Oi guys, what's up? Aqui é o Ronero, eu moro sendo da English Experience E você deve ter visto a capa aí do vídeo, a descrição do vídeo E viu um vídeo com 12 horas de conteúdo de inglês Eu tô passada, chocada! E talvez você tenha se assustado Mas pessoal, eu realmente preparei esse vídeo aí Pegando os principais conteúdos da língua inglesa Então aqui nesse vídeo você vai ter do básico ao avançado Conteúdos como o verbo to be, present, continuous, past, perfect, reporter, speech Enfim, vai ter um monte de conteúdo aí que vai sair do basicão E vai te levar até o avançado Mas calma que você não precisa assistir isso tudo de uma vez Aleluia! Tipo, meu Deus, eu vou maratonar o vídeo do Ronero hoje Todinho, vou passar o dia todo assistindo o vídeo do Ronero Não pessoal, vocês não precisam fazer isso hoje Pode deixar pra amanhã Não, brincadeira, não precisa fazer isso de uma vez só, gente Essa piada aqui não, pode embora, que essa piada aqui é muito ruim Aqui são mais de 50 aulas, são 50 conteúdos E eles são contínuos, né? Um após o outro, dando uma sequência, como se fosse um curso de inglês Aulas de inglês mesmo Então ele vai dando uma sequência Então você pode fazer uma aula hoje Amanhã você faz mais duas aulas No outro dia você faz mais uma aula O importante aqui é você dar continuidade Começar fazendo uma aula E depois dar sequência até você concluir Essas 12 horas de curso que eu deixei aqui pra você E aí, pra te ajudar a facilitar ainda mais O seu progresso, os seus estudos aqui no curso Eu deixei PDF MP3 pra você poder baixar Praticar os exercícios Já com correção também Então aqui na descrição desse vídeo você vai ter um link Que vai ser direcionado para o meu site Onde você vai conseguir baixar todo esse material E na descrição do vídeo também tem as marcações de tempo Essas marcações, elas funcionam da seguinte forma Lá no minuto 5, por exemplo, começa a aula de Verbo TV Lá no minuto 40, começa a aula de Present Continuous Então tem essas marcações de tempo Definindo o tempo que começa cada aula Quando você clica em cima dessa minutagem O vídeo vai ser carregado exatamente nessa aula Que você quer assistir Então funciona como se fosse um índice E aí facilita pra você Você não precisa ficar procurando a aula Que você quer assistir Talvez você já domine algum conteúdo Você pode ir direto pra aquele conteúdo Que você ainda não domina Sem contar que aí ajuda Quando você for continuar a sua aula Continua de onde parou também Um outro ponto importante, pessoal Durante as aulas aí Essas 12 horas de aulas que você vai ter aqui Eu peço alguns momentos Pra você poder dar pausa E responder os exercícios Porque a gente vai ter uma série de exercícios Interativos Em que você precisa dar pausa Olhar lá na tela e buscar responder Isso é o que eu chamo de aprendizagem ativa E uma das minhas especialidades É neuroaprendizagem Eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem E eu sei que Não adianta você só ficar sentadão aí Assistindo o vídeo Como se fosse um filme Não, galera Você precisa colocar aí A caixola pra pensar Então você precisa dar pausa no vídeo Fazer os exercícios Isso se torna o seu aprendizado Em aprendizado ativo Que é onde realmente acontece A memorização E a aprendizagem de verdade Então assim, é só você seguir todos os passos Todas as recomendações Que eu vou dar aí durante essas 12 horas E em pouco tempo você vai sentir um progresso absurdo aí No seu nível de inglês Na sua aprendizagem relacionada à língua inglesa E lógico Se você não tá inscrito no canal ainda Já se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa esse like maroto aí no vídeo Porque assim O YouTube entende que você gosta do meu conteúdo E todas as vezes que eu trouxer um vídeo novo Um conteúdo novo Uma aula nova Você vai ser notificado E aí você não vai perder nada Que possa te ajudar a aprender o seu inglês E desenvolver a sua fluência E já aproveita e compartilha o link desse vídeo Para algum colega Algum amigo Algum grupo do WhatsApp Que talvez possa se beneficiar desse conteúdo também E dá uma olhada aqui no canal também Porque eu tenho uma série de conteúdos relacionados A PNL Hipnose Que são algumas especialidades que eu tenho Para poder ajudar os alunos A desbloquear o inglês E se você quiser dar um passo a mais Avançar ainda mais No seu aprendizado de inglês Eu tenho um curso chamado Imersão em inglês São seis meses Focados totalmente No aprendizado do inglês Em que você vai viver o inglês Você vai fazer um intercâmbio em inglês Dentro da sua casa Utilizando a minha metodologia de aprendizagem Com PNL Hipnose Coach E técnicas de memorização Aprendizagem acelerada Enfim Se você quiser dar um passo além Do seu aprendizado de inglês Dá uma olhada na descrição desse vídeo Que tem um link No primeiro comentário fixado aqui no vídeo Tem um link que te direciona também Ao meu site E lá vai ter todas as informações Sobre esse curso fantástico E o melhor Por você estar aqui no YouTube Assistindo os meus vídeos Você vai ter 80% de desconto Então não dá mole não Dá um confere lá também Então bora que nos interessa né Meus consagrados Bora iniciar sua aula aí E boa aula Bons estudos E bom foco e dedicação Verb to be Primeiro a gente precisa Pra gente poder entender o verbo to be A gente precisa entender O subject pronounce Aqui eu trouxe Deixa eu só adiantar aqui Bem Aqui eu trouxe pra vocês O subject pronounce Que são os pronomes pessoais E o verbo to be Na sua forma completa E na sua short form Que é a sua forma contraída Você vai perceber que Principalmente os americanos Gostam muito de contrair as palavras O que é contrair? É juntar uma palavra com a outra Aí eles comem uma letrinha E aí acaba formando Quase que uma nova palavra E aí você vai aprender Essas duas formas Que são usadas A forma completa E a forma contraída Mas antes A gente precisa então Relembrar Ou caso você ainda não saiba Conhecer quais são Os pronomes pessoais Porque toda frase De qualquer idioma Gente Ela é composta Por uma pessoa Uma pessoa que executa Uma ação E aí você tem um verbo Que é a ação Que a pessoa está executando E é naturalmente Os complementos Ok? Então quais são as pessoas Quais são os Subject pronouns Do inglês? O primeiro é o I Que é o Eu O segundo É o You Que significa Você E daqui a pouco Eu vou explicar Que na verdade O You Também pode significar Vocês O He Que significa Ele O She Que significa O Ela O It Que é para Ele ou Ela Só que é usado Para coisas Ou Animais O O I Que significa O Nós Aí eu tenho de novo O You Aqui embaixo Que aí o You Nesse caso Ele é o Vocês Ele vai estar no plural Ok? E o They Que é o Eles Ou Elas No caso do You Gente Você vai perceber sempre pelo contexto Se for um texto Se for um texto que você estiver lendo Se for alguém que está conversando com você Ele vai sinalizar Se está se referindo a você Ou vocês Você e seu amigo Por exemplo Então você vai saber sempre É sempre pelo contexto Assim como o They Você vai saber se está se referindo a eles Ou elas O contexto É sempre o que vai ser o seu norte O que vai te dizer Bem Então aqui são os subject pronouns Alright? São as pessoas Que compõem as frases no inglês Bora voltar aqui então Para o verbo to be Bem Só relembrando Ou caso você ainda não saiba O verbo to be É o equivalente em português Ao ser ou estar Por exemplo Eu sou professor Eu estou feliz Ou eu estou atrasado Você é médica Você está atrasada Ok? Então o verbo to be Significa o ser ou estar E aí naturalmente ele vai ser conjugado O legal é que o verbo to be Ele é na verdade Todos os verbos no inglês Eles não são conjugados Igual é no português Quase todos os verbos no português Eles sofrem uma variação Para cada pessoa Já no inglês não Você vai ver que a maioria deles Tem uma conjugação Ou duas Uma exceção é o verbo to be Que acaba tendo três conjugações Mas é uma coisa bem simples de entender Vamos lá Então vamos voltar aqui para os slides Ah! Eu esqueci de apresentar aqui A tela para vocês Então Esse ladinho aqui Que você está vendo Onde está passando o mouse É o meu slide Onde eu já vou trazer Alguns exemplos prontos Algumas atividades Para você fazer durante a aula Aqui no cantinho Aqui onde você está vendo Que eu estou digitando o meu nome É o meu whiteboard É o meu quadro branco E aqui no cantinho Você está me vendo Bem gente Então bora continuar aqui Ok Você vai perceber que é mais comum Eles usarem a forma contraída Então aplicação de uma frase Então aplicação de uma frase Eu sou o Ronério Eu sou o Ronério Tá vendo? A mesma forma Gente Não muda nada Tá? I'm late Eu estou atrasado Ok? Então é bem simples Não tem muito segredo em relação ao I'm e o I am Depois eu tenho o you are E aí observa que eu tenho as duas formas You are E eu tenho your Você pode falar das duas formas É muito mais comum eles falarem contraído Your You are Your Ok? E aí você é ou você está Por exemplo You are a doctor Você é um médico ou uma médica Você percebe que você, assim como o português, pode se referir a homem ou a mulher Alright? E eu posso falar you are late Você está atrasada Ok? Depois eu tenho o he Bem, o he is He is E aí é mais comum eu falar ele contraído também His His Ok? He is His Alright? As duas formas são possíveis Sendo que o his é muito mais usado Então, por exemplo His Handsome Ele é bonito Ele é bonito He is my brother Ele é meu irmão E aí depois o his Ou he is Eu tenho o she is E o she is Ok? She is Que é o ela é Ou ela está E eu posso falar o she is Também As duas formas estão corretas Exemplo She is my sister Ela é minha irmã She is a doctor Ela é uma médica Alright Alright Depois eu tenho o it is Eu posso falar it is Aí você vai perceber que o t Quando ele está entre duas vogais Principalmente no inglês americano Eles costumam falar mais com som de r Esse r vibrante que a gente tem em português It is E aí é mais comum falar it is E aí eu posso também falar it It Que aí você vai falar para coisas ou animais Exemplo It's my pen Essa é minha caneta Ela é minha caneta Mas aí a gente acaba traduzindo como Esta é minha caneta É mais comum Outro exemplo It's my dog Esse é o meu cachorro Ou ele é o meu cachorro Ok Bem Depois eu tenho we are We are Que é o nós somos ou nós estamos E aí é mais comum eu falar we are We are We are Forma contraída We are Ok Exemplo We are We are happy Nós estamos felizes We are singers Nós somos cantores Alright Depois eu tenho we are Que aí você vai ver que é a mesma conjugação desse you Que está mais aqui em cima Só que aqui ele vai estar com o sentido de vocês Vocês são Vocês estão Vocês You are late Vocês estão atrasados E depois do you eu tenho o they They Ok Esse they com esse TH Que você coloca a língua entre os dentes O temido TH They are Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês aqui no canal Ensinando a pronunciar esse TH também They are E aí eu posso pronunciar Eu posso contrair ele E falar Algumas pessoas falam they are Outras falam they are E aí vai depender um pouquinho do sotaque Mas as duas formas estão corretas They are ou they are As duas formas estão corretas Ok Então por exemplo They are Eles são pobres Ou They are happy Eles estão felizes Bem Então aqui gente Tudo isso que a gente viu aqui É a forma afirmativa Ok Tudo isso daqui que você está vendo É a forma afirmativa Vamos continuar aqui Já vamos fazer alguns exercícios Pra praticar um pouquinho Vamos lá Aqui ó Complete the sentences with subject pronouns And full forms of the verb be Beleza Então complete as frases Com o pronome pessoal E a forma completa do to be Então aqui eu já tenho um exemplo feito Ó Dima is 14 She is 14 Aqui ó David is from Brazil Brasil Então David gente É equivalente a qual pessoa Daquele subject pronouns Ele é equivalente ao he Ele né E aí quando eu estou falando ele Qual é o verbo to be Ele fica conjugado de qual forma para ele Vocês se lembram Vamos lá Ele fica conjugado na forma Is Então aqui ó David is from Brazil Qual é a forma correta Se você quiser pensar um pouquinho Vai dando pausa Vai pensando Copia essas frases Vai praticando Enquanto a gente vai fazendo as correções Ok Então a forma correta é He is Porque eu estou falando que David E ele é Ele é equivalente ao ele O re Ó Carol and I are late Carol e eu estamos atrasados Carol and I É equivalente a qual pessoa Carol e eu Em português seria quem? Nós Nós é equivalente a qual pessoa em inglês? We Perfeito Qual é o verbo to be Como que fica o verbo to be para o we? Vamos dar uma olhada? We are Então fica We are late Número 3 The pencil case is pink O estojo de lápis É rosa Bem Pencil case É equivalente a qual pessoa? É equivalente ao it Correto? Porque é É uma coisa né Então o it A gente sabe que é usado para coisas ou animais Qual Como que fica o verbo to be Conjugado para o it? Vamos dar uma olhada então Como que fica? It is Pink It is pink Observe que a gente está usando aqui Tudo as formas completas Beleza? My name is Julia Meu nome é Julia Quem é que está falando? Meu nome é Julia Se eu falo My name is Ronério Eu estou falando Então qual é a pessoa que está sendo usada? Eu Equivalente em inglês É o I Como é que fica o verbo to be no I? Vamos dar uma olhada? I am I am Julia Número 5 Anna and Lisa are friends Anna and Lisa Anna e Lisa são amigas Aí está sendo equivalente a qual pessoa? Está sendo equivalente ao elas Elas são amigas Como é que é o elas em inglês? Como é que é o elas em inglês? É o they E como é que fica o verbo to be conjugado no they? Vamos dar uma olhada? They are friends Elas são amigas My dad is French My dad is French Meu pai é francês Então se eu estou falando meu pai Meu pai é equivalente a qual pessoa? Ele Como é que é ele em inglês? É o he Ok? E como é que fica o verbo to be conjugado para o he? Vamos dar uma olhada? He is from Paris Ele é de Paris Ok? Número 7 Jake and I are in the soccer club Jake e eu estamos no clube de futebol Então Jake and I é equivalente a qual pessoa? Equivalente a quem? Em português mesmo Jake and I Ao nós E como é que é nós em inglês? We E como é que é o verbo to be conjugado para o he? Você lembra? Vamos dar uma olhada? We are Nós estamos no clube de futebol We are in the soccer club Ok guys Então aqui a gente encerra a primeira parte Que é a parte de verbo to be na afirmação Mas a gente vai continuar aqui agora Para o verbo to be na negação Mas você vai perceber que não tem muito mistério não O verbo to be na negação Em frases negativas Basicamente o que você vai fazer é acrescentar o not Vamos dar uma olhada para ver como que fica Ah e o que muda também às vezes é a contração Que ao invés de eu contrair o verbo to be com a pessoa Eu vou contrair o to be com o not Mas vamos dar uma olhada que você vai entender isso aqui facilmente Aqui eu tenho então a full forms Que é a forma completa E aqui do lado eu tenho a short forms Que é a forma contraída Então eu tenho aqui ó I am not Eu não sou Eu não estou I am not happy Eu não estou feliz hoje né I am not a doctor Eu não sou um médico E aí você vai ver que a forma contraída então é I am not E aí esse aqui não mudou muita coisa Eu basicamente acrescitei o not Observe então a posição do not Ele é diferente do português Que no português eu falo Eu não estou Aqui não é eu estou não I am not Então o not ele está vindo depois do verbo Diferente do português Que no português ele vem depois Eu não estou Aqui ó Eu I am not Então ele vem antes Aliás no português ele vem antes Ele vem entre a pessoa e o verbo No inglês o not vem depois de tudo Alright Beleza Aí depois eu tenho You are not Aí aqui que entra já a parte um pouquinho mais diferente Porque onde vai ser contraído É you aren't Gente Muitos alunos me perguntam Professor eu posso falar assim You are not Você pode Também é usado Não está errado E aí depende muito do tom de voz Às vezes a pessoa quer falar Quer evidenciar que você não pode Aí ela vai falar o not separado Para poder dar mais ênfase Você não pode se atrasar Por exemplo E aí ela vai falar You are not Ok Só uma observação Mas as duas formas estão corretas Só que é muito mais usado You aren't Depois eu tenho O he O she O it Que aí vai ser tudo O is not E a forma contraída Fica Isn't Isn't Então isn't É a contração do Is not Mais uma vez Você pode sim falar Is not E aí Quando você falar dessa forma É porque você quer dar muita ênfase Ao não Ele não está atrasado Por exemplo Então você vai estar dando ênfase A esse não Depois eu tenho O we You They are A gente sabe que todos esses Vem o are Que é o verbo to be conjugado E o not Também vem depois O verbo to be E a sua forma contraída É aren't We Opa Deixa eu voltar aqui Opa Aren't Ele não vai contrair o am not A contração vai ficar logo no início I'm not Não existe am not Não existe essa contração A contração está no I'm Ok E basicamente é isso He Isn't My Brother Ele não é meu irmão We Aren't Opa Aren't Friends Nós não somos amigos Ok Então é bem simples isso daqui É só você observar que o not Está vindo depois do verbo Diferente do português Bora praticar um pouquinho então Complete the sentences With negative forms Of the verb be Então complete as frases Com a forma negativa Do verbo to be It isn't cool Aqui já está um exemplo Como eu estou falando it Eu sei que a forma contraída Do it É o isn't Então ó Number one I From Chile Bem Como que fica aqui Então eu não sou Do Chile Bem Eu sei que o I Vai com quem Qual é o verbo to be Que fica congelado com I É o am Depois eu tenho O not I am not E aí claro Que você vai contrair Porque é muito mais usado I'm not Lembrando que no caso Am not Não contrai Ele vai ficar contraído com I I'm not Depois eu tenho O number two Nós não somos irmãs Qual é o verbo to be Que vai com we É o are E aí você sabe Que é só testar o not Mas como é que fica Então a contração Do are not Vamos dar uma olhada We aren't We aren't Sisters Depois eu tenho O número três Robert In my class Então Robert não é Da minha sala Não está Da minha sala Robert Robert é equivalente A qual pessoa Gente É equivalente Ao ele E ao ele Como que é A forma contraída Do verbo to be Para ele Vamos dar uma olhada Isn't Então Robert Isn't In my class Number four They My books Eles não são Os meus livros Então eu sei que They Qual é Qual é o verbo to be Como que fica o verbo to be Conjugado para they É o are Ok Como que fica o are Contraído com not They Aren't They aren't My books Number five He Her brother Ele não é O irmão Dela Bem O he É ele E eu sei que o verbo to be Fica conjugado para ele É o is Ele fica nesse formato Is E como é que fica o is Contraído com not Vamos dar uma olhada Isn't He isn't Her brother You Você não tem 21 anos You're 60 Grandpa Você tem 60 anos Avô Então como que é O you Eu sei que é o verbo to be Are Ele fica conjugado no formato are Como é que fica o are not Contraído Vamos dar uma olhada You aren't Depois eu tenho Bogotá Não é Não fica Não está No Brasil Ok Observe que a tradução A gente pode brincar com ela Não é Não está Não fica A gente pode variar A tradução Não se prenda muito A tradução não O importante é você transmitir a ideia É sempre isso que eu falo com meus alunos Você pode brincar com as palavras O importante é a ideia Ser transmitida Tá Então Bogotá Não fica no Brasil Não está no Brasil Então Bogotá É equivalente Ao que Gente É equivalente ao it Não é uma coisa É um lugar Ok Como é que é o Qual é Como fica o verbo to be Conjugado no it Fica o is E aí eu sei que é só Tristar o not E como é que fica o is Not contraído Vamos dar uma olhada Isn't It isn't Então você viu É bem simples A forma negativa Não tem muito segredo não É só colocar o not E depois você Aprender as formas contraídas dele Bem Aí aqui a gente entra Na forma interrogativa Nas frases interrogativas Gente E aí É onde você vai perceber Que o inglês Ele é mais diferente do português Tá Ele não é muito difícil também É só você ter uma questão De atenção E principalmente Praticar Tá Mas vamos dar uma olhadinha nele Aqui agora também Pra gente aprender de vez Esse verbo to be Tirar esse fantasma da sua vida Bem Então aqui ó Tem um Yes or no questions Short answers Affirmative and negative Então É Você vai ver que são perguntas Que normalmente você responde sim ou não Eu já vou mostrar Como que você também responde Não só Você não só vai aprender A forma de perguntar Mas a forma de responder Que também é importante Vamos lá Então aqui ó Am I Am I Observa Que aqui a afirmação é I am Certo Como eu tô fazendo uma pergunta O que que acontece O verbo to be vai pra frente Am I Am I Late Por exemplo Eu estou atrasado Você chega em algum lugar Você pergunta Am I late E aí como que a pessoa vai responder Yes You are Sim você está Observe que aí mudou o pronome Yes you are Porque a pessoa tá falando comigo Eu estou perguntando Eu estou atrasado Aí a pessoa responde Sim você está Aí por isso que mudou pro you E aí se a pessoa falar que não É no You aren't Então tá vendo A forma afirmativa Que a gente já aprendeu E a forma negativa Que a gente já aprendeu Então você usa na resposta Vamos partir para o próximo aqui Are you Yes I am No I'm not Então exemplo Are you a doctor Are you a doctor Are you a doctor Você é médico E aí a pessoa vai responder Yes I am No I'm Not Gente só uma observação O I Que é o eu Ele sempre Sempre tem que estar Com letra maiúscula Mesmo se ele estiver no meio da frase É regra gramatical Que ele tem que estar sempre Com letra maiúscula Beleza Então fique atento a isso Então por exemplo Eu perguntei pra você Are you a doctor Você é médico E aí você vai responder Yes I am Sim eu sou Ou no I'm not Ok Vamos partir para o próximo aqui Ó Is He Is She Is It São as perguntas né Então vamos ver algum exemplo Is he nice Is he nice Ele é legal Gente Observa aqui Que mais uma vez O verbo to be Tá vindo pra frente Tá vindo pra frente Então é regra Verbo Quando você está fazendo pergunta Com o verbo to be O verbo to be Vai pra frente Ó Observa aqui No nosso quadrozinho Tá vendo Tudo na frente Do sujeito Do subject Pronounced E aí eu estou perguntando Is he nice E aí você pode responder Yes He is Ele é legal Sim ele é Ou no He isn't E observe que eu estou sempre respondendo de forma contraída Ok De forma contraída E aí isso daqui vai valer pra todo mundo Então se eu quisesse perguntar Ela é legal Is she nice Yes She is No She isn't Depois eu tenho O We You And they Então Are Opa Are They Friends Eles são amigos Mais uma vez O verbo to be Tá indo pra onde? Pro início da frase Antes Do pronome Antes da pessoa Subject Pronoun Então Are they friends Yes They Are Sim Eles são No They Aren't Não Eles não são E aí Seria a mesma coisa para o We Por exemplo Are We Late Nós estamos atrasados E aí você responde Como eu estou perguntando pra você E eu estou incluindo você nisso Nós estamos atrasados Você vai responder Yes We are Sim nós estamos Ou No We Aren't Ok Então assim Não tem muito mistério O ponto chave do verbo to be Que esse é talvez Onde normalmente os alunos acabam se confundindo É o seguinte Fazer pergunta Eu preciso colocar o verbo to be No início da frase Antes do pronome Antes do pronome Antes da pessoa Quais são as pessoas I You He She It We You Quando é vocês no plural E o they Então ele vai vir sempre antes dessas pessoas Observa aqui no nosso quadro Am I Are you Is he Is she Is it Are we Are you Are they Perfeito Perfeito É isso daqui E a forma de responder Se for afirmativo Você já aprendeu Yes you are Yes I am Yes he is Yes she is E assim vai Ou negativo No you aren't E aí lembra que é muito mais comum eu usar a forma contraída No I'm not No it isn't No he isn't No they aren't Ok? Então não tem muito segredo Vamos praticar um pouquinho aqui para ver se você se lembra mesmo Deixa eu apagar tudo aqui Ok Então vamos lá Aqui eu tenho um exemplo Are you Russian Vocês Tá vendo? Eu já fui traduzir como vocês Vocês são russos Mas observa aqui na resposta Ele respondeu Yes I am Ok? Sim eu sou Então eu sei que ele está falando você Então você é russo Yes I am Beleza Number one Alguma coisa She Your sister No She Então eu sei que a resposta ele está negando Então o que ele está perguntando Ele está usando qual o pronome É o she É o ela E aí como eu sei que é uma pergunta O verbo to be tem que vir na frente Tem que vir antes do she Qual é o verbo to be que vai com o she? Is Então Is she your sister? Ela é sua irmã? No She Como é que é a forma contraída do ela? No inglês O verbo to be contraído em inglês? Para ela Isn't No she isn't Vamos conferir? Is she your sister? No She isn't Ok? Então Qualquer coisa Dá pausa aqui Copia esses exercícios Faz aí no seu caderninho E volta para poder assistir as explicações que eu estou dando aqui Alright? Mas vamos continuar Bem You Thirteen No Então Se eu sei que eu estou usando You Como é Como que fica o verbo to be conjugado no you? É o are Não é? You are A gente já aprendeu isso Ah, mas é uma pergunta Por ser uma pergunta Então Eu tenho que colocar o verbo to be na frente Are you Thirteen? O que é essa pergunta? Você tem 13 anos? Porque a forma de perguntar A idade no inglês é diferente A gente não usa o have E o has Como normalmente os alunos usam Quem está aprendendo Você vai perguntar Are you thirteen? Você tem 13 anos? E aí está respondendo No I Está vendo? Eu sei que está falando com você Porque Ele está respondendo eu Não é vocês Senão ele responderia nós Vocês têm 13 anos? Yes, we are Aí eu responderei com we Mas como eu estou respondendo com I Eu sei que sou eu apenas Ele está só perguntando para mim Então No I Como é que fica o verbo to be conjugado Para o I? Am E aí Como eu estou negando Eu preciso colocar o not Ok? Are you thirteen? No I'm not Aí observa que ele vai responder sempre Como traindo Número three Alguma coisa It time for lunch No E aí ele nega Beleza Eu estou usando o it Como fica o verbo to be conjugado para o it? Is É o is Só que é uma pergunta Por ser uma pergunta Ele vai no início da frase Is it time for lunch Está na hora do almoço? Aí a pessoa responde No It Como é que é o verbo to be conjugado? Is E aí o not Mas como que é mais usado? Contraído Então Is it time for lunch? No It isn't Número four Alguma coisa This your dog Yes It E aí ele confirma Bem Se eu estou falando Your dog Your dog É seu cachorro Este seu cachorro Então ele está perguntando Este é o seu cachorro Your dog É equivalente ao quê? Ao it Que é coisas ou animais Qual é o verbo to be? Como fica o verbo to be conjugado para it? Is Só que eu estou fazendo uma pergunta Não é? Então Is this your dog? Este é o seu cachorro? E aí ele confirma Yes It Is Yes It is Então Is this your dog? Yes It is Opa Já dei a resposta da 5 Five You In a choir Yes We Aqui eu já sei Está vendo? O you Na primeira frase Não dá para eu saber Se ele está falando Você ou vocês Mas na resposta A pessoa respondeu We Então nós Então eu sei que aqui Está sendo usado Vocês Então o que ele está perguntando Vocês estão no coral? Bem Como fica o verbo to be conjugado no you? Are Só que é uma pergunta Eu vou colocar ele no início da frase Are You In a choir? Yes We Are Porque aqui o are Também vai com We Vamos conferir Are you In a choir? Yes We are Número 6 Alguma coisa Blue Your favorite color? No It E aí ele nega Então O azul É a sua cor favorita? Bem Como eu estou falando Color Estou falando Cor favorita Favorite color Isso aqui é equivalente a qual pessoa? Ao it É uma coisa Qual é Como fica o verbo to be conjugado para o it? Is E aí eu sei que é uma pergunta Então eu vou colocar ele na frente do sujeito Is Blue Your favorite color? O azul é a sua cor favorita? E aí ele nega No Eu sei que o it É o is Depois o not Como que fica o it It is not contraído? Vamos dar uma olhada Is blue your favorite color? No It is E aí lembra que é mais comum falar It is Ele vai juntar o it Com o isn't E aí vai ter esse som de er It is Ok? Isso Principalmente no inglês americano Por último Alguma coisa They In your school? Yes They Então Eles São Da sua escola? Ou eles estão Na sua escola? Na sua escola? Sim Eles São Ou eles estão Beleza Então aqui Eu sei que eu estou usando o they Como fica o verbo to be conjugado para they? Are Mas é uma pergunta Ele vai para o início da frase Are they Are they in your school? E aí ele confirma Yes Are they in your school? Yes They are Bem gente Então a nossa aula A nossa aula 1 De uma série de aulas Que eu quero preparar E terminou E aí aqui Chegou um ponto importante Aqui na descrição do vídeo Tem um link Para você poder baixar Atividades complementares O áudio MP3 Para você poder praticar também Faça os exercícios Porque na segunda página Nas páginas seguintes Tem a folha de resposta Você mesmo vai corrigir O seu exercício Depois que você fazer Mas não olhe para a folha de resposta Primeiro eu tento fazer Esse esforço Para fazer direitinho E aí depois você corrige E identifica onde você errou Coloca aqui no comentário O que você achou dessa aula Para eu realmente Decidir se eu vou gravar Mais aulas como essa Eu quero fazer um monte de aulas Como essa aula de gramática Ensinando do básico Até o intermediário mesmo Nesse formato aqui Explicando Já faço uma atividade Já demonstro como que é Já explico os pontos chaves Deixando também material Para você baixar Para você poder fazer Seus exercícios Corrigir E áudio MP3 Para você poder praticar Então coloca no comentário O que você achou dessas aulas Se você teve alguma dúvida Coloca aqui também Que aí eu vou responder Essas dúvidas para você E é isso Eu espero que você tenha gostado Se você está vendo esse vídeo E ainda não está inscrito No meu canal Se inscreve no meu canal Deixe o joinha no vídeo Porque assim o vídeo Porque assim o vídeo também Vai ganhando relevância E vai chegando para outras pessoas So guys That's it See you Bye bye Vamos lá Possessive adjectives Para você entender Os pronomes possessivos Você precisa compreender Então o subject pronounced Que são os pronomes pessoais Na nossa aula anterior Você já aprendeu Os pronomes pessoais E aí eu vou trazer Então a comparação Do pronome pessoal Com o pronome possessivo Aqui você tem Nessa tabelinha Que você está vendo Onde o mouse está passando Subject pronounced Que são os pronomes pessoais E o possessive adjectives Que são os pronomes possessivos Então bora lá Então eu tenho O I Que sou eu E o pronome possessivo Equivalente É o my Que é o meu ou minha E aí lembrando Que serve tanto para masculino Quanto para feminino Por exemplo My car is red My car is red My bike is nice Minha bicicleta é legal Então observa Que eu estou falando Que eu estou falando De coisas Então eu uso O pronome possessivo Para falar Que alguma coisa Pertence a alguém Quando eu estou falando De eu No caso I Eu vou usar O pronome possessivo My Ok Depois eu tenho O you E aí eu tenho O equivalente O you are Bem O you Você já sabe Que é o você Ou vocês Vai depender do contexto E o you are Seria o seu Sua Seus ou suas Ok Ah e só lembrando O my também pode ser Meus ou minhas Tá Por exemplo My cars Meus carros Ok Então o you are Vamos pegar um exemplo aqui Your name is Paula O seu nome é Paula Então assim Eu estou falando Com alguém E estou falando Ah seu nome é Paula Não é? Por exemplo Eu estou fazendo Uma afirmação Interrogando ao mesmo tempo Então o you are É o equivalente Para quando eu estou Falando com você Alright? Vamos partir Para o próximo O próximo é o he Que é o ele E eu tenho O pronome possessivo Equivalente O his Que é o dele Então por exemplo His bike is yellow A bicicleta dele é amarela E observe o seguinte gente Muita gente usa errado Porque as vezes quer falar Que alguma coisa pertence a ele E acaba usando o you are Lembra que o you are É só usado para você Quando eu estou falando Diretamente com a pessoa Your hair is nice Seu cabelo é legal Porque eu estou falando Com você diretamente Agora se eu estou falando De uma outra pessoa Uma terceira pessoa Ele ou ela Eu vou usar o his Ou o her Como a gente vai ver Daqui a pouquinho Algo importante Que eu preciso chamar A sua atenção É para a diferença fonética Desses dois sons Que muita gente Acaba pronunciando errado Então o his Que é a contração Do he is Que é ele é Ou ele está É his a pronúncia Já o dele É o his His Ele é o mais É um i um pouquinho mais seco E o outro é um i mais leve His Alright? Então essa é uma Diferença importante Depois eu tenho O pronome pessoal She Que significa ela E eu tenho Her Que significa dela Então Her Hair Is Beautiful O cabelo Dela É bonito Ok? Então bem simples Também esse pronome Depois eu tenho O it O it Ele causa uma confusão Porque é estranho Você usar Poucas vezes A gente vê usando Alguém usa isso Mas aí lembra Que o it Ele se refere A coisas ou animais Ele é usado Para coisas ou animais Então por exemplo Eu estou com a minha cachorra O nome da minha cachorra É Aya Aí eu quero falar O nome dela É Aya Então eu vou falar como Its name Is Aya Então esse it Seria o dele O dela O nome dela É Aya É pouco usado Mas é importante Mas é importante Você conhecer Eu já vi isso Até em provas De certificação Internacional Enfim Porque gera uma confusão Até porque Algumas pessoas Acham que é um erro De digitação Ou passa despercebido O it Que é a contração Do it is Não é a mesma coisa It Eles tem os mesmos sons Mas o significado É diferente Esse it is Contraído Ele é Ou ela está Ou ele está Ou ela Tanto faz Já o it É o dele ou dela Para coisas ou animais Depois eu tenho O it O it Que é o nosso Então Our Names Are Ronério And Paulo Então por exemplo Nossos nomes são Ronério e Paulo E aí lembrando Que pode ser Esse our Pode ser nosso Nossa Nossos Ou nossas Vai depender aí Ao que ele está se referindo No caso eu estou falando Nomes Nomes é masculino Então nossos Nomes E já está no plural Então Nossos Nomes São Ronério e Paulo Então é algo importante Na hora de fazer a tradução Tanto a tradução Natural De inglês para português Quanto a reversa De português Para inglês É algo importante Depois eu tenho O you De novo Que aí já é o caso De vocês Que a gente já aprendeu É a mesma aplicação Do you E do you are E o they O they também é algo importante Que é o eles Eles ou elas E aqui eu tenho O their Que significa O deles ou delas Então por exemplo Their toys Are nice Os brinquedos deles São legais E aí lembrando Que esse their Deles ou delas As duas formas São possíveis Então esses aqui São os possessive adjectives Ou os pronomes possessivos É bem simples Mas é importante A gente aprender ele Para não cometer Esses erros Principalmente relacionado Ao his E o her Eu sempre tenho que falar O nome dele Dela E nunca falar o your Porque o your Está se referindo a você Quando eu estou Dialogando com alguém Diretamente Na segunda pessoa E aí o erro Está em você Querer usar o your Para falar o dele Ou dela Porque a gente Acaba falando assim Em português Vamos partir para o próximo Então Ah ó Importante Aqui no watch out Pronomes possessivos Mostram que alguma coisa Pertence a alguém Isso eu já falei Então ó o exemplo His name is Carl Então o nome dele É Carl E não His name is Carl Porque as vezes As pessoas acabam Construindo a frase assim Então vamos aqui Fazer esse exercício Deixa eu apagar aqui Vamos fazer esse exercício De fixação E lembrando Que no final da aula Você também vai baixar Um arquivo em PDF Para você poder também Fazer mais exercícios E nessa atividade Já tem lá A chave de correção Também Ó Complete the sentences With possessive adjectives Então complete as frases Com os pronomes possessivos Aí eu tenho um exemplo Ó Joe and Carl Are on the basketball team Their favorite sport Is basketball Então Joe e Carl São Estão no time de basquete O esporte favorito Deles É o basquete Ok Então vamos lá Que eu vou ajudar você A raciocinar E analisar a frase Ó Number one We are British But Tananã Parents are from France Então observa a primeira parte Ele tá falando We are British Nós somos britânicos Então se eu estou falando Sobre nós Qual é o pronome Que vai com nós É o our Então We are British But our parents Are from France Mas os nossos pais São da França Vamos conferir É isso mesmo Our Ó O segundo Claire and Vic Are at my school Tananã Mom is a teacher Ó Claire Deixa eu passar para o próximo Ó Claire And Vic Claire and Vic Ele é equivalente Qual pessoa lá Da lista dos pronomes pessoais É equivalente A they Porque é elas Né Então elas Elas estão na minha escola Então se eu estou falando Elas Qual é o pronome possessivo Que vai com elas É o their Ok Their Vamos conferir Their mom Is a teacher A mãe delas É uma professora Ó Number three David Is fifteen Tananã Birthday Is today Então se eu estou falando David David é equivalente Qual pessoa dos pronomes pessoais É o ele Que é o he Em inglês Qual é o pronome possessivo Que vai com he His His birthday Is today O aniversário dele É hoje Mais uma Mais uma Number four He is my friend Ele é meu amigo Tananã Name is Harry Eu estou me referindo a quem Ao ele Ao Harry No caso Né Então eu sei que eu estou usando O he Mais uma vez O pronome possessivo Que vai com he É o his Ó His name is Harry O nome dele É Harry Number five Ó It's my hamster Esse é o meu hamster Tananã Name is fluff Então eu sei que My hamster My hamster É É uma coisa É um animal Né Então por isso eu uso It's Até porque já está lá No início da frase It's E aí qual é o pronome possessivo Que eu uso para falar É O Me referir ao it A uma coisa Ou animal É o it Então It's name is fluffy O nome dele é fluff Então observa que esse it É no sentido de posse Estou mostrando que o nome Pertence a ele Então o nome dele é fluff Então observa que nessa frase É a diferença It's My hamster Ele é meu hamster Ou este é o meu hamster Ok E aqui eu estou falando Que o nome dele É fluff Essa é a diferença Tá Então fique ligado Porque se você for fazer Algum tipo de prova Muito provavelmente Vai cair isso Como uma pegadinha Para poder fazer você Perder alguns pontos Fique ligado Então Six Kate Here is Tananã Calculator Ó Observe o seguinte Eu estou Eu estou falando Kate Eu estou chamando alguém Né Então Dá a entender Que eu estou falando Diretamente com ela Com a Kate Kate Here is Aqui está Se eu estou falando Com a Kate Se eu estou falando Eu não estou falando Da Kate Observe isso Isso é importante Eu não estou falando Da Kate Eu estou falando Com a Kate Ou seja Se eu estou falando Com ela Ela é qual pessoa Ela é you Você Porque eu estou falando Com ela Né Eu estou lá Meu diálogo É com ela Então é o equivalente Ao you E por ser o you Qual é o pronome Possessivo Que vai com you Your Ok Então ó Kate Here is your calculator Kate Aqui está A sua Calculadora Ok Number seven She is in my English class Ela está na minha aula De inglês Tananã Name is Maria 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 Então eu estou falando Da Maria Que eu sei Que é she Né É ela E qual é o pronome Possessivo Que vai com she Bora lembrar É o her Que é o dela Né Então Her name is Maria Let's check it out Yeah Her name is Maria Ok Então gente É bem simples Os pronomes possessivos Você precisa ficar Atento então Ao your Ao his E o her Que é onde normalmente Geram um tipo de confusão E também Await Né Porque acaba que a gente não usa muito E aí fica um pouquinho estranho ele Alright E aí então Nossa aula de hoje acabou Mas lembra-se Que você tem atividade Para você baixar E você tem Arquivo MP3 Para também baixar E praticar E realmente ficar mais em contato Com esses pronomes E a atividade está bem legal Para você poder trazer Para o seu cotidiano Para o seu dia a dia Então vai lá Baixe os arquivos Porque lá está tudo muito bem explicado O que tem que ser feito Como tem que ser feito E também tem a chave de correção Para você já corrigir E encontrar o que você acertou E o que você errou E se você tem dúvida Em relação a alguma coisa Coloca aqui nos comentários Que eu vou te ajudar E vou responder as suas dúvidas Alright So see you Bye bye E hoje o tema da aula São as question words O que é isso? São o que algumas pessoas Chamam de partículas interrogativas São palavras que são Tradicionalmente uma pergunta Elas fazem parte de uma pergunta Só uma observação Às vezes E em muitos casos Essas palavras também podem vir Na afirmação Mas esse não é o objetivo Da aula hoje Hoje é para você compreender Elas no sentido da interrogação Elas como uma partícula interrogativa Ok? E elas são de extrema importância Pessoal Porque Elas Como elas são uma partícula interrogativa Elas vão no início da frase Logo no início da pergunta Entende? Então se você não entende Se você ainda não está fixado na sua mente O que ela significa Então por exemplo Às vezes a pessoa pode perguntar Where are you from? De onde você é? Mas se o where Não está ainda memorizado Na sua cabeça Você pode entender Que ela perguntou Como que você está? E aí você vai responder errado Então ela é como se fosse um guia Um norte Então A aula de hoje é muito importante Principalmente se você ainda Se confunde com as partículas Interrogativas Para você fixar isso De uma vez por todas E para quando alguém te fazer uma pergunta O seu cérebro já está acondicionado É a mesma coisa Quando alguém te pergunta What's your name? Você já não pensa mais Para responder What's your name? Isso já é automático Entende? E assim como Essa frase Já foi internalizada em você Você precisa internalizar Outras frases E uma forma fácil de fazer isso É compreendendo as partículas Interrogativas Alright? Então bora começar a entender O que são essas Question words Então Então aqui eu tenho um exemplo Who's Lucia? She's a new girl at school Ela é uma nova garota Na escola Então a partícula interrogativa A question word aqui É o who Que é o quem Mas existem outras mais Vamos conhecer essas outras Partículas interrogativas Então aqui eu tenho A nossa tabelinha Com a question words O verb Que é o verbo E o subject Que é o pronome pessoal Já trouxe nesse esquema Para você poder compreender Perfeitamente Como que fica A construção da frase Com essa question words Então vamos lá A primeira question words É o who Que é o quem Então ele é usado Com pessoas Who is he? Quem é ele? Quem é ele? Who is he? Ok? A segunda question words Observa gente A estrutura Isso é algo importante O inglês Ele tem muito padrão Por mais que as vezes Pareça que foge do padrão Mas ele tem uma lógica Por trás Quando você consegue Compreender a lógica Mesmo se você ainda Não estudou alguma coisa Você vai responder Intuitivamente Isso é uma coisa Que eu ensino muito Para os meus alunos Dos meus cursos fechados Que é ele entender Isso daí É o padrão da língua Porque depois fica Muito mais fácil Depois eu tenho A question words What Que é o que Ou qual Dependendo do contexto E aí eu vou usar Um verbo Esse por exemplo What is your name O subject No caso A pessoa que está Executando alguma ação Ali é o your name Alright? Que aí as vezes A gente não precisa Usar só o pronome Pessoal A gente pode usar Complementos Que representam Esse pronome Como é o caso Your name Alright? Depois eu tenho Um outro Question words Que é o where Que é usado Para lugares Onde É o que significa Onde Deixa eu ir escrevendo Aqui Então o what Significa o que Ou qual O where Significa onde E aí por exemplo Where are They Onde eles estão Ok? Observe mais uma vez A estrutura Olha O verbo Eu tenho a question words Logo no início Depois eu tenho o verbo No caso o verbo To be que está sendo usado E depois eu tenho o subject Que é o pronome A pessoa Depois eu tenho o when O when Significa quando Então é para você fazer perguntas Sobre datas Quando alguma coisa aconteceu Alright? Depois eu tenho When is the concert Quando é o concerto Depois eu tenho o how old Que na verdade aqui A question word É o how Tá? É o como Só que o how old Acaba sendo uma question word Também Acaba sendo uma expressão Que é Quantos anos? Qual idade Ou quantos anos Como você preferir traduzir Ok? Esse how na verdade Nas aulas seguintes Eu vou te mostrar aqui Esse how ele vai com um monte de coisa How much How many Então ele vai ter outras aplicações também Tá? Mas a princípio vamos entender Como é Que ele significa como E aqui nesse caso No exemplo que eu trouxe É se referindo a idade Qual a sua idade Ok? Mas ele também é muito Você talvez já viu várias vezes Ele nessa pergunta aqui How are you? Como você está? Ok? Então é só mais um exemplo Que eu trouxe aqui How old are you? Quantos anos você tem? Ou qual é a sua idade? Como você achar melhor traduzir Então olha só Algo importante Que eu trouxe aqui No watch out We make questions With question word Plus Question form of the verb Plus subject O que isso quer dizer? A gente faz as perguntas Primeiro colocando A question word Que são essas aqui Que você acabou de aprender Who, what, where, when Em how old Depois você vai colocar O verbo Que no caso A gente está usando O verbo to be E aí só depois O sujeito Tá? Então isso é importante Porque é o seguinte Você lembra por exemplo É o Quando a gente aprendeu Logo na nossa primeira aula O subject pronouns Os pronomes pessoais Então por exemplo Uma frase afirmativa He is an actor Ele é um ator Então a gente sabe Que essa é a construção Pessoa Verbo E o complemento Que no caso é an actor Quando eu estou fazendo Uma pergunta com o verbo to be O verbo to be Vai para frente Qual que é o verbo to be Nessa frase He is an actor É o is Então Ele vai para frente Depois Continua o sujeito E aí sim O complemento Is he an actor Beleza O que acontece? Como eu estou fazendo Uma pergunta com question words Não vai mudar Essa construção aqui De que por ser uma pergunta O verbo vai na frente Ele continua Gente Então às vezes Olha aqui no exemplo Que eu coloquei aqui No watch out Às vezes o aluno Quer colocar What it is Porque acha que já é Uma question word Foi para frente Já transformou toda a frase Em interrogação E isso está errado Então Quando eu estou usando Uma question word Continua do mesmo jeito A regrinha De você fazer uma pergunta Colocando o verbo to be Na frente Permanece Ela continua Então não muda nada Em relação a essa regra De fazer interrogação Beleza Vamos fixar um pouquinho Aqui então Com uma atividade Complete the sentence Deixa eu apagar aqui Para ficar limpinho Complete the sentence With the correct Correct question words Então complete as frases Com a partícula Interrogativa correta Aí eu tenho aqui A primeira Que é How old are you? I'm 14 Então a dica que eu te dou é Observe a frase toda Sobre o que essa frase Está falando Ela é sobre o que A que ela está se referindo Que aí você vai entender Qual daquelas question words A gente precisa usar Então vamos lá Aqui Número 1 Alguma coisa Is her She's at school Qual é a resposta? She's at school Ela está na escola Então para alguém responder Que ela está na escola Qual foi a pergunta? Provavelmente onde ela está Então onde? Qual é a question word que eu uso? Where? Onde? Vamos conferir? Olha aí Isso aí Where is her? Onde está a Sarah? Ela está na escola Ó Número 2 Alguma coisa Is her? He's my grandpa Ele é o meu pai Então se ele está explicando Que ele é o seu pai O que será que a pessoa perguntou? A pessoa vai responder Do nada Ele é meu pai Não A pessoa perguntou Quem é ele? Então quem que eu uso? Qual partícula interrogativa Eu uso para quem? É o who Vamos conferir? Who is he? He's my grandpa Número 3 Alguma coisa? Is it? It's a rabbit Ok ó Então isso é Um coelho Então para alguém perguntar Se isso é um coelho Qual foi a pergunta? Provavelmente O que é isso? Se você mostrar alguma coisa O que é isso? Então o que? Qual é a partícula que eu uso? What? Bora conferir? What is it? What is it? Então observa que eu estou linkando as palavras também What is it? É mais comum eu linkar É juntar as palavras What is it? It's a rabbit Isso é um coelho Número 4 Alguma coisa? Is the soccer game? It's on Saturday Então ele está perguntando alguma coisa sobre o jogo de futebol E aí a pessoa está respondendo que é no sábado Então para alguém perguntar que alguma coisa vai acontecer no sábado Provavelmente a pergunta foi sobre o que? Quando? Qual é a partícula interrogativa que eu uso para quando? When? Bora conferir? When is the soccer game? Quando é o jogo, a partida de futebol? Número 5 Alguma coisa? Is Lionel Messi? He is a famous soccer player Então alguma coisa sobre o Messi E depois você responde Ele é um jogador de futebol famoso Então para alguém explicar quem é uma pessoa Qual foi a pergunta provavelmente feita? Perguntou quem é a pessoa Então quem? Qual é a partícula que eu uso para quem? Who? Who is Lionel Messi? He is a famous soccer player Depois alguma coisa? Is Paris? It's in France Então está perguntando sobre o Paris E depois está falando que está na França Se está na França Está perguntando provavelmente Onde? Onde fica Paris? Fica na França Está na França Então qual é a partícula que eu uso para onde? Where? Vamos conferir? Where is Paris? Onde está Paris? Onde fica Paris? A tradução literal é onde está Mas aí para ficar uma tradução mais natural Que eu falo Você vai falar fica Onde fica Paris? Que é como a gente normalmente fala em português Depois Número 7 Alguma coisa Time is English It's at 9am Então está perguntando alguma coisa sobre o inglês Provavelmente a aula de inglês E depois está falando que é as 9 horas da manhã Então provavelmente perguntou Qual é a hora da aula de inglês Por que eu sei isso? Porque ele está respondendo a hora It's at 9am Então qual? Eu vou usar what What se refere ao que ou qual? Vamos conferir se é isso mesmo What time is English? Is English class? Faltou o class aqui What time is English class? Qual hora é a aula de inglês? Então gente, vocês viram que é simples É tranquilo as question words É impressionante Eu dou aula tem muito tempo E eu sempre vejo Que às vezes você pergunta uma coisa como Where A pessoa acha que está perguntando sobre como ela está Ou onde fica tal coisa E não é Então você precisa sim memorizar Essas partículas interrogativas As question words Porque ela é o guia Ela é o norte É a partir dela que você vai saber A que aquela frase se refere E assim você não vai cometer nenhum tipo de ato falho Entende? Então a minha dica é Bate os arquivos que estão aí para você praticar Pratique, construa frases usando os partículas interrogativas Faça perguntas Imagine as respostas, tá? Porque essa é a forma de você fixar Não adianta nada você assistir a aula E não praticar Não fixar isso na sua mente E a fixação é que vai garantir que essa informação Seja armazenada na memória de longo prazo So guys That's it See you Bye bye Então vamos lá Aqui eu tenho algumas imagens do nosso amiguinho sapo Aqui, né? E aí tem uma caixa Que a caixa serve como referência em relação ao espaço Em que o sapo está em relação à caixa Então é um referenciando o outro, tá? Então olha só Esse primeiro O sapo está sobre a caixa Ok? Então por isso nós utilizamos a preposição am Nesse caso aqui Significa então sobre Aí eu quero já te alertar um ponto importante O que eu vou trazer aqui de tradução É a tradução mais próxima ao sentido real da preposição Só que em vários contextos ele pode ter outros significados, tá? E aí por isso que você precisa conhecer os contextos Para você poder saber exatamente onde aplica cada uma dessas preposições Bem, então nesse caso aqui o am significa o sobre Nessa segunda imagem você observa que o sapinho ele está dentro da caixa Então a preposição que a gente utiliza para falar dentro A gente utiliza a preposição am Que significa dentro E aí lembrando mais uma vez que em alguns momentos não tem só esse significado dentro Por isso que eu estou trazendo aqui o significado geral Aquele que é mais utilizado, aquele que é a base da preposição Mas aí dependendo do contexto pode ter outros significados Agora observa onde que o sapinho está Ele está embaixo da caixa, certo? Então a gente vai utilizar a preposição under Under Então under tem essa ideia de embaixo Ou pode ser também de baixo, como você preferir Agora observa esse outro sapinho aqui Olha, ele está ao lado da caixa Tá vendo? A caixa está aqui e ele está bem do ladinho dela Então seria ao lado Então a gente utiliza a preposição next to Então você está vendo que já são duas palavras na verdade Não é só next Porque a palavra next sozinho significa próximo E aí eu estou usando to Next to Que dá a ideia de ao lado Alright? Agora vamos observar esse outro sapinho Observa que ele está ao lado da caixa Mas ele não está exatamente ao lado Ele não está colado igual esse next to Observe que o next to está coladinho Já esse outro sapinho aqui Ele está ao lado, mas não tão ao lado Não tão coladinho Então a gente fala que ele está próximo à caixa E aí nesse caso de próximo A gente utiliza o near Near Que é próximo E aí você vai olhar aqui em cima Mas o next também não é próximo Acontece que o português, o próximo Ele significa Por exemplo, o próximo da fila Ah, você é o próximo na fila E no português o próximo Também significa algo que está perto Certo? Então esse near Ele está mais para uma ideia de perto Ok? E não só próximo Então esse é um ponto importante Para você ficar atento O near é mais perto Só que a gente acaba várias vezes Traduzindo como próximo Tá? E aí quando você quer falar o próximo De sequência Nós utilizamos o next Observe o próximo sapinho aqui Olha Você está vendo que tem duas caixinhas Você tem a caixinha roxa E a caixinha amarela E ele está entre essas caixinhas Então quando alguma coisa está entre Entre uma coisa e outra Nós utilizamos a preposição Between Between Que significa Entre Então está entre Entre duas coisas No meio de duas coisas A gente pode traduzir assim também Depois eu tenho aqui o outro sapinho Que observa onde ele está É como se ele estivesse atrás da caixa Na época a figura às vezes Não consegue representar exatamente a ideia Mas a ideia aqui É como se ele estivesse atrás da caixa Então quando a gente está falando Que alguma coisa está atrás da outra A gente utiliza a preposição Behind Behind Que significa Atrás Agora observa Esse sapinho aqui Você vê que tem um sapinho E você vê que tem uma abelha E um está de frente para o outro A gente costuma utilizar No caso de frente para o outro O lado oposto Então ele está ao lado oposto Da abelha E aí nesse caso a gente utiliza Opposite Opposite se você preferir traduzir como Do lado oposto De frente Enfim Você pode traduzir Uma coisa que é importante Gente Que eu gosto sempre de falar com os meus alunos Que a tradução Você pode brincar com a tradução Você não precisa fazer aquela tradução O pé da letra Está do lado oposto Ele está em frente Está de frente a mim Enfim Você pode brincar com a tradução Você não precisa fazer aquela tradução Quadradinha Sabe Brinca com ela O importante é sempre Passar a ideia É isso que eu sempre falo Com os meus alunos Ok E aí observa Esse sapinho aqui Olha Esse aqui sim Tem a caixa E ele está na frente da caixa Então quando eu estou falando Que uma coisa está na frente da outra E não de frente Porque eu observo que o sapo e a abelha Estão um de frente ao outro Aí no caso eu utilizo Opposite Nesse caso o sapo está na frente da caixa Não é que um está de frente ao outro Ele está na frente da caixa Nesse caso eu vou usar o Em front of Em front of Em front of Que é na frente de Na frente de E aí nesse caso eu utilizo Em front of Bem Então essas aqui são algumas preposições As mais utilizadas Para você falar de localização De lugar Onde que estão as coisas No quarto Na sala Na mesa Enfim Essas são as mais utilizadas Lógico que tem algumas outras Mas para a gente começar a nossa aula Inaugural de preposição Essa que é a que a gente mais utiliza Agora vamos fazer Vamos praticar um pouquinho Ah aqui ó Tem um watch out aqui ó Prepositions of place Don't change for number A gender Então preposições de lugares Não mudam Conforme o número Ou gênero Ela vai ser sempre dessa forma Exemplo In the classroom Na sala de aula In the classrooms Nas salas de aulas Ok Então Continuou da mesma forma Não teve nenhuma variação Por ter mudado O substantivo Por ter se tornado plural No caso Uma informação importante Para você ficar atento Agora vamos fazer então aqui Alguns exercícios Para a gente praticar A gente tem essa imagem Aqui Olha aqui ó Eu trouxe a imagem de um quarto De um adolescente De um jovem E você está vendo Que tem a cama Tem a mesa Tem o guarda roupa dele Tapete Skate Tem a porta A mochila dele Tênis Então dá uma observada Aí nesse quarto Nessa imagem Nesse quarto Ok O que a gente vai fazer Aqui nessa atividade Eu vou fazer junto com vocês Aqui eu tenho algumas palavras Por exemplo The books The bed E aí você vai procurar então Onde está a mesa E os livros Desculpa Isso A cama E os livros Então aqui eu tenho a cama E aqui eu tenho os livros Então os livros estão onde Em relação a cama Os livros estão Sobre a cama Então eu vou pegar Essas duas palavras Esses dois jogos de palavras Que tem aí E eu vou montar uma sentença Utilizando as preposições Um referenciando ao outro No caso Os livros estão Sobre a cama Aqui já está o exemplo feito Que ficou como The books Are On the bed Ok? Então deixa eu apagar aqui Para a gente poder ter mais espaço Vamos fazer juntos então Olha Se você precisar Dar pausa Enquanto eu vou falando Para você Depois que eu terminar de falar Para você poder ter tempo De montar a sua sentença Depois conferir se está certo Ok? Vamos lá The backpack The door Então vamos localizar aqui The door É a porta A porta está aqui E the backpack A bolsa Ela está aqui A mochila Ela está aqui Então nesse caso Qual preposição Que você vai utilizar Daquelas que a gente estudou Se quiser Volta um pouquinho Dá uma olhada Nas preposições Pensa um pouquinho Monta sua frase E aí eu vou te ajudar A refletir sobre ela Bem Nesse caso aqui Observa Que eu estou olhando A imagem De dentro do quarto Então A mochila Ela está Do lado de fora Mas a gente não aprendeu Do lado de fora ainda Que seria o out O que a gente aprendeu Em relação a porta Observa Em relação a porta Que ela está Atrás da porta Porque se eu estou Dentro do quarto Tudo que está Do lado de fora Em relação a porta Ela está atrás Então a gente vai utilizar O behind Como é que fica a frase Então The backpack Is behind The door Então a bolsa Está Atrás Da porta Ok Eu sei que fica Um pouco meio estranho Mas behind Atrás É porque a gente está Considerando que a gente Está dentro do quarto E a bolsa Está atrás da porta Do lado de fora Então é mais ou menos Essa a ideia Então vamos partir Para o number two Number two The closet Que é o roupeiro E the door Que é a porta Observe que está Um de frente ao outro Um de frente ao outro E não um na frente Do outro Tá Porque se eu fosse Falar um na frente Do outro É in front of Mas como está Um na frente Do outro Um de frente Para o outro Eu utilizo Nesse caso Opposite Ok Vamos ver como é que ficou A frase aqui então The closet Is opposite The door Ok Number three The ball Cadê a bola Ó A bola está aqui E the chair Que é a cadeira Então a bola Ela está onde Em relação à cadeira Está embaixo da cadeira Qual é a preposição Que eu utilizo Para falar que está Embaixo De É under Então como é que fica The ball Is under The chair Depois eu tenho aqui O number four The hat Que é o boné Está aqui na porta E the door Que é a porta Então em relação A porta O boné está onde Aí aqui é um pouquinho Polêmico Já vou te dar a resposta Para eu poder conversar Com você sobre isso Aqui a gente utilizou A preposição On The door Sorry The hat Is on the door E a gente aprendeu Que o on É sobre Né Está sobre Se você for olhar Não é bem O boné Ele não está Sobre A porta Ele está na porta A gente falaria assim Em português E aí por isso que é importante Você entender em inglês Em inglês Eles falam assim On The door Na mentalidade De quem fala inglês Ele está sobre A porta Para eles Para a gente não A gente fala que está Na porta Pendurada na porta Mas aí eles falam dessa forma Por isso que é importante Você sempre entender Do jeito que eles falam Não adianta você só fazer Uma tradução Ao pé da letra Como a gente faz De português Para o inglês Porque em um caso Como esse Quem já entende Um pouquinho de inglês Sabe Que a gente tem o Em Que significa Pode significar Em O at Que também pode significar Em E o on Que também pode significar Em Então é nessas horas Que os alunos Acabam se confundindo Nossa Mas aí eu vou usar At Muita gente falaria At The hat is at the door Porque o on Dá mais uma ideia De sobre Só que aí você precisa pensar Como um americano Pensa Que para eles O boné Está sobre A porta Ok Então memoriza isso Preposão não tem muita regra E aí você tem que pegar As frases Então quando eu estou falando Que alguma coisa está Na porta Eu vou usar o on Ok Memoriza isso Depois o último The lamp Que é o abajur Esse amarelinho aqui E eu tenho The bed Que é a cama And the desk Que é a mesa Ok Então observa onde está o abajur O abajur está entre A cama E a mesa Qual é a preposição Que eu utilizo para falar Entre É o between Vamos ver como é que fica a frase Então The lamp is Between the bed And the desk Então a A luminária está Entre a cama E a mesa Ok Então é bem simples Você só precisa ficar atento Porque eles vão falar Um pouquinho diferente Da forma como a gente Falaria talvez Em alguns casos Como foi o caso Do boné Mas a regra geral As preposições Os significados são esses Alguns são muito claros Como behind Opposite Under Enfim From top Mas quando eu entro Nessas preposições At E on Causa um pouquinho Mais de confusão Por isso que você precisa Sempre ficar atento Às frases Como que elas estão vindo Nas frases Quando está utilizando Essa preposição Alright Ah gente Antes da gente terminar Então lembra de procurar Aqui na descrição O link dos vídeos Das atividades De PDF MP3 Para você poder baixar E praticar Porque não adianta nada Você só assistir minha aula E não fazer seus exercícios Ok Então vai lá Baixa Que lá também tem a folha de resposta Você já vai corrigir seu exercício E aí você vai ter certeza Se você está acertando Está errando E aí você pode assistir essa aula Quantas vezes quiser So That's it See you Bye bye Na aula de hoje A gente vai estudar Os plural Nouns O que é isso? Como que a gente forma O plural Dos substantivos Porque no inglês Existe sim Plural É igual em português Palavra Palavras Caminhão Caminhões Então tem um singular E tem um plural Então isso você vai descobrir Hoje na nossa aula Então bora começar aqui Porque ele é simples Assim como em português Existem os substantivos Regulares Que aí você vai aplicar Regra E a regra é meio tranquila E tem os irregulares Que aí já é um pouquinho Mais desafiador Mas à medida que a gente pratica Que a gente estuda A gente também vai aprendendo Os irregulares Eles se tornam fáceis Então vamos lá O primeiro exemplo É com a palavra Cousin Cousin Que significa primo Cousin Ele é um substantivo regular E aí a regra Para substantivo regular É fazer o que? Acreditar o S Então basta você acreditar o S Então fica Cousins E aí vira primo Vamos ver mais um exemplo aqui Com a palavra book E não é book Tá gente? É book Book que é livro E o plural fica Bucks Então esse aqui É o primeiro grupo De substantivos regulares Aí a gente tem um outro grupo Que é relacionado ao spelling Que é relacionado A soletração A pronúncia Que aí é um pouquinho Diferente Mas também faz parte do grupo De substantivos regulares Ou seja Você tem uma regra Para aplicar E vai funcionar Sempre essa regra Então Aí eu trouxe alguns Tá? Deixa eu trazer aqui Vou colocar todos aqui Para vocês E aí eu vou explicando Um de cada vez Vamos lá Eu trouxe aqui então Os substantivos Class Box Sandwich Brush And tomato Então class Que é aula Box Caixa Sandwich O sanduíche nosso Brush Que é escova Escova de dente E tomato Que é tomate Bem Aqui você precisa focar Na como esses substantivos Finalizam Como eles terminam Observa que a palavra Class É terminada como? Em SS A palavra box É terminada em X A palavra sandwich É terminada em CH A palavra brush É terminada em SH E tomato É terminada em O Então esse grupo aqui Do spelling variations Você precisa focar Na sua terminação Como que eles Terminam a palavra Então todos os substantivos Que são terminados em SS X CH SH E O A regra diz o seguinte Basta você Acrescentar Es E aí ele foi para O plural Então Class Classes Box Boxes Sandwich Sandwiches Brush Brushes Tomato Tomatoes Ok Então teve essas terminações Basta acrescentar o ES É bem simples essa regra Não tem segredo Tá gente Então é Substantivos regulares Em geral Terminou Basta acrescentar o S Se ele tiver uma dessas terminações SS X CH SH E O Você acrescenta o ES Bem simples Tá Então ó Aqui eu trouxe um watch out Pra você ó When the noun ends in Y We drop the Y And add o ES O que que isso quer dizer? Então quando o substantivo termina em Y Você tira o Y E acrescenta o IES Exemplo Family Family é terminado em Y Eu vou lá Tiro esse Y E acrescento ES Aí fica Families Exemplo Baby Babies Alright Bem simples também essa regra É uma Ele é uma Faz parte dos Regulares também Mas é um regular Meio estranho Né Mas ele também faz parte Agora a gente tem aqui o Plurinal dos Irregulares E aí eu trouxe só uma frase aqui Are there people in the park? Yes, there are Só pra ilustrar Essa palavra People Que significa pessoas E faz parte desse grupo de substantivos irregulares Então vamos lá Aqui eu trouxe alguns exemplos pra você Singular MÉ Que significa homem E o plural dele Que é MÉ Deixa eu colocar aqui Né Ele muda completamente a forma A escrita dele Né Então ele perde o A E ganha o E A pronúncia é muito parecida Às vezes Se você não tem um ouvido calibrado Você nem consegue perceber a diferença Woman Que é mulher E aí se torna Women Então mais uma vez Eu tenho uma mudança aí Meio que radical na palavra Não é bem radical Né Só mudou o A Saiu o A E entrou o E Depois eu tenho o Child Que é criança E ele se torna Children Children Alright? Depois eu tenho o Person Que é pessoa E o plural é people E é engraçado que o Person Gente Tanto o Person Quanto o Child É muito comum Os alunos falarem Persons E falar Childs E também é muito comum Falar Peoples É muito comum falar Peoples Porque acaba mentalizando que o plural seria Peoples Não Mas o plural é people Pessoas É people Uma pessoa Person Right? E shelf Que é estante O plural é shelves Então isso aqui são alguns exemplos dos irregulares Mas tem mais, tá bom? Watch out The plural of fish Is fish Not fishes Porque a gente aprendeu lá na regrinha dos regulares Que quando ele é terminado em SH Como era o caso da palavra brush Bastava acrescentar o ES E aí acaba que você acha que o fish é regular Mas ele não é regular Ele é irregular E aí ele continua fish Ou seja Peixe ou peixes Você vai falar sempre fish Ok? Então Vamos fazer um exercício Para poder treinar Para ver se você realmente capturou isso daqui Aí aqui eu já tenho um feito Como exemplo Que é o seguinte The Aí eu tenho um espaço Que a palavra é child Então eu tenho que colocar Essa palavra child Em plural E aí eu tenho o resto da frase Are in the garden Ok? Então se você quiser O que você pode fazer nesse momento? Dá pausa no vídeo Copia todas essas frases no seu caderninho E E só espera E aí depois que você terminar Você volta da play E faz a correção comigo Porque assim você consegue assimilar melhor Praticar Se precisar você volta Dá uma olhadinha nas regras Enquanto você está fazendo os exercícios Porque essa é uma forma de você Transformar o seu aprendizado em ativo Tá? E isso é um ponto importante Da aprendizagem acelerada Porque eu vejo que muita gente senta E fica assistindo a aula E não é esse o objetivo Dessa forma você não vai aprender Você pode até aprender Mas não aproveitando o máximo Das suas capacidades cerebrais E intelectuais Isso quem fala São os neurocientistas Essas pessoas muito mais inteligentes Do que eu Então essa é uma dica que eu te dou De aprendizagem acelerada De você poder realmente Se transformar Em um aprendiz ativo Então para a aula Copia essas frases Pratica Ficou na dúvida Volta um pouquinho Assiste de novo a explicação E aí só volta Para fazer a correção Quando você tiver realmente Feito tudo isso daí primeiro Mas Acreditando que você tenha feito isso Bora continuar aqui então Ó Frase número 1 They are students from 5 Tananã A palavra country In my class Se lembra como é a regra Quando termina em y Quando termina em y A gente faz o que? Tira o y E acrescenta o i e s Então fica countries Número 2 They are three Alguma coisa In the french flag Eu já vou traduzindo as frases Para você também Então o primeiro Existem 5 estudantes Desculpa Existem estudantes De 5 países Na minha sala Ok? Então essa é a tradução da 1 A segunda é Existem 3 cores Na bandeira da França Então a palavra aqui Que você tem que colocar no plural É o color 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 é um substantivo regular Ele faz parte de algum Daqueles spelling variations Terminado em x O SH CH Alguma coisa assim Não Então Aqui é basta você fazer o que? Acrescentar O s Então fica colors Ó Número 3 The books are on the Então não não Shelf Que é estante Então os livros estão na estante E aí eu tenho que colocar a palavra estante no plural Shelf Você lembra da regrinha do shelf? Na verdade que não é uma regra Porque ele é irregular Como é que fica? Fica Shelfs Ok? Estantes Número 4 The Aí eu tenho o cell phone Celular Are on the table Estão na mesa Então os celulares estão na mesa Então cell phone Será que ele é alguma coisa irregular? Regular? Será que ele é um substantivo regular? Irregular? Ele faz parte das spelling variations? Terminado em o X SH SS Não Ele é um regular simples Então basta acrescentar o s Cell Funds Número 5 They are about 4 million Person É a palavra que eu tenho que colocar no plural In Los Angeles Então existe cerca de 4 milhões de pessoas em Los Angeles Então person Como é que é o plural de person? A gente lembra que ele é irregular Certo? Como é que fica o person no plural? Fica people Ok? Número 6 The two Balcanes Que é varanda Are at the front and back of the house Então As duas varandas estão na frente e atrás da casa Então a palavra balcony Eu tenho que colocar ela no plural Como é que fica ela? Você lembra da regra? Quando termina em Y Eu tiro o Y Eu faço o que? Acrescento Yes Balcanes Número 7 The three Woman As três mulheres Are from Mexico São do México Como é que fica a palavra woman no plural? Ele é regular? Não Ele é irregular E você lembra como é que é ele? É irregular? Women Women Alright? Então the three women are from Mexico Bem gente É bem simples Você viu Não tem muito segredo Não tem muito mistério No plural É mais uma questão de prática mesmo Então por isso Home Work Vai lá Termina essa aula agora Baixa o arquivo em PDF Baixa o arquivo em MP3 Estuda Pratica Revisa essa aula Seja um aprendiz ativo Não seja só uma pessoa Que está consumindo conteúdo na internet Realmente Utilize esse curso aqui E faça todas as aulas Do jeitinho que eu estou explicando Uma por uma Que eu tenho certeza que sou em inglês Vai ó Deslanchar Nós temos mais uma aula de gramática Uma aula focada nos pronomes demonstrativos Singular e plural É uma aula tranquila É uma aula simples Para quem já estudou É mais fazer uma revisão mesmo Mas lembre-se Que o nosso curso vai chegar lá no intermediário Vai chegar no avançado Vai ter o material Vai ter um conteúdo um pouquinho mais desafiador Para você logo logo Por isso que é importante você fazer aula por aula Para você não perder nada Na hora que chegar Talvez algum conteúdo que você não se lembra Que você não tenha dominado o suficiente Beleza? Então bora lá começar Aí aqui eu trouxe uma imagem para você Das duas garotas conversando This is her picture on my cell phone Aí a outra responde She's pretty Então aqui eu quero chamar a sua atenção Para isso aqui Olha Para o pronome demonstrativo This This O que isso significa? Este Esta Esse Essa Isto Isso Também pode significar Tudo isso daí Que você está vendo Então é o singular Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela Porque ela vai estar mais completa Aqui para você poder Conhecer Entender E realmente aprender de vez Então primeiro vamos dar uma analisada Aqui nessa Nessa tabelinha que eu fiz aqui para você Olha Eu tenho aqui o singular Né? Essa coluna aqui é toda singular Está vendo? Eu tenho esse Rapazinho aí de franja E tenho a menina lourinha Tá? E aqui eu tenho o plural Está vendo? Plural Que é esse rapazinho moreninho E essa mocinha moreninha Né? Na fazenda Tá? Então essas são as duas colunas Vamos ver então qual que é o singular Qual que é o plural Aqui eu tenho o this Então o carinha está lá Com um livro mostrando This is my book Igual eu estou aqui ó This is my book This Então gente Ele é usado Ele significa tudo isso que eu acabei de falar para você E ele é usado com substantivos no singular Então qual que é o substantivo aqui? É o book É o book Book é um substantivo e ele está no singular Então por isso ele usou this Ok? Vamos ver o outro aqui E aí eu tenho o carinha do lado dele Só que agora no plural Ou seja O this É o estes Estas Esses E essas Né? Então ele é o plural Ele é o plural Do this Tá? Então é o plural This Singular This Plural Tá? Então quando eu estou usando o substantivo Que ele está no plural Ou seja São dois Três Quatro Igual Olha aí O carinha está com um monte de livro Então ele vai usar o this Alright? Por exemplo Aqui olha Eu estou com dois livros Então These Are my books This Is my book These These are my books Ok? Então essa é a diferença This Para singular E this Para plural Ambos Olha Ambos This And this É para Perto Quando o substantivo Ele está perto De você Este Esse Esses Estas Eles estão perto De mim Ou está do meu lado E eu estou segurando Ok? Quando eu estou falando de coisas Que estão longe De mim Por exemplo Eu quero apontar Para os meus livros Que estão ali Não sei se vocês conseguem Conseguem Então eu quero apontar Para os meus livros Que estão ali atrás Aí eu vou usar Outros pronomes Demonstrativos Que é o que você vai descobrir Agora Ó Aqui observa a lourinha Aqui ó Ela está apontando Para o cachorro O cachorro está longe dela E aí ela está usando That Nesse caso Significa Aquele Aquela Ou aquilo E o that É usado no Singular Ok? Então o that É usado para singular Assim como o this Também é usado no singular A diferença Que o this É para quando uma coisa Está perto de mim Ok? E o that É para quando uma coisa Está longe de mim Então por exemplo Não sei se vocês conseguem ver Mas tem um livro ali De liderança estratégica Aquele livro amarelinho Embaixo do relógio Eu vou falar sobre aquele livro Ó That Is my yellow book Aquele é o meu livro amarelo Ok? Então eu Estou apontando para aquele livro Que está longe de mim This Is My book Este é o meu livro This is My Blue book Né? Esse é o meu livro azul Ok? Só para poder Exemplificar Eu estou usando as cores Só para poder Você perceber Que eu estou falando de um Que está na minha mão E eu estou falando de outro Que está lá Porque eu tenho vários livros lá Então eu estou qualificando apenas um Para você perceber Que eu estou usando o que? Singular Agora se eu quiser falar plural Ou seja Se eu quiser falar sobre várias coisas Vários substantivos Eu vou usar o Those Observa a imagem Que a menina está apontando Para vários cachorros Those Então Those é Aqueles Ou aquelas Então por exemplo Those Are My books From Percy Jackson Aqueles são os meus livros Sobre Do Percy Jackson Ok? Então eu estou falando sobre aqueles livros Está no plural Não estou falando mais só sobre o livro amarelo Estou falando sobre os livros Do Percy Jackson Ok? Então Lembre-se que o That É para Singular E those É para Plural É muito simples É muito tranquilo Não tem É muito segredo nesse daqui não Tá? Então vamos observar aqui É Só para você poder completar aqui ó Complete the rules With near Or far Ok? Near É perto E far É longe Ok? Então ele fala o seguinte ó This And this Are for things That are Então E este E estes Que é o this E o this São para coisas que estão Near Or far Que estão perto ou longe Vamos dar uma olhada Para coisas que estão perto Near Ok? That And those Are for things That are Então That E those São para coisas que estão Longe Né? Far Ok? Só uma observação aqui ó Watch out We can use the contract form of be With that Então a gente pode contrair o that com o verbo to be Então fica that Ok? É muito comum você ver isso E os nativos falam muito contraído Tá? Então é difícil você falar that is my car That's my car Ok? Mas isso já não acontece com this 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 Or those Ok? Só acontece essa contração com that Right? Vamos praticar um pouquinho com os exercícios que eu trouxe aqui para vocês Então aqui eu tenho as frases Observe sempre o meu substantivo Se ele está no singular ou no plural E observe o comando Se é near Que é perto Ou se é far Que é longe Para você saber se você vai usar singular Plural Se você vai usar this Ou that This Or those Whatever Vamos lá Então are my parents Eu estou falando de parents Que são pais Está no plural Então você já sabe que se está no plural Você vai usar quem? This Ou those Só que aqui ele está falando near Então near é perto Qual dos dois que eu uso para perto? Vamos dar uma olhada This Ok? Ó Is my dog Is my dog Eu sei que dog está no singular Ok? Se está no singular Eu vou usar o this Ou eu vou usar o that Agora vamos ver o comando O comando está falando que está longe Qual dos dois que eu uso para longe? Vamos conferir That Aí eu estou falando Is my house É minha casa Tá House Eu sei que também é singular E aí eu vou usar o this Ou that Só que ele está usando o que? Near Qual que eu uso para near? O this Ou that Vamos ver This Vamos para mais um Are My DVDs DVDs está no plural Se está no plural Eu sei que eu vou usar quem? O this Ou those Right? E aí ele está falando que está longe Né? Está far Então se é far Eu vou usar quem? Those Ah Número 5 Is my brother Então meu irmão Singular Far É longe Qual que eu uso singular e longe? That Ou Are My games Consoles Então são os meus jogos Meu aparelho de videogame E aí está no plural E ele está usando near Qual que a gente usa então? This Right? E por último a gente tem aqui o 7 Awesome Awesome Is an awesome cell phone E aí é far Qual que a gente usa? That Ok? Então é muito simples essa aula Muito tranquila gente Por isso eu te peço que você baixe o arquivo que está aqui na descrição do vídeo Baixe o PDF Baixe o MP3 Pratique Faz exercício Assista essa aula quantas vezes for necessário Ok? So that's it See you Bye bye Então bora começar nossa aula Porque ela está muito legal hoje Sobre simple presents Primeiro vamos ver as afirmações Aí eu trouxe aqui só para poder contextualizar Uma imagem dos meninos jogando futebol E eles conversando lá entre eles I get up at 7 o'clock And I run 5 kilometers Before school Então eu me levanto 7 horas E eu corro 5 quilômetros antes da escola Aí o outro bichinho lá fala You're crazy Eu também acho né But that's ok Ok então vamos lá Simple presents Vamos só relembrar aqui as pessoas Depois eu chamo a sua atenção aqui para O que está acontecendo aqui na conjugação Observe as pessoas que eu tenho I, you, he, she, it, we and they Então são as pessoas que a gente tem Que você já viu Que você já conhece Agora o ponto importante aqui Se você observar na tabelinha como eu montei A gente agrupou I, you Um grupo He, she, it Um outro grupo E we, you and they Um outro grupo Só lembrando que esse you aqui de cima Acompanhe com o mouse Ele é singular É o você né E eu aqui de baixo É vocês Que é o plural Tá Então o que acontece com o simple present Vamos pegar aqui o verbo Work Que é o mesmo verbo que ele está usando aqui Work A regra do simple present Ele diz o seguinte Quando são os verbos regulares Aqui a gente vai ver algumas variações A gente vai ver algumas variações aí Basicamente o que você precisa fazer É acrescentar o s Só que esse s Ele só vai no re No she E no it Para todos os demais Não há uma conjugação Ou seja, o verbo não sofre nenhum tipo de alteração Lembre-se disso Então simple present Afirmação Ó, vou escrever aqui ó Simple present Afirmação A única alteração É no re No she E no it Só isso Olha aqui a tabela ó I work Eu trabalho You work Você trabalha Não sofre alteração O verbo é To work Ok We work Nós trabalhamos Não sofre alteração You work Vocês trabalham Não sofre alteração They work Eles ou elas trabalham Não sofre alteração Agora observa aqui ó He Ele Ele trabalha He works Aí sim ele ganhou o s Ok She works Ela trabalha Ganhou o s It works Que aí poderia ser pra Alguma coisa que tá funcionando Um relógio Um celular Alguma coisa nesse sentido Que não é o trabalhar Do verbo trabalhar Nosso né E aqui no caso work Ele também serve das coisas Quando estão funcionando It works Tá funcionando Ok Então it works Ele funciona Ok Então observa isso He She You It É quando ele vai sofrer alteração Ele vai acrescentar o s Isso pros verbos regulares Aí a gente vai entrar aqui Nas particularidades Ok Então a regra do simple present É isso A afirmação Simple present É só acrescentar o s Pro he She You It Aí a gente vai começar a ver Aqui algumas observações Complete the rule We add Nós acrescentamos o s To the verb In the third person singular Então o que ele tá falando Que nós acrescentamos o s Para os verbos Na terceira pessoa Terceira pessoa do singular Quem são as terceiras pessoas do singular? He She You It Ok E aqui ele coloca uma Watch out In the third person singular Na terceira pessoa do singular When the verb ends In a vowel Vowel plus consonant Sorry In a vowel Plus y Terminado em uma vogal Acredistado de y Nós acrescentamos o s Por exemplo O verbo é play E aí eu coloco o s Ok E a gente vai começar agora A ver algumas exceções A regra Vamos lá Spelling variations Que são essas exceções Que eu falei Jacob goes to the choir Practice with Lucia What Então aqui O que eu trouxe para você O verbo aqui É o verbo To go Que é ir Ok Jacob Ele é equivalente Qual pessoa É o re E aí por esse motivo O go Ele acrescentou o es E é isso que a gente vai estudar aqui agora Então ó Eu vou abrir todo o spelling variation Para vocês Deixa eu abrir tudo Que aí eu vou explicando para você Ó Então aqui eu tenho a tabelinha já completa Go Isso gente É só para his E o it Tá Essa variação aqui só acontece com his E o it Para todas as outras pessoas O verbo não tem variação Ele continua do jeitinho Que é da sua forma básica Ó Vamos ver aqui ó O verbo to go Quando eu estou falando ele Ela Ou it Que é ele ou ela Para coisas do animais Ele vai virar goes O que eu fiz? Acrescitei o es O verbo do Que é o verbo fazer To do Aqui ele também vai ganhar o es Somente Mais uma vez Lembrando He, she E o it Ok? Watch Watch Que é o verbo assistir To watch Ele ganha o es também Vamos lá Finish Que é finalizar To finish Terminar Ou terminar né Também ganha O es Depois To study Aí o to study Ele acontece uma coisa interessante Esse y Eu gosto de falar Que ele se transforma no i Alguns falam Que tira o y Eu coloco o i Eu gosto de falar Que ele se transforma no i Então ele se transformou no i E aí eu aplico a regrinha Que é acrescentar o es Tá? Eu gosto de falar assim Mas o que faz mais sentido Para você Não tem problema O y Se transforma em i E acrescenta então o es Isso acontece quando gente? Isso acontece quando é Um verbo Escrevo aqui para você Terminado em y Precedido Ou seja Que vem antes Uma consoante Consoante Precedido de uma Consoante Então Observe o verbo Study Ele é terminado em y E antes dele Vem uma consoante Que é o d Por isso Ele sofreu essa transformação O y vira i E acrescenta o es Diferente do play Que o play É terminado em uma consoante Mas antes dele Vem o que? Uma vogal Então como vem uma vogal Eu não vou Eu só vou acrescentar o s Tá? Eu não vou acrescentar o i e s Porque antes dele Está ali Uma vogal Que é o a Então lembre-se disso Que é somente Terminado em y Precedido de uma consoante Por exemplo O verbo fly O verbo fly Terminado em y E antes dele Vem uma consoante Que é o l Então esse y Se transforma em i E aí eu acrescento o es Que aí vira flies Ok? E depois eu tenho o verbo To have Que é t E ele se transforma em has Ele é o que mais foge a regra Porque ele perde o v e o e Então é basicamente isso É o spelling variation Eu já vou resumir essa regrinha Para você poder entender Quando que isso acontece Vamos lá Vamos partir aqui Que eu já volto Complete the rule When the verb ends Na consonant plus y Quando um verbo termina Em uma consoante Acrescentada por um y We change the y Nós trocamos o y Pelo i Aqui ó No box thing Que eu estou falando And ends O es Que foi o caso Do verbo study E do verbo fly Essa regrinha está falando Sobre isso Terminou em y Preciso de uma consoante Eu pego esse y Transformo em i E acrescento o es E aqui vamos ver Watch out We use the basic form Of the verb plus Es Então o que ele está falando Nós usamos a forma básica Do verbo E acrescentamos es Quando os verbos São terminados em C H S SH X Z Ou O Então aqui ele está Resumindo Spelling Variation Ok? Então todas as vezes Que o verbo Deixa eu apagar aqui Que é terminado em CH Por exemplo Que é o caso do Watch Que é assistir Ele aplica essa regra Todo verbo terminado em CH Você aplica a regra Você usa a forma básica dele Que é o watch E acrescenta o es Todas as vezes Que o verbo É terminado em S Mais uma vez Você usa a forma básica dele E acrescenta o es Por exemplo O verbo mas Que é fazer bagunça Então você acrescenta es Todas as vezes Que o verbo é terminado em SH Como é o caso do finish Eu acrescento o es Uso a forma básica dele E acrescento es Outro exemplo Terminado em X Tax Que é taxar Tributar Podemos falar assim Você usa a forma básica dele Que é tax E acrescenta es Todas as vezes Que o verbo é terminado em Z Mais uma vez Você aplica a regra Por exemplo O verbo to buzz Que é zumbir Então ele é terminado em Z Eu acrescento o es Todas as vezes Que o verbo é terminado em O Como por exemplo Go Eu acrescento es Mais uma vez Gente Só lembrando Você só faz essa conjugação Para he, she, it No simple present Na afirmação Tá? Lembre-se disso Simple present Afirmação He, she, it So Se não tiver Essas possibilidades Que eu acabei de falar Você vai usar Sua forma básica Ok? Ok? Então se for I go Eu vou Se eu falo ele He goes Ok? We travel Nós viajamos He travels Ok? Então lembre-se disso Que é muito importante E é a base Da regra Por isso O que eu aconselho a você É anotar Essa regrinha Volta o vídeo E assiste de novo Para poder isso fazer mais sentido Ok? Então bora agora Fazer alguns exercícios Para a gente praticar E aí mais uma vez Opa, já dei a resposta aqui de um Faz de conta que você não viu Nem olha A dica que eu te dou é Dá pausa agora no vídeo Copia todas as frases Responde do jeito que você acha que é E aí volta da play Para você poder corrigir E ver onde você acertou Onde você errou Beleza? Então vamos lá Bora continuar então Ó Aqui eu tenho as frases Eu tenho os espaços em branco Ok? E eu tenho os verbos em parênteses O verbo ele não está conjugado Ele está na sua forma básica Beleza? Então é de acordo com a pessoa Que está na frase Você vai conjugar ou não o verbo Ok? Então vamos lá O I Que está o exemplo do primeiro É I Eu sei que é eu E o verbo é play Lembra que eu não conjugo Quando eu estou falando eu Então o verbo ficou na sua forma básica I play basketball at school Agora number one Kathy Kathy É qual pessoa gente? Kathy É equivalente a she A ela Então eu sei que quando é he, she e o it Eu conjugo o verbo O verbo aqui é o verbo study Qual é a regra que a gente aplica aqui? Tiro o Y Se transforma em I E eu acrescento o ES Porque ele é terminado em Y E antes dele vem uma consoante Bora conferir? Kathy Studies English at school Ó Number two The train The train É equivalente a qual pessoa? Ao it Que é uma coisa, né? Tá no singular The train E o verbo é live E aí? Como é que conjuga esse verbo live? Bora ver? Nele a gente aplica a regra básica Né? Só que desse tal S The train lives at 9.30 Depois number three Hannah Eu já dei a resposta, né? É this Porque Hannah É a terceira pessoa É ela Ok? E o verbo é do Terminado em O É o que eu acrescento é S Number four They Espaço E o verbo é sing Quando é they O verbo ele não sofre nenhum tipo de alteração Lembra? Então ele continua na sua forma básica They sing Number five Jack Jack é ele É he Qual é a regra para he? Acrescenta o S Mas ele é terminado em CH Que é o verbo watch Por isso a gente acrescenta o que? Yes Jack watches TV in the evening Alex dead O pai do Alex O pai do Alex é quem? É ele Então eu já sei que eu preciso conjugar Agora vamos ver como que a gente conjuga Porque o verbo é fix Terminado em X Como é que fica os verbos terminados em X? Acrescento Yes Fixes Seven When it's bored My dog Ó A pessoa aqui é o my dog My dog é equivalente ao quê? Ao it Que é um animal Né? My dog chases Porque ele segue a regrinha básica Que é só que ele está o S Ok? Bem simples Não tem muito segredo não Agora a gente vai ver aqui o simple present na forma negativa Ó Choir boys don't play soccer That's it Let's go Lucia Então aqui é só uma frase como exemplo Né? Então bora vir aqui com mais detalhes Ok Então deixa eu abrir tudo aqui que eu explico pra vocês de uma vez Aqui eu agrupei mais uma vez Ó O I You We And they Depois eu agrupei o he, o she e o it Porque as regras é o mesmo Aqui mais uma vez a única pessoa que vai ser diferenciada é o he, she, o it Pra todas as outras pessoas a regra é muito simples É o quê? É do not Né? Então todas as vezes que eu estou negando eu vou falar I do not Só que é muito mais comum eu falar o quê? Don't Vamos ver isso numa frase Tô falando igual chinês, né? Numa frase Ó I don't work Ok? Observa aqui o que que mudou pra afirmação Antes a frase é I work, não é? Eu trabalho Como eu estou negando Eu vou acrescentar aqui ó O don't Ok? Ops Eu acrescitei o don't I don't work Lembrando que esse don't é a contração do do not Que tá aqui em cima, tá vendo? Deixa eu marcar aqui pra você Então ele nada mais é que a contração Porque é muito mais usado essa forma contraída Don't E aí esse don't Ele vai ser com todas as pessoas que estão aqui em cima Ó I, you, we, and they Don't É esse aqui que você vai usar Ok? Quando eu estou falando he, she, or it Eu vou usar o doesn't O doesn't Que nada mais é do que o does not Então por isso que a gente fala Que o do e o does Quando eles estão no simple present Da forma negativa ou interrogativa Que é o que você vai ver daqui a pouco Ele não significa nada E aí ele não significa nada mesmo Aqui é só pra poder sinalizar Que eu estou negando Ó I don't work Esse don't Nada mais é que é Eu não trabalho Tá? Então não se preocupa em entender que o do not Tem algum significado Não Esse do not Que é o don't Só significa não Ele só tem esse significado Não Ok? Mentaliza isso pra você não se confundir Porque Alguns alunos se confundem Porque tem o verbo to do Que é fazer Mas aí é uma outra coisa Aí o to do é um verbo Ok? Aqui nesse caso nós estamos falando dele Do do No formato de auxiliar Pra sinalizar Que é uma negação Então I don't work Então eu poderia falar You don't dance Você não dança We don't travel Nós não viajamos They don't like Eles não gostam Ok? Observe o padrão Então eu tô usando a pessoa I, you, we, and they Tô usando don't Pra todas as pessoas Depois o verbo Ele tá na sua forma básica Ele não sofreu nenhum tipo de conjugação Agora aqui no he, she, with Vamos colocar aqui ó He doesn't work Bem Qual que é a diferença Pra essa frase negativa Pra afirmativa? Anteriormente você viu que é He works Não é? Porque o verbo Aqui ele ganhou o s Por estar na terceira pessoa Que é o he, she, with Perfeito? A afirmação é assim Já na negação Como o does Tá aqui Olha aqui ó O does Ele não tá aqui Ele já tá conjugado Com esse s Deixa eu diminuir aqui o zoom Pra você poder ver melhor Aqui ó O does Esse s Já tá aqui do works Então se eu colocar aqui He doesn't work Vai ficar É É Como se eu estivesse repetindo a mesma coisa Entende? Então eu não tenho necessidade Eu não Na verdade eu não tenho necessidade Eu não posso Colocar o verbo Conjugado Então lembre-se disso Quando a frase Tá na negação Não importa a pessoa I, you, we, they, he, she, it O verbo volta pra sua forma básica E aí quando eu estou falando He, she e o it Eu vou usar o doesn't Pra todas as outras pessoas Eu uso o don't Ok? Aqui tá bem explicado na tabela I, you, we, and they Don't He, she, it, doesn't Observa o verbo O verbo ficou na sua forma básica Work Ele não sofreu nenhum tipo de alteração Ok? Igualzinho pra todo mundo Isso que é importante na negação Ok? Think Complete the rules We form the negative of I, you, we, and they Forms with Do not or don't Então nós formamos a negação pra I, you, we, and they Com o do not or don't E pras outras pessoas que é o He, she, it Com o does not E o doesn't Ó Watch out Em third person singular Negative sentences demand Verbo doesn't have an S Então na terceira pessoa do singular Que é o he, she, it Na negação O verbo não tem um S Que é como acontece na afirmação Ok? Se isso não ficou claro Volta nessa parte que eu estou falando sobre isso Que isso é muito importante Mas eu vou reforçar mais uma vez aqui Ó O que a gente aprendeu na afirmação? Quando é He, she, it He works Eu tenho que acrescentar o S Porque é a terceira pessoa Mas como é uma negação Eu não posso acrescentar o S Porque é uma negação E o Szinho já tá aqui no does Ó Doesn't Já tá aqui Eu gosto sempre de associar que o S já tá aqui no does E realmente tá, né? E aí você não vai repetir esse S duas vezes He doesn't works Tá errado He doesn't work Beleza? Então ficou na dúvida Volta Coloca aqui nos comentários Que eu vou ajudar você também nisso daí Vou fazer uns exercícios aqui Pra compreender melhor essa parte Então ó Aqui eu tenho as sentenças E eu tenho os espaços em branco E aqui as frases todas Você vai formar ela na negação Lembrando que eu vou usar o don't Ou o doesn't Ok? Lembrando que o don't vai com I Deixa eu escrever aqui Ok? Então O don't I, you, we, and they E doesn't, he, she, with É importante Anote as frases Ficou? É Responda no seu caderno E só depois você volta da play aqui no vídeo Pra você poder conferir se você fez certinho Ok? Vamos lá então Aqui o primeiro exemplo já tá feito David lives in chill He doesn't live in America Então ele não vive na América Ó Number one I Então se é I Qual é a pessoa que eu vou usar Qual é a negação que eu vou usar? Don't ou doesn't? É o don't Então I don't Get up early Ok? I don't get up early Certo? Então eu Aí eu vou usar o don't Ó We O I E o verbo é study Quando eu uso o I Qual é o auxiliar que eu vou usar? Don't ou doesn't? É o don't Certo? E o study Vai sofrer alguma conjugação? Não Lembra que o verbo nunca sofre alteração Conjugação na negação Lembre-se disso Não importa qual é a pessoa O verbo sempre fica na forma básica Tá? Então isso eu nem vou focar muito Porque isso daí já tá Você já aprendeu Então We don't study Number three Alex and Sam Alex and Sam É qual pessoa? É eles Qual é o auxiliar que vai com eles? É o don't Ou doesn't? Bora ver? É o don't Então Alex and Sam Don't have Number five Oh sorry Number four Liz Liz é uma mulher É ela Então Liz Se eu sei que é she Qual é o auxiliar que vai? Don't Ou doesn't? É o doesn't Number five We We Qual é o auxiliar que vai com we? Don't Ou doesn't? Bora ver? Don't We don't wear Number six In the US Children Nos Estados Unidos Crianças Crianças é qual pessoa? É they Eles Ok? Ou elas Qual é o auxiliar que vai com elas Ou eles? Bora ver? Don't Number seven I Qual é o auxiliar que vai com I? Don't I don't watch Ok? E agora a gente vai ver aqui o simple present na interrogação Deixa eu apagar aqui pra gente poder começar Ok, então aqui eu trouxe mais um exemplo O rapazinho perguntando pra menina Pro crush dele, né? Eu acho Do you like math? Yes, I do Você gosta de matemática? Sim, eu gosto Então olha aqui o padrão Olha pra onde foi o auxiliar O do Foi pro início da frase Deixa eu abrir tudo aqui pra você No yes or no questions Depois eu vou pro short answers Então ó Aqui eu tô usando o do ou o does Certo? Do I, you, we, and they work E o does He, she, you, it Então o que que você pode memorizar? Que o do vai com I, you, we, and they Ops E o does Vai com He, she, you, it O que que é importante você saber? Quando eu estou fazendo uma pergunta O auxiliar Que no caso é o do ou o does Ele vai pro início da frase Então Do I Eu Tenho um carro? Do I have A car? Eu tenho um carro? Então o que que aconteceu aqui nessa frase? Se fosse uma afirmação Eu falaria I have A car Eu tenho um carro Como é uma interrogação Eu coloco o auxiliar na frente Que é o do Do I have A car? É isso que vai acontecer Então eu tenho o auxiliar do E o does Certo? E eu vou pegar esses auxiliares Que aí vai depender da pessoa Do sujeito da frase E vou colocar ele no início da frase Ok? Exemplo She travels Ela viaja Ok? Que que eu vou fazer aqui? Como é ela Eu vou usar o auxiliar does Tá vendo aqui na regrinha Que o does vai com he, she e o it Perfeito Aí virou uma interrogação Só que o ponto importante aqui Quando eu tô falando He, she e o it Como se trata de uma interrogação O verbo que tava conjugado Porque o verbo aqui é to travel Não é? A sua forma básica é travel Como ele está na interrogação Ele perde o s Ele fica na sua forma básica Então lembre-se disso Vou escrever aqui Simple present Na interrogação O verbo fica na forma básica Ou seja, ele não é conjugado Não importa qual é a pessoa Não importa se é I, you, you, they, he, she, it Não importa Chegou uma interrogação O verbo fica na forma básica O que você precisa ter atenção É quando usar o do E quando usar o does Por isso que eu falei O does é usado com he, she e o it E o do é com todas as outras pessoas Então esse é o ponto de partida Pra interrogação do simple present Ficou na dúvida? Volta esse vídeo Assiste de novo esse trecho Que eu tô explicando Ficou na dúvida ainda? Coloca aqui nos comentários Que eu te ajudo um pouquinho mais Tá bom? Então vamos continuar aqui Então é bem simples essa parte Não tem segredo Só lembrar disso Que o does vai com he, she, it E o do com I, you, we, and they E o verbo fica na forma básica E aí lembrando que o do ou does Vai para o início da frase E aí como é que você responde isso? Short answers Então ó Deixa eu abrir tudo aqui Que aí eu já explico Aqui ó Vamos imaginar Que eu tô perguntando pra você Do you work? Do you work? Eu pergunto pra você Você trabalha? O que você vai responder? Yes, I do Sim, eu trabalho Ou no I don't Ok? Lembra lá do nosso auxiliar no negativo? Don't e doesn't Então você vai usar ele aqui agora Nessa short answer Que é respostas curtas Ok? Então você poderia falar Yes, I work Mas isso não é usado, tá? É mais comum você falar Yes, I do É muito mais comum você falar dessa forma Eu vou usar o auxiliar do Que tá lá em cima na pergunta Tá vendo? Do you work? Eu tô usando ele aqui em cima Eu respondo com ele Eu respondo usando o mesmo auxiliar Aqui embaixo Ao invés de eu falar Yes, I work Fica muito feio dessa forma Da mesma forma que eu não preciso falar No, I don't work Eu não preciso repetir o verbo de novo Porque o meu auxiliar Ele já transmite essa ideia Então é uma forma simples de eu me comunicar Sem precisar ficar repetindo o verbo E isso é muito usado no inglês, tá bom? E aqui mais uma vez também não tem mistério, tá? É só você observar a pergunta Por exemplo Does she work? Vamos imaginar que eu tô perguntando sobre a sua irmã Sua irmã trabalha? Ela trabalha? Does she work? Você vai responder Yes, she does Porque eu tô falando ela E aí eu preciso usar o auxiliar does com ela Ou eu vou falar no, she doesn't Que aí eu tô usando o auxiliar doesn't pra negação Porque é ela Vamos imaginar que eu tô falando sobre seus pais Do they work? Eles trabalham? Yes Ops Yes They do Por que eu tô usando do? Porque é eles Eu só vou usar o does ou doesn't pra he, she, with Todos os outros eu uso o do Ou no, they don't Ok? Bem simples também Não tem segredo Mais uma vez Ficou na dúvida Volta e assiste essa parte aqui novamente Ok, ó Então, think Complete a regra Nós fazemos perguntas no Simple Presents com do ou does Ok? Mais o sujeito Mais o verbo na sua forma básica Ou seja A gente vai usar o do ou does no início da frase Mais a pessoa Mais o verbo que não vai estar conjugado Sempre na sua forma básica Por exemplo Do they dance? Eles amam? Então, do Tá aqui They Que é a pessoa E o dance Que é o verbo na sua forma básica O que esse think tá falando é exatamente isso Ó Watch out Nós fazemos sentenças afirmativas com o yes Com o sim Mais o pronome pessoal Mais o do ou does Nós fazemos sentenças negativas com o no Mais a pessoa Mais o don't ou doesn't Que é o yes Yes I do Ou no I I don't É basicamente isso que a gente tá fazendo aqui Ok? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui Pra poder fixar melhor aqui Deixa eu aparar aqui do lado Vamos lá Então, o primeiro exemplo já tá feito Observe que eu tenho uns espaços em brancos aqui Porque é pra eu usar o do ou does Lembre-se que eu estou fazendo perguntas E aí, quando eu faço perguntas no simple present O do ou does vai pro início da frase Então, o que você precisa observar? Qual é a pessoa? Porque a partir da pessoa eu vou saber se eu vou usar o do ou does E aqui eu tenho as respostas Que vai ser a resposta igual tá aqui Ó Yes, I do Aí você precisa saber também qual é a pessoa Pra saber se você vai usar o do ou does Ok? Então, dá pausa agora no vídeo Copia essas frases Faz um caderno E aí volta a dar play quando você responder Pra você saber se tá certo ou não Ok? Então, vamos lá Number one Jake plays soccer at school Então, tá perguntando se o Jake joga futebol na escola Então, se eu sei que é Jake Jake é re Você ri Qual é o auxiliar que eu uso o re? É o does Não é? Então, pode confirmar aqui Does Jake E aí, como que eu respondo isso? Se eu tô falando ele Yes Aí does Percebe? Então, eu tô falando ele E o auxiliar vai ser sempre does Ó Vamos ver o number two We have science on Monday Então, o we, gente Qual é o auxiliar que nós utilizamos com o we? Lembra? É o do Ok? Então, do Do we have science on Monday? No We don't? Não Nós não temos Aqui, como eu estou negando O auxiliar que eu usei é o don't Certo? Number three Your dad teach Então, your dad É qual pessoa? É re Então, para o ser re Qual que eu vou usar? Vou auxiliar O does Does your dad E como é que eu respondo? Se é com re também Yes, he does É uma afirmação Então, yes, he does Number four The Alguma coisa, né? Do or does The children get up Então, ó Children É crianças É plural Então, qual é a pessoa equivalente a crianças? É o they É o elas Certo? Então, qual é o auxiliar que vai com elas? Do Do the children E aí, como que eu respondo? Yes, they do Number five You speak Spanish Quando eu estou falando you Qual é o auxiliar que eu uso? Do Do you speak Spanish? Você fala espanhol E aí, como é que eu respondo? Se alguém pergunta para você Como é que você responde? Yes Cadê? I do Yes, I do Sim, eu falo Ok? Ó, Jessica Play the guitar Jessica É qual pessoa? É o she Quando eu falo sobre she Qual é o auxiliar que eu uso? É o do ou does? Does Does Jessica Play the guitar E aí, eu estou negando Quando eu nego Qual é o auxiliar que eu uso? No, she Doesn't É o doesn't E por último Your grandparents Grandparents É qual pessoa, gente? E a voz Qual é a pessoa? É o they Qual é o auxiliar que eu uso nesse caso? Do Eles ou elas Eu uso do Do your grandparents live with you? E aí, eu estou afirmando Yes, they do Ok? Então, é bem simples Simple present não tem muito segredo Mas tem que praticar Tem que ficar atento Porque esse padrãozinho De colocar o do ou does Na frente E colocar o s Nos verbos Às vezes é s Gera um pouquinho de confusão Então você precisa Se for preciso Se for possível Assista mais de uma vez Essa aula Anota Faz algumas frases Baixe o pdf Faz os exercícios Faz os exercícios Que estão aqui Durante a aula também Porque aí você vai fixar Muito melhor Beleza? So that's it, guys Eu espero que vocês tenham gostado Muito dessa aula E continue aí Até o final Do nosso curso de gramática essencial So, see you Bye, bye Então bora começar aqui Aí aqui eu trouxe uma frase Só como exemplo, né We always play soccer on Mondays Nós sempre jogamos futebol Às segundas Às segundas Algumas pessoas traduzem Como nas segundas, né Eu acho que falando de português O certo é às segundas Não tenho certeza, tá E não me critiquem Por eu errar o português O importante aqui É o inglês Bora lá, então Então aqui a gente tem as preposições Eu preparei esses charts aí Pra você Essa tabelinha E aí tem a preposição On, in, and at Vamos lá Então olha Quando eu tô falando Dias da semana Como é o caso Dessa frase Que eu trouxe como exemplo Então, ó Monday Tuesday Ops Tuesday Wednesday E assim vai Thursday, Friday Saturday Se você não se lembra Dos dias da semana Tem um vídeo aqui no meu canal Que eu ensino os dias da semana Dá uma revisada lá Então todas as vezes Que eu estou lidando Falando de dias da semana Eu uso a preposição On Então ele é pra dias da semana Ok Vão ter mais casos E aí eu vou explicando pra você À medida que aparece Eu coloquei aqui Os principais Os mais importantes O que de fato Vai fazer a diferença pra você Então todas as vezes Que eu tô falando de data Então aqui por exemplo On July 14th Eu tô falando Um dia do mês Especificando Estou sendo Específico Um dia do mês Por exemplo O dia do meu aniversário Que é June Deixa eu colocar minúsculo June 4th 4 de junho Então nesse caso Eu uso também A preposição On Quando você tá falando O dia do mês Que você faz aniversário Você vai usar o On Ok Depois eu tô falando Quando eu falo The weekend Ou weekends O final de semana Ou os finais de semana Eu uso O On também Tá Então não é o dia Do final de semana Apesar que ele também Inclui nisso Eu tô falando O final de semana Os finais de semana Nesse caso O On também é utilizado Agora Esse aqui é um grupo Tá Pra você perceber ele E depois eu vou te dar Uma dicasinha importante Que vai fazer diferença pra você Depois eu tenho aqui O Am E aqui Quando eu estou falando Partes do dia Do dia Então por exemplo De manhã De tarde De noite No caso o evening Vem com essa ideia De noite De noite também Ou começar da noite Alguma coisa nesse sentido Eu uso o Am E daqui a pouco Tem uma exceção Porque a noite Que é o Night Não entra com o Am Então é uma exceção A essa regra Depois eu tenho Meses Ok Meses do ano Eu uso o Am Também Né January February March E assim vai Adiante Todos os meses do ano E quando eu tô falando De estação Estações Outono Inverno Verão Primavera Todos esses Eu uso O O Am Então Season Que são estações Eu também uso O Am Alright E aí a gente entra No At Bem O At Ele é usado Para quando você Tá falando de horas Né At 4 O'Clock At 7 PM At 8 AM Então quando eu tô falando De hora Especificando uma hora Do dia Eu vou usar o At Depois eu tenho Quando eu tô E aí é a exceção A regra Que aí foi o caso Que eu te falei No caso Night Eu não posso falar Am Ok Eu tenho que usar o At Então assim Essa é a regra básica Que faz você entender Todo o contexto Uma dica que eu quero te dar Que é algo importante Que eu sempre dou Para os meus alunos É o seguinte Quando você está sendo Específico Específico Você usa o At Então você vai ver também Quando eu estiver ensinando Preposições de lugares Por exemplo Cidade Estado País Você vai ver que essa regra Se aplica Quando eu tô falando De algo específico Por exemplo Uma hora Uma hora é algo muito específico Então eu uso o At Agora observa Que quando eu falo Mês Ó Mês January Ele é uma coisa ampla Qual o dia do mês Eu não tô falando qual o dia do mês Eu tô falando o mês Então eu tenho um grupo Muito amplo ali Então por esse motivo Eu uso o Em Agora quando eu tô falando Um dia do mês Aí eu vou usar o Am Ou seja O Am Ele é meio específico Específico Tá O Em Ele é amplo Ele não é nada específico Ele tá falando Um dia de janeiro Não tô falando qual o dia Entende Quando eu tô falando Qual o dia do janeiro Aí eu uso o Am Quando eu tô falando Uma hora do dia Que é extremamente específico Eu uso o At Então mentaliza mais ou menos isso At É específico Em É amplo É nada específico E Am É mais ou menos específico Tá Então se você memorizar dessa forma Se você ficar na dúvida Você se pergunta Gente Estação do ano É amplo Ou é específico Pô Estação do ano É muito amplo Então é Em E aí você vai As coisas vão começar a fazer sentido Pra você Então bora continuar aqui Think Complete the rule Complete a regra We use With days of the week and date Então qual é a preposição Que nós usamos com dias da semana E datas comemorativas Por exemplo Natal Qual é a preposição que a gente usa? Am Percebe que Dia da semana não é muito específico E também não é amplo Aí a gente utiliza o on Ok? Aqui eu tenho um Pay attention box Um watch out We use at With the word night Ok? Então night Tem que ser o at Não vai ser o when Como é o caso do In the morning In afternoon E assim por diante Ok? Bora continuar Porque aqui a gente tem os exercícios Pra compreensão e treino E aqui a dica que eu te dou é Se você quiser Dá pausa agora Copia todas essas frases Responde do jeito que você acha que é Não se preocupe com acertar Gente É com os erros que você vai aprender de fato Você vai perceber os erros Os erros gritam pra gente E aí você aprende de verdade Então anota Faz o que você acha que é o certo E aí você volta a dar play aqui no vídeo Pra você poder fazer a correção Beleza? Conto que você vai fazer isso Lembre-se de ser um estudante ativo Vamos lá O primeiro já tá feito I got the bitch in summer Ok? Já é o exemplo da frase O espaço ali em branco Eu coloquei o em Porque summer é amplo Tá vendo? É muito amplo Então é o em Number one Nena gets up early Tananã The morning E aí? The morning é amplo? Específico? Mais ou menos? O que você acha? Bora ver? Em In the morning Tudo bem Quando você compara pela manhã Comparado ao mês Ao ano Acaba sendo um pouco específico Mas pela manhã ainda tem muitas horas pela manhã Então a ideia ainda continua a mesma É uma coisa ampla Ele poderia ser mais específico falando a hora exata Que aí seria o at Number two Robert goes swimming Tananã The weekend E aí? The weekend A gente usa qual preposição com ele? Lembra lá dos exemplos? Um Que é mais ou menos específico They have math Tananã Wednesday E quando a gente está falando dia da semana Qual é a preposição Qual é a preposição que a gente usa? Bora ver? Um Também Número four The birds in my garden Sing Tananã Night E aí quando eu estou falando da palavra night Lembra que ela era uma exceção à regra? Qual é a preposição? At É a exceção à regra Our dance lesson is Tananã Three o'clock E quando eu estou falando de hora A hora é algo específico, hein? Qual é a preposição? At 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 Three o'clock Número six Alguma coisa? The afternoon I play video games with my friends E aí? Qual é a preposição que vai com the afternoon? In In The afternoon Número seven My birthday is Tananã December 7th E aí? Quando eu falo uma data Uma data que tem um 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 dia E um mês O dia e o mês Qual é a preposição que eu uso? Lembra da regrinha? Bora ver? Então gente É isso A aula de hoje é mais rápida Mais fácil Porque a preposição Principalmente essa Não tem muito mistério Eu espero que você tenha gostado Lembre-se De baixar as atividades Fazer Porque lá tem as atividades Tem correção Tem um auge Tem tudo pra você praticar Ok? So see you Bye bye Então bora começar a nossa aula Que ela tá muito show Ok? Então vamos lá Aqui eu trouxe duas frases Opa Aqui eu trouxe duas frases He's never late Então só lembrando Que esse He's É a contração Do he is Ok? Então a contração He's He's never late Ele nunca está atrasado Depois eu tenho um outro exemplo Uma outra frase He's at choir practice Ok? Aqui é só pra poder contextualizar Mas a frase Essa segunda frase Não tem adverbio de frequência E aqui eu trouxe Esse Essa demonstração aqui pra você Olha Eu tenho os adverbios Embaixo Pintadinho de um Cor pêssego Não sei se existe essa cor pêssego Né? Rosa Enfim Como você preferir Eu tenho todos os principais adverbios Em cima Eu tenho o 100% E essa setinha Apontando para o zero Tá? Então é mais pra você Poder entender E compreender E fazer mais sentido pra você É mais ou menos assim O always É como se fosse Uma coisa Como não É uma coisa que você faz sempre Então por exemplo I always I always Take shower Então eu sempre Toco banho Ok? Então é uma coisa que eu sempre faço Então o always Always está relacionado a 100% Quando você sempre faz alguma coisa Ok? O usually É aquelas coisas que você faz Frequentemente Mas não significa que você faz 100% Eu colocaria aqui como um percentual de 90% Ok? Exemplo I usually Eat Benena Eu normalmente Eu uso Aumente Como banana Então esse usually É normalmente Frequentemente Ok? É mais normalmente Na verdade Porque o frequentemente Vem depois O often Que seria o frequentemente O often Eu diria que ele está associado a 70% É uma coisa que você faz com frequência Eu gosto de traduzir com frequência Essa palavra Ou frequentemente Como você preferir E você faz Mas você não faz igual o usually Ok? Você faz com uma certa frequência Exemplo I often Eu frequentemente Então por exemplo I sometimes Ele é uma coisa que você faz quase nunca Já o never Ele é um nunca Exatamente isso Nunca Eu nunca faço alguma coisa I never Ops I never dance Eu nunca danço Até porque também não tem como eu dançar Que eu sou muito duro Enfim Então aqui é só para você ter uma ideia Do percentual Disso daí Se passou muito rápido Volta o vídeo Anota aí Porque é algo que vai te ajudar Até mesmo nos exercícios agora Ok? Então ó Think Complete the rule Adverbs of frequency Go Então adverte frequência Vão antes Ou depois do verbo to be Deu para pegar aí Os exemplos que eu coloquei Você acha que vai antes ou depois? After Ele vai depois Ó Continuando aqui ó Adverbs of frequency Go Então adverte frequência Vai Antes ou depois De todos os outros verbos? Ele vai Antes E aqui eu tenho um watch out Ó In English We don't use The double negative Então ó Em inglês Nós nunca usamos O negativo duas vezes Ó We use never Em affirmative sentences Nós usamos o never Nas sentenças afirmativas Você quer um exemplo que eu coloquei aqui? I never watch TV Eu nunca assisto TV Então essa é a forma correta Porque algumas pessoas querem colocar desse jeito I don't never Gente, vocês não podem fazer isso I don't never Não, porque o don't e o never São duas palavras que são negativas Então não tem como você colocar duas palavras negativas na frase Não pode, tá errado Então você vai usar A I don't watch TV Eu não assisto TV Ou I never watch TV Eu nunca assisto TV Então esse é um ponto importante Beleza? Bora continuar aqui Que agora a gente vai ter os exercícios para praticar Ó Complete the sentence with the correct adverb of frequency Então complete as sentenças com o adverbio de frequência correto Aqui o primeiro já está feito I always take a shower in the morning Que é o exemplo Então lembra dos percentuais que eu passei? Se você não lembra, volta agora o vídeo Anota tudo lá que você vai precisar Então always é sempre É 100% Então eu usei nesse caso o always Number one Peter Algum adverbio Goes to the movies on the weekend E aí? Aqui ele está falando 50% Ou seja É uma coisa que ele faz algumas vezes E aí? Qual é o adverbio de frequência que a gente utiliza nesse caso? Bora ver? Sometimes Lembrando que a dica que eu dou sempre é Dar pausa Copia essas frases Responde do jeito que você é E aí você volta da play Para você poder então Conferir se você acertou Beleza? Faça isso Que é uma coisa que eu sempre falo Você precisa ser um estudante ativo Ou seja Aquele que vai atrás do aprendizado E não espera o conhecimento vir até você Beleza? Number two We Adverbio Play computer games 70% Qual é o adverbio que está aí em 70%? Often Que é frequentemente Nós frequentemente jogamos jogos de computadores Number three Helen Alguma coisa Goes to bed Before 11pm Zero por cento é nunca Qual é o adverbio de nunca? Never The children Number four The children Adverbio Eat fish They don't like it 5% Que é Não é nunca Mas é uma coisa que acontece muito pouco Raramente Qual é o adverbio? Rarely Ok? Number five I'm Adverbio At home In the evening Olha aí 90% é quase sempre Qual é o adverbio que representa 90%? Usually Usually Number six They Adverbio Watch DVDs in the evening Qual é o adverbio que é algumas vezes aí, meio a meio, 50%? Sometimes E depois o último Anna Is Adverbio Late for school 5% Qual é o adverbio? Rarely Ok? Então gente, a dica que eu dou Ficou na dúvida? Volta o vídeo agora Assiste de novo Faz as suas anotações Baixe os arquivos que estão aí para download Para você praticar mais e mais E ficar craque em adverbio de frequência Ok? So that's it And see you Bye bye Então bora lá Deixa eu só colocar aqui o diálogo que eu bloqueei para contextualizar Deixa eu abrir a tabelinha Eu já vou abrir tudo E aí eu vou te explicando detalhadamente, tá bom? Beleza Então aqui no diálogo que eu coloquei Só para poder contextualizar Tá a frase When does the movie start? At 9 o'clock Né? Então esse when Aí é o nosso quando Tá? Então quando que o filme começa? Ele começa às 9 Agora eu quero que você acompanhe o mouse aí Que você está vendo na tela E aqui nessa primeira coluna que eu elaborei para você Nós temos as question words Algumas pessoas traduzem como partículas interrogativas, tá? Então olha Quais são esses question words? Aqui são algumas Existem outras também Mas vamos lá Aqui o que eu coloquei que é para o nosso inglês básico A gente tem o what Eu vou escrevendo aqui E vou colocando a tradução Que é o que ou qual, tá? Então what significa qual O where significa onde When significa quando Que eu já tinha falado anteriormente What time é que horas E how que é como Gente, e a dica que eu quero te dar é a seguinte Eu vejo muito aluno se confundindo com as partículas interrogativas Você precisa saber o que significa essas partículas interrogativas Você precisa saber que o where é onde When é quando How é como Porque por exemplo, se eu pergunto para você How do you do? Como você está? E você entende que how do you do? Eu estou te perguntando qual é a sua idade E cara, parece bobeira isso que eu falei Mas muito aluno confunde Mas por que? A partícula interrogativa Eu vejo que ela é como se fosse um farol Ela é um guia, sabe? Quando você pega a partícula interrogativa Você já sabe sobre o que é aquela pergunta É sobre o que É sobre quando É sobre quem É sobre como Quando você pega esse farol Você consegue ser direcionado Para o contexto da pergunta muito mais facilmente E aí se o farol está apontando para cá E você vai para lá Muito provavelmente você vai entender a frase De uma forma completamente diferente Então assim, você precisa pegar essas partículas interrogativas Estudar, memorizar E quando alguém falar When does the class start? Quando alguém te fazer essa pergunta Você já precisa saber exatamente Que está me perguntando sobre hora Quando, né? O momento Então assim, você precisa memorizar isso Anota Faz seu flashcard Revisa Porque esse daqui é o básico do inglês E eu vejo aluno assim De intermediário e avançado Por não ter aprendido isso De não ter se dedicado o suficiente Acaba se confundindo Agora assim, o que você precisa saber Sobre as partículas interrogativas? De modo geral Nesse caso que a gente está estudando aqui Elas vão nas interrogações Elas formam as perguntas E por isso As partículas Vou escrever aqui para você As partículas Vão antes do auxiliar Ou seja A gente sabe que Você já deve ter visto na minha aula anterior Em uma das minhas aulas anteriores Que eu ensinei o simple present O que é o simple present? É o presente simples I work Eu trabalho Se eu quero perguntar se você trabalha Eu vou usar o auxiliar Do ou does Não é? Só revisar rapidinho aqui Do Se eu estou falando você Eu vou usar o do Então Do you work? O que aconteceu aqui? O auxiliar O do ou does Ele vai para o início da frase Ele vai para antes do sujeito No caso o sujeito que é you Se eu estou perguntando sobre ela Ela trabalha? Eu vou falar o que? Vou usar o does Does she work? Se você não viu essa aula É fundamental que você veja essa aula Para você poder entender As partículas interrogativas Só estou fazendo uma revisão rápida aqui Para poder contextualizar O que eu quero falar Beleza Aqui então você descobriu Que é assim que a gente monta uma frase Com um simple present na interrogação Ou seja Eu pego o meu auxiliar Que é o do ou does E coloco ele no início da frase Antes do sujeito Beleza Bem Agora você vai descobrir o seguinte Que quando eu estou usando uma interrogação Quando eu estou fazendo uma interrogação E essa interrogação Ela é composta Ela é feita com uma dessas partículas interrogativas Que você acabou de aprender Essa partícula que vai no início Da frase Ela vai antes Até do auxiliar Que foi o que eu coloquei aqui As partículas vão antes do auxiliar Então se eu quero perguntar Onde você trabalha Eu vou falar o que Vou falar o que A pergunta é Do you work? Você trabalha? Aí eu quero perguntar Onde você trabalha? Eu vou colocar O resto continua da mesma forma O auxiliar Que é o do ou does Continua vindo antes do sujeito Quem é o sujeito? I, you, he, she, it, we, you and they Então ele continua vindo antes O que está sendo acrescentado É a partícula interrogativa As question words Que está vindo antes inclusive Do auxiliar Esse ponto é fundamental Você precisa entender E compreender isso Se você não conseguiu entender Eu explicando agora Dá pausa no vídeo Volta lá para o início Quando eu comecei a falar Sobre esse assunto Se ainda assim Você assistiu uma segunda vez E ainda não entendeu Coloca aqui nos comentários Que eu vou ajudar você A compreender isso melhor Porque essa é a base De tudo que você vai ver Daqui para frente Por isso que eu falo Que é muito importante Você ter uma base Muito sólida do inglês Porque as coisas Vão se conectando Entende? Ou seja, imagine uma base Que está sendo construída Então cada vez vai ficando Mais alto E se você não tiver Uma base sólida Isso aqui desmorona Por isso que muita gente Não evolui no idioma Porque não teve uma base sólida O inglês não é para você Poder terminar ele rápido Não é para você poder Correr contra o tempo Para poder terminar Aprender todos os conteúdos Não O inglês se trata De você aprender bem Aprender de forma eficiente Se você não está aprendendo De forma eficiente Então você não está aprendendo Não é só Ah, daqui um semestre Eu estou no avançado Daqui um semestre Eu estou intermediado Esse não pode ser O seu objetivo O seu objetivo Para o idioma É você aprender de verdade Então não fique na cidade E sair correndo Para aprender não Ficou na dúvida Volta Repete essa aula Quantas vezes precisar Coloque nos comentários Se eu respondi Não ficou claro Manda de novo Que eu vou responder Até ficar claro para você Beleza? Então isso é o ponto A partícula interrogativa Ela vai antes do auxiliar Beleza? Então deixa eu apagar aqui E aí o resto, gente É o mesmo padrão Olha aqui Por isso que eu gosto de idiomas Quando você pega a lógica da coisa O padrão Como que o idioma funciona Acabou Você se vira até mesmo Quando você não tiver estudado ainda Então aqui a gente sabe Olha Partícula interrogativa Vem sempre antes do auxiliar Quem é o auxiliar no Simple Presence É o do ou does Acompanha com o mouse Do ou does Tá vendo? Olha E aqui eu tenho o sujeito Que são as pessoas Que estão executando alguma ação na frase Que no caso é You He We She You Nos casos que eu trouxe aqui E aí depois eu tenho o complemento Que normalmente são os verbos Olha aqui a primeira frase What do you do on weekends? O meu complemento aqui então é Do on weekends O que você faz nos finais de semana? Olha a segunda frase Where does he teach? Onde ele dá aula? Onde ele ensina? Depois When do we have math? Quando nós temos aula de matemática Depois What time does she start school? Que horas ela começa na escola? Que horas começam as aulas nela na escola? Lembra que tradução a gente sempre pode brincar Não precisa ser aquela coisa também rígida, fixa não O importante é você levar a ideia E por último How do you spell that? Como você soletra isso? Ok? Então padrão Partícula interrogativa no início da frase Depois eu venho com o auxiliar Que no nosso caso é do ou does Depois eu venho com o sujeito Que são as pessoas I, you, we, he E depois eu tenho o complemento Que normalmente é um verbo E depois do verbo Eu posso ter mais alguma coisa Como é o exemplo da primeira frase Que eu tenho do on weekends Que o complemento depois do verbo É on weekends Que ele está especificando, tá? Isso a gente vai aprender um pouquinho mais pra frente Enfim Então olha aqui o que eu trouxe pra você Think Complete the rule Então pensa um pouquinho Bora completar a regra We form questions With question word plus Então nós formamos perguntas Com a partícula interrogativa Mais o do ou does Que foi o que eu falei O auxiliar Plus subject Mais o subject Em caso é o sujeito Plus base form of verb Mais a forma básica do verbo Qual que é a forma básica do verbo? É o verbo quando ele não está conjugado Independente da pessoa Beleza? E aqui eu trouxe um watch out We can use Who In simple present questions Nós também podemos usar Who No simple Em perguntas Do presente Por exemplo Who do you have English lessons with? Então esse who aqui Gente É o nosso quem Com quem você tem aulas De inglês Então essa aqui é mais uma partícula interrogativa A gente tem outras também How much How many Enfim A gente vai aprendendo isso Com o passar das nossas aulas Bora praticar para ver se você aprendeu Então Lembrando que é o seguinte Nos nossos exercícios Sempre Eu trago as frases aqui Para você poder então Identificar o que está sendo dito E utilizar a resposta correta E aí a minha sugestão é sempre Dê pausa no vídeo Copie essas frases Responde do jeito que você acha que é E então volta da play Para você poder conferir Se você acertou ou não Você precisa ser um aluno ativo Ok Se você não for aluno ativo Provavelmente você vai Ou você vai demorar muito para aprender Ou talvez você nunca nem aprenda Então tira essa coisa da sua cabeça De que a responsabilidade é do professor ensinar Não A responsabilidade é sempre sua de aprender Tá bom Então coloca isso na sua cabeça Vamos lá Então aqui é muito simples Eu tenho as frases E eu tenho os espaços em branco Como eu estou tratando de partículas interrogativas As partículas interrogativas Sempre vão no início Né Numa pergunta E aí eu tenho a frase O que você precisa é analisar a frase Para você saber se está falando sobre Onde, quem, quando, como, o que, qual Tá bom E é nisso que eu vou te ajudar Ó Vamos lá Esse aqui primeiro A gente está falando Alguma coisa Time does Emma finish school Então Eu estou falando sobre hora Que horas a Emma termina a escola Que horas acabam as aulas da Emma Como eu estou falando de horas Qual é a partícula interrogativa Que eu uso para falar sobre horas Bora ver What time É o what E aí normalmente ele vem com o time What time Então que horas Talvez você possa até me perguntar Mas o Nero não poderia ser o when Poderia se não tivesse o time Então se fosse sem o time When does Emma finish school Estaria certo Que seria quando que a Emma finaliza as aulas A escola Né Mas é que como eu estou falando O what time Como tem o time depois O que se encaixa o what Por isso que você tem que sempre interpretar Tá bom Depois Número 2 Alguma coisa Do we have art E aí a pessoa responde At 10 o'clock Então mais uma vez Ele deve estar perguntando sobre horas Qual é a partícula que a gente usa para horas Bora conferir When Aí aqui eu já não tive o time Tá vendo Não teve time Então por esse motivo when Se encaixa melhor When do we have art Que horas nós temos art Número 3 Alguma coisa Do you say thank you Em espanhol Provavelmente ele está perguntando Como que se diz obrigado Em espanhol Né Do you say É se diz Thank you Obrigado Em espanhol Em espanhol Então Provavelmente é o como Qual é a partícula interrogativa Para usar Quando você quer saber como Bora ver É o how Número 4 Alguma coisa Does Maria come from Então ó Come from É vir Então é De onde fulano vem É assim que a gente usa essa expressão Come from De onde a pessoa é Então se eu quero saber Local Localização De onde a pessoa é Qual é a partícula que eu uso Para saber onde Bora ver Where É o where Número 5 Alguma coisa Does James do in his free time Então fazer James no tempo livre dele Então pelo contexto ele está querendo saber o que o James faz no tempo livre dele Então o que ou qual Qual é a partícula que a gente usa What Então what does James do in his free time O que o James faz no seu tempo livre Número 6 Alguma coisa Does the game start Bem Aqui ele está querendo saber Provavelmente sobre O jogo começa Que horas que o jogo começa Então qual é a partícula que a gente usa para saber sobre horas Sobre quando Observe que a gente não tem um time aí Então não vai ser o what time Então provavelmente vai ser o When Quando que o jogo começa E por último Número 7 Alguma coisa Do you make a cake Você faz um bolo Você faz o que Quem Quando Como Qual que se encaixa melhor aí Quando você faz um bolo Como você faz um bolo Quem faz um bolo Quem você faz um bolo Então às vezes Pode até caber mais de uma Mas fica meio estranho Vamos ver qual que se encaixa melhor aqui É o how How do you make a cake Como que você faz um bolo Como que se prepara um bolo Talvez a tradução mais adequada Seria essa Bem gente Tá vendo As partículas são simples Não tem muito mistério Não tem segredo É questão de você Na verdade Eu acho que idioma é sempre isso É você praticar É você treinar É você ensaiar Ficar em contato com o idioma E ser um estudante ativo Que eu adoro repetir isso O tempo todo Você já deve ter percebido Então é isso Lembre-se de baixar as atividades Fazer Corrigir Conferir lá Porque nesse pdf Que eu deixo aí tem Para você poder conferir Se está certo ou não Baixa o mp3 Para você poder treinar também Ficar craque E destravar o seu inglês De uma vez por todas Ok? See you Bye bye Hey guys How's it going? E hoje na nossa aula Do nosso curso de gramática essencial A gente vai estudar Os object pronouns Cara, esse tema é extremamente importante Porque é um ponto que eu vejo Que muito aluno confunde Mesmo aluno de avançado Além de confundir Não sabe usar Usa de forma errada Enfim Então assim Mesmo se você está mais avançado no inglês Eu super recomendo Que você assista essa aula Preste atenção Porque talvez alguma coisa Tenha passado despercebido Quando você estudou no passado E agora é uma forma de você reforçar De você fortalecer o seu aprendizado É um assunto simples É um assunto básico Até porque está no nosso nível básico Ainda do nosso curso Só que Muita gente confunde E usa errado Por isso que é muito importante Prestar bastante atenção Nessa aula E aquilo que eu sempre falo A base gramatical Você precisa ter ela muito fortalecida Porque quando chega lá No intermediário No avançado Se você não tiver Uma base gramatical bacana Você vai se confundir Você vai cometer erro E você não vai conseguir se comunicar Porque está te faltando A essência do inglês Entende? Então tudo isso que a gente está vendo Por mais que é básico É de extrema importância E vai te ajudar a chegar lá na frente Lembrando mais uma vez Que a gente tem aqui no final da aula PDF para você baixar Com atividades E folha de resposta Tem MP3 Durante a nossa aula Logo depois que eu explico A parte gramatical A gente também tem As atividades de fixação Então assim Dê pausa naquela hora Copie Faça e responda Porque é aquilo que eu sempre falo Você precisa ser um estudante ativo Ou seja Você precisa E atrasa o seu conhecimento E não espera só O professor trazer ele para você Ok? Então bora começar? Vamos lá Então aqui Object Pronounced Eu trouxe só um diálogo Para poder contextualizar I don't like science What? I love it Então assim ele está falando Eu não gosto de ciência Aí o outro rapazinho Exclama o que? Eu amo ciência Então o it Aqui O it Ele está se referindo ao science Então o que você já pode mentalizar? A gente utiliza o object pronouns Para evitar ficar repetindo O substantivo da frase No caso aqui ele está falando Da matéria ciência Eu não gosto de ciência Ao invés de eu falar I love science Para evitar repetir Eu uso então O object pronouns Que nesse caso É o it Mas eu vou explicar mais detalhadamente Isso aqui é só para poder contextualizar Então aqui olha Você tem que observar Que os object pronouns Está sempre relacionado Ao subject pronouns O que seria isso? Trazendo isso para o português O subject pronouns Deixa eu escrever aqui para você Subject Eles são os nossos pronomes Os pronomes pessoais Ok? São os nossos pronomes pessoais Eu Tu Ele Nós Vocês Na verdade nem usa mais o tu Mas enfim Eles Elas São os pronomes pessoais Ou os sujeitos da frase Os object pronouns Também são os pronomes A diferença de um para o outro É o que eu vou explicar agora O subject Ele executa a ação Mentaliza desse jeito gente O subject Executa a ação Já o object pronoun Ele Ele sofre uma ação Não é bem a palavra Sofreu uma ação Mas ele Ele não executa Ele não executa uma ação Tá? Eu vou mudar aqui Ele não executa uma ação Vai fazer mais sentido Não Ops Não Executa A ação Já o subject Para você usar ele Ele tem que estar Executando uma ação Essa é a grande diferença Vamos só Eu só vou trazer aqui na tabelinha E aí eu vou trazer mais exemplos De frases para vocês Vamos lá Então Qual é o subject O object Equivalente É o eu Então o pronome é eu O objeto O pronome objeto No caso o object pronoun É o me Ok? Então vai acompanhando aí na tabela Depois Deixa eu abrir toda a tabela Vou falando para você E aí eu trago então frases Para você poder contextualizar isso O you É o you Então o you Ele não sofre nenhum tipo de mudança Ele é o mesmo O he É o him O she É o her O it É o it É o it O i É o us You Que aí no caso é o you Do plural Vocês É o you também E o they É o them Ok? Então aqui você já tem a tabelinha Anota aí que isso é de extrema importância Eu tenho aqui Olha Acompanha o mouse Subject pronouns Pronomes pessoais E os object pronouns Que são esses pronomes Que ele não executa uma ação Vamos ver isso em uma frase Para poder isso fazer mais sentido para você Olha Então todas as vezes Que eu estou executando uma ação Eu sei que eu tenho que usar O subject pronouns Por exemplo I Buy Bread Eu compro pão Exemplo Ok? Agora se eu Se eu quero falar Eu compro pão Para Ele Por exemplo I buy Bread Para For Aí eu quero falar Para ele No caso eu vou usar O for Him Por que eu estou usando O him E não O he Bem Porque gente O O him Ele não está Executando uma ação Ele está sofrendo uma ação Ele está O pão está sendo Comprado para ele Ele não está Executando ação Ok? Vamos colocar aqui He Buys Bread Bread For Him Olha a diferença Aqui Deixa eu diminuir o zoom Para você poder Perceber He buys Bread For him Ele compra pão Para ele Para tipo assim Um amigo comprou pão Para o outro amigo Seria mais ou menos isso Para você poder entender A frase Contextualizando Então note aqui Que esse primeiro He Ele está Executando uma ação Está vendo que ele está Ele está se relacionando Ao verbo O verbo Comprar É uma ação Ok? Já esse segundo Him Ele não está Executando ação Ok? Ele está sofrendo Com essa ação Ele que vai ganhar o pão Então essa é a grande diferença É nisso que você precisa Notar Ok? Então lembre-se disso Object Ele sofre uma ação Ele não executa ação Esse é o ponto vital Quer ver um exemplo em português? É o mim É o mim Olha eu já puxando para o inglês É o mim Versus o eu Isso é muito comum Acaba muita gente falando errado Esses dois Por exemplo Alguém comprou Alguma coisa para você Você vai falar Você comprou isso Para mim Você não vai falar Você comprou isso Para eu Está errado Porque o eu Executa a ação O mim Ele sofre uma ação Certo? Ele não vai ter ação É aquele mim do índio Que a gente fala É Você comprou esse pão Para eu Comer Aí sim você vai usar o eu Porque é o eu Comer Ele está se relacionando ao verbo Que é uma ação Você comprou esse pão Para mim comer Está errado Porque nesse caso O comer Ele é uma ação E o mim Ele sofre uma ação Ele não vai executar Nenhum tipo de ação Então o certo é você falar Você comprou isso para mim Ou então Você comprou isso para eu comer Percebe a diferença? Que um faz ação E o outro não faz Nenhum tipo de ação Então essa é a diferença Quando você vai usar O subject Quando você vai usar O object Vamos ver mais um exemplo Olha He bought a car for them Ele comprou um carro para eles Então imagine que um pai Comprou um carro para os filhos He bought a car for them Por que eu estou usando them E não usei? Porque o them Está sofrendo uma ação Ele está ganhando esse carro Se eu falo Eles compraram Compraram Aí sim They bought a car Eles compraram Porque aí sim They nesse caso Estava executando uma ação Então isso é de vital importância Lembre-se disso Subject Executa a ação Object sofre com a ação Ele não executa nenhum tipo de ação Beleza? A gente vai ver algumas frases Alguns exemplos aqui Para você poder Os exercícios Para você poder contextualizar E entender melhor Mas se você não entendeu Volta logo no início dessa aula Quando eu comecei a explicar sobre ele Para você poder reforçar isso Que isso é muito importante Ficou na dúvida ainda? Coloca aqui nos comentários Que eu te ajudo também Think Complete the rule We put object pronouns Nós colocamos os objetos Os pronomes de objetos After Depois de um verbo Ou de uma preposição Ok? Quando eu falo aqui For them A preposição é for Certo? Então esse them Que é o object pronoun Está vindo depois Beleza? Uma outra observação Watch out We use both subjects And object pronouns To substitute nouns Então nós usamos Tanto o subject Quanto o object Para substituir Os substantivos Como foi o caso aqui Do science Eu não gosto de ciência Ah, eu adoro isso Eu adoro a ciência Ok? Então vamos continuar aqui Que isso vai fazer mais sentido Agora que a gente vai praticar Observe que a gente tem Essas frases O que eu recomendo sempre É que você dê pausa Copia essas frases Responda do jeito Que você acha que é E aí então a gente Corrige junto Beleza? Então considerando Que você fez isso Bora fazer aqui Vamos pegar o primeiro exemplo Daniel and Juan Go to the park After school I play basketball with Então ó O Daniel e o Juan Vão para o parque Depois da escola Eu jogo basquete Com No caso estou me referindo A O Daniel e o Juan Então Daniel e o Juan A gente sabe Que é They Que são eles Mas como eles não estão Executando uma ação Eu tenho que usar quem? O them Ok? Então observe isso É nesse sentido Que você tem que prestar atenção Lembre-se que nesse caso Nossos exemplos É sempre Object pronounced Então é sempre Sofrendo uma ação Não executando ação Ó Number one Art is my favorite subject I love Ok Então observa Essa frase Ela está se referindo Ao quem? Ao art Que é a matéria artes Então Como eu estou me referindo A ela Eu vou falar I love It Eu amo ela Eu amo o art Ok? Number two This picture Of your skull I like Então essa foto De você É legal Eu gosto Eu estou falando De quem nessa frase? Da foto Então I love I like it Eu gosto dela Eu gosto dessa foto Mr. Haworth Lives on my streets I see Alguma coisa Every morning Então observa Sobre quem eu estou falando Essa frase? Sobre Mr. Haworth Ok? Então eu estou falando Sobre um homem O Mr. Haworth É ele Certo? Qual é o object pronoun Referido a ele? Pode ver? É o him É o ele Quando não sofre Quando não executa Uma ação Quando está sofrendo uma ação Ou quando ele está lá paradinho I see him Number four Anna loves one direction This CD is for Então eu estou me referindo a quem? Anna loves Eu estou me referindo a Anna Ok? E aí qual é? Anna é o she Que a gente já aprendeu Qual é o pronome Que a gente usa com o she? Her This CD is for her I think Bruno Mars Is awesome I like Eu acho que o Bruno Mars É ótimo Excelente Eu gosto Eu estou me referindo a quem? Ao Bruno Bruno é quem? Qual pessoa? É um he Qual é o pronome que vai com he? Ok? Number six That's our teacher He teaches Alguma coisa Science Então ó Aquele é o nosso professor Ele ensina Ele ensina Alguma coisa Ciência Aqui você tem que ter um pouquinho mais de cuidado Que é tipo uma pegadinha Então ó Eu estava falando sobre o professor Então aquele é o nosso professor Ele ensina alguma coisa Ciência Ele ensina Ele Ele ensina Ele me ensina Mas como eu estou falando o our É alguma coisa relacionada a nós Então ele nos ensina Qual seria o pronome referido a nós? Bora ver? Us He teaches us Science Ok? Então assim Muitas vezes você precisa ter cuidado Analisar com mais cuidado a frase Para você não cair em uma pegadinha Como essa daqui Number seven I think you're cool I really like Alguma coisa Eu acho que você é legal Eu realmente gosto Eu estou me referindo a quem? Nessa frase A você Qual que é o pronome Object pronounced Que vai com you? É o you Ele não sofre nenhum tipo de alteração Gente Vocês viram? É simples É tranquilo Você só tem que ter um pouquinho mais de atenção Ficar mais atento Para você não cair em uma pegadinha Beleza? Então a nossa aula termina aqui Lembre-se de baixar o PDF Baixar o MP3 Praticar Porque a prática É o contato que vai te levar à fluência Ok? See you Bye bye Ok Então aqui eu trouxe Só para poder contextualizar Os crushes aqui You can't play soccer A menina fala E aí ele responde You're right Então aqui É para contextualizar Que o can Ele se trata de habilidade A gente utiliza ele Para quando você quer falar Que alguém sabe fazer alguma coisa E aqui eu preciso chamar a sua diferença Que no português A gente usa o verbo To know Desculpa A gente usa o verbo saber Que muita gente traduz como to know Então olha só Aqui está a grande diferença Que é o ponto central De quando utilizar o verbo can O can Ele significa poder Ok? Só que em alguns momentos Você pode traduzir ele como saber Exemplo Ó Eu sei falar inglês Eu sei falar inglês É a frase em português Certo? Se você quiser traduzir essa frase Direto para o inglês Algumas pessoas vão querer traduzir assim I know Speak English Estou traduzindo de jeito que normalmente As pessoas traduzem Tá gente? Então I know speak English E aí você percebe o erro Porque o to know O verbo saber em inglês Ele está relacionado a conhecimento Não uma habilidade Como falar idiomas é uma habilidade Então eu tenho que usar o can I can speak English Ok? Então todas as vezes Que você está falando de uma habilidade De algo que você consegue fazer Que você sabe fazer Que é esse saber É diferente de ter o conhecimento Você vai usar então o verbo can Tá? Eu trouxe vários exemplos aqui Para você poder entender isso aqui melhor Então essa é a grande diferença Do verbo to know Que é ter o conhecimento Ok? E o can Que é saber fazer Que são coisas diferentes Ter conhecimento é uma coisa Saber fazer é uma outra coisa Tá bom? Então observe muito isso Sempre quando eu estou falando De uma habilidade que você tem Que você consegue fazer alguma coisa Você usa o verbo can Beleza? Então vamos analisar aqui Todos os exemplos que eu trouxe Para isso fixar melhor na sua mente Vamos dar uma olhada aqui Nessa tabela que eu trouxe E aqui o interessante é o seguinte Observe que eu tenho frase na afirmação E frase na negação Então eu tenho todas as pessoas aqui Nessa Acompanha aí o mouse Nessa coluna aqui da tabela I You He She It We They You Então Todas as pessoas Eu vou usar o mesmo verbo O can O can Ele não Sofre Conjugação Tá gente Você vai usar o can Com todas as pessoas I can You can He can She can He can It can We can They can Eu quis colocar todo mundo aqui Para você associar isso Can Vai com todas as pessoas Ele não sofre nenhum tipo de conjugação Beleza? Então observa aqui Que eu estou falando I can dance He can dance We can dance Ok? Continua igualzinho Todo mundo A mesma coisa vai acontecer Na sua forma negativa A forma negativa do can É o can't Que nada mais é Que a contração do cannot Então ao invés de eu falar Can not Eu vou falar can't Exemplo He can't play soccer Ele não sabe jogar futebol Ele não consegue jogar futebol Que é o meu caso Eu sou péssimo Em futebol He can't play soccer Percebe? Então nesse caso Ao invés de eu falar He can not Eu vou falar He can He can't play soccer Beleza? Então essa é a diferença Ao invés de eu falar cannot Eu vou falar o can't E é muito mais comum Muito mais comum eu falar can't Por isso que é muito importante Você sempre aprender A forma que é mais usada No inglês americano Principalmente porque o meu foco É o inglês americano Para você não falar Aquele inglês de laboratório Aquele inglês muito paradinho Então você tem que aprender Como que é naturalmente Linkando as palavras Então memoriza isso Can't É para afirmação E can't Ops can't Para negação Simples assim E eles não sofrem conjugação É o mesmo com todo mundo Ok? Então ó Think Complete the rules The modal verb can't Is Então o verbo Ah, importante, tá? Deixa eu colocar aqui O verbo can't Ele é modal E vai chegar uma hora Que eu vou falar Sobre os verbos modais A gente vai ver vários aqui Então só memoriza isso Que o verbo can't É um verbo modal The modal verb can't Is the same for all persons Ok? Então ele é o mesmo Para todas as pessoas We don't use to Before the modal verb can't Então nós não usamos o to Antes do verbo modal can't Ok? Vamos ver aqui nosso watch out We never use don't or doesn't In negative senses With can't Então nós nunca usamos o don't Ou doesn't Com o can't Tá? Para isso a gente utiliza o can't I can't ski Você nunca vai falar I don't can't ski Não, esquece Don't e doesn't Só é usado no simple present Ok? Aqui é o presente Mas eu estou usando um verbo modal Por ele ser um verbo modal Ele não vai utilizar o don't e o doesn't Memoreza isso também Que é algo importante Aqui eu trouxe mais algumas informações Porque o can't Ele fala de habilidade Igual eu mencionei no início da aula Tá? E aí eu tenho os níveis de habilidade Quanto que eu sei fazer E quanto que eu consigo fazer Sobre alguma habilidade E é nisso aqui que eu quero Chamar a sua atenção agora Então a menina fala I can't do character very well Out E aí ele Ela dá um golpe de caráter nele Por isso que ele fala Out Que é tipo I Alguma coisa nesse sentido Então ela fala Eu sei karatê muito bem Eu luto karatê muito bem Lembra que tradução A gente sempre pode brincar Tá? Então vamos dar uma olhada Na tabelinha que eu trouxe aqui pra você Deixa eu abrir tudo Pra ficar claro Então note aqui em cima Olha I can't sing very well Então observa a carinha dos bonequinhos Três bonequinhos felizes Três bonequinhos felizes Ou seja, você sabe fazer isso muito bem Very well É muito bem Duas carinhas é well Eu sei cantar bem É uma coisa boa que você sabe fazer Você consegue fazer isso bem Depois I can't sing quite well Então esse quite well Ele é algo que você sabe fazer bem Relativamente bem Digamos assim Seria algo relativamente bem Eu sei fazer isso bem O well Seria o bem De uma forma mais caprichosa E o very well É que você sabe fazer isso muito bem Essa talvez seja até a sua principal habilidade Ou algo que você faz muito acima da média Ok? Então esses três aqui Que você está vendo aqui Acompanhando o mouse Eles são relacionados A coisa que você sabe fazer bem Quando você não sabe fazer alguma coisa muito bem Você vai usar o can't Então ó I can't sing Eu não sei cantar Ou eu não consigo cantar Very well Então aí você já não sabe Eu não sei cantar muito bem não Não é minha praia E que se eu falar at all Seria algo como nada bem Eu não canto nada bem Que é o meu caso I can't sing at all Eu não canto nada bem Ou quase nada Tipo alguma coisa nesse sentido Então esses são os níveis De habilidade que você tem relacionado A alguma coisa E aí você pode Você pode usar Ou você pode não usar I can't sing Eu sei cantar E aí você não está qualificando O quanto você sabe cantar Fica na mente da pessoa Agora se você quer qualificar Pô eu canto muito bem I can't sing very well Aí você está mostrando Que você realmente sabe cantar Então a gente utiliza isso Quando você quer elogiar alguém Ou quando você quer destacar Alguma habilidade sua Ou de outra pessoa Ó Think Complete the rule We always put the degrees of ability After camp Então sempre você vai usar Esses níveis de habilidade Depois do camp I can't sing very well Observe que está vindo sempre depois Aí aqui eu trouxe uma observação Watch out He can run pretty well And he can run quite well É a mesma coisa Pretty well and quite well Tem o mesmo nível Quer dizer a mesma coisa Então bora continuar aqui Agora a gente vai aprender Então como fazer essas interrogações Usando can Aí eu trouxe só um diálogo Para poder contextualizar Olha Can you do character Jacob No I can't Então ela perguntou Você sabe lutar Karatê No I can't Não eu não sei Então a forma de você fazer a interrogação Então observa que usando can É sempre colocando ele antes do sujeito É no início da frase que você coloca ele Você coloca ele antes do sujeito Então a gente aprendeu o seguinte He can sing Ele sabe cantar Ele consegue cantar Se eu quero fazer uma pergunta Basta colocar o can antes do sujeito Quem é o sujeito nessa frase? He can sing O sujeito é o he Então can he sing Agora você já começa a observar Que existe um padrão na língua Todas as vezes que eu estou usando um auxiliar Que eu estou fazendo uma pergunta Esse auxiliar ele vai para o início da frase Você lembra do simple present? Aqui eu já quero linkar com o simple present Eu posso falar I work Aliás vou falar ele Ele trabalha He works Ele trabalha A gente já aprendeu o simple present Se eu quero fazer uma pergunta Então eu tenho que usar os auxiliares De simple present Quais são os auxiliares? Do ou does? Como é ele? Eu vou usar o does Does he work? O que aconteceu? O auxiliar does Foi para o início da frase Ok? E aí o verbo ele volta para a sua forma básica Se você não viu essa aula do simple present Procura aqui Nas nossas aulas Porque é extremamente importante Você ter essa aula de simple present Verbo to be Porque a gramática vai se construindo É sequencial Nesse ponto é importante você entender Passo a passo Para tudo fazer mais sentido para você Então aqui eu sempre vou linkar Conteúdos antigos Para você poder perceber as associações E ficar mais fácil para você Aprender os novos conteúdos Então você pode perceber sempre Que existe um padrão na língua inglesa Que é você colocar o auxiliar na frente O verbo modal can Ele é o auxiliar também Ele é o verbo modal na frase Então por esse motivo Ele vai para o início da frase Quando eu estou com ele na frase Então não importa qual é a pessoa O can vai ser o mesmo para todas as pessoas E você vai continuar o resto da fala Can you speak English? O que eu fiz aqui? Coloquei o modal no início O auxiliar que no caso é o can no início da frase Antes do sujeito Se fosse uma afirmação You can speak English Você sabe Você consegue falar inglês Beleza? Então vamos abrir aqui a tabelinha Para você entender melhor Ó Can Ele vai com todas as pessoas Ó Can I Can you Can he Can she Can it Can we Can you Can they Best O verbo continuou na sua forma básica Ele não sofreu nenhum tipo de conjugação Beleza E aí eu vou responder como É a mesma coisinha do que a gente aprendeu lá Com o Simple Present Primeiro você vai responder Se for afirmação E assim vai com todas as pessoas Por que isso? Eu poderia falar Eu poderia falar Também está certo Só que isso é uma coisa que os nativos não falam Fica parecendo um robozinho Muito formalzinho Então do ponto de vista coloquial está errado Não é uma coisa que é prática Na verdade gramaticalmente Você não vê isso em livros Em diálogos Em textos Não Essa é uma forma É formal assim Você falar Yes I can't No I can't Então memoriza isso Que essa é a forma A forma comum É a forma correta de se responder uma pergunta E aí se for não No I Can't Ou no E assim sucessivamente Então note que não tem mistério Afirmação e negação Então o can't vai com todas as pessoas E o can't vai com todas as pessoas Aí só fica ligado Que você sempre começa com yes Yes I can Ou começa com no No I can't Ok? Sempre nesse sentido Então em perguntas O can't vem antes do sujeito Em answers Can't comes after the subject E em respostas O can't vem depois do sujeito É aquilo Can you dance? O can't está vindo antes Do sujeito que é you Yes I can't Sim eu posso O can't está vindo depois do I Que no caso é o sujeito Eu sim Eu sei dançar Eu consigo dançar Watch out We never use do, does, don't or doesn't Em questions and short answers With can't Então nós nunca usamos o do, does Os auxiliares O simple present Nas respostas curtas Que são feitas com can't Então se alguém te fez uma pergunta com can't Você vai responder com can't Ok? Você nunca vai misturar os auxiliares Do, doesn't Do, does, don't, doesn't É usado no simple present Perguntas que foram feitas No simple present Por exemplo Do you have a car? Está vendo? Eu estou perguntando com do Então eu tenho que responder com do Sim Eu tenho Yes I do Do you have a car? Você tem um carro? Yes I do Sim eu tenho Percebe? Do, do Eu estou perguntando E eu estou respondendo com o mesmo auxiliar Can you talk to me? Você pode falar comigo? Yes I can? Sim eu posso Está vendo? Pergunta com quem Resposta com quem Isso é algo importante também Porque às vezes os alunos acabam misturando um modal com outro Um auxiliar com outro E aí fica aquela sopa Então bora treinar um pouquinho aqui E ver se você entendeu isso aqui para valer Então aqui é o momento que você copia essas frases Dá pausa Responde do jeito que você acha que é E aí então Em seguida você volta da play aqui no vídeo E responder Beleza? Porque essa é a forma de você aprender de verdade Não adianta só você absorver o conteúdo E não praticar Então aqui eu já tenho um exemplo Can you play the piano? Você sabe tocar piano? Yes I can? Então observa que a pergunta Aqui no caso nós estamos usando o modal can Então vai ser sempre com can O que você precisa observar sempre é a resposta Se é yes ou no Beleza? Então aqui está muito fácil esse exercício Mas bora praticar Eu já dei resposta Faça de conta que você não viu então Emma speak German Então Emma sabe falar alemão? Então eu vou usar o modal can O can aqui vai ser com todo mundo Isso aqui eu nem vou focar nele Eu quero focar na resposta Então se a pessoa respondeu yes Você vai o que? Usar o can ou can't? Observa também qual é a pessoa que está sendo usada Se eu estou falando Emma Emma é qual pessoa, gente? Emma é she Então yes, she can Ok? Então can de novo Can Mario and Juan ski? Então o Mario e o Juan sabem esquiar? Se eu estou falando Mario and Juan Eles são qual pessoas? They Yes, they can Mais uma afirmação Can de novo, né? Como eu falei, eu can com todo mundo aqui Can your dad sing? Seu pai sabe cantar? Yes Eu estou falando seu pai Seu pai é qual pessoa? He Yes, he can Can Peter play basketball well? Então o Peter sabe jogar basquetebol bem? E aí eu estou afirmando Yes Peter é qual pessoa? É o He Então yes, he can Can your sister make nice cakes? Sua irmã sabe fazer bolos legais? Se eu estou falando sua irmã Sua irmã é qual pessoa? She E observa que eu estou fazendo uma negação No, she can't Depois Can you do gymnastics? Então eu estou perguntando se você sabe fazer ginástica, né? Exercício de ginástica E aí se eu estou perguntando para você Na hora de você me responder Se eu uso qual pessoa? Will? Yes, I can Que no caso é você, né? Yes, I can Ok? Depois Fiona and Debbie play baseball Na verdade é uma pergunta, né? Eu fiz em forma de afirmação Can Fiona and Debbie play baseball? Então Fiona and Debbie é qual pessoa? Eu, eles, elas Elas E aqui eu estou negando No, they can't Não, elas não conseguem Elas não sabem jogar basquetebol Gente, então assim O can Ele é um dos verbos mais importantes do inglês, tá? Então você precisa entender Você precisa ter certeza que você aprendeu ele Por isso, baixe os exercícios Faça mais uma vez Se você ficou na dúvida Assiste essa aula de novo Se ficou na dúvida ainda Coloca aqui nos comentários Qual é a sua dúvida Que eu vou te ajudar Beleza? Então, é isso E eu te vejo na minha próxima aula Tchau, tchau Bem Aqui então Deixa eu abrir o box pra você Eu trouxe uma imagem Pra eu poder contextualizar Aí fala Max can't stop me Go Jacob Run Então, o carinha está falando Max não pode me parar E aí a menininha está dando um incentivo pra ele Go Jacob Vá Jacob Run Corra Ok? Então ele está dando Ela que está dando o comando Go Run Então o imperativo é isso Quando você dá uma hora Para Vai Come Agora Você E aí a gente usa também a negação Tá? Não coma isso Não faça aquilo Então você usa pra afirmação E negação Também Tá? Então deixa eu abrir aqui os boxes Pra você poder entender Então basicamente isso aqui Affirmative Go Be quiet Então vá Fique quieto Negative Don't go Não vá Don't be sad Não fique triste Então O imperativo Ele é isso O que que acontece? Só pra você poder entender Como que é tão tranquilo isso A gente tem os verbos Por exemplo O verbo é To go Que significa ir Quando eu estou usando ele Na forma imperativa afirmativa Ele então fica só Do Ele não é conjugado Ele serve pra todas as pessoas E ele Simplesmente normalmente Ele ganha uma exclamação Porque eu estou dando uma ordem Go Vá Então ele fica na sua forma básica Ele perde o to Que é o sinal Da sua forma infinitiva E ele ganha Normalmente uma exclamação Pra poder simbolizar Essa ordem Que está sendo dada Ele fica na forma básica É só isso gente Aí a diferença só é Quando você está negando Que aí você vai colocar O auxiliar don't Don't Go E aí vai ser sempre o don't Porque quando eu estou dando Uma ordem Eu sou normalmente falando Com você Com vocês Vocês não façam isso Você não faça aquilo Então por esse motivo Que é sempre o don't Porque eu estou sempre Me referindo a você Ok? Então é muito simples É basicamente isso O verbo fica sempre Na sua forma básica E aí ele vai no início Da frase Porque é uma ordem Go It Now Coma Agora E quando é negativo Quando é uma ordem Negativa Pra não fazer alguma coisa Você só coloca o don't Na frente Aí vamos dar uma olhadinha Aqui no Compre the rule We make negative with Então nós fazemos As negativas com don't Mais a base do verbo Mais a forma básica Do verbo Nós sempre Sempre usamos Um adjetivo Com a forma imperativa Do be Ok? Então aqui o verbo To be É o nosso Save Ou estar Então quando eu estou Dando uma ordem Com o be Eu preciso Colocar um adjetivo Depois Então por exemplo Be happy Seja feliz Fique feliz Não tem como eu falar Só be 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 o que? Seja o que? Não tem muito sentido Então eu preciso Colocar um adjetivo Então Don't Be late Não se atrase Não esteja atrasado Ok? Então só para poder contextualizar isso E aqui no watch out Nós nunca usamos Os pronomes Com os imperativos Então ele é sempre Dessa forma direta Go Por exemplo Stop Not You stop Eu não posso falar You stop Você para Não Eu tenho que falar Stop Normalmente ele vai sozinho Eu não posso usar O pronome nesse sentido Então bora dar uma olhada Aqui para ver Se você pegou Isso daqui Eu tenho essas frases E aqui eu tenho Os espaços em branco Você precisa usar esses verbos Que estão nesse box aqui De acordo com a frase De um modo que faça sentido E observando que Quando eu tenho um x Aparece um mouse Cadê um mouse? Aqui ó Quando eu tenho um x É porque é para você fazer Uma ordem negativa E quando eu tenho Esse checkzinho aí É para você fazer Uma ordem afirmativa Beleza? Então vamos lá O problema já está feito Don't draw on your desk Não desenhe na sua mesa Aqui eu estou falando Alguma coisa To the conversation Observe então Que é uma afirmação Tem um check aí E alguma coisa To the conversation Sobre conversa Qual será que se encaixa melhor? Be Close Draw Listen Read Stand Use Ou walk Desses verbos aí Qual que se encaixa melhor Para a conversa? Bora checar? É o listen Então Listen to the conversation Escute a conversa Ok? Depois eu tenho o number two Alguma coisa The door Observe que também É uma ordem na afirmação Qual desses verbos Que tem aí Que se encaixa melhor? Be O close O draw E o listen Já foi usado Provavelmente é o close Então feche a porta Viu? Então é close Number three Alguma coisa Late for class Aqui é uma negação Então aí está dando uma ordem Para que alguma coisa Não aconteça E aqui ó Late for class A gente já usou O close Já usou o draw E o listen Então nesses verbos Que restam Qual que se encaixa melhor? É o be Don't be late Não se atrase para a aula Depois o number four Alguma coisa You're fun In class Qual desses Que se encaixa melhor Com o seu telefone Na aula Não caminhe E é uma negação Não caminhe com o seu telefone Não fique em pé Com o seu telefone Não leia o seu telefone Ou não use o seu telefone Acho que é o use Don't use Number five Alguma coisa Up Está mandando Aí é uma afirmação Uma ordem afirmativa Então o que que provavelmente Está mandando aí Fazer Fica em pé Stand up Stand up Number six Alguma coisa On the grass E aí eu estou negando Estou falando para ele Não fazer alguma coisa Na grama Walk Ou read Não leia em cima da grama Ou não ande sobre a grama Qual será que se encaixa melhor Walk Don't walk E por último É o que nos resta Que é o read É uma ordem afirmativa Read the text On page 37 Bem Você viu que a imperativa É muito simples Não tem muito mistério Não tem muito segredo Em relação a ele É mais ficar atento mesmo E é aquilo que eu falei É uma coisa tão básica Que acaba que nas aulas de inglês Façam desperceber Mas eu achei importante trazer Porque Mesmo sendo básico Às vezes você fica na dúvida De como usar Mas não tem muito segredo não É isso pessoal Lembre-se de baixar o PDF Nas atividades MP3 E praticar Ok? See you Bye bye Então bora lá Bora começar a nossa aula Bem Presente progressivo Eu trouxe aqui uma situação Só para poder ilustrar para você Os dois carinhas aqui Estão assistindo uma apresentação E aí o de verde fala Look They're talking E aí o rapazinho De xadrez Responde They're starting Então o que ele está falando Olha Elas estão conversando E aí ele fala Silêncio Elas estão começando Bem O que é esse present progressive? Deixa eu explicar Para que você usa ele Você usa ele Para falar Falar de ações Que estão acontecendo Neste momento Então memoriza isso O presente progressivo É para falar de coisas Que estão acontecendo Nesse momento Ações contínuas As ações que estão acontecendo Agora Por exemplo Eu estou ensinando Eu estou dando aula Você está assistindo A minha aula Você está vendo este vídeo No portal No youtube Em algum lugar Você está fazendo alguma coisa Então como que ele é construído Ele é construído Por pessoa Mais verbo To be Mais verbo Principal Com ing E aí eu vou explicar Tudo detalhadamente Então essa é a nossa Fórmula mágica Digamos assim Então ele tem que ter Pessoa Ele tem que ter O verbo To be E o verbo Principal Com ing Olha aqui o exemplo O rapazinho de verde Fala They are talking Então aqui eu tenho Exatamente todos os elementos Eu tenho o they Que é a pessoa Aqui eu tenho o are Ele está contraído Está there Mas aqui seria They are Então eu tenho o verbo To be Que vai acompanhado Da pessoa Então o verbo To be vai estar Sempre conjugado Em relação a pessoa Que está executando a ação E eu tenho o verbo Principal Que o verbo principal É to talk Que é conversar Falar E aí ele tem que vir Acompanhado o ing Então ele ganhou o ing They are talking Ok? Então é muito simples Isso daqui Isso daqui Lembrando Que são frases na afirmação Deixa eu abrir aqui Todo o meu box A minha tabelinha Para você acompanhar Então olha Note aqui Eu tenho as pessoas Nessa primeira coluna I You She It Depois eu tenho We You and They Então aqui está as pessoas Aqui eu tenho o verbo To be Tá? E aí aqui eu tenho O verbo principal É assim que eu chamo ele Mais o ing Porque ele tem que estar Nesse formato gerúndio Que é o nosso gerúndio em português O que é gerúndio em português? Andando Dançando Falando Comendo Exemplo O verbo é falar Quando ele vai para o gerúndio Ele ganha esse ando Ele está falando Ok? Então esse é o gerúndio Então essa estrutura Ela é composta dessa forma Pessoa Igual você está vendo aqui no mouse Pessoa Verbo to be E aí o verbo to be Ele tem que estar conjugado Você tem que usar o que é relacionado A pessoa Então se eu estou falando I Eu vou usar o am Se eu vou falar you Eu vou usar o are Se eu vou falar o he, she, it Eu vou usar o is Se eu for falar we, you and they Eu vou usar o are Se você não lembra disso É extremamente importante você voltar lá para a nossa primeira aula Que é a nossa aula de verbo to be Então por isso que lá na primeira aula eu falei Gente, é muito importante você entender Você aprender de uma vez por todas o verbo to be Porque a gente vai usar ele mais para frente Então a gente vai usar aqui A gente vai usar mais no nosso nível intermediário, avançado O verbo to be é a base de tudo E assim como esse tempo verbal Que é o presente progressivo Também é algo importante que a gente vai utilizar em outros momentos também E aqui eu quero só fazer uma observação Muitas vezes Isso daqui ele vai vir Contraído, tá gente? Então ao invés de eu falar I am Eu vou falar I'm I'm talking Eu estou conversando Ao invés de eu falar you are talking Eu posso falar you're talking He is talking He is talking Ok? Então a forma abreviada é muito usada mesmo Vamos olhar aqui o think Complete the rules We use the present progressive to talk about actions in progress now Então nós usamos o presente progressivo Para falar de ações que estão acontecendo agora We form the present progressive with be and the man verb and ing Foi o que eu acabei de falar Então a gente forma o presente progressivo com a pessoa Mais verbo to be Mais o verbo com ing Então é assim que a gente forma as frases em presente progressivo na afirmação Watch out We don't use some verbs that present progressive Ah, isso aqui é algo muito importante Nós não usamos o presente progressivo com alguns verbos Lá na frente eu vou te explicar porquê E eu não vou focar agora porque não é o objetivo Mas ele só lembra que esses verbos Be, hate, like, love, prefer, want Ele não vai ser usado como presente progressivo Por exemplo Eu falo I like soccer Eu gosto de futebol Eu não posso falar Eu estou gostando de futebol I'm liking soccer Porque o verbo to like Não permite ser usado no presente progressivo No nosso próximo nível No nível intermediário Eu vou explicar melhor sobre esses verbos Por que que isso acontece, tá bom? Mas agora lembre-se que esses verbos A gente não coloca ele no presente progressivo Se quiser anotar aí no seu caderninho Anota que vai te ajudar Alright Vamos dar uma olhada aqui no spelling variations Porque o que que a gente aprendeu? Que basta acrescentar ing aos verbos E aí então ele vai estar na sua forma gerúndio, né? Então por exemplo, o verbo é listen E aí basta eu acrescentar ing E ele virou listening Isso é a regra E aí a gente tem algumas variações da regra Então vamos abrir aqui que eu vou te mostrar Study Ele aplica a regra Basta acrescentar ing Write Já o write Não aplica a regra exatamente O verbo é write Por ele ser terminado em e O que que eu faço? Eu tiro esse e e coloco ing Assim como dance Eu tiro o e e coloco ing Tá? Com esses verbos terminados em e E antes dele vem uma consoante Ele perde o e e ganha o ing Vamos ver mais um aqui Set Já o set também A gente não aplica a regra exatamente O que que acontece? Ele é um verbo monossilábico É um verbo pequenininho De uma sílaba só Set É uma sílaba Por esse motivo E por ele ser terminado em uma consoante Qual é a consoante? É o t Ele é terminado em t Que é uma consoante E antes dessa consoante Vem uma vogal Que é o e Então aí por esse motivo Eu dobro essa consoante Que é o t Eu coloco mais um t E aí sim acrescento ing Isso vai acontecer com todos os verbos monossilábicos Ou seja, de uma sílaba só Que são terminados em uma consoante E antes dessa consoante Vem uma vogal Então quando ele respeitar essas três regras Monossilábio Terminado em consoante Precedido de uma vogal Aí sim eu dobro essa última consoante E acrescento ing Vamos ver mais um exemplo Run Run Ele é terminado em consoante E antes dele vem uma vogal Então eu dobro o n E acrescento ing Stop Stop também é um monossilábico E aí por ele ser terminado em p E antes dele vem uma vogal Eu dobro esse p E acrescento ing Ok? Então ó Think Complete the rule Foi o que eu acabei de falar Verbos curtos Terminados em consoante Precedido de uma vogal Eu dobro a consoante E acrescento ing Watch out For the verb it We don't add a double t Então o it é uma exceção Porque ele é terminado em t E antes dele vem uma consoante Mas por ele ser uma exceção A gente não aplica exatamente essa regra É só acrescentar ing Então bora continuar Aqui são uns exercícios Para a gente poder praticar Então essa é a hora Que eu recomendo Você dá pausa na aula Copia todas as frases Responde do jeito que você acha que é E então você volta Para poder assistir a aula E conferir se você fez certo ou não Então vamos lá O primeiro já está feito Então observa que eu tenho A done E aí eu tenho um espaço Para eu poder usar o presente progressivo Lembrando que é o verbo to be Mais o verbo com ing E aí eu tenho his homework Que é o complemento da frase E por lá de fora Entre parênteses Eu tenho o verbo Que é o verbo principal da frase Que é ele Que vai sofrer a conjugação Que vai ganhar o ing Então a done A done Eu sei que é re Por ser re Eu uso qual o verbo to be? O is Então a done Is O verbo principal Que está lá fora É o do E aí basta eu acrescentar ing Porque ele não faz parte Daqueles spelling Variations Que você acabou de aprender Ó Number one I Como sou eu Qual é o verbo to be Que vai comigo? Am I am O verbo é listen Qual que é a regrinha Para esse verbo? Basta acrescentar ing I'm listening to music Ok? Number two Number two é The girls The girls, gente É equivalente a qual pessoa? As garotas É equivalente a they Qual é o verbo to be Que vai com they? Are They are E aí o gets Como é que fica o gets No gerúndio? The girls are getting Então por ele ser monossilábico Terminado em consoante Precedido em uma vogal Terminou em T Precedido do E Eu dobro o T E acrescentar ing Number three We Então vamos lá O i Qual é o verbo to be Que vai com i? We are O verbo é study Study Como que fica o verbo study No gerúndio? Bora conferir? We are studying Ok? Então é um verbo simples Só acrescentar ing Number four Mais uma vez com i Eu já sei que o verbo to be Que vai com i é am I am E aqui eu estou usando o verbo use Mas observa que o verbo use É terminado em e E aí? O que acontece quando o verbo É terminado em e? Precedido de uma consoante Bora ver? I'm using Ele perde o e E ganha ing Nota que aqui No exercício Foi usado a forma contraída Então ao invés de eu falar I am I am Ok? Number five Diana 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 é qual pessoa? É she Qual é o verbo to be Que vai com she? Is She is O verbo é wear Como é que fica o verbo wear Com ing Bora conferir? She is Diana is wearing Basta que ele está ing É um verbo simples Our team Our team Nosso time Our team E aí? Our team É qual pessoa? É ele Ela Nós Vocês Eles Nosso time Aqui é uma pegadinha Our team É it Ele Está no singular E é uma coisa O time é uma coisa Então por isso seria o it Qual é o verbo to be Que vai com it Como fica ele conjugado? It is E aí o verbo to lose É terminado em é E antes dele virar um consoante Tira o ézinho Acrescenta ing Depois number seven My mom My mom É qual pessoa? She Qual o verbo to be que vai com she? Is She is E aí eu tenho o verbo swim Como é que fica o verbo swim no gerúndio? Bora ver? Swimming O que acontece? Swim É um verbo monossilábico Terminado em consoante Que é o M E antes do M Vem uma vogal Que é o E Então eu dobro a consoante M E ele ganha mais o M E aí acrescenta ing Bem simples Não tem muito segredo Na verdade De gramática não tem muito segredo É um negócio de você ficar atento Prestar atenção Focar nela E não se perder Ou ficar focando no que é difícil Focando no que é fácil Que o seu cérebro vai se preparando para isso Beleza Então agora vamos ver Como que fica o presente progressivo Na negação Deixa eu apagar aqui Para a gente ficar mais claro E aqui eu trouxe mais uma imagem E aí fala Jacob is opposite Lucia He is at standing in front of Sophie Então ele está falando onde que o Jacob está Que está na frente da Lucia E aí o outro rapazinho fala Ele não está esperando Ele não está em pé de frente a Sophie Então o que você vai observar A gente aprendeu o seguinte He is waiting Ele está esperando Certo? É assim que a gente aprendeu Presente progressivo Pessoa Verbo to be E o verbo principal png Agora É a mesma coisa Só que você vai acrescentar o not E depois o verbo to be He is not waiting Ok? É muito simples É só você acrescentar o not Depois do verbo to be A grande sacada aqui Acontece que Dificilmente você vai ver isso Dessa forma He is not Você vai ver mais como Contraído He isn't Por isso que é importante Você ter visto a aula de verbo to be Porque lá eu explico isso E aí só para poder lembrar O are not Contraído Normalmente é aren't Ok? E o am not Não tem contração Ele vai continuar Am not Bora ver aqui Meu chart Que eu trouxe Minha tabelinha Deixa eu abrir tudo Para vocês Isso aqui é muito simples Então eu tenho todas as pessoas I, you, he, she, it, we, you and they Observe que o verbo to be Continua a mesma coisa Não sofreu alteração O que acrescentou aqui Só é o not Not depois do verbo to be O verbo principal Que no caso aqui é o lesson Ele continua também Do mesmo jeitinho Acrescentou em ng Não sofreu nenhum tipo de alteração Não mudou nada Aqui nesse sentido A única variação que teve aqui Para o presídio progressivo na negação É o not Que ele vem depois do verbo to be E ele é mais usado contraído Aren't E o isn't Beleza? Ó, think Complete the rule In the negative Of the present progress We put not Or a forma contraída After am Isn't Are Foi o que eu acabei de falar A gente coloca o not Depois do verbo to be Watch out We never use Don't or doesn't Forming The negative Present Progressive Então, nesse caso Presente e progressivo Você nunca vai usar o don't Ou doesn't Esquece Don't e doesn't É só para simple present I don't have a car E eu não tenho um carro Tá vendo? Eu não tenho o verbo to be Nessa frase Quando eu tenho o verbo to be Eu vou usar O verbo to be Que vai ser contraído Vai virar Ou a forma negativa Tá? Então, olha aqui o exemplo Tá vendo a diferença? Nessa primeira frase Eu não tenho o verbo to be nela Ok? Por esse motivo Eu estou negando Usando o meu auxiliar Don't Já aqui na segunda frase Eu tenho o verbo to be Por eu ter verbo to be Eu não posso usar o auxiliar Don't ou doesn't Só basta eu colocar o not O not O verbo to be já é autossuficiente Ele não precisa de auxiliar Todos os outros verbos Precisam de auxiliar Já o verbo to be Ele é suficiente Ele não precisa de auxiliar Tá? Então, isso é uma confusão Que normalmente o aluno tem Então, bora praticar um pouquinho Com os nossos exercícios Então, aqui mais uma vez Copia as frases Responde do jeito que você acha que é E depois você dá play aqui Pra você poder conferir Se você acertou ou não Aqui é muito simples É muito parecido com o exercício anterior Só lembrando que todas as frases Vão estar na negação Então, você vai ter aqui Olha Você tem aqui o verbo E você tem um espaço em branco Então, você tem que olhar a pessoa I, we, Daniel Escolher E aí, de acordo com essa pessoa Colocar o verbo to be Que é adequado pra essa pessoa E aí, então, você colocar o not E só depois você colocar o verbo to be Então, vamos lá We, number one We Qual é o verbo to be que vai com o we? É o are Bem, depois do are Eu sei que já vem o not Ele é obrigatório Tá aí We are not E aí sim eu vou colocar o verbo que é play E aí o verbo play tem que estar no gerúndio Com ing Como é que fica play com o gerúndio? Bora conferir? We aren't playing Só que in the house Então, observa aqui que a diferença É que ele usou a forma contraída Ao invés de falar we are not playing Ele colocou só we aren't Então, lembra que aqui a maioria deve estar contraído Ó, Daniel Daniel, gente É qual pessoa? É equivalente a he Qual o verbo to be que vai com he? Is Depois do is Eu tô negando Vem o not E aí sim vem o verbo O verbo é clean Como é que fica o verbo clean no gerúndio? Bora ver? Daniel isn't Mais uma vez O is not está contraído É o isn't Isn't clean O clean é um verbo simples Só que está em ing Number three Number three Our team Our team a gente aprendeu lá no nosso último exercício Que é it Qual o verbo to be que vai com it? It is E aí quando eu sei que são frases na negação Eu coloco not Ou que é mais comum eu colocar o que? Isn't It isn't Como é que fica o verbo when no gerúndio? Bora conferir? When in Lembra que ele é um monossilábico Um verbo curtinho Terminado em uma consoante N precedido de uma vogal I Então eu dobro essa consoante E acrescento em ing Number four I Qual o verbo to be que vai com I? É o am Como é que fica o make? Ah, aí no caso é uma negação Eu coloco o not depois do verbo to be I am not Como é que fica o verbo make no gerúndio? Bora conferir aqui I am not making Como ele é terminado em uma Na letra e E antes dele vem uma consoante Ele perde o e e ganha ing Number five Carrying Carrying é equivalente a qual pessoa? É equivalente a she Então she is not Como é que fica o verbo work? Working É um verbo simples Basta acrescentar em ing Ó Oscar and Peter Oscar and Peter É equivalente a qual pessoa? É equivalente a they Qual o verbo to be que vai com they? Are They are not Ou they aren't Que é a forma contraída Como é que fica o verbo study Com ing Study Oscar and Peter Aren't studying E a última Maria Maria é equivalente a qual pessoa? A she Então she is not Porque é uma negação Lembra que contraída é isn't She isn't Como é que fica o verbo sing No gerúndio? Bora conferir? Singing Porque ele é um verbo simples É só acrescentar em ing Então mais uma vez aqui É muito tranquilo Se você pegou a forma afirmativa Ela é bem simples É só você colocar o not Depois do verbo to be E aí está tudo bem Então bora agora Continuar no presente Progressivo Só que agora são as interrogações Como fazer essas interrogações E como responder a elas Então vamos lá gente Aqui eu trouxe então Mais uma imagem Para poder contextualizar Os três rapazinhos Conversando aí O de amarelo fala Are you two going to choir? E aí o de vez responde Yes We are Bem O que você precisa observar? Eu vou trazer mais uma vez A frase na afirmativa We are working Ok? Nós estamos trabalhando Se eu quero fazer uma pergunta Com isso então É muito simples Por isso que eu falo Verbo to be Cara é a base de tudo Se você entender verbo to be E pegar o padrão da língua Esse padrão se repete Em tudo que você vai ver Daqui pra frente Aí como é uma pergunta E aí como é uma pergunta Basta eu colocar o verbo to be Na frente do sujeito Quem que é o sujeito na frase We are working Aqui é uma afirmação na verdade We are working Quem que é o sujeito? É o we Então o verbo to be Como é uma afirmação Está vindo depois do sujeito We are Como é uma interrogação Basta colocar esse verbo to be Na frente Are we working? Pronto Foi feita a interrogação Como é que era a negação? We are not working Está vendo? Esse padrão se repete A afirmação É pessoa Verbo to be Mais verbo principal com ing Negação Pessoa Verbo to be Not E depois O verbo principal com ing Interrogação É só você trocar Coloca o verbo to be na frente E deixa o sujeito para depois Depois o verbo to be É muito simples Pegou esse padrão Isso fez sentido para você Aí você vai conseguir se comunicar Vai conseguir É lógico Você vai precisar praticar E aí vai ficar mais fácil Você se comunicar Conseguir produzir o seu conhecimento Aqui eu trouxe então O chart A minha tabela Para você E aí eu vou abrir tudo aqui Para eu poder trazer os exemplos E explicar de uma forma mais clara Então olha aqui Nessa minha coluna Deixa eu abrir aqui Nessa minha coluna Eu tenho Yes or no questions O que é isso? São perguntas que a gente faz Que é sim ou não Am I listening? Eu estou escutando? Vai saber que eu bati minha cabeça E eu não sei se eu estou escutando Am I listening? E a resposta é Yes, you are Ou no, you aren't Observe mais uma vez o padrão Como que eu respondo Yes Sempre vai começar com yes ou no E aí Dependendo da pessoa Vai responder só com o verbo to be Yes, you are Você não precisa responder Yes, you are listening Não tem essa necessidade Só com o verbo to be Já é suficiente Já está correto Ou no, you aren't Ok? Então, observa sempre isso São respostas curtas Eu não preciso falar Are they traveling? Eles estão viajando? Yes, they are traveling Não tem necessidade Yes, they are Ok? É muito simples o inglês É muito objetivo Então, observa aqui Yes, you are No, you aren't Depois Are you listening? Você está escutando? Yes, I am Sim, eu estou escutando Eu não preciso falar Yes, I am listening Yes, I am No, I'm not Ok? Observa o not aqui também Que eu posso Aqui no caso Não foi contraído Porque am not Não tem contração Já no aren't E no isn't Ele é contraído Porque é permitido Depois Is he Is she Is it Listening Yes He She It Is Ou no He She It Isn't Observa o padrão Sempre se repetindo esse padrão Em inglês é padrão Aliás, todos os idiomas são padrões Você só precisa entender e pegar isso daí Depois Are we Are you Are they Listening? Yes You We They Are Mais uma vez o padrão se repetindo No You We They Aren't Isso é muito simples Não tem segredo Tá bom? Então, ó Complete a regra Na forma negativa do presente progressivo Nós colocamos o not Ou a forma contraída Depois do am Do are Ou do is Porque a gente já viu, né? Quando a gente estudou as formas negativas Watch out We never use do or does Mais uma vez A gente nunca usa do or does Nas interrogações Porque o verbo to be Que faz esse papel de auxiliar É o verbo to be Que vai para o início da frase Lembra que ele é suficiente Ele não precisa de auxiliar É o único verbo que não precisa de auxiliar Ele é suficiente Tá bom? Então ele Ele é independente Não precisa de ajuda de ninguém Memoriza sim O verbo to be Não precisa de auxiliar Nem na interrogação Nem na negação Alright? Bora fazer umas atividades aqui Então para fixação Essa é aquela hora Que você copia as frases Dá pausa à frase E aí responde Esse exercício é um pouquinho diferente Porque aqui eu trouxe uma imagem Tá vendo? Dos personagens Então note que eu tenho vários personagens Eu tenho o nome deles Observe o que eles estão fazendo Ó Tem gente que tá nadando Tem gente que tá lendo jornal Tem gente que tá deitado na praia Esse bichinho aqui O Harvey Eu acho que ele tá Desenhando alguma coisa Me parece A Hannah tá brincando na areia Joseph e Emily Tá jogando vôlei Observe o que eles estão fazendo Porque a partir dessas atividades Do que eles estão fazendo Do que eles não estão fazendo É que você vai responder aqui Beleza? Então ó Mr. Lipson Read Alguma coisa Né? Aqui eu tenho o comando E aí você vai ter que montar A frase E depois eu tenho A confirmação Ou a negação Eu tenho a resposta Tá? Então ó Eu tô falando sobre o Mr. Lipson Que é esse daqui Que tá deitado na cadeira Lendo E tá o verbo read Eu vou ter que fazer uma pergunta Como é que eu faço uma pergunta Com presente progressivo? Eu sei que eu começo Com o verbo to be Is Depois do verbo to be Eu tenho o sujeito Que no caso é Mr. Lipson Ok? E aí sim Eu tenho o verbo principal Que é o verbo read Acrescido de ing Is Mr. Lipson Reading Ok? Então esse é o exemplo E aí eu tenho a resposta Yes He Is Né? Eu não preciso repetir o verbo principal Yes, he is reading Não Yes, he is Pegou o padrão Agora vamos fazer os exercícios Vamos lá Número 1 Harvey Swim Cadê o Harvey? Vamos encontrar ele Ah Ok O Harvey Parece que ele tá brincando Com alguma coisa, né? Beleza Então a pergunta é Se o Harvey está Nadando Então eu sei que o Harvey Ele é qual pessoa? É o he O seu he Eu vou sempre usar o verbo to be is Mas é uma interrogação Então sempre com uma interrogação presente progressivo O verbo to be vai na frente Is Aí eu coloco o sujeito Que é o Harvey Is Harvey O verbo é quem? Swim Como que é a regra pra colocar o swim no ing? Ele é curto Terminado com uma consoante E precedido de uma vogal Então eu dobro a consoante Acrescentei ing Is Harvey Swim Então essa é a forma de fazer a pergunta E aí eu vou negar No Como eu tô falando ele He isn't Ok? Bora conferir se é isso mesmo Is Harvey Swim No He isn't Isso mesmo Vamos lá Número 2 Emily and Joseph Play soccer Emily and Joseph São esses dois jogando vôlei Ele quer saber se eles estão jogando futebol Então Emily and Joseph Eu sei que é equivalente a they E qual é o verbo to be que vai com they? É o are Mas eu estou fazendo uma interrogação Então o are vai na frente Então are Emily and Joseph E aí eu tenho o verbo play Que aí eu tenho que colocar ele no gerúndico Como é que fica ele no gerúndico? Basta que ele está em ng Playing Soccer E aí eu vou negar Porque eles não estão jogando soccer Eles estão jogando vôleibol No They Aren't Ok? Bora conferir pra ver se tá certo Are Emily and Joseph playing soccer? No They aren't Número 3 Bora ver aqui George George and Ryan George and Ryan É equivalente a qual pessoa? Equivalente a they Eles Qual é o verbo to be que vai com eles? Are Mais uma vez eu coloco o are na frente Porque é uma pergunta Are George And Ryan O verbo é swim A gente já viu que o verbo swim Ele é monoscilabe Terminado em consoante Por esse índice de uma vogal Por isso eu dobro a última consoante E acrescento em ng Eles estão nadando? O George e o Ryan Estão aqui em cima Sim, eles estão Então eu vou responder Yes They Are Bora conferir? Yes They are Número 4 And the last one Ok? Mrs. Lipton Mrs. Lipton Ok Mrs. Lipton É equivalente a qual pessoa? Gente É equivalente a she É ela Qual é o verbo to be que vai com she? É o esse Como é uma pergunta O verbo to be vai no início da frase As Mrs. Lipton As Mrs. Lipton Walking 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 O verbo já está conjugado nesse caso Foi moleza nesse caso Porque o verbo é walk Que é caminhar E aí com ng fica walking Ok? E aí eu estou falando que não Porque ela está deitada No she isn't Ok? Bora conferir Walking No she isn't Está vendo? É bem simples Esse daqui só tem que ter um pouquinho mais de atenção Lembrar que é uma pergunta com presente progressivo E por isso o verbo to be vai no início da frase E o resto continua a mesma coisa O verbo to be no início da frase Sujeito Verbo principal com ng Na hora de responder Yes ou no E aí eu só vou usar o verbo to be para responder Eu não preciso usar o verbo principal também Beleza gente Então nossa aula foi um pouquinho mais longa Mas é porque é um conteúdo importante A gente tem que ser mais criterioso Mais detalhista Não deixar passar nenhum detalhe Minha dica é Baixe o exercício Baixe o 23 Faz tudo que está lá Pratica Ficou na dúvida? Assiste a aula de novo Não entendeu ainda? Alguma coisa não ficou clara? Coloca aqui nos comentários Que aí eu respondo para você Beleza? Muita gente me manda mensagem Por direct Por messenger Cara É muita gente mandando mensagem Se as mensagens se perdem Então é importante que você coloque aqui Na descrição do vídeo Onde você está assistindo Porque senão essas mensagens se perdem E eu não consigo responder Beleza? So that's it See you Bye bye Ó E só lembrando também Que a gente tem nessa aula Exercícios para você baixar PDF MP3 Tem atividades durante a aula Para você também corrigir Então você dá pausa no vídeo Faz as suas Responde As suas questões E depois você confere Para ver se está certo Trouxe uma imagem Para poder contextualizar O rapaz aí pergunta Where are you two going? Então para onde vocês dois estão indo? E aí o outro rapazinho responde We are going to choir Nós estamos indo para o coral Ok? Então bora abrir aqui a tabelinha Para você entender melhor Eu vou abrir tudo E eu vou explicando para você detalhadamente Vamos lá Deixa eu abrir todos Aqui eu tenho essas quatro partículas interrogativas Ó Where Que é onde Who Que é quem Why Que é o nosso porquê E o what Que é o que Ou qual Dependendo do contexto Existem outras partículas interrogativas Eu não trouxe todas Mas você aprendendo essa Você vai aprender Todas as outras vão fazer sentido para você Tá? Então observe o seguinte A gente aprendeu na nossa aula anterior O seguinte Que quando a gente quer fazer uma pergunta Com o presente progressivo Basta você colocar o verbo to be No início da frase Antes do sujeito E aí então continuar a estrutura normal Da afirmação que a gente aprendeu lá na aula anterior Se você não viu a aula anterior Assista porque senão você vai ficar meio perdido aqui Tá bom? Então por exemplo Is she talking to Opa Is she talking to Peter Ela está começando com Peter Tá? Aí Eu quero Eu quero usar uma das partículas Interrogativas Que são essas aqui que eu acabei de ver Nesse caso é muito simples É só eu acrescentar No início da frase Antes mesmo do verbo to be A partícula interrogativa Então por exemplo Why is she talking to Peter? Por que Que ela está conversando com Peter? Tá? Então observa aqui O que eu fiz aqui Acrescentei O why No início da frase Antes Do verbo O verbo era o is E aí ele veio antes Se não tivesse a partícula interrogativa Quer dizer como Is she talking to Peter? E eu quero colocar a partícula interrogativa Why is she talking to Peter? Então o que você precisa memorizar É o seguinte Quando eu estou fazendo uma frase Uma interrogação Com partícula interrogativa É a partícula interrogativa Que vai no início da frase Ela vai antes do verbo No caso O nosso verbo aqui é o is Tá? Então vamos ver mais um exemplo Ó Are they sing? Eles estão cantando? Opa Eles estão cantando? Are they sing? Então Eles estão cantando? Eu quero saber o que eles estão cantando Vou lá e coloco o what What are they sing? Ok? Então nesse caso Eu coloquei a partícula interrogativa Antes do verbo Que o verbo é o are Então é bem simples Gente Não tem muito mistério Nisso daqui não Então observa os exemplos Que eu trouxe aqui Where are they going? Para onde eles estão indo? Who is she talking to? Com quem ela está falando? Why are they living? Por que eles estão saindo? What is she wearing? O que ela está vestindo? Então ó Partículas interrogativas Do início da sentença Seguido do verbo to be Porque a gente está falando De present progressive Depois eu tenho os sujeitos They, she, they, she E depois eu tenho os verbos Já conjugados Going, talking, living, wearing Não tem segredo É muito simples Vamos observar aqui ó Think ó Complete the rule We put question words Before are and is Nós colocamos as partículas Interrogativas Antes do verbo to be No caso are e o is Em perguntas do presente progressivo Ó Watch out We never use do or does With present progressive questions Então a gente nunca usa O do or does Nas perguntas do presente progressivo Tá? Isso você já aprendeu Na aula anterior Bom lá Vamos fazer alguns exercícios Para poder fixar isso aqui melhor Lembre-se que nesse momento Você dá pausa Copia as frases E responde E aí só depois Você volta a dar play E conferir Para ver se você fez certo Tá? Você tem que ser estudante ativo Eu já falei isso milhares de vezes Então lembre-se disso Nada adianta você ficar só Absorver o conteúdo Informação Se você não praticar Então Complete the questions With question words And the present progress Of the verbs And parentheses Aqui tá um pouquinho Mais desafiador Essa atividade Observa que eu tenho aqui Só o sujeito E o verbo Então eu tenho que construir Isso aqui No presente progressivo E de acordo com a frase Eu preciso colocar A partícula interrogativa Que faz mais sentido Na frase Tá bom? Então isso aqui É um pouquinho mais desafiador Mas a gente vai conseguir fazer Então por exemplo Aqui Eu tinha só o you E o do Então eu sei que o do É fazer E o you Então provavelmente Você está fazendo A pergunta seria essa Então Are you doing? E aí eu só tinha que colocar A partícula interrogativa Que no caso Você está fazendo? Então o que casa melhor Com isso? Qual partícula? Como você está fazendo? Quem está fazendo? Quem você está fazendo? Não tem muito sentido Então o melhor é O que você está fazendo? Que foi como ficou What are you doing? Então você precisa primeiro Montar a pergunta No presente progressivo Que é aqui Are you doing? E só então depois Você usar a partícula interrogativa Que casa melhor com isso Então vamos lá Number two Tom talk Então isso daqui É o que eu tenho de informação É o tom E eu tenho um talk E aqui Tem um finalzinho Tem um to Talk to Então quer saber Tom conversando Alguma coisa Como que a gente constrói isso? O tom É qual pessoa? É o he Certo? Então eu sei que com o he Eu vou usar o is Para poder fazer presente progressivo Eu uso o verbo to be Mais o verbo principal Com gerúndio Como você viu na aula anterior Então eu sei Primeiro eu vou montar a frase No presente progressivo Is Tom Talking To O to já está aqui No final da frase Está vendo? Aí Essa aqui A interrogação já está montada Qual a partícula interrogativa Que eu tenho que usar Para isso aqui Fazer mais sentido Tom está conversando Com Então no caso Eu preciso usar o who Who is Tom talking to? Bora conferir? Olha aí Tá certo Who is Tom talking to? Esse aqui Você tem que pensar um pouquinho mais Então por isso Monta primeiro A interrogação No presente progressivo Depois você usa A partícula interrogativa Ó Eu sei o que é They E wear Que é a terceira Então eles vestindo Ok? Como é que eu faço uma pergunta Sobre eles vestindo Eles estão vestindo Alguma coisa, né? Então ó Eu sei que o they Eu vou usar o are Depois eu venho com o sujeito Are they O verbo é o wear No g1 de básico está ing Are they wearing Qual partícula fica melhor aí? O que? Quem? Quando? Como? Quanto? Provavelmente o que, né? O que eles estão vestindo? Bora conferir? Olha aí What are they wearing? Depois Number Three Deixa eu colocar aqui pra baixo Holly Holly eu sei que é she E por ser she Eu uso is, né? Is Holly Aí o verbo principal é o go No gerúndio Ele ganha ing Então Is Holly Ganha Então A Holly está indo Com o que que é a melhor? Onde a Holly está indo? Quem é a Holly está indo? Qual a Holly está indo? Onde, né? Where is Holly going? Vamos ver se tá certo? Tá certo? Number four You and cry Opa, deixa eu voltar aqui Aqui, ó Are you E cry Tá? Então como que a gente faz uma pergunta nesse caso? Eu sei que o you O verbo é o are Are you Crying? O cry Basta acrescentar em NG Are you crying? Você está chorando? Qual verbo Qual partida interrogativa Cabe melhor? O que? Quem? Quando? Como? Por quê? Bora ver? Que provavelmente é o why Why are you crying? Why are you crying? Number five Então Eu tenho aqui no final For dinner Para janta E eu tenho We have We have Então provavelmente ele quer saber o que nós vamos ter para janta Então como é que fica isso na interrogação? Are we having for dinner? Então observa que o have perdeu o E ganhou o ING Poder ser terminado em E E aí ele quer saber Nós estamos Vamos ter para janta Nós vamos ter para janta? Então o que ele está querendo saber? O que? O que nós vamos ter para janta? What are we having for dinner? E number six Number six Alguma coisa To Então Aqui é Daniel Perfeito? Daniel é he Qual é o verbo to be que eu uso com Daniel? Is Então eu sei que eu começo com is Is Daniel Sujeito Então é verbo to be Sujeito Mais o verbo principal No gerúndio Write Por ser terminado em L Perde o E Acrescente em NG Is Daniel writing to? Então Daniel está escrevendo para Então para quem? Para quem Daniel está escrevendo? Who is Daniel writing to? E o último é Lês Alguma coisa Study Então lês Eu sei que é She Certo? Qual é o verbo to be que vai com she? É o is Por ser uma interrogação Com presente progressivo Verbo to be na frente Is Lês Estuding Estuding Basta que você está em NG Então E a Lês está estudando Qual partícula interrogativa Cabe melhor? O que a Lês está estudando? Para quem a Lês está estudando? Quem a Lês está estudando? Como a Lês está estudando? O que a Lês está estudando? Qual cabe melhor? Bora ver What? What is Lês studying? Então aqui Esse exercício é um pouquinho mais desafiador Porque eu acho que foi o primeiro exercício Que eu trouxe dessa forma E aí você precisa sempre olhar o sujeito E construir a frase interrogativa E só depois colocar o presente E só depois colocar a partícula interrogativa Para ver qual que cabe melhor Qual faz mais sentido Tá? Se você ficou na dúvida Volta e refaz esse exercício Que ele é muito interessante Para poder fixar melhor Essas informações Right? Então gente Nossa aula termina aqui Lembre-se de baixar o arquivo Do PDF Com as atividades extras Para você poder fazer Baixa o MP3 Ouve o áudio Pratica Faz o exercício Confere a folha de resposta Que eu sempre deixo lá para você também Ficou na dúvida? Assiste a aula mais uma vez Ficou na dúvida ainda? Coloca aqui nos comentários Qual é a sua dúvida E aí eu vou te ajudar Alright? So, see you Bye bye Então Para a gente falar de Possessive Pronouns Eu preciso linkar esse conteúdo Com os Possessive Adjectives Se você não assistiu essa aula Possessive Adjectives Do nosso básico 1 Eu super recomendo Que você procure aqui Na lista das aulas Essa aula Porque ela é fundamental Você vai observar Que não só o inglês Mas qualquer idioma Ele é muito linkado Uma coisa se conecta com a outra Então por isso que eu falo Se você às vezes não tem um básico Muito bem fortalecido Muito bem estudado Aprendido Quando você chegar lá na frente Você não vai progredir Você vai travar Não vai conseguir se comunicar Então assim A base da fluência do idioma É o básico É você dominar o básico Se você domina o básico Todo outro conteúdo Vai ficar mais fácil Porque você vai conseguir Conectar esses pontos E aí tudo vai fazer mais sentido Para você Se você não viu essa aula Possessive Adjectives Ou se você não se lembra Do que são eles É importantíssimo Que antes de você ver essa aula Assista então Essa aula Possessive Adjectives Para compreender Então tudo fazer mais sentido Beleza? Então acreditando que Se você não viu Você sabe já O que são os Possessive Adjectives Bora começar aqui A explicação dos Possessive Pronouns Então aqui eu trouxe Essa imagem Dos dois rapazinhos Conversando E aí o moreninho fala This is my band E aí o lorinho fala Yours? Bem Então o Possessive Adjectives Os Possessive Pronouns São os pronomes Os pronomes possessivos Que no caso do português É aquele Meu, seu, nosso, deles, dela Enfim São esses pronomes Que a gente está estudando aqui Deixa eu abrir aqui Tudo para você Todos os pronomes E aí eu vou explicar Um por um para você Então a gente tem aqui A tabelinha do Possessive Adjectives E o Possessive Pronouns Então eu vou trazer alguns exemplos Para poder explicar Então se eu quero falar This is my car Este é o meu carro This is my doll Essa é a minha boneca Então a gente já sabe Que o my é o meu ou a minha Tá? Vou trazer mais um exemplo aqui That's your mother Então aquela é a sua mãe Those are our friends Beleza Então aqui eu estou falando Sobre os Possessive Adjectives O que eu quero que você observe É isso daqui Olha Olha os pronomes possessivos Onde que eles estão Vamos colocar aqui Entre parênteses Aliás vou mudar de cor Para você ficar mais claro Esse aqui é o que a gente já viu Observe que ele está vindo Quando eu tenho esse pronome possessivo Eu logo em seguida eu tenho um substantivo Car, doll, mother, friend Então observa isso Que agora eu vou explicar Os Possessive Pronouns E você vai perceber Uma pequena diferença entre eles Vou colocar aqui em cima Que vai ficar melhor Para você visualizar This is mine Vamos pegar mais um aqui That is mine Ok? That is yours Vamos pegar mais um Those are ours Então deixa eu marcar aqui De uma outra cor Para você poder observar isso também Vamos ver Yours E mine Eu trouxe basicamente O mesmo exemplo A mesma estrutura de frase Para você observar Observe então Nessa primeira frase This is my car Aqui eu tenho um substantivo Ok? Eu tenho esse substantivo Car Nessa segunda frase Eu não tenho substantivo Ou seja A função do Possessive Pronouns É você evitar Ficar repetindo Alguma coisa Então por exemplo Se eu quero falar Vou pegar o meu celular This is This is My cell phone Aí vamos imaginar Que tem um celular Ali na frente E aí eu não quero repetir O cell phone Eu posso falar That is yours This is my cell phone That Aquele que está mais distante Is yours Então aquele é o seu Então ao invés de eu falar That is your cell phone Eu falo That is yours Então o objetivo Desse Possessive Pronouns É eu evitar repetir O substantivo Porque esse substantivo Já foi mencionado anteriormente Então This is my cell phone That is yours Então eu não preciso repetir Se eu quiser eu posso Eu posso falar That is your cell phone Só que aí nesse caso Eu vou falar o que? Olha Olha aqui That's your mother That's your mother Aí então eu tenho que usar O your Simples O Possessive Adjectives Mas se eu não for repetir O substantivo Eu vou usar o yours That is yours Então eu posso apresentar A minha mãe Eu estou conversando com alguém Eu estou apresentando This is my mother That is yours Aquela é a sua No caso Referendo a você Então observe sempre Que o objetivo Do Possessive Pronouns É evitar Repetir Um substantivo Que já foi mencionado Anteriormente Ok E aí basicamente eu tenho Um para cada pessoa Então o mine Eu vou usar o mine Então this is mine Ou this is my car Eu posso falar This is my car Ou this is mine Ok? As duas formas Estão corretas Eu só não posso falar This is mine car Eu não posso falar Então your Que é o yours Que é o seu Ou sua Se você observar O has Ele não muda Ele é has Tanto no Possessive Adjectives Quanto no Pronouns Já o her O hers Ele muda O adjective Ele é o her E o pronoun Possessive Pronouns Ele é o hers Que é o dela Ok? O it Ele não tem O possessive Pronouns Tá? O our Se torna ours Que é o nosso Nossa Nossos Nossas Enfim Depois eu tenho O your Que seria seus Ou suas No plural Ok? Seus ou suas E eu tenho O theirs Que é o deles Ou delas Ok? Então observe sempre Que basicamente Eu acrescento um s Você pode ver aqui O your Yours Her Hers Our O ours Your Yours Their Theirs O que mudou mesmo Foi o mine Que se tornou mine E o has Que não sofreu Nenhum tipo de alteração E continuou do mesmo jeito O mesmo som E tudo mais Tá? Então o que você precisa Ter em mente É que esse daqui É usado Para evitar repetir O substantivo Como é o caso Do exemplo This is my car Ao invés de eu ter Que repetir o car Eu falo This is mine Ok? Vamos ver mais Algumas observações Aqui Eu quero que você responde Aí Are the rules True or false? We use possessive adjectives Before and now Nós usamos Pronomes Esses pronomes Que você acabou De aprender Antes de um substantivo Isso é verdadeiro Ou falso? Bora ver? Isso é verdadeiro Então o possessive adjectives Que são esses daqui My, your, his Ou hers Você usa antes E o substantivo O substantivo aqui No exemplo É o car É o carro E eu estou usando ele Antes desse substantivo Ó Segundo We use possessive pronouns Que é o que a gente Acabou de aprender Before and now Antes de um substantivo Verdadeiro ou falso? É falso Na verdade Você não usa ele Com o substantivo Se na frase Ele estivesse Referindo ao substantivo E esse substantivo Se estiver na frase Não é ele Que você vai usar Você vai usar O possessive adjectives Depois We use possessive pronouns To replace A possessive adjective In a noun Então nós usamos Esse pronome aqui No caso O mine Para trocar Para substituir O possessive adjective Que é esses daqui E o substantivo Verdadeiro ou falso? Verdadeiro A função dele É exatamente essa Observe que eu estou Trocando My car Estou trocando Possessive adjective E o substantivo Por mine Simples assim Watch out We often use Possessive pronouns So avoid repeating Então nós frequentemente Usamos os pronomes possessivos Que é esse que a gente Acabou de ver Para evitar repetição Então ao invés De eu falar This is my car That is your car Those are theirs Their car Eu evito Eu evito Para eu ficar evitando Repetir o car Toda hora Eu vou Usar então Esse pronome Que você acabou de aprender Possessive pronouns Ok? Bem simples E agora a gente vai fazer Um exercício Para se assegurar Que você compreendeu Olha Mas só lembrando Se você não entendeu Se não ficou claro Volta um pouquinho Essa aula Assiste desde o início Quando eu comecei a explicar Sobre esse pronome Assiste de novo Anota Aí sim Você vem fazer o exercício E aí lembrando Mais uma vez Você vai copiar Essas frases Faz do seu caderno Faz do seu computador Não sei como você está fazendo Enfim Mas anota isso daí Busca responder Do jeito que você entendeu E aí Volta da plena aula Para você então Verificar se você acertou Ou errou Tá? Lembre-se sempre Que você precisa ser Um estudante ativo Um estudante que vai atrás Que busca o conhecimento Beleza? Então vamos lá Aqui eu já tenho um exemplo Where's Katie's coat? This coat This coat isn't hers Então onde que está O casaco da Katie? Aí aqui eu tenho Entre parênteses Tá vendo? Her coat Que eu sei A quem está se referindo Essa frase Então This coat isn't Como eu estou falando Her coat Eu vou substituir Esse her coat Por qual pronome? É simples É o hers Basta você observar Que na verdade Eu estou falando Eu estou substituindo O pronome No caso que é o dela E o substantivo Então eu substituo os dois Pelo possessive pronouns Ok? Pelo possessive pronouns Então é bem simples Vamos dar uma observada aqui Number one It's your CD It's Então observe que eu estou falando Este é o seu CD E aí eu quero trocar Esse your CD Eu quero evitar falar Your CD E eu quero substituir isso Pelo pronome possessivo Possessive pronouns Qual que eu vou usar? Bora ver? Yours Então yours Substituir o your Mais o substantivo Que no caso é o CD Number two That hat Aquele chapéu Is Alguma coisa E aí depois eu tenho A frase que completa E vai fazer mais sentido It belongs to me Então ele me pertence Observe aqui Que está entre parênteses O my hat Então eu estou O que eu quero substituir É o pronome my E o hat Nesse caso Qual é o pronome possessivo Que substitui o my? Bora ver? Mine That hat is mine Aquele chapéu É meu Observe o seguinte Olha que coisa interessante O chapéu O chapéu ele está na frase ainda Só que ele está logo no início da frase Porque eu poderia falar dessa forma That is my hat Mas como que está na frase? That hat is mine O que você notou de diferente? Aqui o substantivo O hat Está vindo antes Ele vem antes Do pronome Já aqui nessa frase de cima Que eu estou usando O possessive adjective Ele está vindo depois Oh Hat My hat Vem depois That hat is mine Eu estou trazendo O substantivo O chapéu Para antes Do possessive pronouns Então isso é uma coisa interessante Para você observar Número 3 Então observa o que eu estou falando Their Their instruments Eu estou falando dos instrumentos deles Eu quero substituir esse Their instruments Eu não quero repetir isso de novo Qual o pronome que eu vou usar? Theirs Theirs Muito simples também Porque eu estou falando Their Aí eu sei que o processo Para a náuspera Their É o theirs Ok Número 4 Your bike looks like Tananã E aqui eu sei Que eu estou me referindo A my bike Sua bicicleta Parece com a minha bicicleta Mas eu não quero falar Minha bicicleta Só quero falar com a minha Sua bicicleta parece com a minha Então ao invés de eu falar My bike Eu vou usar qual o pronome? Mine Your bike looks like mine Eu poderia falar Your bike looks like my bike Só que aí eu fico repetindo Lembra que Eu quero facilitar E não quero ficar repetindo Toda hora O substantivo E os pronomes Depois Número 5 This is our dog It Então eu estou falando Esse é o nosso cachorro Eu poderia falar De uma outra forma Trocar o our dog Por qual pronome? Qual seria o pronome Que eu usaria? Bora ver? Ours Então esse ours Ele se refere Ao our dog Assim eu evito repetir O dog Mais uma vez Número 6 Whose dictionary is this? Emma Então de quem é esse dicionário? É da Emma It Ele é Este é Aí eu não quero falar Her dictionary Eu não quero repetir o dictionary Porque já está lá na frente Qual pronome que eu vou usar então Para o her? Bora ver? It's hers Então é só falar It's hers Porque eu sei que esse hers Já está se referindo ao dicionário dela Her dictionary Número 7 This isn't This isn't Tom's guitar Esse não é o violão do Tom It isn't E aí eu estou me referindo ao hers Hes guitar E aí como eu sei que o hers Ele não sofre alteração Ele continua da mesma forma Hes Bem gente Veja a nossa aula termina aqui É uma aula bem simples O possessive pronouns Ele não tem muito segredo Não tem muito mistério Basicamente o que você faz É substituir o possessive adjective My Your His Her Pelo Possess pronouns E aí lembrando Nessa mudança Nessa substituição O pronome Ele também Desculpa O substantivo também some Ou então ele vai para o início da frase Como foi esse exemplo Que a gente viu aqui That hat is mine Ok? Aqui tem alguns exercícios Para você poder baixar Tem o áudio em P3 Faça o exercício Tem a folha de resposta lá também Se você ficou na dúvida Bota aqui nos comentários Que aí eu vou tirar essa dúvida Da melhor forma possível Alright? So that's it See you Bye bye Vamos lá Então aqui eu já vou explicar para vocês O verbo to be Na afirmação e na negação Agora não precisa mais separar um ou outro Porque a gente já avançou um pouquinho nos conteúdos Já dá para você poder pegar essas diferenças Tá bom? E aí eu trouxe uma imagem Para poder ilustrar E o rapazinho de azul fala We were there for a band practice, Zach And you weren't E aí o Zach responde Practice for you, guys Bem, observa aqui Que eu tenho em negrito algumas palavras Aqui, ó Acompanha o mouse aí, ó Eu tenho o were Que está em negrito E depois eu tenho o warrant Ok? Então o were E o warrant Eu vou explicar detalhadamente isso Eu só quero que você observe isso E observe algumas frases Que eu vou escrever aqui agora Por exemplo I am a teacher Eu sou um professor Se você me perguntasse alguns anos atrás Qual era a minha profissão Eu falaria Que eu falaria agora Que I was a manager Então se você me perguntar Qual que era a sua profissão antigamente Eu vou falar I was a manager Eu era um gerente Ou eu fui um gerente Então o was And were São as versões Do verbo to be Só que são as versões Do verbo to be No passado Se você não assistiu A aula do verbo to be Que é I am You are É muito importante Que você veja essa aula Para que tudo agora Faça mais sentido Por isso que eu falo Gente, às vezes É muito básico Começar lá do início mesmo Mas tudo aquilo É a base do idioma Se você não tiver Uma base solidificada Uma base fortalecida Quando vai chegando Nesses conteúdos Que parecem ser Um pouquinho mais difíceis Isso vai fazer falta Para você Então é importante sim Fazer as aulas Desde o início Se você caiu aqui nessa aula Sem paraquedas Eu recomendo que você faça Todas as nossas aulas Essa é a aula 17 Então tem 16 aulas Para você fazer Porque isso vai solidificar O seu conhecimento Vai fazer Vai criar uma conexão Sabe Vai te dar uma É como se fosse Uma estrada Uma jornada Em cada ponto Tem algo importante Então assim Você já pode ver aqui Que o We were We were Nós estávamos lá Para praticar A banda Porque Eles tem uma banda E aí eles estavam lá Para fazer essa Praticar um pouquinho O show deles Alguma coisa nesse sentido Então quando ele fala We were É o nós estávamos Algumas vezes Você sabe que o verbo subir Ele pode ser conjugado Como ser Ou estar Então I am I am happy Aqui no presente Eu sou feliz Se eu falo I am late Eu estou atrasado Então ele tem essas duas possibilidades Assim como no passado Por exemplo I was happy Eu estava feliz E I was rich Eu era rico Então como é no presente Que é eu sou Eu estou Nós somos Nós estamos O verbo subir no passado O verbo subir no passado Também pode ser Esse era Subjects 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 São os pronomes pessoais Eu, você, ele, nós Então aqui eu tenho todos os pronomes I, you, he, she, it Normalmente eles vêm juntos Porque a conjugação É uma coisa só para os três Depois eu tenho o we Eu tenho o you Que no caso seria o vocês Diferente desse you aqui Que é o você no singular E depois eu tenho o they Que é o eles ou elas Ok? E aqui eu tenho o verbo to be Na afirmação Observe Basicamente o verbo to be É conjugado no passado Ou é o was ou é o were Não tem outra variação Quando que ele vai ser o was? Ele vai ser o was com I, he, she, you, it E ele vai ser o were com You, we, and they Olha aqui a tabelinha I was, you were, he, she, it, was We were, you were, they were Então basicamente é isso A regra é essa Eu vou usar o was com I, he, she, it E vou usar o were com You, we, and they Então aplicação de uma frase I was happy Eu era feliz Ou eu estava feliz We were rich Nós éramos ricos They Opa! Inventou uma palavra nova aqui They were late Eles estavam atrasados Ok? Então todas as vezes Que você quer usar o estava Era Eles eram Nós éramos Vocês eram Vai ser o verbo de subir no passado Que vai ser was ou were Was Para I, he, she, it E were Para todas as outras pessoas Então isso tudo, gente É o que? Na afirmação Ok? E aí na negação Eu tenho Você sabe que é basicamente Colocar um not Então por exemplo I was not happy Eu não estava feliz Então eu namorava uma garota E eu não estava feliz com ela I was not happy Só que ao invés de eu falar Was Not É muito mais comum Eu falar o que? Wasn't Wasn't Então essas formas contraídas São muito mais usadas Wasn't And Weren't Olha aqui, olha No negative Negative Full form And short form Eu tenho aqui a full form Que é a forma completa Que é a forma não contraída Was not Were not Was not E eu tenho a short form Que é a forma curta É a forma contraída Que é o Wasn't Weren't Então é muito simples, né? Ao invés de eu falar I was not happy Eu vou falar I wasn't Ok? Bem tranquilo Aqui, olha Complete Complete the phrases With was Were Então a gente usa O was Com qual pessoa? Com I, he, she, it Ou com you We and they Bora acompanhar aqui então Was Vai com I, he, she, it E obviamente o were Vai com you, we And they Ok? Oh, watch out We do not contract Was or were O que ele está querendo falar? Que nós não contraímos Was or were Por quê? A gente aprende Que no inglês I am happy É mais comum você falar Contraído, né? I am happy Então Alguns alunos Querem contrair I was Mas nesse caso Ele não é contraído A única contração Que é possível Com o verbo To be no passado É na negação Se eu quero negar Aí sim eu posso contrair Tá? Então esse watch out É nesse sentido De você observar Que na afirmação O verbo não é contraído Com o sujeito, né? Com o pronome pessoal Ok? Então bora fazer uma atividade Pra fixar isso E garantir que você aprendeu Mais uma vez Lembre-se Quando a gente chega na atividade Esse é o momento De você dar pausa Copiar essas frases Responder do jeito Que você acha que é E aí só então você dá play Pra poder você ter certeza Se você acertou Se você errou Observar as minhas explicações aqui Ok? Então imaginando Que você já tenha feito isso Bora fazer Ó Então aqui eu tenho um exemplo Então minha mãe era uma dançarina Nos anos 80 Então se eu estou falando My mom My mom é qual pessoa? Minha mãe É referente a ela Como fica o verbo To be no passado Relacionado ao she? A was She was Então no caso My mom was a dancer Ok? Observa o number one The girls Alguma coisa The bus stopped 10 minutes ago Observa que aqui É uma negação Observa o xizinho aqui depois Aqui é afirmação Aqui é negação Aqui é negação Afirmação Enfim Então você tem que ficar Observando os comandos Do que está sendo pedido Na atividade também Tá? Então se eu estou falando The girls The girls É referente a qual pessoa? As garotas É referente a elas E elas em inglês É o they Ok? Então they Como fica o verbo To be no passado Referente a they? É o were Mas observa que é Uma frase na negação Então fica They were not Só que como é Muito mais comum A gente usar contraído Como é que fica? The girls weren't Ok? Number two I Alguma coisa At the movie theater Last night Mais uma vez É uma negação Observa o xizinho No final da frase Eu estou falando eu Como fica o verbo To be no passado Was Como fica ele contraído Bora acompanhar I Wasn't I wasn't Bem simples também Number three Kelly and Dennis Ó Observa Kelly And Dennis And Dennis Isso aqui é equivalente A qual pessoa? Gente Kelly and Dennis É Eu Ele Nós Vós Eles Elas É Eles Então é They Bem Como fica o verbo To be no passado Relacionado ao they? É o were E aqui é uma afirmação Ou uma negação? É uma afirmação Então vai ser só o were Então como que ficou? Were Certíssimo Number four It It Alguma coisa Jeans birthday Um Saturday Então observa que eu estou falando it Qual é o Como fica o verbo To be no passado Relacionado ao it? Was E aqui é uma afirmação Ou uma negação? Ó o xzinho É uma negação Então eu sei que vai vir o not depois Como é que fica o was not contraído? Bora acompanhar? Wasn't Number five They Aqui eu já tenho o pronome Que eu sei que é o they Qual é o Como fica o verbo To be no passado Referente a they Eu sei que é o were Ok E aí é uma afirmação Ou uma negação? É uma afirmação Então eu não preciso fazer mais nada Então they were In the choir Eles estavam no coral E aqui eu estou falando o we O we É nós Como é que fica o verbo To be no passado Referente ao we O we O were Vamos ver se é uma afirmação Ou uma negação É uma negação Então você sabe Que vai o not Depois Como é que fica o were not contraído? Bora acompanhar? We weren't Number seven You Você Alguma coisa Late yesterday Então you You Qual é o verbo to be? Como fica o verbo to be No passado Referente a you É o were E aí eu tenho que observar Se a frase é uma afirmação Ou negação Como uma frase é uma afirmação Não preciso fazer mais nada You Were Gente Essa aula é muito simples É muito tranquila É muito básica Não tem muito segredo O verbo to be é was Ou were Basta você observar Qual é a pessoa Se for I He She It I was Se for as outras pessoas You We And they Você vai usar Were Se for negação Wasn't Se for Relacionado ao were Weren't Então é bem simples E agora a sua tarefa é o seguinte Baixar o pdf Que está aqui nessa aula Para você fazer as atividades Baixar o mp3 Para você poder praticar Responde tudo que está lá Observa que tem a folha de resposta também Se você ficou na dúvida Coloca aqui nos comentários Que aí eu posso tirar essa sua dúvida também Alright? So See you Bye bye Ok Então aqui Eu tenho esse diálogo Que eu trouxe para ilustrar O rapazinho de camisa vinho Ele fala Was it been practiced? Yes It was Então Essa foi Essa era A prática da banda Que seria O ensaio da banda Na verdade Se foi o ensaio da banda Aí o rapazinho de rosto Fala assim Foi Ok? Então aqui É só para poder ilustrar Que a gente está usando Was E aí depois ele está falando It was E aí você vai observar Algum padrão Que começa a se repetir na língua Então deixa eu primeiro Abrir todo o meu chart aqui Para você notar isso E aí eu vou te explicar detalhadamente Ok? Então primeiro Vamos lembrar um pouquinho Da afirmação Quando eu estava afirmando Eu falava I was rich Eu era rico Eu fui rico She was happy Ela era feliz And they were late Eles estavam atrasados Ok? Então aqui Eu estou Observa a estrutura da frase Eu estou colocando O verbo To be no passado Depois de quem? Depois do sujeito Quem é o sujeito? É o I É o she É o they Deixa eu marcar de cor diferente Aqui para você ver Então tudo isso daqui São afirmações Quando eu estou negando O que acontece? O verbo to be Vai para o início da frase Então por exemplo Vamos imaginar que eu bati minha cabeça Acordei no hospital E eu quero saber se eu era rico Eu era rico? Então Was I rich? Eu era rico? Então observa aqui Que o verbo to be Foi para o início da frase Ele veio antes do sujeito No caso o sujeito da frase É o I É o eu Então ele foi antes do sujeito Ele foi para o início da frase Vamos pegar mais um aqui Do exemplo She was happy Eu quero saber Ela era feliz O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o verbo to be Que está no passado Que é o was Colocar no início da frase Antes do sujeito Então Was she happy? O que eu fiz? Coloquei o verbo to be Antes do sujeito O sujeito é she O verbo foi para antes do sujeito Mesma coisa Eles They were late Eu estou afirmando Eles estavam atrasados Aí eu quero perguntar Eles estavam atrasados? O que eu tenho que fazer? Pego o verbo to be Que é o were Coloco ele no início da frase Antes do sujeito E aí eu repito o sujeito Were they late? Ok? Então o verbo to be Vai sempre para Início da frase Antes do sujeito Lembre-se disso É sempre antes do sujeito Isso é o mais importante Você memorizar Então olha aqui os exemplos Was I? Eu era ou eu estava? Were you? Você era ou você estava? Was he? Was she? Was it? Ele era ou ela era Ou ela estava Ele estava Were you? Nós éramos Ou nós estávamos Were you? Vocês eram ou vocês estavam? Were they? Vocês Eles eram ou eles estavam Elas eram Elas estavam Ok? Então é basicamente isso Você pega o verbo to be E coloca ele antes do sujeito Isso é para perguntas Ok? E aí eu vou responder Por exemplo Eu estou perguntando Was she happy? Ela era feliz? E eu quero confirmar Sim, ela era feliz Eu não preciso repetir tudo de novo Yes, she was happy Basta eu falar Yes, she was Eu não preciso fazer nada Observe que aqui She was Voltou para aquela estrutura Que a gente já conhece Por quê? Porque é uma afirmação Sim, ela era Eu estou afirmando Se eu estiver negando Eu vou falar No, she wasn't Porque a gente sabe Que o wasn't É a forma contraída Do was not Ao invés de eu falar Was not Que foi o que você aprendeu Na aula passada Eu vou falar Wasent Que é muito mais comum Ok? Então eu tenho duas formas Afirmando She was Ou negando She wasn't E aí lembrando O ponto importante Disso daqui Do short answers É que você não precisa Repetir tudo Que foi perguntado Eu não preciso responder Sim, ela estava feliz Sim, ela era Eu só falo Ela era feliz Não Sim, ela era Ou sim, ela não era Ok? Eu não preciso ficar repetindo Os complementos da frase Mesma coisa aqui É para o were they Eles estavam atrasados E eu quero responder Sim Yes, they were Sim, eles estavam Ou no They weren't Não, eles não estavam Então observa aqui No nosso chart Aqui Que olha Tem todas as afirmações Yes, you were Yes, I was Yes, he, she It was Yes, you were No, you weren't No, I wasn't No, he was No, we weren't Enfim O importante é você pegar o padrão da língua Começa a observar o padrão da língua Todas as vezes que eu estou fazendo uma pergunta O verbo principal No caso do verbo to be Ou o verbo auxiliar Vai para o início da frase É aí que você faz as interrogações no inglês Quando eu estou fazendo uma negação O not vem logo depois do verbo Vem logo depois do auxiliar E muitas vezes esse not Ele é contraído com o verbo Ele é contraído com o auxiliar Começa a observar esses padrões Que cada vez que isso for acontecendo Eu vou reforçando Porque quando você pega o padrão Mesmo se você nunca tenha visto alguma coisa O seu cérebro já consegue fazer essa lincagem Ele linka isso de forma automática Ok? Então bora continuar aqui Complete the rule Nós colocamos was and were Before the subject Antes do sujeito Para então fazer a pergunta Watch out The affirmative short answer Has no short form Então as respostas curtas Na afirmação Não tem contração Ele não é contraído Então ele fica nessa forma aí mesmo Yes, you were, I was Foi uma coisa que eu expliquei até na aula passada Ok? Bora completar então agora isso daqui Bem, como você sabe Esse é aquele momento que eu recomendo Que você dê pause no vídeo Copie todas as sentenças Busque responder de acordo com o que você sabe E aí então Você volta da play aqui no vídeo Para conferir se você acertou Se você errou E aí tirar suas dúvidas De acordo com a minha explicação Então imaginando que você já fez isso Vamos aqui responder Aqui eu já tenho um exemplo Were you at the movie theater last night? No, I wasn't Então observe sempre o sujeito O sujeito na frase aqui Era you Como fica o verbo subir no passado Relacionado a you? Were E aí como eu estou perguntando para você Você estava Como eu estou te perguntando Você precisa responder Sim, eu estava Ou no Ou não Eu não estava Que foi o que ele transformou Esse you Virou I Porque é uma pergunta direcionada para você E aí na hora que eu direciono para você Você vai responder eu Que no caso esse eu é você Vamos lá Number one Number one Alguma coisa Jack Eu sei que eu estou falando de Jack Jack é qual pessoa? Gente É o he Como que fica o verbo subir Relacionado ao he No passado? Was Então eu já sei que é o was aqui Was Jack in Paris last month E aí eu estou respondendo Yes Mais uma vez eu estou usando o he Então was Por que eu sei que é o was? Porque aqui já tem o pronome É o he E eu estou fazendo uma afirmação Yes Observe que algumas vezes Essas respostas vão ser negativas Por exemplo Aqui no número quatro É no Você está negando Eu sei que eu vou usar o verbo to be Mais o not De preferência contraído Que é a forma que os americanos mais usam Number two Gente Observe aqui ó Mr. Roberts Mr. Roberts É referente a qual pessoa? É referente a he E aí mais uma vez eu sei que eu vou usar o was Para me referir a he Então was Mr. Roberts Era o senhor Roberto Seu professor Nas escolas iniciais Nos anos iniciais da escola Yes He Aí mais uma vez eu estou confirmando E eu sei que eu já vou usar o was Porque já foi usado anteriormente Depois eu estou falando da Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Born Em 1990 Então ela nasceu A Jennifer Lawrence Nasceu nos anos 90 Em 1990 Se eu estou falando Jennifer Lawrence É referente a qual pessoa? Referente a she Como fica o verbo to be no passado com she? Was Então was Jennifer Lawrence Born Em 1990 E as estou confirmando She was Porque já foi respondido aí Ok? Number four Eu estou falando Paul and Yolanda Paul and Yolanda Gente É referente a qual pessoa? Referente a they Eles ou elas E aí como fica o verbo to be Referente a they Were Então eu sei que é Were Paul and Yolanda at the party? Então E aí eu vou negar Observe que eu estou negando No They Como é que fica? They were not Mas a forma mais comum é falar They weren't No they weren't Ok? Muito bem Observe a gente Como são perguntas Note aqui que todas as vezes O meu verbo to be Está vindo no início da frase Está vindo antes do sujeito Então é isso que você precisa ficar atento Number five Alguma coisa You Eu já sei que eu estou falando You Que é você Como fica o verbo to be Em relação a you? Were Were you at the basketball game on Saturday? They Ah, olha só que legal Aí ele responde Yes We Porque lembra que you Pode ser você Ou vocês Pode ser um dos dois E aí vai depender do contexto Como na resposta Eu sei que ele está falando We Então eu sei que quando ele me fez a pergunta Ele estava direcionando para mim E para mais alguém Ok? Vocês estavam No jogo de basquete no sábado E aí eu estou confirmando Sim Nós Estávamos We were All right Number six Alguma coisa The concert good Então se eu estou falando concert Concert é referente a uma coisa Qual é o pronome que a gente usa para a coisa? É o it Como fica o verbo to be No passado referente a it? Was Ok? E aí eu sei que é Was The concert good Yes Como eu já usei o it It was Gente, observa o que eu estou fazendo Idioma é muito simples Se você pegar a lógica Observa como que eu te faço as perguntas Eu peço primeiro para você observar a pessoa Porque nem sempre vem you, 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 you As vezes vem o nome das pessoas E é isso que é uma coisa que eu percebi Que causa uma confusão na cabeça dos alunos Então eu sempre te pergunto Jack Jack é qual pessoa no exercício 2? Jack é referente a re É ele Ok? Então se eu sei que é re Qual é o verbo to be Em relação ao re Aí você começa a se lembrar Então nada mais é do que um processo Quando você entende que idioma, qualquer língua São etapas que é um processo Quando você treina o seu cérebro para fazer isso Ele vai fazendo isso tão rápido, tão automático Que chega naquele momento da fala inconsciente Porque você já treinou o seu cérebro Várias vezes para fazer esse processo automático Então é algo muito simples Mas que Às vezes essas minhas perguntas É que vai te ajudar nisso Por isso que eu falo Mesmo que você já viu Faça a minha aula Porque é esses macetezinhos Essas dicas que eu estou treinando o seu cérebro Mesmo sem você perceber Tá bom? Number 7 Alguma coisa I in the class picture Então eu sei que eu estou falando eu Então se eu estou falando eu Como que fica o verbo to be no passado? A was Então eu sei que é uma pergunta Was I in the class picture? Então imagina que eu bati a cabeça Eu não sei se eu estava na aula de fotografia E aí eu estou perguntando para alguém Ei, eu estava na aula de fotografia? Imagina que eu perguntei para você Ei, eu estava na aula de fotografia ontem? E aí você vai me responder Sim, você estava E aí por isso como eu mudei a pessoa You Como que fica o verbo to be no passado? Were You were Bem gente, vocês viram que é muito tranquilo Essa aula é muito simples Ainda mais se você assistiu a primeira aula lá Do verbo to be Na afirmação e na negação Aqui é mais um complemento Como fazer essas perguntas E como responder com as short answers A minha dica é Ficou na dúvida? Assiste a aula 1 De novo, a aula 17 na verdade Que foi quando eu comecei a falar sobre o verbo to be no passado Assiste essa aula de novo Baixe os exercícios Faça as atividades que estão lá no PDF No MP3 O importante é você praticar Praticar, praticar, praticar Faz tudo o jeito que eu estou ensinando aqui na aula E do jeito que está lá no PDF Ouve bastante o áudio também Porque isso te ajuda a memorizar Porque você vai estar trabalhando So listening também Ok? So that's it See you Bye bye Gente, vamos lá Então, deixa eu abrir aqui o diálogo Where were you last night, Zach? I was at home Onde você estava na noite passada? Bora primeiro Vou abrir tudo aqui Aí eu explico pra você Bora lembrar primeiro As partículas interrogativas As question words Eu tenho o when Que significa quando Eu tenho o why Que significa o porquê Inclusive lá no nosso nível 1 do básico Eu tenho uma aula só de partículas interrogativas Explicando elas Quando usar Como usar É muito importante que você veja também Eu tenho o where Que é o onde Eu tenho o who Que é o quem E eu tenho o how old Que é o quanto Referente a quantos anos Gente, naturalmente existem outras partículas interrogativas Que não estão aqui Mas eu ainda vou explicar sobre eles Aqui é só pra poder Clarear pra você A gente tem uma base de trabalho Mas depois que você aprende essa daqui Você sabe que a regra O padrão é sempre o mesmo Não tem nenhum tipo de alteração Então bora só relembrar um pouquinho Falando sobre os verbos to be O verbo to be no passado A gente sabe que por exemplo Se eu quero perguntar Você estava atrasada Eu vou perguntar Was she late? Ok? Porque eu sei que eu vou primeiro Colocar o verbo to be Antes do sujeito Eu tenho o verbo to be was E o sujeito é o she Então eu coloco esse verbo to be Antes do sujeito Que no caso é o she Bem, quando eu estou fazendo perguntas Com partículas interrogativas Observa a minha tabela aqui Quem vai no início da frase É a partícula interrogativa É a question word Então é o when, why Depois eu sigo a regra que eu já conheço Que é o que? Colocar o verbo to be E aí depois vem o sujeito E aí se eu precisar Eu coloco o complemento Algumas vezes eu preciso de complemento Outras vezes não Por exemplo Was she late? Eu preciso desse complemento late Observa aqui Se eu fizer uma pergunta aqui Com quem? Com quem ela estava? Who was she? Eu não preciso de complemento Com quem ela estava Agora se eu quiser perguntar Por exemplo Com quem ela estava A noite passada Who was she? Last night Ok? Aí é uma opção minha Colocar um complemento Para eu especificar Um momento Mas se eu só perguntar Who was she? É compreensível Muitas frases Precisa de complementos Muitas frases Não precisa de complemento Aí é uma questão Da ideia que você quer transmitir Do que você quer perguntar Tá bom? Então o que eu preciso Que você foque aqui É observar Que quem vai Para o início da frase É a partícula interrogativa É a question words E aí só depois Que a gente repete Aquele padrão Que a gente já viu Que está aqui Was she late? Que é o que? Verbo to be no passado Mais a pessoa Ok? Eu vou fazer a explicação Vou fazer a leitura De um por um Para você poder observar Ó Esse primeiro aqui When were you born? Quando você nasceu? Ok? Quando você nasceu Então when Tá vindo no início E depois a estrutura De pergunta normal Were you? Que é Van to be Mais sujeito Depois Why? Por quê? Why was he at home? Por que ele estava em casa? Vamos imaginar aquela festa Uma festa badalada E ele decidiu ficar em casa Então por que ele estava em casa? Depois Where Where were you yesterday? Onde você estava ontem? E aqui eu estou usando Mais uma vez A question word No início da frase Depois Who was she? Quem era ela? Quem era ela? Eu quero saber quem era ela Então observe que aqui Eu não preciso de nenhum tipo De complemento Não tem essa necessidade Todos os outros Eu precisei do complemento Para a frase ficar com sentido No caso aqui Na verdade está errado Were you Tinha que estar juntinho aqui Do verbo Foi um erro meu de digitação Mas você desconsidera Were you? No caso were you Também não é Não precisa de complemento Só uma observação Então note que é muito fácil Eu quero perguntar Quando você foi feliz When Que é o quando Eu sei que é uma pergunta com você E eu sei que o verbo to be No passado é Were you happy? Quando você foi feliz Ou quando você era feliz Eu estou querendo saber isso daí Para ele Então é basicamente Colocar partícula interrogativa No início Depois repetir O padrão que a gente já sabe Que é verbo to be No passado Mais o sujeito É bem tranquilo Bora ver aqui o think Complete the rule We make questions With question word Plus the simple past Form of verb Então a gente faz perguntas Com as partículas interrogativas Mais Ou a forma Do passado Do verbo to be Right? Watch out We use Was Or Were Plus Born To talk about birth Então quando eu quero saber Quando alguém nasceu Eu vou usar Was Ou were Não Were When were you born? Quando você nasceu? Eu não vou perguntar When are you born? Ok? Isso é uma observação importante Que às vezes o aluno acaba Perguntando When are you born? Não Eu estou perguntando Sobre o passado Então eu uso Were Ou was Se eu estiver falando Beleza? Aqui a gente tem os nossos exercícios Então deixa eu apagar aqui Esse é aquele momento Que você já sabe É o momento de você dar pausa na aula Copiar todas essas frases E tentar responder do jeito que você acha Que é o correto Ok? Então observe o seguinte Nesse exercício A gente tem aqui dentro do box A gente já tem as question words Se eu não me engano Algumas vão repetir Eu tenho dois when Eu tenho dois where Tenho dois who Tenho um I E tenho um how old Então eles vão se repetir Você precisa então Sempre analisar o contexto O que está sendo perguntado Para você saber Qual dessas partículas interrogativas Você vai usar Beleza? Então imaginando Que você já copiou Bora continuar Nossa aula aqui Observe o number one Were you when You left school? Eu estou querendo saber Você estava Quando você saiu da escola Left school É saiu da escola Ou deixou a escola Aqui você precisa Ter um pouco mais de atenção Porque está querendo saber You left Dá uma ideia De quando você terminou A escola também Não é só quando você saiu Quando você deixou Dá uma ideia De quando você terminou Pode ser nesse sentido também Então analisando Por esse ponto de vista Eu sei que a melhor resposta É que está perguntando Sobre a idade Quantos anos você tinha Quando você deixou a escola Quando você terminou a escola Seria mais ou menos Essa a ideia Então você precisa muito Analisar a frase Para você saber Qual partícula interrogativa Você vai usar Para poder fazer sentido Número 2 Alguma coisa Was Alice on Monday Então ele quer saber Sobre a Alice na segunda Seria o que? Quantos anos a Alice tinha na segunda? Quando a Alice estava na segunda? Onde a Alice estava na segunda? Why? Por que a Alice estava na segunda? Quem a Alice era na segunda? Qual você acha que cabe melhor? Where? Então onde estava a Alice na segunda? Número 3 Alguma coisa Were you sad yesterday? Então você estava triste ontem Quando você estava triste? Onde você estava triste? Por que você estava triste? Qual que se encaixa melhor? É sempre bom Quando é muito parecido Quando gera muita dúvida Vai colocando as partículas E vai percebendo Qual que se encaixa melhor À medida que você vai fazendo as perguntas Então aqui é Why? Por que você estava triste ontem? Número 4 Alguma coisa Was Paul in London? O Paulo estava em Londres? Quantos anos o Paulo tinha quando estava em Londres? Quando o Paulo esteve em Londres? Onde o Paulo esteve em Londres? Por que o Paulo esteve em Londres? E aí? Aqui está um pouquinho confuso Bora ver qual que faz mais sentido When? Quando o Paulo esteve em Londres? Aqui poderia ser também Por que o Paulo estava em Londres? Também funcionaria Não tem problema Número 5 Alguma coisa Were you born? Como eu estou perguntando Were you born? Eu sei que eu estou querendo saber Sobre quando Sobre datas Então como eu estou falando de datas É o when Depois Alguma coisa Was your favorite teacher In elementary school? Quem era seu professor? Já dei até a resposta Já falei o quem O quem É o who mesmo Porque quando eu estou falando de pessoa Naturalmente o cérebro A gente já vai para o quem ali Então eu acabei dando a resposta para você antes Número 7 Alguma coisa Were you this morning? Então Se você foi Ticando aqui Foi riscando O que você respondeu Você já sabe a resposta Mas imagina que você não tenha feito isso Bora ver aqui Você Estava esta manhã Onde você estava esta manhã? Quem você era esta manhã? Por que você estava esta manhã? Então eu sei que é o where Onde você estava esta manhã? Ok guys Então é isso Lembre-se de fazer os exercícios Baixar o PDF em MP3 Alright See you Bye bye Bem Vamos lá então Aqui primeiro Vamos falar sobre o simple past Regular verbs Affirmative Então a gente vai falar sobre O simple past O passado simples Dos verbos regulares Na afirmação Depois eu vou trabalhar os demais verbos Vamos fazer igual o jack Por partes Ok Então essa é a primeira parte E aí eu trouxe essa imagem Dos dois personagens falando We stayed in a hotel near the beach E aí o rapazinho fala I went with my family It rains every day Então aqui o que você pode perceber É isso daqui We stayed Deixa eu subir um pouquinho mais E depois ele fala It rains Note aqui We stayed Ela está se referindo ao verbo To stay Que é ficar Nós ficamos em um hotel próximo à praia E aqui Eu coloquei I rains Não Mas é It rains It rains Está se referindo ao verbo To rain Que é chover Ok Então esses dois verbos estão no passado E eu vou explicar para você Como que é isso O que aconteceu aqui Bem O interessante é o seguinte Que quando o verbo é regular Não tem segredo A única coisa que vai acontecer Você sabe o que? É você acrescentar o ed Ao final dos verbos Ok Então alguns exemplos de verbos regulares Olha eu tenho um verbo Por exemplo To play Ele é regular Quando ele vai para o passado Basta acrescentar o ed Está vendo? O verbo é to play Foi para o passado Acrestou ed Eu tenho aqui o exemplo do watch O verbo é to watch Que é assistir Quando ele vai para o passado Fica watched Ele ganha esse ed no final Por exemplo o verbo to work Que é trabalhar Quando ele vai para o passado Ele ganha o ed Lógico que não tem esse sinalzinho demais Tá gente Eu estou colocando isso aqui Só para evidenciar Isso daí Que ele está ganhando o ed O verbo fica na sua forma básica E é crescente ed Sabe o que é o mais legal de tudo? Por isso que eu sou apaixonado Pelo inglês Por idiomas de modo geral Mas especificamente pelo inglês É porque esse verbo Ele é o mesmo Para todas as pessoas Então I watched You watched He watched We watched They watched Ou seja Ao invés de lá no português A gente fala Eu assisti Você assistiu Ele assistiu Nós assistimos Vocês assistiram Eles assistiram Tá vendo essas terminações Eu, Ian Tudo isso não existe no inglês Depois que você colocou o verbo no passado Que no caso é o watched Ele se torna watched Para todo mundo Isso Lembrando que isso é afirmação Tá Depois a gente vai estudar algumas variações aí Mas lembre-se disso Ó Verbo Verbo Regular No passado Opa Faltou um S No passado E na afirmação É só acrescentar o ED Para todas as pessoas Não tem segredo aqui Ok? Então ó Think Complete the rule Em inglês No caso Basta acrescentar o ED Na sua forma base Ok? Eu voltei tudo aqui Mas bora seguir Beleza Watch out Simple past regular Verbs Have the same ending For all people Foi o que eu acabei de falar Então o passado Os verbos do passado regular Quando estão na afirmação Ele tem a mesma terminação Ele é o mesmo Para todas as pessoas Você não precisa ficar conjugando Igual a gente conjuga no português Basta você colocar o ED E aí já foi conjugado Para todas as pessoas Ok? Lembrando que esses são os verbos regulares Dentro dos verbos regulares A gente tem algumas variações A regra geral então É essa de você acrescentar o ED Que eu acabei de explicar Mas existem algumas variações Dessa regra Que é o seguinte Por exemplo Olha essa frase que eu trouxe aí I loved the beaches in Florida Eu amei Eu adorei as praias na Flórida Yes They were great Sim Elas eram ótimas Aqui eu trouxe então Essas variações Olha Observe essa primeira variação Verbs ending em E Então verbos terminados em E Por exemplo Love Depois eu tenho use O que aconteceu com esses verbos? Olha aqui ele no passado Então o verbo é love E aí eu basta acrescentar o D Assim como o verbo use Basta eu acrescentar o D Vou trazer mais um exemplo O verbo like Basta eu acrescentar o D Ou seja Verbos regulares Que são terminados em E Eu só preciso acrescentar o D Porque ficaria muito esquisito Olha Se eu colocasse Se eu aplicasse a regrinha Love it Love it Ficaria alguma coisa aqui Use it Tá vendo? Eu duplicaria Teria dois D Dois D No inglês E a língua inglesa Se você observar Ele não é muito De repetir duas vogais Duas vogais As mesmas vogais A, A, E, E, I Como acontece às vezes Em outros idiomas Quando você vê isso No inglês Você pode ter quase 100% de certeza Que não é Que é uma palavra Que veio de outro idioma Normalmente o inglês mesmo A língua anglo-saxônica Ela não tem isso Então por isso É um motivo Meio lógico Para ele evitar Colocar esse E E aí só acrescenta o D Beleza? Agora vamos aqui A segunda spelling variation Verbs ending With a consonante Então verbos terminados Como a consoante Mais o Y Você tira esse Y E acrescenta o D Olha aqui os exemplos Que eu trouxe Eu trouxe o exemplo Do verbo study O verbo study E eu trouxe o verbo cry O verbo study Que é estudar E o verbo cry Que é chorar O que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui Os verbos que são Terminados em Y E antes desse Y Vem uma consoante Ou seja Aqui no verbo study Eu tenho o Y E antes dele está vindo o D Que é uma consoante O verbo cry Ele é terminado em Y E antes dele Vem o R Uma consoante Por isso Eu tiro esse Y Ele sai o Y E aí eu acrescento I e E D Então eu tiro o Y Cry Sai o Y E acrescento I e D Então fica cry Studied Ok Basicamente é isso que acontece E se você observar Por exemplo A gente tem o verbo play Ele é terminado no Y Só que antes dele vem o que? Uma vogal Então eu não aplico a regra Não aplico a regra Estou falando igual ao chinês já Regra Não aplica a regra Que é tirar o Y Então ele fica o Y ali ainda E eu aplico a regra normal Que é acrescentar e é D Alright Então bora continuar aqui Some verbs Terceiro Spallion variation Some verbs Ending with vowel Plus consonant Então alguns verbos São terminados com vogais Mas consoante Nesse caso Eu dobro a consoante E acrescenta e D O que que acontece? Alguns verbos Eles são terminados Em consoante Vogal Consoante Por exemplo Stop Stop Ele termina em consoante Antes dele vem uma vogal E antes dele vem uma consoante Ok? Assim como admit Admit Ele é terminado em consoante O T Tem uma vogal antes dessa consoante O I E depois eu tenho uma outra consoante Antes dessa vogal O M Assim como prefer Prefer Mais uma vez Então isso aqui é o que a gente fala CVC Que são as terminações consoantes Vogais e consoantes Então os verbos que tem essa terminação CVC Lembra da agência de turismo CVC Então verbos terminados em CVC Consoante Vogal consoante Eu aplico uma regrinha um pouquinho diferente Essa regra diz o seguinte Que eu vou dobrar A minha última consoante No caso do Stop Qual é a minha última consoante? É o P E aí só então Eu acrescento o E D Ok? Então Mais um exemplo Admit Admit Qual é a última consoante? É o T Eu dobro ela Acrescento ela E acrescento o E D Admitted Ó Vou tirar os maisinhos aqui Pra ficar mais claro pra você Stop it Admit it Prefer Mesma coisa Terminou em consoante Vogal consoante Dobro minha última consoante Que é o R E aí acrescento E D Prefer it Ok? Então é bem simples É só você ter atenção É só ter atenção Consoante Vogal consoante Você dobra esse consoante Acrescenta o E D Right? Ó Complete the rule We use the simple past To talk about situations That Started Nós usamos o passado O passado simples Para falar de situações Que começaram no passado And Finished In the past E terminaram no passado Ok? Aqui é pra eu poder começar A introduzir O present perfect Daqui a pouco Quando a gente entrar no nível Pré intermediário Intermediário Eu vou falar sobre o present perfect Então aqui é só pra você lembrar Quando a gente tá usando o simple past O que aconteceu Terminou Já tá lá no passado Já aconteceu no passado Não está mais acontecendo agora Então aconteceu Ficou lá Ok? Não tem mais Nenhuma relação agora Com o presente Então Esse link é só pra eu poder Te dar essa dicasinha Porque lá na frente A gente vai precisar disso Quando estivermos falando sobre Present perfect Olha aqui Watch out When the vowel Before the consonant At the end of the verb Isn't stressed We don't double the consonants O importante é isso Quando a vogal Antes da consoante No final do verbo Não é Não é tônico Não é a sílaba forte Nós não dobramos a consoante Por exemplo Open Open O verbo To open Abrir A sílaba forte Tá no Open O Open Ok? Não tá no 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 Por esse motivo Eu não aplico essa regra De dobrar A consoante A cristal O ED Ok? Então essa regra Quando a sílaba Quando essa consoante Que faz parte desse CVC Não é Atônica Não tem essa entonação Ela não Você não aplica essa regra Beleza? Algo importante Como é o caso do Open Ele fica Open Sem o N No Dobrado Então bora praticar um pouquinho Porque esse conteúdo é muito importante Você precisa praticar Esse é aquele momento que você dá pausa Copia as frases Busca responder do jeito que você acha que é E aí então a gente volta a praticar Beleza? Então aqui é basicamente o que? Eu tenho as sentenças E eu tenho que pegar esses verbos E colocar no passado Aplicando a regrinha que a gente sabe Né? E aí eu vou reforçar pra você Tá vendo que eu tenho as pessoas aqui We, I, the boys, David, I, my dad, I, we Não importa a pessoa Gente O verbo vai ser sempre o mesmo Independente da pessoa Você só precisa saber O spelling variation Se é terminado em Y Se é terminado em CVC Se é terminado em E Só isso que você precisa saber Tá? Ah, porque se você descobrir Qual é a regra que você aplica Vai ser o mesmo pra todas as pessoas E você sabe o que é melhor? O som é o mesmo no passado Né? Independente se é com I É, é, D Enfim, vai ficar sempre com o mesmo som de D No final Ou T, né? Que aí é uma coisa mais Pro avançado que eu vou explicar um pouquinho Que são Quando tem um sonzinho de T O D às vezes ganha um som de T Mas Enfim, eu vou explicar isso mais lá pra frente Beleza Então vamos ver aqui Aqui no exemplo Já tá respondido We walked to school yesterday Como eu tô falando Walk Walk é um verbo regular Basta acreditar o ED Aqui ó Number one I Alguma coisa Watch Eu sei que o watch é um verbo regular Não faz parte lá do grupo de spelling variations Então Basta acreditar o ED Watch it Ok? Number two The boys The boys são eles ou elas Mas lembre-se que no passado Não importa a pessoa Porque o verbo é um só pra todos Eu preciso ficar atento ao verbo Que é o verbo play O verbo play Ele é um verbo regular Como a gente já sabe Mas ele faz parte de uma daquelas variações Não, ele não faz Então é só você acreditar o ED Number three David Alguma coisa O verbo é visit Visit O visit é um verbo regular Ele faz parte de alguma daquelas variações Vamos ver? Não, ele não faz parte de nenhuma daquelas variações que a gente viu Então é só acreditar o ED Number four I Alguma coisa Study Então o verbo é study O study é um verbo regular E você se lembra se ele faz parte de uma daquelas variações? Ele faz, hein? Como é que fica então? I studied Ele perde o Y E aí eu acrescento o IED Por quê? Porque ele é terminado em Y E antes desse Y Vem uma consoante que é o D Number five My dad Alguma coisa Live Live Lembre-se que faz parte daquelas variações, hein? Ele é um verbo terminado em E Por ser um verbo terminado em E Você só acrescenta o D Six I E aí eu tenho o verbo hate E o verbo hate é igual ao verbo live, né? Ele faz parte daquelas variações que são terminadas, que é um verbo terminado em E Basta acrescentar o D Number seven O I é alguma coisa O verbo é prefer Prefer Lembra se prefer faz parte daquele grupo de variação? Faz sim, né? Ele é CVC, né? Ele é terminado em consoante, o F, o vogal, o E E o outro consoante, que é o R Então, nesse caso Eu dobro a minha consoante, o R E acrescento a D Então, fica Preferred Que é bem simples, tá, gente? Isso aqui não tem muito segredo, não Agora, aqui Entra no ponto polêmico É onde Você vai precisar de mais atenção Você vai precisar Aprender mais verbos Porque não é tão Tão simples, né? Quanto só colocar um EDzinho E ED lá, não Aqui a gente tá falando de verbos irregulares Os verbos irregulares são os verbos em que Você não pode aplicar a regrinha do ED Esses verbos, ele vai ter uma forma própria no passado, tá? E aí, gente, eu tenho uma lista enorme de verbos irregulares A minha dica é Você precisa aprender aquele que você vai, de fato, utilizar Aqueles que são importantes pra você Eu vou colocar aqui, pra downloads também, além do PDF Vou colocar uma lista desses verbos irregulares Pra você poder baixar E eu quero que você selecione apenas aqueles que você vai usar Aqueles que são importantes pra você Porque se você tentar decorar tudo Eu vou te falar que não vai funcionar muito bem, não, tá? Então você precisa utilizar Memorizar Aqueles que estão relacionados à sua rotina Ao que você faz Enfim Pra você realmente conseguir aprender Porque se você quiser memorizar tudo Vai te dar uma dozinha de cabeça, tá? Pelo menos nesse início Então olha aqui a frase que eu trouxe O diabo It's raining again Tá chovendo de novo I went to live in Florida Eu quero morar na Flórida E aí a mocinha de roxa responde I went there on vacation last year Então ela fala I went I went Ok? Aqui esse went Ele é o passado verbo to go O verbo to go é o verbo ir E aí ela tá falando Eu fui Eu fui para lá nas minhas férias no ano passado Ok? Então eu sei que o verbo to go Ele é um verbo irregular E aí quando ele vai para o passado Ele se torna went O bom aqui Que ele segue a mesma regra Dos verbos regulares Ou seja, ele é um só para todas as pessoas Então é I went You went He went We went Enfim Depois que você se lembrar de qual é o verbo Como fica esse verbo no passado Você não precisa se preocupar em conjugar ele Porque ele é um só para todos Você só tem essa preocupação uma única vez Tá bom? Então eu trouxe aqui Alguns verbos de como eles ficam nesse passado simples Não são todos Mas é só para poder a gente trabalhar um pouquinho com eles Então o verbo to do é o nosso verbo fazer E aí como que ele fica no passado? Ele se torna o did Ok? O verbo it Que é o nosso verbo comer No passado ele fica ate O verbo go Que eu já expliquei É o went O verbo make Que é o nosso fazer Que é um pouquinho diferente do do Esse make está relacionado a preparo Ele se transforma em made O read Ele fica read Ele escreve da mesma forma Só que a forma de pronunciar é diferente A forma básica dele é read A sua forma no passado simples é read Depois eu tenho o verbo say Que é dizer No passado ele fica sad Ou depende do sotaque Seid Enfim, você escolhe qual sotaque você gosta mais Depois eu tenho o verbo sing Que é cantar E no passado ele se torna sang Depois eu tenho o verbo take Que é tomar Aí depende muito do contexto Às vezes ele pode ter vários significados E no passado ele se torna took Bem, como você pode ver aqui Não tem uma regra Não tem uma lógica Não tem algo que eu posso te falar Ah, vai ser assim Não Por isso que ele é irregular Ele tem o seu próprio jeito Ele tem a sua própria forma E aí você precisa observar Quando você estiver lendo Quando você estiver assistindo um filme Ou ouvindo uma música Ficar atento a essas variações Para então o seu cérebro ir memorizando Ir associando isso Se você quiser pegar uma lista E tentar decorar Você pode Mas se você não Isso não estiver relacionado Ao seu dia a dia Você vai ter dificuldade De utilizar isso depois Tá bom? Então ó Complete the rule The simple past Has the same ending For all people Então o passado simples Tem a mesma terminação Para todas as pessoas Foi aquilo que eu falei Não tem conjugação Eu, ele, nós É uma coisa só Watch out Irregular forms Don't follow a pattern You have to learn them Então aqui é o que eu acabei de falar Eles não tem um padrão Para você seguir Você precisa descobrir Um por um aí No dia a dia No contexto Ficar atento Ok? Bora praticar um pouquinho Esses verbos que a gente acabou de ver Observa aí que eu tenho Esse box com os verbos Go, make, put, say, see Sing, when, write E aqui eu tenho essas sentenças Essas frases O objetivo é você pegar Esses verbos que estão aqui Na sua forma básica Ou seja, eles não estão conjugados Então é Colocar ele no passado aqui De acordo com a frase Que faça sentido, né? Lembrando mais uma vez Que o bom É que ele é um só Para todas as pessoas Então se eu descobrir Que o verbo dizer Que é o verbo to say Eu lembrei que ele é o said Que ele é o said Então ele vai ser said Para todas as pessoas I said You said He said Ok? Vamos lá Então olha aqui Imaginando que você deu pause E já copiou as frases Já respondeu E agora só estava vendo a resposta Bora continuar a nossa aula Então Number one Our team Nosso time é alguma coisa The best ball game O jogo de basquete Então Nosso time relacionado a esses verbos Go, ir, make, fazer, put, colocar Say, dizer Se, ver, sem, cantar When, vencer Write, escrever Qual o verbo que se relaciona mais? É o verbo when Ok? Como é que fica esse verbo no passado? Bora ver? When Ok? Então when Se torna em um on Deixa eu colocar aqui Esses verbos que estão sendo trabalhados Para você ir memorizando Então say É sad When É long Number two I Alguma coisa Melissa At the party Last night Então eu Alguma coisa Melissa Na festa Ontem à noite Eu fui Eu fiz Eu coloquei Eu disse Eu vi Eu cantei When Já foi Eu escrevi Qual que se encaixa melhor nisso? Ah, provavelmente o C Não é? Então Eu sei que o C No passado Opa É o SÓ É o SÓ Então o C No passado É o SÓ Number three David Alguma coisa An email to his cousin Australia Então David Um email para o primo dele na Austrália Aí Então o que você normalmente faz para o email? Você envia Ou você escreve Como eu não tenho o verbo enviar aqui Provavelmente é o verbo write Como é que é o verbo write no passado? Bora ver? É wrote Wrote Ok? Number four I Alguma coisa Desse Disney Cupboard Eu Alguma coisa Você des Num armário Então eu 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 fui Eu fiz Eu coloquei Eu disse Eu vi Eu cantei O que cabe melhor aqui? Provavelmente é o put Que é o verbo colocar Como é que fica o verbo put No passado Bora ver aqui Fica Put Ele não sofre alteração E a pronúncia também é a mesma Number five The choir O coral O coral Alguma coisa Beautiful Melhor Fez Fez Então o verbo make Se transforma em Bora ver aqui Made Então make se torna made E o último We Alguma coisa On vacation to run last year O único verbo que falta é o verbo go Que é ir Então nós fomos Como é que fica go no passado? Passado We went We went On vacation to run Run last year Gente Então assim Verbos regulares Não tem regra Ele é Por isso que ele se chama irregular Cada verbo vai ser de um jeito Olha aqui O que a gente viu Say Sad We Won't See Saw Write Put Sing Put Put Sing Sang Make Make Go At Não tem uma lógica Você pode tentar encontrar e não tem lógica Cada verbo é do seu jeito Então você precisa memorizar os verbos que são importantes para você E os demais A medida que for aparecendo você vai aprendendo A minha dica principal é essa Não tenta memorizar tudo de uma vez não Porque a lista é enorme Então baixa essa lista que eu coloquei aí Marca aqueles Marca os dez mais importantes para você Faça dez sentenças relacionadas na afirmação, interrogação, negação Na verdade a gente vai ver ainda essas formas de passado nas outras Na interrogação, na negação Mas você já pode começar a preparar isso Já deixa o seu caderninho lá Comece a escrever essas frases E comece a memorizar Memorizou essas dez? Você já consegue falar isso automaticamente? I wrote an email to my girlfriend Eu escrevi um email para a minha namorada Então começou a memorizar isso Já consegue falar naturalmente os verbos no passado Aí você seleciona mais dez Que são dez importantes E continua fazendo esse processo Acho que essa é a melhor forma de você conseguir realmente memorizar E se lembrar Contextualizando, falando sobre você Ok? Então é isso Baixe o PDF Baixe o MP3 Faça os exercícios Pratica Se ficou na dúvida Assiste a aula de novo Lembra que na nossa próxima aula A gente tem mais duas aulas de simple past Na interrogação, na negação Depois tem question words com simple past Enfim, tem um conteúdo legal Assiste essas aulas Se ficar na dúvida Coloca nos comentários Que eu vou te ajudar Alright? So, see you Bye bye Bem Aqui primeiro eu trouxe essa imagem Para poder contextualizar para você O rapaz e a moça conversando A moça pergunta Did you like the movie? Você gostou do filme? E aí ele fala I didn't like the ending Bem Se você não viu essa aula A aula anterior É importante que você veja Mas aqui eu só vou dar uma pincelada Para você poder se lembrar um pouquinho Como que a gente faz sentenças Na afirmação no passado Então por exemplo Se eu quero falar que eu gostei do filme Eu vou falar I liked the movie Eu gostei do filme Então a gente sabe Que o verbo liked Ele está no passado A sua forma básica É to like Que é gostar E aí quando ele vai para o passado Ele ganha o de Na aula anterior eu expliquei exatamente Como que a gente constrói Como que a gente coloca o verbo no passado Como que acontece As spelling, variation Enfim, está tudo explicado de um lado Então aqui eu não vou entrar em detalhes Nesse ponto não Que agora o foco é na negação E na interrogação Bem Então aqui se eu quero construir Uma sentença Na negação É muito simples Eu vou usar o did O did É o nosso auxiliar Para passado Ele não tem sentido nenhum Ele não tem um significado Ele é apenas uma palavra Que é colocada na frase Para sinalizar Que aquela frase está no passado E ele No caso ele é usado Nas interrogações Ou nas negações Em frases do passado Então todas as vezes Que você vê o did Na frase Você sabe que ele está negando Alguma coisa no passado Ou ele está fazendo uma interrogação Está fazendo uma pergunta Então quando ele fala I didn't Like Esse didn't Na verdade Ele é a contração Do did Plus not Então ao invés de eu falar I did Not Like The ending Ao invés de eu falar dessa forma Eu falo I didn't I didn't like The ending Então nesse caso Ele ganha o sentido de não Só que esse não É muito mais relacionado ao not Do que de fato ao did Que o did A gente não conseguiria fazer uma tradução Dele Não existe uma tradução Só que aí como ele está contraído com o not Ele ganha então esse sentido Ele ganha Ele forma essa nova palavra Digamos assim E aí ele cria então esse sentido de não Então eu não gostei do fim Tá E aí vamos dar Deixa eu abrir aqui a tabelinha Que eu vou explicar mais detalhadamente para você Deixa eu abrir tudo O interessante Do passado em inglês Que observa aqui a tabela I did not You did not He, she, it did not We did not You did not They did not O que você pode concluir? Que no caso O did not É igual Igual Para todas as pessoas Ou seja Não tem uma variação E o melhor O verbo que o segue O verbo principal da frase Que nesse caso aqui é o it O verbo Ele fica Fica na sua forma básica Na sua forma base Ele não tem nenhum tipo de conjugação Então se o verbo é to drink Se o verbo é to drink Beber Ele vai ficar drink Se o verbo é to fly Que é voar Ele fica fly Ele não vai sofrer nenhum tipo de conjugação Então aqui na frase Ele está falando I did not eat Eu não comi You did not eat Você não comeu He, she ate Did not eat Ele não comeu Ela não comeu We did not eat Nós não comemos You did not eat Vocês não comeram They did not eat Eles não comeram Então observe que no português Eu acabo conjugando o verbo Comeu Comer Comemos Enfim Já no inglês não O verbo ele continua na sua forma básica O it Foi igual para todo mundo Está vendo? It, it, it Ele não sofreu conjugação Então isso é um ponto importantíssimo no inglês Que aí já poupa os seus neurônios Não precisa ficar pensando como conjugar os verbos e tudo mais Beleza Só que É muito O inglês como você percebe Cada vez busca facilitar mais É muito mais fácil É muito mais simples Ao invés de eu falar Did not Eu falar Didn't Então ao invés de eu falar I did not eat I didn't eat Eu não comi You didn't eat He, she, it Didn't eat Então você vai perceber que as formas contraídas Não só que no passado Mas no presente Até outras palavras Às vezes elas se contraem E ganham um novo som E às vezes até constroem uma nova palavra a partir disso Uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos É prestar atenção no padrão da língua Como que a língua funciona Como que é o padrão dela Quando você pega esse padrão Você vai perceber que ele se repete Obviamente porque é um padrão E aí até mesmo conteúdos que talvez você nunca tenha estudado Você consegue responder mais facilmente Porque você já internalizou o padrão da língua Então Esse daqui foi a nossa forma negativa Olha aqui ó Think Complete the rule Então o que ele está querendo dizer Que a gente forma as frases na negação Usando o Did not Mas o verbo Na sua forma básica Ou seja O verbo quando ele não é conjugado Tá Watch out Irregular verbs follow the same rule Ah isso é interessante Olha só A gente aprendeu na aula anterior Nas afirmações Os verbos Existem os verbos regulares Por exemplo O verbo like Ele é um verbo regular Porque eu sei que Basta acrescentar o de O verbo study Também é um verbo regular Que aí eu sei que eu tiro o y E acrescento ied O verbo play Também é um verbo regular Porque basta acrescentar o ed Então os verbos regulares Ele tem uma regra E aí a gente descobriu Que alguns verbos Não seguem uma regra Vira Eight Take Vira Took Só que sabe o que é legal? Isso só acontece Nas frases Afirmativas Se eu estiver negando Por exemplo Eu não comi I didn't It It O verbo fica na sua forma básica Se eu fosse falar Na afirmação I ate Entende? Então Essa conjugação do verbo Quando ele é regular Ou regular Só acontece na afirmação Se for uma negação Uma interrogação Como daqui a pouco A gente vai aprender As interrogações Ele não sofre conjugação Ele vai ficar sempre Na sua forma básica Mesmo Para esses verbos regulares A gente vai praticar um pouquinho Agora Para você poder assimilar Melhor isso daqui Então observe o seguinte Eu tenho aí Várias Eu tenho cinco sentenças Cinco frases E você vai ver Nessas frases Elas estão pré-montadas Elas tem apenas Alguns elementos Da frase Algumas palavras da frase E aqui dentro desse quadro Eu tenho os verbos principais O que você vai precisar fazer? Montar frases na negação Write sentence with the simple past negative Então As frases todas vão ser montadas Na negação Ok? Então o que você vai ter que fazer É pegar essa frase E jogar Escolher qual verbo Se encaixa nessa frase E colocar ela na negação Tá? Então esse é o momento De você fazer o que? Dar pausa Copia essas frases Busca responder da sua melhor forma E aí volta da play Para então você confirmar Se você acertou E aí eu vou te dar Algumas dicas extras Tá bom? Ok Então aqui já está feito o primeiro I the move I saw last night Então I didn't Aqui o que se encaixou melhor Foi enjoy Que é gostar Aproveitar Curtir I didn't enjoy The move I saw last night Eu não gostei do filme Que eu vi A noite passada Então Basicamente eu coloquei O didn't enjoy Aqui logo depois do sujeito Que no caso é o will Tá? Então vamos fazer o segundo I Deixa eu colocar aqui To school on Friday I to school on Friday Bem, aqui está falando alguma coisa Para a escola na sexta Bem, o verbo que mais se encaixa aqui É o verbo go Porque está falando alguma coisa de ir Então Imaginando que seja o verbo go Eu vou colocar o I Sempre começa com o sujeito I E aí eu sei que a frase é negativa Então logo depois do sujeito Eu coloco o didn't Sempre depois do sujeito Vem o didn't Que é a nossa negação no caso O verbo é go E a gente sabe que na negação O verbo nunca é conjugado Ele vai sempre seguir na sua forma básica A forma básica do go É go I didn't I didn't go To school on Friday Vamos ver se é isso mesmo É isso aí I didn't go to school on Friday Ó, number two I Alguma coisa Ration in elementary school Então eu Russo Na escola Fundamental Né? Os anos iniciais E nos anos fundamentais da escola Então Ration Ration é o idioma russo Né? Então eu prometi Estar querendo falar alguma coisa De estudar O idioma russo Então aqui eu tenho o verbo study Certo? E aí eu vou começar Ó, I Né? Sempre começa com o sujeito Como é uma negação I E aí eu vou negar E aí você sabe que o didn't É sempre o mesmo Para todas as pessoas Não importa a pessoa I, you, you, she, it I didn't E o verbo também Sempre fica na sua forma básica I Didn't study Ration In elementary school Vamos ver se é isso mesmo Isso aí I didn't study Ration Então observa o padrão Didn't Vai ser usado com todas as pessoas Ele é sempre usado Depois do sujeito Né? Da pessoa que está executando a ação E o verbo que o segue O verbo que vem depois do didn't Nunca é conjugado Ele sempre fica na sua forma base Pega o padrão Que aí vai ficar mais fácil Para você Número 3 I De novo, né? Eu tenho o I Alguma coisa que se vi This morning Então o que você faz com a TV? Né? Qual desses verbos se encaixa melhor? Você come a TV? Você vai pra TV? Você estuda a TV? Você conversa com a TV? Ou você assiste a TV? Então é Watch Watch Então eu estou falando I Eu Qual é Como fica a partícula O auxiliar aí no passado? Didn't Vai ser o mesmo Para todas as pessoas E o watch Também Ele não é conjugado Vai ficar sempre na sua forma base I didn't watch TV This morning Ok? Número 4 Ah, é alguma coisa My friend On the phone yesterday Então Você sempre se pergunta O que você faz No telefone Com o seu amigo O que você faz? Você come? Você aproveita? Você vai? Você estuda? Ou você conversa? É o conversar, né? Conversar por telefone Então Eu vou começar I Começa sempre com o sujeito I Eu não Sempre vem o auxiliar Depois I didn't O verbo fica na sua forma base I didn't talk To my friend On the phone yesterday Então I didn't talk Ok? É só você observar a posição Quem é o sujeito na frase? Quem é que está executando a ação? Sou eu É o meu amigo Sou eu Eu Então Eu Por isso que o didn't Vem depois do eu Porque é o eu Que está executando uma ação O meu amigo Só é um complemento Dessa frase Ok? Por último Number five I Alguma coisa Pizza Last night Bem O que você faz com a pizza? Você come It Ok? Então I E eu estou negando Eu sei que vai ser sempre o didn't I didn't O verbo Vai ficar sempre na sua forma básica Na negação I didn't It Pizza Last night Vamos conferir? Isso aí I didn't eat pizza last night Então baixa as atividades Faz os exercícios Porque vai ter mais coisas Para você praticar Tá bom? E aqui a gente vai ver Então como fazer as perguntas Usando a frase na negação Bem Aqui também ele é muito simples Mais uma vez Eu vou usar o auxiliar O did Gente Lembrando que ele é o nosso auxiliar Para passado Então é sempre ele que eu vou usar Quando eu estou fazendo frases Da interrogação na negação A diferença aqui É que ele vai mudar a posição Ele vai mudar a sua posição na frase Então por exemplo Você aprendeu que Você fala You didn't watch Você não assistiu Não assistiu alguma coisa Você viu aqui Que o did Eu vou tirar essa contração Para ficar mais claro para você Você viu aqui que o did Ele está depois Da pessoa Então a pessoa que é o you É o sujeito da frase E ele está vindo depois Na interrogação A frase continua do mesmo jeito Obviamente que aqui é uma negação Então na interrogação Vocês ainda vão aprender Como fazer a interrogação Negando Mas não é esse o caso ainda Como é uma interrogação O que eu faço Eu coloco o did Na frente Eu coloco ele antes do sujeito O sujeito ali é o you Então eu fico Did you watch Você assistiu E aqui obviamente Perdeu o not Porque não Essa interrogação Ela é uma interrogação simples Não é uma interrogação negativa Vocês ainda vão aprender Como fazer a interrogação negativa Mas ainda não é esse momento Tá Então o que aconteceu aqui O did Ele foi Para o início da frase Ele foi para Antes do sujeito A alteração é essa Did you see The misfits Last week No I didn't Certo Então observa aqui A posição do did Antes do sujeito O sujeito aqui é you Ele está falando com a menina Você Você Viu E aí mais uma vez Observa o verbo O verbo Continua Ele fica na forma Base dele Ele não é conjugado Também Assim como na negação Ele não é conjugado Então I didn't Travel Está vendo que o verbo É to travel Ele continua na sua forma básica Did I travel Ele também não é conjugado Na interrogação Isso é um ponto importante Tá Então memoriza isso O verbo Quando eu estou fazendo frases No passado O verbo só é conjugado Ele só muda sua forma base Quando é a afirmação Se for interrogação Ou se for negação Ele não sofre nenhum tipo de conjugação Beleza Vamos ver aqui no chart Mais alguns exemplos E aí já vou trazer como você responde isso Nas short answers Então olha Aqui eu trouxe todas as pessoas Observa sempre O did O did está sempre vindo no início da frase Antes do sujeito O sujeito I, you, you, she, it Ele está vindo sempre antes dele E o verbo Que é o caso aqui O verbo it Ele também está ficando sua forma básica Para todas as pessoas Padrão Memoriza isso Padrão da lei Quando você pega isso Fica mais fácil Beleza E aí como que você responde isso De uma forma curta Então por exemplo Se a pessoa pergunta Did you travel, Ronera? Você viajou, Ronera? Aí eu quero falar Sim, eu viajei Então eu vou falar Yes, I did Então como a pergunta está sendo como did Eu vou responder como did Ok? Perguntou com did Eu respondo com did Right? E aí se eu fosse falar Não No, I didn't Essa é a forma curta É muito mais usada Do que eu falar Yes, I traveled É muito difícil vocês falarem assim É muito raro Então é muito mais comum Falar Yes, I did No, I didn't Então memoriza isso Essas que são as formas curtas Yes, you did I did He did She did It did You did E assim vai E aí quando você vai negar É muito mais comum Você também falar contraído Ao invés de falar No, you did not No, you didn't Right? Bem simples também Então ó Complete Nós fazemos perguntas No simple pass Utilizando o did Mais a forma básica do verbo Então aqui ó O did Tá aqui Did E a forma básica do verbo Que é o travel Ele não vai ser conjugado Tá? Watch out We form questions In the same way For regular and irregular verbs Aqui mais uma vez Eu tenho aquela questão Dos verbos regulados e irreguladas Lembra que eu acabei de explicar Falando que quando eu tô na negação Independente se é verbo Regular ou regular Ele sempre vai ficar na sua forma base Né? Eu não vou falar I É... Por exemplo Eu quero falar Eu comi I ate E aí eu quero falar Eu não comi I didn't It Então o verbo aqui é o it Ele vai ficar na sua forma básica Ele só vai mudar Na sua forma afirmativa E se eu quero perguntar Did I It Eu comi Observa aqui Que o it Então ele ficou Na sua forma base Também na interrogação Tá? Então isso é um ponto muito importante Pra você poder lembrar É que basicamente Um verbo Ele só sofre conjugação Ele só é alterado Quando é uma afirmação Beleza? Então vamos praticar um pouquinho aqui Com os nossos exercícios Aqui você vai ver Que eu tenho várias frases E são todas perguntas Tá? Você tem as perguntas E você vai responder O que você vai ter que fazer? Vai ter que colocar o auxiliar Né? Na posição correta E o verbo Você vai precisar Conjugar No caso Como você já sabe Que quando é uma interrogação O verbo não é conjugado Basicamente O que você vai fazer aqui É pegar esse verbo E copiar ele Pra dentro desse espaço Porque o verbo vai ser sempre o mesmo Pra todas as pessoas E não sofre conjugação Quando é interrogação E nem quando é negação Beleza? E aqui eu observo também Que já tem a primeira Já tá feito Como exemplo Então esse é o momento Que você vai Dar pausa No vídeo Vai copiar essas frases E aí você vai responder Do jeito que você acha Que é E aí depois você volta A dar play Pra conferir se tá certo Ou errado Gente, esse exercício Ele é muito simples Tá? Então, acreditando que você já Deu play aqui Vamos continuar Então, observe o seguinte Eu sei que eu tenho os auxiliares O auxiliar vai ser sempre Did Independente da pessoa I, you, she, it E o verbo vai ficar sempre Na sua forma base Então, olha aqui Eu sei que é uma pergunta E sempre vai começar com did Então, o primeiro aqui é did E o verbo também vai ficar sempre Na sua forma básica O verbo é clean Que tá entre parênteses aqui Eu vou usar o clean E agora o que você precisa Ficar atento É a negação Ou a interrogação Aqui é no Aqui é yes, yes, yes e no Então, ele tá perguntando Jake limpou o quarto dele Essa manhã E aí ele vai negar Não He didn't No, he didn't Ok? Então, é bem simples Número 3 A mesma coisa Você sabe que É uma pergunta Então, uma pergunta No passado eu vou sempre usar o did E o verbo Quando se trata de uma pergunta Ele vai ficar na sua forma base Ó, did Visit Então, eles visitaram o zoológico Nesse fim de semana E aí eu vou confirmar Yes, they Did Eu não preciso falar Yes, they visited The zoo on the weekend Resposta curta Yes, they did Pergunta com did Resposta com did Depois eu tenho lá Alguma coisa Mônica nos enviou Um postcard Do México Um cartão postal Do México Mais uma vez Eu sei que é uma pergunta Eu coloco o did No início da frase Antes do sujeito E o verbo No caso Send Fica na sua forma base Então, fica did Send E aí eu quero confirmar Yes, she Did O did Também é usado Para todas as pessoas Tá vendo? He didn't They did She did Observa o padrão Sempre se repetindo Número 5 Alguma coisa Liz comprou uma nova bicicleta Então, a Liz comprou uma nova bicicleta E aí, como é uma pergunta O did Vai no início da frase E o by Fica na sua forma base Também não sofreu conjugação E aí eu tô confirmando Sim Yes, she did Sim Ela comprou E por último Eu tô perguntando Se choveu Enquanto você estava de férias Então, o verbo Chover Ram Fica na sua forma básica E eu tô usando o did E aí o auxiliar Que é o mesmo Para todas as pessoas E aí eu neguei No, it didn't Não, não choveu Gente, então é isso É uma aula simples É uma aula tranquila É uma aula gostosa E você só precisa ficar atento Ao padrão da língua Perceber quanto que usa o did O did só é usado Na negação E na interrogação Bem tranquilo E observar que o verbo Ele não conjuga E vai ficar Na sua forma básica Para todas as pessoas Assim como o did E o didn't Também é usado Para todas as pessoas Ok? Então, é isso Lembre-se de baixar a atividade Baixar o MP3 E praticar muito Ficou na dúvida? Repete a aula E coloca aqui Nos comentários Que eu tiro as suas dúvidas Alright? So, see you Bye bye Então, vamos lá Question words Simple plus Simple past Partiu os interrogativos Mais o passado simples Aí eu trouxe essas imagens Só para poder contextualizar A mocinha pergunta What did you do After band practicing? O que você fez Depois do ensaio Da banda? I went for a pizza Aqui é uma expressão Na verdade Eu comi uma pizza Ou eu fui numa pizzaria Enfim Aí a gente pode brincar Um pouquinho com a tradução Bem O que eu quero que você percebe? Primeiro deixa eu abrir tudo aqui Que eu vou explicar para você As partículas interrogativas Ou as question words Elas são essas daqui Olha Aqui ó What Que seria o que A gente já viu Inclusive a gente tem uma aula todinha Sobre partículas interrogativas Se você não assistiu É super importante que você assista Porque elas são sempre muito usadas O where É o nosso onde O when É o quando O what time É o que horas O how É o como Mas ele também depende Pode ser o quanto Existem alguns outros formatos do how E o why É o porquê O nosso porquê de pergunta Existem outras partículas também Mas essas são as caras mais importantes Que nós mais usamos O que você precisa perceber sempre É o padrão da língua É o que eu falo sempre Então você sabe Para você fazer uma pergunta Se você assistiu a aula anterior Você sabe disso Uma pergunta No passado Eu vou começar primeiro Com o did Eu tenho que usar o did Ele não tem sentido nenhum Mas ele é colocado na frase Para sinalizar que essa frase É uma A frase está no passado Nesse caso especificamente É uma frase no passado E na interrogação Depois que eu coloquei o did Eu vou colocar o sujeito A pessoa que está executando uma ação E aí sim Eu vou colocar o verbo Did you eat? Did you eat? Você comeu? E aí o verbo vai ficar na sua forma base Eu tenho o verbo E eu tenho o did Ok? Agora Como eu quero introduzir As partículas interrogativas O que você precisa saber É que a partícula interrogativa Ela vai no início da frase Ela vai antes até do auxiliar O auxiliar é o did Que é o nosso auxiliar para passado Então ele vai antes Aqui no caso Se eu quero perguntar O que você comeu? Eu vou falar o what Did you eat? Então observe que o what Está vindo antes do auxiliar Então é assim que a gente constrói Frases interrogativas No passado Com partículas interrogativas Você coloca a partícula Antes do auxiliar Olha aqui no chart Todas essas partículas interrogativas What, where, when, what time, how, why Tudo no início E aí só depois que vem o auxiliar O did Que é o mesmo para todas as pessoas E aí sim Vêm as pessoas E aí só depois vem o verbo O verbo principal da frase O verbo de ação Com o complemento Caso precise Então ó What did you do on the weekend? O que que você fez no final de semana? Where did he teach? Onde ele ensinou? When did we arrive? Quando nós chegamos What time did she start to work? Que horas ela começou a trabalhar? How did you travel there? Como você viajou para lá? Why did we live? Por que nós saímos? Enfim Então observe esse padrão Partícula interrogativa Depois o auxiliar Depois o sujeito Depois o verbo E o complemento se precisar Então é bem simples Complete the rule Nós formamos as perguntas Com as partículas interrogativas E o passado simples Usando a question word Que no caso é a partícula What, where Mais o did Mais o sujeito Mais a forma base do verbo Ah, importante Tá vendo? O verbo também Continua na sua forma base Teach, arrive, start, travel, live Ele não sofreu nenhum tipo de conjugação Também Nas partículas interrogativas Tá? Importantíssimo isso Bem Vamos prudiar um pouquinho então Copia essas frases agora E busca responder Do jeito que você acha que é E aí então Eu vou fazer a correção pra você Observe que você vai ter que usar As partículas interrogativas Que estão aqui Ó E naturalmente vai repetir Ó Tem dois what's Tem o what's time Tem dois when Tem dois where Então você vai fazendo Por eliminação também E observe que às vezes Tem resposta Porque é essa resposta Que vai te conduzir A usar uma partícula Mais apropriada Porque dependendo da frase Poderia usar uma ou outra partícula Aí então eu coloquei as respostas Pra isso poder te guiar E você conseguir então perceber Qual realmente é a partícula Que deve ser usada Ok? Então imaginando que você tenha dado Pause, copiado e já respondido Vamos continuar aqui Ó Primeiro Tem um exemplo Where did he live in 2010 No apartment in Paris Então onde ele morou em 2010 Em um apartamento em Paris Então ó Número 1 Alguma coisa Did you study at school today? Então você estudou na escola hoje É Como você estudou? Que horas você estudou? O que você estudou? Onde você estudou na escola hoje? O que você acha que cabe melhor? Nesse caso É o what? O que você estudou na escola hoje? Número 2 Observe que tem que fazer sentido Tá? Isso é algo importante Número 2 Alguma coisa Did you get to the hotel? Você chegou no hotel De táxi? Então Qual pergunta que você Qual partícula você usaria? Como você chegou? O que você chegou? Que horas você chegou? Mas eu observo a resposta De táxi Então se ele está respondendo de táxi Provavelmente perguntou como Como você chegou? How? Número 3 Alguma coisa Eles chegaram? É Yesterday morning Ontem de manhã Então Está perguntando sobre Que ele chegou E aí a pessoa responde Ontem de manhã Então Que horas ele chegou? Quando ele chegou? O que cabe melhor aqui? When Porque se ela tivesse dado Uma hora exata Aí seria What time? Mas como ela falou Ontem de manhã Não deu uma hora Então Provavelmente perguntou Só o quando E não exatamente Que horas ele chegou Já esse daqui Ele me pergunta Que horas? Alguma coisa O trem sai E aí ele responde At 3 15 Então ele está dando Uma hora específica E aí por esse motivo É what time? Que horas? Que aí se eu perguntar Que horas A pessoa tem que responder Exatamente que horas Tem não Ela deveria responder E algumas pessoas Acabam não respondendo Claramente Mas a ideia é essa Alguma coisa Did you go last night? Você saiu ontem à noite? O que seria? Para onde você saiu? Como você saiu? Quando você saiu? O que cabe melhor aqui? Where Para onde você foi Ontem à noite? Where did you go? Aí ele está perguntando Para onde ele foi Númer 6 Alguma coisa Did you get these shoes Last week? Então alguma coisa Você comprou Esses sapatos Semana passada Então se eu estou falando De tempo Eu vou usar o M Que é o Pan Quando você comprou Esses sapatos Semana passada Númer 7 Alguma coisa Ele disse para você O que caberia melhor? O que ele disse para você? Como ele disse para você? Onde ele disse para você? What? O que ele disse? O que ele disse? Tem que fazer sentido Essas perguntas Às vezes até cabe Uma outra partícula Mas o importante É sempre fazer sentido As frases Tá bom? Então é um exercício simples É uma aula mais tranquila Mais fácil Mas é importante Que você baixe o PDF Baixe o MP3 Pratique Se você ficar na dúvida Assista a aula de novo E se ainda assim Ficar na dúvida Coloque aqui nos comentários Que eu respondo E tiro suas dúvidas Alright? So see you Bye bye Gente, vamos lá Então eu trouxe aqui primeiro Essa sentença Para poder contextualizar para você Então eu tenho uma pergunta How long does that part take? E aí a pessoa responde It doesn't usually take long Bem, o que você precisa saber É que esse how long Ele significa quanto tempo Quanto tempo É esse o sentido Dessa expressão How long Lembra das partículas interrogativas Que nós vimos? Where? Where? What? Who? How? Enfim Isso aqui também é como se fosse Uma partícula interrogativa Esses dois juntos How long É como se fosse Uma partícula interrogativa Uma question word Ok? E aí no português A gente chama de partícula interrogativa Então, por exemplo Aqui você vai entender Como que você constrói isso Normalmente Normalmente o how long Ele vem dessa forma How long Does it take? Então, qual que é a tradução disso? Quanto tempo leva? Ou quanto tempo dura? Enfim, quanto tempo toma? Mas eu gosto mais de traduzir como Quanto tempo leva? Então, normalmente você usa isso Para você perguntar sobre uma atividade Sobre alguma coisa que está acontecendo Ou que vai acontecer Você quer saber quanto tempo leva Para você fazer aquilo Então, por exemplo Aqui ele está falando How long does that part take? Então, quanto tempo essa parte leva? Talvez a peça A parte de um teatro Ou não sei Ou a parte de uma música Enfim Mas existem várias formas De você perguntar E eu trouxe vários exemplos aqui Para contextualizar Tá bom? Então, assim Um outro ponto importante É que eu posso ou não Deixa eu diminuir o zoom aqui Para ficar mais claro para você Eu posso ou não Usar o will How long does it take you? Então, você colocar o will na frase É facultativo Se eu pergunto com o will Quanto tempo você leva Para finalizar as suas atividades Por exemplo Quanto tempo você leva Para poder chegar em casa Tá? Então, esse will Ele é facultativo Você não precisa usar É só quando você quer saber Sobre a pessoa Por exemplo Eu posso perguntar Quanto tempo leva para chegar Até São Paulo Eu estou no Espírito Santo Quanto tempo leva para chegar a São Paulo E aí eu quero perguntar Quanto tempo você leva Porque talvez a pessoa vai de carro E tem o pé pesado E chega mais rápido Do que os outros Aí eu estou fazendo Uma pergunta específica para ela Quanto tempo ela leva Tá? E aí só lembrando Que a gente tem um complemento Que a gente vai ver aqui agora How long does it take? É só a expressão Aí você tem que colocar o complemento Que seria o quê? Quanto tempo você leva Para cozinhar Quanto tempo você leva Para terminar o seu trabalho Enfim Então, esse sempre tem um complemento Olha aqui o exemplo How long does it take To get there From this part of town Então, quanto tempo leva Para chegar lá Dessa parte da cidade Então, vamos imaginar Que eu estou em um bairro Eu estou em um bairro E eu quero saber Quanto tempo leva Para eu sair aqui desse bairro E chegar até o centro da cidade Tá? Então, observa que aqui O complemento É o quê? To get To get E aí ainda tem o complemento Desse to get Então, quanto tempo leva Para chegar lá Nesse lugar que eu estou falando A partir dessa parte aqui da cidade Ok? Então, presta atenção nisso Vou trazer mais um exemplo Para você How long does it take To make a dinner? Então, quanto tempo leva Para preparar um jantar? Tá? Então, observa o seguinte A expressão é essa aqui How long does it take? Essa é a minha expressão Então, ela vai se repetir sempre Aqui é o meu complemento To make a dinner To make a dinner É o meu complemento Deixa eu mudar a cor aqui Para você Tá? Então, aqui o que eu quero Que você observe Que esse to make Ele sempre vai vir Nessa forma infinitiva Ele tem que estar Desse jeito To make Ele precisa ser to make Então, se eu fosse perguntar How long does it take To cook? Quanto tempo você leva Para cozinhar? How long does it take To fix my car? Quanto tempo leva Para consertar o meu carro? Então, observa isso tudo Tudo O how long Ele permaneceu igual Em todos os exemplos Que eu trouxe para você E aqui, o que mudou É o complemento To fix É consertar Depois eu tinha colocado To make Que é preparar o jantar Enfim Então, o que você precisa É que esse to E o verbo que o segue Ele vai ficar no infinitivo Infinitivo Na sua forma bar Na sua forma infinitiva Quanto tempo você leva Quanto tempo Você leva Para chegar em tal lugar Quanto tempo você leva Para chegar Para cozinhar Para fazer tal coisa Para consertar Para brincar Enfim O importante é você observar O padrão da língua E aí, eu posso ou não Usar o you Então, eu poderia perguntar How long does it take To fix my car? E aqui, então Eu poderia ou não Colocar o you Fica ali assim How long does it take Opa How long does it take you Aqui, ó How long does it take you To fix my car? Quanto tempo leva Para você Consertar o meu carro Ok? Então, esse you Você pode colocar Ou não na frase Agora que você entendeu Como que faz a pergunta Observe, então Como que você responde A resposta é muito fácil É só você falar It takes Então, leva Ou demora It takes Aqui ele está respondendo About 20 minutes On the subway Então, leva Mais ou menos 20 minutos De Metrô Então, It takes It takes About Senão, esse about Seria mais ou menos Quase Cerca dele Então, leva Cerca de 20 minutos Enfim Então, o que você Precisa notar É que você sempre Responde It takes It takes Então, essa é a forma Padrão de você responder Vai sempre Vai ser It takes Tá, gente? E aí, você pode falar Ou não Me Se ele te perguntou How long does it take you To fix my car? Quanto tempo você leva Para consertar o meu carro? Então, eu vou falar Eu levo Então, eu respondo It takes me One hour Então, isso Eu levo uma hora Para consertar o seu carro Tá? Então, é só você observar o padrão Vamos trazer aqui O think Só para eu poder completar isso Read the sentence And complete the rules Então, leia a sentença E complete a regra O how long does it take you To get to the gym? It takes about 20 minutes Então, quanto tempo Quanto tempo você leva Observe que agora eu coloquei o you How long does it take you? Quanto tempo você Você leva Para poder chegar na academia Aí fala It takes about 20 minutes Leva mais ou menos 20 minutos Ele poderia também ter respondido It takes me Eu levo 20 minutos Eu até prefiro responder It takes me Porque se a pessoa perguntou Você Então, é importante você falar Eu levo Porque quando você fala assim Aberto It takes Eu estou falando de um modo geral Que todo mundo seria o mesmo tempo Seria uma média Enfim Então, eu tenho aqui a expressão How long Plus does it Então, a pergunta vai ser sempre assim How long does it take? Gente, isso aqui é o padrão Não vai mudar How long does it take? E aí, eu posso ou não Usar o you Quanto tempo você leva Ou não Aí é facultativo E aí, eu tenho que colocar o verbo Com o to Que é o verbo no infinitivo Então, how long does it take to? To fix my car To start Alguma coisa Para começar alguma coisa To get Para chegar em tal lugar Ok? Então, isso que é o importante Que a estrutura Vai ser sempre essa daqui How long O you É facultativo Depois eu tenho que colocar o verbo Com esse to aqui Tá vendo? Ele tem que vir com esse to To Alguma coisa Que é o para Consertar Para chegar Enfim Vamos ver aqui Watch out We can use How long Plus take with Or without the subject For now you Então, o que eu estou falando aqui Que você pode ou não Usar esse how long does it take Você pode ou não colocar o you Não é obrigatório você colocar Então, só reforçando isso daí mais uma vez Então, bora praticar um pouquinho Para a gente ver se você entendeu Esse é um conteúdo simples Fácil Mas ele é um pouquinho diferente do português Por isso que às vezes acaba Causando algum tipo de confusão Tá, o que você vai fazer aqui então Esse é o momento que você copia essas frases Dá pausa Busca responder do jeito que você acha que é E aí então você volta da play Para poder conferir O objetivo é então Você usar a expressão How long E responder Então, quanto tempo leva Para chegar Em Nova York Saindo de Boston De Boston Para chegar em Nova York De Boston Aí a pessoa responde It takes about four hours Então leva Quatro horas Cerca de quatro horas Demora cerca de quatro horas Então, o objetivo é isso É usar o how long E usar o take Então, vamos lá Imaginando que você deu Pausa Já respondeu Vamos continuar aqui Então, observa aqui O number one How long Eu já até respondi, né How long Porque você sempre é how long Não vai mudar Isso é padrão Não vai mudar Então, how long does it take you To get ready in the morning Quanto tempo você leva Para poder se arrumar Para ficar pronto de manhã E aí como eu estou perguntando Para você You Você tem que responder, né Se eu estou te perguntando Você vai responder Ah, eu levo tanto tempo E aí ele responde It takes me Eu levo 30 minutos Ok? Agora, observa o dois How long Alguma coisa It takes Jessica To finish a painting Então, quanto tempo Jéssica leva Para poder finalizar Uma pintura Observe que a expressão É sempre How long does it take O que está faltando Nessa frase? How long It takes Só está faltando Does Então, é o does Que você vai colocar How long does it take E aí Quando eu vou responder Eu vou responder com o que? It takes her It takes her Por que eu estou usando her? Porque eu estou falando Da Jessica E aí lembra os pronomes Que a gente já estudou Como eu estou falando Da Jessica Eu vou usar o pronome her Ao invés de eu falar Eu levo It takes me Eu vou falar It takes her Ou seja Ela leva Ou ela demora Quatro horas Número 3 Alguma coisa Does it take you To travel to LA? Gente, a expressão É sempre essa O que está faltando Nessa frase? É o how O how long Na verdade How long does it take you To travel to LA? Quanto tempo você leva Para viajar Até Los Angeles? E aí a pessoa responde It takes me Porque se eu perguntei Você Eu só respondi Sobre você Então eu levo 3 horas Número 4 How long does it Alguma coisa To cook lasanha? Beleza O que está faltando Nessa frase? É o take Observe aqui A frase padrão How long does it take? A única coisa Que está faltando É o take E aí eu vou responder It takes about an hour A resposta vai ser sempre It takes E aí eu posso ter Ou não Complemento do pronome It takes me Ou it takes you It takes her Vai variar só o pronome Mesmo conforme foi a pergunta A última How long does it take To get to school In the morning? Então How long does it take? A frase todinha aí Tá vendo? How long does it take? Só que eu tenho esse espaço Observe então a resposta It It Alguma coisa Me About to do menos Olha como que ele respondeu Me Então se ele respondeu Eu Eu estou perguntando Sobre você Então How long does it take you? Quanto tempo você Leva para chegar à escola Na manhã E aí O que está faltando É o takes It takes me Gente Então é isso Esse conteúdo Ele é muito gostoso É muito simples É muito usado também Tá? E é um conteúdo De aplicabilidade Ou seja Uma coisa que você aprende E você realmente vai utilizar no inglês Porque a gente sabe Que às vezes tem muito conteúdo no inglês Que você acaba nem usando É coisa mais Para você poder saber de fato Mas esse daqui é usado sim Começa a observar Nos filmes Nas séries Que é muito usada Essa expressão Beleza? Então é isso Lembre de baixar o PDF MP3 Praticar Estudar Ficou na dúvida Repete essa aula Ficou na dúvida ainda Coloca nos comentários Que eu te ajudo aí A sanar a sua dúvida Alright? So See you Bye bye Então aqui gente Eu primeiro trouxe Essas frases aqui Para poder contextualizar Ó The desert is drier than Africa Então o deserto é mais seco Do que na África Do que a África E aí a outra pessoa responde Guys Please Stop talking about desert Então guys Pessoal Para de conversar Sobre desertos O que eu quero que você perceba Aqui nesse exemplo The desert is drier Dryer Então o adjetivo aqui é dry Que é seco Então quando eu estou falando Is drier Eu estou falando que é mais seco Então a ideia do comparativo É sempre você falar mais Alguma coisa Então por exemplo Fulano é mais bonito Do que ciclano Então Ronério é mais bonito Do que Marcelo Exemplo Luana é mais inteligente Do que Luciana Entende? Então eu estou fazendo Essa comparação direta Uma pessoa com uma outra pessoa Mas você pode também Comparar objetos Você pode comparar Cidade País Enfim Tudo que você puder Comparar uma coisa com a outra Usando adjetivo Aplica-se essa regra aqui Que eu vou te ensinar E aí eu trouxe aqui Essa tabela Tá vendo? Olha Eu tenho short adjectives Então adjetivos pequenos Adjectives Finalizados Terminados em uma consoante Mais o y Que é uma outra regra E depois eu tenho Os adjetivos longos O que você precisa observar Sempre É que eu vou usar A estrutura More Mais o adjetivo Mais o than Então exemplo Ronério Is more Handsome Handsome Than Felipe Por exemplo Ronério é mais bonito Do que o Felipe Aqui eu observo a estrutura Eu tenho More E tenho Handsome Que aqui no caso É a minha estrutura É o que eu uso Para poder comparar A palavra more Que é o mais Depois o adjetivo E eu tenho que ter Esse damn Aqui também Tá gente Que é o Do que O Ronério é mais bonito Que o Felipe Tá Então esse damn Sempre tem que estar Nessa estrutura Vamos dar uma olhadinha Aqui nas regras Então assim De forma geral A regra é o seguinte Quando o adjetivo For pequeno Por exemplo O adjetivo slow Ele é um adjetivo pequeno Nesse caso Eu só preciso acrescentar o er Então slower Slower Então é mais devagar Olha o outro exemplo Warm Warm Que é quente É aquecido Eu acrescento o er também Então fica warmer Right? Então olha aqui como é que ficou Slower than Warmer than E aí lembrando sempre Tem que ver o damn Depois né Aí depois eu tenho Os adjetivos terminados Em e Em e Então ó Large Nice Eles são adjetivos regulares Eles são terminados em e Por esse motivo Basta eu acrescentar o er Né Como ele já é terminado em e Memoriza mais ou menos isso Como ele já tem um ezinho no final Não tem necessidade De eu colocar um outro er Né Duplicar esse er Então só acrescento o er Então é larger Nicer E aí tem os adjetivos Terminados em Consoante Por exemplo Thim E o hot Eles são curtos Tá ó Short adjectives São adjetivos curtos Eles são curtos Eles são terminados em uma consoante No caso o n no thim E o t no hot E antes dele vem uma vogal Por esse motivo O que que eu faço? Qual que é a regra? Eu dobro a consoante A consoante aqui Não é o n Então eu dobro esse n E aí sim eu coloco o er Então fica Thinner O hot A mesma coisa Ele é curto Terminou em consoante E antes dele vem uma vogal Eu dobro a consoante E acrescento o er Então fica hotter Ok? Então essa é a regrinha Para adjetivos curtos E aí eu tenho os adjetivos Que também são curtos E eles são terminados em consoante Mais o y Por exemplo Funny Funny Ele é terminado em uma consoante Ele é terminado em uma consoante Que é o n E tem o y E tem o y nele ainda Então por exemplo Heavy Heavy é a mesma coisa São adjetivos terminados em y E antes do y Vem um outro consoante O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tiro esse y O y sai E acrescento i e r Então ao invés de ficar funny Fica funnier Heavy Então fica heavier Então O que você pode perceber é o seguinte Nessa regra ela diz o que? Adjetivos pequenos Terminados em y E antes desse y Vem uma consoante Eu tiro o y E acrescento i e r E aí a gente tem a regra Para adjetivos longos Adjetivos grandes São adjetivos com duas ou mais sílabas Por exemplo Beautiful Interesting Handsome Que eu dei o exemplo anteriormente Esses são adjetivos que a gente considera grandes Por esse motivo Eu não vou juntar ele Igual o nice Que vira nicer Large Que vira larger Ele não vai sofrer essa Ele não vai ser mesclado A esse outro Ao more Então o more Ele continua separado Então se eu quero falar aqui Por exemplo This TV show Is more interesting Than that Então esse programa de TV É mais interessante Do que aquele Então aqui Como é um adjetivo grande Interesting Eu vou deixar o more Aqui na frase Eu não vou juntar Porque na verdade Esse er Esse r Esse er É a representação do more O more Ele está ali Sendo representado Quando eu acrescento ele Ao adjetivo Mas nesse caso Como o adjetivo é grande Eu não vou juntar o more Com ele E o more Tem que ficar separadinho Então This TV show Is more interesting Isso é algo importante E aí lembrando sempre Gente Que sempre tem que ter o them Depois Está vendo Slower them Warmer them Larger them Sempre vai estar aí Alright Watch out With some Two syllable adjectives Então com algumas Sílabas Que tem duas Com algumas palavras Que tem duas sílabas O adjetivo longo E o curto Pode ser usados Corretamente Então por exemplo Common Eu posso usar tanto More common Than Ou commoner As duas formas estão corretas Mas não são todas São algumas exceções Só que só está o exemplo Do common Enfim Gente Então vamos praticar um pouquinho Ah não Eu ainda tenho os irregulares Aqui Esses aí Esses aí que eu expliquei Para você São os adjetivos regulares Ou seja Que você aplica a regra E eu tenho três adjetivos Que são irregulares Mas é muito simples Eles Quer ver? São adjetivos que a gente usa De verdade É o adjetivo Good Que é bom O bad Que é o ruim E o far Que é o longe Distante Então como que é a forma Comparativa Desses adjetivos O good Ele é o better Ele é o better O bad É o worse E o far É o father Ou further Então por exemplo I am better Than you Eu sou melhor Do que você You seem worse Than Marcelo Você canta pior Você canta pior Do que o Marcelo Então observa aqui O better O worse São os adjetivos comparativos Estou comparando E observe sempre O damn Aqui na frase Tá bom? Isso aqui é bem simples Ó Complete the rule Quando um adjetivo comparativo Vai entre duas pessoas Ou coisas Nós escrevemos o damn Depois do adjetivo É o que eu estou falando Como eu estou comparando Um com o outro Eu tenho que colocar o damn Aí Watch out Some adjectives are irregular You need to learn them Então alguns adjetivos São irregulares Aí não tem jeito Você precisa memorizar eles Porque aí não aplica a regra Beleza? Vamos praticar um pouquinho Então Esse é aquele momento Em que você vai Copiar essas frases Vai Buscar responder Do jeito que você acha Que é E aí então A gente volta aqui Para poder Você conferir Qual foi a resposta Se está certa ou não Então vamos lá Ó O exemplo Eu acho que a Jennifer Lawrence É mais bonita Do que a Watson Como é um adjetivo grande É o beautiful E aí eu não vou juntar ele Então vai ficar More beautiful mesmo Não vai sofrer alteração Depois O adjetivo é large Qual que é a regra Para o adjetivo curto? Eu acrescento o er Mas ele é terminado em er Então por esse motivo Eu só vou acrescentar o er New York is larger than Então Nova York é maior do que Paris Então aqui o adjetivo é o good A gente sabe que o good É um adjetivo irregular Como é que fica ele? Better Better Então Colin é melhor Nos esportes do que eu Número 3 The Empire State Building Is alguma coisa high Então o adjetivo é high O high é um adjetivo curto E a gente pode aplicar a regra nele Então fica higher Mais alto do que a Torre Eiffel Número 4 David runs Alguma coisa Than Eric O adjetivo aqui é fast Ele é um adjetivo curto também E a gente aplica a regra nele Então fica faster Então David corre mais rápido que Eric Número 5 Alicia is alguma coisa than her brother Então o adjetivo é quiet Quiet Então por esse motivo Ele é um adjetivo regular Como é que fica? Quieter Ok? Mais quieta Mais calada Enfim Número 6 The white bag is Alguma coisa Expensive Então o adjetivo é expensive O adjetivo expensive é um adjetivo longo Então por isso ele não vai ser mesclado more Então tem que falar separado Is more expensive Depois Número 7 My room Alguma coisa Clean Então o adjetivo aqui é o clean Que é limpo É um adjetivo regular Curto Então basta acrescentar Er Cleaner Meu quarto é mais limpo Do que o seu Ok? Aqui eu quero trazer também pra você Uma outra forma de comparar Que é comparando pra menos A gente comparou pra mais Eu sou mais do que você Fulano é mais do que beltrano Enfim Aqui eu vou comparar less Que é pior Ou é menos Então olha aqui o exemplo Zach is less talented than Rue Rose Então o Zach é menos talentoso Do que você Rose Ok? E aí ela fala But I can't sing in front of people Mas eu não consigo cantar Na frente das pessoas Então esse less Nada mais é do que você Comparar pra menos Ó O celular A cell phone is less expensive Than an iPad Então o celular É menos caro Do que um iPad Observe a estrutura Aqui Ao invés de eu falar o more Eu estou usando o less Só que o them Continua aqui na frase Cats are less intelligent Than people Então os gatos são menos inteligentes Do que as pessoas Ó Complete the rule We use less before the adjective Nós usamos o less Antes do adjetivo Less than Means The same as Not as Isso aqui é uma coisinha Que a gente vai ver ainda Tá bom? Bem Vamos praticar um pouquinho Então Essa é aquela hora Você dá a pausa Busca responder aí Como você acha que é E depois volta da play Pra poder conferir Então Imagina que você fez isso Vamos continuar nossa aula Aqui ó History is less than Interesting than geography Observe o seguinte Eu tenho as frases Os adjetivos Aqui no box E eu tenho as frases prontas O que você vai precisar É colocar o less Escolher o adjetivo Que vai fazer sentido Na frase E então Lembrar de usar o them Também Porque eu estou comparando Então é menos que Ó O number one A mouse Is Um rato É alguma coisa Que um elefante Qual desses adjetivos Cabe melhor? Às vezes cabe um Cabe o outro Mas aí quando você vai respondendo Você vai ver que Tem frases Que só cabe um Vamos ver como é Que fica esse daqui Então Less heavy É menos pesado Do que um elefante Então um rato É menos pesado Que um elefante E aqui sabe o que é o legal Gente? O less Vai ser sempre less Você nunca vai juntar ele Igual o more Quando o adjetivo é curto A gente não fala Ao invés de falar more nice A gente fala nicer Então aqui não Independente do adjetivo Você sempre vai usar o less Tá Number two Lorraine is Alguma coisa Que Emily Emily is always nice To everyone Então o que cabe melhor aí? Como eu estou falando Que é legal Com todo mundo Provavelmente é amigável É o friendly Então vamos ver como é que fica Lorraine is less friendly Than Emily Então Lorraine Lorraine é menos amigável Do que a Emily Tá Então a bike Is alguma coisa Car Então uma bicicleta É menos do que um carro O que será que cabe melhor? O expensive É menos caro Do que um carro Número four Lion Hemsworth Is alguma coisa Jennifer Lawrence Então aqui eu estou comparando O lion Com a Jennifer Provavelmente é Sob famoso Os dois são famosos Então Less famous Them Então menos famosos Que a Jennifer Número five A rabbit Is alguma coisa Lion Então Dangerous Então um coelho É menos perigoso Do que um leão Número six Junk food Is Então Comidas prontas Comidas Esses lixos Que a gente come Salgados Essas coisas assim Junk food Que é como a gente chama elas É alguma coisa Que fruit and vegetables Eu tenho aqui a palavra Healthy Que é saudável Então provavelmente é isso Junk food Junk food is less healthy Than fruit and vegetables É menos saudável Do que frutas e vegetais Número seven English Is alguma coisa Que o árabe Então o único Que falta aqui É o difficult Que foi o único Que a gente não usou Então Inglês é menos difícil Do que o árabe Tem gente que concorda Com isso Mas Eu acho que É bem mais fácil Mesmo Do que o árabe Gente Então é isso É uma aula Muito tranquila Simples Esse conteúdo Mas você precisa Ter um pouquinho De atenção Saber usar Quando usar Como usar Por isso que é importante Você baixar o pdf Baixar o mp3 E praticar Alright So That's it guys See you Bye bye Gente Então vamos lá Superlativo Adjetivo superlativo Usa forma regular Então olha aqui Eu trouxe só Para contextualizar Rosie Is that you Rosie E aí ela responde O rapazinho ainda Fala O outro rapaz You're the most beautiful girl Here tonight Então aqui O que eu quero que você observa É essa estrutura aqui You're You're the most beautiful A mais bonita Então a estrutura aqui É o the most E o adjetivo Ele ficou na sua forma Ele não sofreu alteração Porque a regra aqui Do superlativo É a mesma regra Do comparativo Ou seja Quando o adjetivo é grande Você não junta O elemento de comparação Que no caso é o the most Você só junta ele Na palavra No adjetivo Quando ele é pequeno Mas eu vou explicar isso Para você aqui O que eu quero que você observa Inicialmente Porque qual que é a diferença Do comparativo Para o superlativo O superlativo Eu estou falando que Alguém ou alguma coisa É o mais de tudo Por exemplo Eu sou o mais alto Da minha sala Eu sou o homem mais alto Do mundo Enfim Eu estou comparando A um grupo Eu estou especificando Esse grupo Já o comparativo Que foi o que a gente Aprendeu na aula anterior Eu faço uma comparação direta Então esse celular É mais caro Do que esse celular Eu não estou falando Que esse celular É o mais caro De todos os celulares Quando eu faço Comparação O comparativo Que foi o que a gente Aprendeu na aula anterior Eu comparo com uma outra coisa Uma outra pessoa De forma direta Já o superlativo Eu estou comparando Estou falando que ela Estou falando que ela É a garota mais bonita Ali naquela noite Então do grupo Das meninas Que estão ali Nesse show Que eles vão apresentar Ela é a mais bonita Então eu coloquei ela Como a mais Daquele grupo Agora o importante Que você já sabe Como usar É você observar As regrinhas Porque eu tenho Os adjetivos curtos Os adjetivos longos E como você usar Essa estrutura O que você precisa observar Você sempre vai usar O D É alguma coisa É O mais bonito A mais inteligente Então eu tenho que Sempre usar esse D Mais o adjetivo Tá vendo Mais o EST Então a regra geral É você acrescentar O EST Então o adjetivo É tall Ele vai ficar Tallest Na verdade Ele ganha o D The tallest O mais alto Nice Ele ganha o ST Porque é aquela Mesma regrinha Nice É terminada em E Então ele vai ficar The nicest Eu só vou acrescentar O EST Tá gente Deixa eu marcar aqui Pra você Aqui Tall Ele Depois Eu tenho o adjetivo Terminado em SED Ele é um adjetivo Curto Terminado em Consoante E antes dele Vem uma vogal E aí nesse caso Eu dobro A consoante No caso A consoante Aqui é o D Então eu dobro Esse D E acrescento E ST Então essa regra Como que eu aplico ela? Então memoriza aí Adjetivos curtos Terminados em uma Consoante E antes dessa consoante Vem uma vogal No caso aqui O SET Ele é terminado em D E antes dele Vem a vogal A E aí por isso Eu dobro a última Consoante Que no caso é o D E aí sim Acrescento O EST Essa regra é muito simples Não tem muito mistério não Tá? Depois eu tenho o HAP Então adjetivos Que são terminados Em Y Então HAP É terminado em Y E antes desse Y Vem uma consoante Que no caso é o P Eu tiro O Y E acrescento IEST E ST E ST Deixa eu marcar aqui Então fica The HAPIST Cadê? Aqui embaixo The HAPIST Alright? Então essas são as regras Para os adjetivos curtos De forma geral Eu acrescento E ST Quando ele é terminado em E Eu acrescento Só o ST Quando ele é terminado Em uma consoante E antes dessa consoante Vem uma vogal Eu dobro a consoante E acrescento E ST Quando ele é terminado Em Y E antes do Y Vem uma consoante Eu tiro o Y Acrescento em ST Agora quando o adjetivo É grande Por exemplo Very Important Beautiful Handsome Expensive Eu não vou colocar Essa terminação Eu não vou mesclar Essa terminação Então vai ficar como? The most beautiful And the most interesting Então esses são adjetivos longos Por isso que eu tenho que deixar O most aí separado Eu não vou mesclar ele Junto com o adjetivo Isso é algo importante Watch out Some two-sided adjectives Follow the same rules As short adjectives Então Alguns adjetivos pequenos De duas sílabas Seguem as mesmas regras Dos adjetivos curtos Então Aqui são algumas exceções À regra Por exemplo Cleaver Fica the cleverest E aí não tem jeito Você precisa ir conhecendo Observando Quando que é Mas são pouquinhos Mas eu só trouxe Como informação mesmo Para você ficar ligado Nessa situação E aí Obviamente A gente tem os adjetivos Irregulares O rapazinho pergunta Who's playing? Quem está tocando? E aí ele fala The misfits They're the best bands So far São as melhores bandas De longe Assim né Então The best Aqui no caso O adjetivo irregular É o the best Note o seguinte Esses são os adjetivos Irregulares Good Bad Far São os mesmos Do comparativo E aí eles têm Sua forma própria Quando eu vou comparar Vou usar o The best The worst The furthest Ou the farthest Tá Como eles são irregulares Ou seja Não tem a regra Não se aplica Ele tem a sua forma básica Think Complete the rules Nós usamos o comparativo Para comparar duas pessoas Ou coisas Nós usamos o superlativo Para comparar alguma coisa Com mais do que duas pessoas Ou duas coisas Ou seja Quando você usa o superlativo Quando você quer comparar Com um grupo específico E esse grupo é composto Com mais de três pessoas Ou coisas É o que a gente acabou de ver Alguns adjetivos são irregulares E você precisa Conhecer eles Gente, então vamos lá Essa é a hora Que você precisa Dar pausa no vídeo Copiar todas essas frases Buscar responder Com o que você acha Que é o certo E aí então Voltar a dar play Para você poder conferir Beleza? Então aqui já está feito Primeiro O adjetivo era Ugly Ugly Ele é um adjetivo regular E aí ficou Ugliest Ele terminou em Y E aí precedido esse Y Vinha uma consoante Que era o L Então ele perdeu o Y E ganhou o I, S, T Ó, number one Meu tio Frank É alguma coisa funny Então O adjetivo aqui é funny O funny é um adjetivo regular Terminado em Y Precide de uma outra consoante Então como é que fica? The funnest Ele perdeu o Y E acrescentou o I, S, T Ok? Number two São Paulo é Crowded Crowded é Lotado Sabe quando tem muita gente? A gente fala que é crowded Tá lotado Nesse caso aqui Tá com a O sentido de que é A cidade mais Povoada A cidade com mais habitantes Na América do Sul Tá? Então como é que fica isso? Crowded Ele é um adjetivo Grande Né? Crowded É um adjetivo grande Então ele não vai Mesclar o the most Então fica The most crowded Ele ficou Na sua forma base Não sofreu nenhum tipo de alteração Por ser um adjetivo longo Number three Beth Beth é alguma coisa Good O good a gente sabe Que ele é um adjetivo irregular Né? Ele tem sua forma própria Como é que fica isso então? Beth is the best Então a Beth é a melhor estudante da sala Number four Buenos Aires Is Alguma coisa Interesting Né? Então interesting é um adjetivo longo Também, né? Então ele não vai ser mesclado Então fica The most interesting Number five Lucia Is Alguma coisa Nice Então nice Ele é um adjetivo Curto Terminado em E Por isso eu só acrescento o ST Is the nicest Number six I am Alguma coisa bad O bad é um adjetivo irregular Como é que ele fica na sua forma irregular? Worst Worst Number seven Grand Tourist Santiago Alguma coisa tall Tall é um adjetivo curto E a gente aplica aquela regra Então fica como the tallest O edifício mais alto na América do Sul Gente, então é isso Assim Adjetivo não tem segredo Não tem mistério A regra é muito básica Você aprendeu no comparativo A regra é basicamente a mesma coisa A diferença que você vai ter o D Ali Que é o D Alguma coisa Ou mais alguma coisa Em relação ao adjetivo É basicamente isso Então o que você precisa fazer É baixar o PDF Baixar o MP3 Praticar Estudar do jeitinho Que eu estou ensinando aqui para vocês E aí se você ficar na dúvida Assiste a aula de novo Se ainda assim ficar na dúvida Coloca nos comentários aqui Que eu tiro a sua dúvida Alright? So, see you Bye bye A aula de hoje que é sobre Some, Any and No Bem, eles são compounds São palavras que quando a gente une com outra palavra Ele acaba ganhando um sentido um pouquinho diferente Às vezes nem tão diferente Mas de modo geral Alguns acabam ganhando um significado Uma ideia diferente Mas vamos lá A primeira coisa que você precisa saber É que some Ó, escreve aqui do lado Some, Any and No Eles são palavras bases Então você pode acrescentar outras palavras Outras partículas a ele E aí então agregar Ele vai ganhar esse novo significado E aí esse some and no Ele pode se referir a pessoas Person Thing Que é coisa E place Que é lugar Tá? E a gente pode utilizar isso também De formas diferentes Tanto na afirmativa Interrogativa E negativa Então na aula de hoje Eu vou te explicar exatamente Quando que você usa esses compounds Essas palavras compostas Com qual pessoa Com qual coisa Com qual lugar E como utilizar Beleza? Então fique bem atento À aula de hoje Primeiro vamos lá No exemplo aqui Da contextualização Que eu trouxe pra você Can anyone play the games? Alguém consegue? Alguém sabe jogar games? Jogos? E depois Urban Adventures Has something for everyone Urban Adventures Provavelmente é um parque de diversão Alguma coisa nesse sentido Aí fala aqui Esse parque tem alguma coisa Para todo mundo Então observa aí Essas palavras Esses compounds Any Some Na nossa próxima aula Eu vou falar sobre o every Tá? Mas na aula de hoje É sobre some e any Bem, quando você vai usar o some Eu deixo escrever aqui pra você Só pra você saber O que significa eles isolado Então some Pode significar algum Alguns, algumas Vai depender do contexto Any Pode significar qualquer E às vezes pode significar nenhum também E no A gente sabe que é um não Mas aqui ele vai ganhar um outro sentido Um outro significado aí Beleza? Então vamos lá Quando eu estou falando Alguma pessoa Quando eu estou falando Esse some E eu quero me referir A alguma pessoa A alguém Eu posso acrescentar a ele O some One Eu posso então falar Some One Ou eu posso falar Somebody Ambos tem a mesma ideia De alguém Alguma pessoa Quando eu estou usando o some Para me referir a uma coisa Alguma coisa Por exemplo Eu vou falar o que? Something Something Ok? E quando eu estou usando esse some Para me referir a algum lugar Que é exatamente a tradução essa Algum lugar Eu vou usar o somewhere Então observa que eu tenho Essas palavras isoladas Some One Somebody E aí eu vou juntar elas Por esse motivo que é chamado de compound A mesma coisa O thing Que é coisa Quando eu junto o thing com o some Something E aí ele ganha esse sentido de alguma coisa E a mesma coisa para lugar Somewhere Algum lugar Então o que você aprendeu aqui foi sobre o some Bora continuar aqui Que o mesmo se aplica ao any Tá? O any ele vai te dar uma ideia de anyone Anybody Seria ninguém Nenhuma pessoa O anything Qualquer coisa Nada Nenhuma Aí vai depender do contexto Mas em geral São essas as traduções E anywhere Que seria nenhum lugar Tá? E a mesma se aplica no Eu posso usar o no Me referindo a pessoas No one Aí observa que nesse caso O no one Eu não junto ele Opa No one Eu não vou juntar Ele não vai virar uma palavra só Ele vai ser palavras separadas No one Já o nobody Ele é unido sim Depois No one Nobody Seria ninguém Nenhuma pessoa Tá? Que é nada E nowhere Que é nenhum lugar E aí Se você observar As traduções Elas são muito similares Someone Anyone No one Something Anything Nothing Vai depender aí do contexto Se uma frase afirmativa Interrogativa Negativa E é isso que eu vou te ensinar Na aula de hoje também Mas bora continuar aqui Que o importante é você saber Que cada um se refere A uma coisa A uma coisa Não A um grupo A um lugar A uma pessoa A uma coisa É isso que é importante Você saber como compor Essa palavra Vamos lá Complete the rules We use compounds of Nós usamos os compostos de some Quando a sentença é o que? Quando é uma frase afirmativa Então eu posso falar Someone Somebody Something Somewhere Quando eu estou me referindo Quando a frase é afirmativa Quer ver um exemplo? I Bought Something For you Eu comprei Algo Eu comprei uma coisa Para você A frase é afirmativa E aí eu posso Falar a mesma coisa There Is Peraí que faltou o Ezinho There is Someone Outside Então tem alguém lá fora Ok? Observe que são frases afirmativas Quando a frase Ela é Negativa E for uma pergunta Ou for uma pergunta Pode ser qualquer um dos dois Uma frase negativa Ou uma interrogativa Você vai usar Os compostos do N Quais são os compostos do N? Vamos lá Anyone Anybody Anything Anywhere Aí óbvio vai depender A que você está se referindo Se você está falando A alguma coisa É anything Se você está falando A algum lugar Anywhere Olha aqui o exemplo Eu não vou a lugar algum Eu não vou a nenhum lugar Ok? Então observa que a frase Ela é negativa Olha o not aqui Então aqui eu não posso falar I'm not going to somewhere Não Frase negativa Eu vou usar o not E aí por último Eu uso o no Com frases afirmativas Mas aí é com uma ideia de A frase ela é afirmativa Mas a ideia por trás dela É uma ideia negativa Quer ver um exemplo? Nesse caso aqui mesmo Eu não vou a lugar nenhum Eu poderia falar isso I'm going to nowhere Nowhere Então eu vou Uma tradução literal Eu vou para lugar algum Ou eu vou para nenhum lugar Observa que a frase Ela é afirmativa Não tem um not na frase Mas esse nowhere Ele transmite uma ideia De um pensamento Ele transmite uma ideia negativa Entende? Por isso quando a frase For afirmativa Mas o sentido dela É um sentido negativo Você vai usar o no Observe aqui Que eu tenho um watch out Em inglês Only one negative is used In a sentence With no We use the affirmative form of the verb Foi o que eu acabei de falar Então em inglês A gente não pode falar Usar duas ideias Dois compostos negativos Na frase Eu não poderia falar There isn't nobody here Não há ninguém aqui Não O certo é falar There is nobody here Então não há ninguém aqui Percebe? Se eu uso There isn't nobody O nobody já dá uma ideia de negação Então por isso que eu não posso falar O isn't Se eu quero usar o nobody Eu vou falar There is nobody here Agora se eu quisesse usar Essa mesma sentença Com o anyone Ou anybody Eu poderia falar There isn't anybody here Aí perfeito Está funcionando Ok? Bora praticar um pouco Porque isso é fácil Mas eu sei que Às vezes na frase Gera um pouquinho de confusão Então é importante a gente praticar Por esse motivo Eu trouxe os exercícios Para você fazer E aqui o que você vai fazer? Você vai completar Essas frases Usando os compostos Do some And And No Então você vai ter que analisar Se a frase é afirmativa Se a frase é interrogativa Se ela é negativa Ou se ela é afirmativa Com ideia negativa E além disso Você vai analisar Se está se referindo A uma pessoa A uma coisa Ou algum lugar Identificou isso Você vai saber Qual é o compound Que você vai utilizar Então nesse momento Eu te peço Que dê pause no vídeo Copie essas frases Ou pelo menos Só escreva suas respostas Para só então Você voltar a dar plena aula E realmente garantir Que você acertou Você errou Se você errou Onde que você errou Tá bom? É importante que você seja Um aluno ativo Nada adianta você ficar Sentado Assistindo a aula E não colocar aí A cachola para pensar Você precisa exercitar O seu cérebro É o que a gente chama De recuperação de memória É quando você aprende O conteúdo E depois você força ele A resgatar Esse conteúdo aprendido E uma das formas De você resgatar Conteúdo aprendido É com Fazer as atividades Que o teacher Passa para você Então bora lá Dê pausa E busque responder Essas perguntas aí Bem, então Acreditando Confiando Na sua honestidade Que você realmente Fez o QTP Vamos fazer as correções aqui Ó, o primeiro There is Let's turn around to it Let's order a take out Take out é aquele pedido Que você pega no restaurante No fast food Só que você não come lá Você leva para casa Para você comer Então o que ele está falando Que tem alguma coisa Para comer Vamos pedir um take out Bem, você pode ver aqui É uma frase afirmativa There is Mas a ideia É uma frase Uma ideia negativa Por quê? Porque ele fala Que vai pedir comida Para levar Então se ele vai pedir comida Para levar É porque não tem nada Para comer Então como que fica There is nothing to it Então não tem nada Para comer Você tem que observar a frase É uma frase afirmativa Com uma ideia negativa Como que eu sei Que é uma ideia negativa? Porque lá na segunda parte Da frase Ele fala que vai pedir comida Para levar Então, number two Let's go Exciting On the weekend Então, let's go Exciting Eu sei que ele quer Aqui pela frase A ideia Quando você fala Let's go Você chama as pessoas Para irem em algum lugar Então eu sei que vai ser Alguma coisa como Where Eu só não sei Se é uma frase afirmativa Interrogativa ou negativa Interrogativa não é Não tem interrogação É afirmativa Porque não tem o not Aí na frase Então como é que fica isso? Let's go somewhere Vamos para algum lugar Animado Excitante Nesse fim de semana Então observa Que é um trabalho De análise De observação Da frase Number three This is the end of the street There is Left for us to go Então ele fala This is the end of the street É o fim da rua Ok Então isso é uma informação importante Para vocês que sabem O que você vai usar depois Aí ele fala There is Frase afirmativa Não tem o not Isso aí Left for us to go Então A Nada sobrando Para a gente ir Esse left for us to go Seria uma ideia De que não tem Tipo nada Para a gente ir para lá Entende? Alguma coisa nesse sentido Então eu sei que é uma frase Afirmativa Mas a ideia é o que? Negativa There is nowhere Não tem nenhum lugar Sobrando Para nós irmos Tipo é o fim da rua Não tem mais nada para lá É essa a ideia Então trabalho de análise Number four I'm bored Eu estou entediado There isn't To watch on TV Aí eu já sei que é uma frase Negativa There isn't E aí ele fala To watch on TV Então o to watch on TV O que você assiste na televisão? Coisas Então eu sei que eu vou usar Alguma coisa com thing Mas aí eu sei que é uma frase negativa Qual é o compão que vai com frase negativa? É o any Any Mais o thing de coisa Anything Número cinco There is In the yard Who is it? Então eu sei que é uma frase afirmativa There is A interrogação só está no final É uma outra frase Mas a primeira parte é afirmativa Então ele está falando que tem Tananã Do jardim E aí depois ele fala Who Who A gente utiliza para quem? Para pessoas Para quem? Então por aí Eu sei que é someone Ou somebody Número seis Alguma coisa lives in that house It's empty Então eu sei que é uma frase afirmativa Lives in that house Mora naquela casa E aí Eu estou falando Quem mora numa casa? Normalmente são pessoas Pode ser fantasma Espeito de outros mundos Mas normalmente são pessoas Então assim Não tenta ficar viajando na maioria Não Foca na ideia principal da coisa E aí depois fala It's empty Está vazia Então observa que a frase É uma frase afirmativa Porque não tem o not Mas observa a segunda parte da frase It's empty Está vazia Então se está vazia É porque não tem ninguém morando lá Então é uma frase afirmativa Com uma ideia negativa Então eu vou usar No one Ou nobody Número seis Does Want to go to the beach? Então eu sei que é o que? Uma pergunta Eu tenho o does ali na frente Tem uma interrogação no final E aí a pessoa está falando Want to go to the beach? Quer ir à praia? O que é que você pergunta Se quer ir à praia? Você pode perguntar Para o seu doguinho Mas a ideia aqui é de pessoas Então esse é uma pessoa Eu vou usar o anyone Porque o any É para frases interrogativas E o one É para pessoas Então does anyone Alguém quer ir à praia? Bem gente Então é isso Essa aula é bem simples Você só tem que ficar atento A quando usar Quem usar Qual dos compounds Você vai usar Mas para você poder fixar Esse conteúdo é importante Você baixar o PDF O mp3 que está aqui Tá bom? Porque é uma forma De você praticar E exercitar mais E aí se você ficou na dúvida Faz essa aula de novo Assiste ela Faz suas anotações E se ainda você ficou na dúvida Coloca aí nos comentários Qual é a sua dúvida Que eu vou ajudar você Mas antes de finalizar esse livro Antes de finalizar essa aula Eu preciso te lembrar De não se esquecer De te lembrar De se inscrever no meu canal Vai lá Se inscreve Chama o coleguinho Amiguinhos Contatinhos Chama todo mundo aí Para poder se inscrever no meu canal Alright? So that's it guys See you Bye bye E agora finalmente Vamos começar essa aula Topzera aqui É a nossa aula sobre Compound every E aí eu trouxe só uma frase Para a gente poder ilustrar isso E a mocinha aí está falando We went everywhere In the old town Então nós fomos Fomos a todos os lugares Na cidade velha O town Seria uma tradução mais literal E aí talvez você esteja me perguntando Mas Romério O que que significa Esse danado do every Lembrando que não é every É every É como se não tivesse Esse ezinho aí Every Ok? Então every Então o que que significa Ele pode ter vários significados Todos Cada Enfim Vai depender do contexto Mas aqui no nosso Compound A gente vai aprender Quando você está se referindo A pessoas Quando você está querendo Falar todo mundo Você vai usar esse daqui Everyone Everybody Ok? Quando você está se referindo A todas as coisas Você vai falar Everything Everything Ok? E quando você está falando A todos os lugares Everywhere É algo bem simples Como eu falei É uma continuação Da nossa aula anterior Se você não assistiu A aula anterior 26 Que eu ensino Sobre some Any E no Que são outros Compounds É importante você ver Isso daqui O bom é que o every Ele é até mais fácil Do que da aula anterior Porque na aula anterior A gente aprende que Quando for uma frase afirmativa Você usa um Quando for uma frase interrogativa Você usa outro Quando for uma frase negativa Você vai usar outro ainda E ainda tem aquele Que é uma frase afirmativa Com uma ideia negativa Então ele não tem nada disso Olha só Que faça as regras deles Nós usamos o Compound The every Em sentenças afirmativas Negativas E interrogativas Ou seja Você usa Para todo mundo Olha aqui Watch out We use the compounds Of every To talk about All people Things Or places Nós usamos o Compound O every Para falar de tudo Ele já tem essa ideia Tudo Ele é poderoso Então Everything is ready Então eu estou falando de uma coisa Todas as coisas Estão prontas Então observe o seguinte Quando eu estou falando Todo mundo Todo mundo trabalha nessa casa Everyone works here Aqui é algo importante Você precisa prestar bastante atenção O everyone O everyone É como se fosse Deixa eu colocar aqui O everyone Ou everybody É como se fosse He Ou she Assim como Everything O y sumiu Roubaram o y Everything Seria o it E assim também Everywhere Seria equivalente ao it Por esse motivo Quando você está usando O every E os seus compounds Seus derivativos A gente precisa Colocar sempre o verbo No presente Equivalente A terceira pessoa Do singular Aliás Ele não tem que estar sempre no presente Não Desculpa Ele tem que estar sempre No Ele é sempre equivalente A terceira pessoa Do singular Que é o he O she E o it Então se eu quero falar Que todas as coisas São legais Everything is Nice Eu vou usar quem? O is Porque o is É o nosso equivalente Ao he E o she E o it É o verbo de subir Conjugado Para o he O she E o it Assim como works Aí você tem que lembrar Nas nossas regrinhas Do simple present Se você não fez essa aula Procura aqui na playlist Que você vai ver lá Simple present Presente simples Porque aí você precisa saber Como conjugar o verbo Na terceira pessoa Do singular He She E o it Beleza? Então é isso que você tem que ficar atento Quando eu estou usando Esse compound Every Que seja Everyone Everything Everywhere O verbo Ele Você precisa colocar ele Equivalente A terceira pessoa Do singular Que é o nosso He She With Então Para a gente fixar um pouquinho melhor isso Bora praticar com nossos exercícios marotos aqui E aí o que você vai precisar É usar o compound The every Você precisa analisar então Se eu estou me referindo a um lugar A uma pessoa A uma coisa É bem simples E o que você precisa fazer Na verdade agora É dar pausa nessa aula E buscar responder Essas atividades aí Que depois Quando você voltar da play Eu vou corrigir com você Alright? Então vamos lá Confiando que você deu pausa Que você forçou sua cachola aí A fazer algumas mágicas Vamos fazer as correções Olha Então aqui o primeiro Can Be quiet Please Então normalmente A quem que você pede Para fazer silêncio Para ficar quieto A pessoas Então A gente vai usar o que? Everyone Então Todo mundo pode ficar quieto Por favor? Então aí É um trabalho de análise Eu estou me referindo ao que? Aqui É uma pessoa Uma coisa Em algum lugar Você tem alguma coisa Pronto para a sua viagem? Então normalmente O que você deixa pronto Para a viagem? É uma pessoa As pessoas As coisas Ou o lugar? Normalmente são as coisas Então Do you have everything ready For your trip? Número 3 Tananá likes Mr. Kim He's a great teacher Então Gosta do Sr. Kim Ele é um ótimo professor Normalmente quem gosta Do professor Normalmente não gostam Essa é a grande verdade Mas aqui vamos imaginar Que ele é um professor de inglês Topzeira Então quem aqui normalmente gosta Dos professores de inglês? As pessoas Os dogzinhos também gostam Então por esse motivo Eu vou usar quem? Everyone Everyone likes Mr. Kim Número 4 I didn't see Tananá When I was in the museum Então eu não vi Alguma coisa aí Quando eu estava no museu Então o que você O que você vê no museu? Você pode ver Aqui é um pouco mais de interpretação Porque você pode ver coisas Pode ver pessoas Pode ver lugares no museu Vamos ver o que ele trouxe aqui Everything Todas as coisas Eu não vi Eu não vi tudo no museu Então faz mais sentido Você bate no museu Para você ver as coisas Que estão lá Não para você ver pessoas Ou para ver os lugares Talvez sim Mas acho que cabe melhor O Everything aqui Número 5 Alguma coisa In my class Can't speak English Então quem é que fala? Pessoas Então por esse motivo Everyone Todas as pessoas Da minha sala Falam inglês Número 6 There were people Tananá On the beach It was too crowded Aqui você precisa ter atenção também Porque ele tinha dois para uma coisa Mas é outra Existiam pessoas na praia Estava muito lotada E aí aqui você tem que interpretar Que é Existiam pessoas em todos os lugares na praia Estava lotada Número 7 That store was great I wanted to buy Tananá there Então aquela loja era ótima Eu queria comprar lá O que você quer comprar na loja? Pessoas Coisas Ou lugares Coisas Então I wanted to buy everything there Então eu queria comprar tudo lá Gente Então essa é a aula Como eu falei Uma aula que compõe Uma aula que completa A nossa aula anterior Porque é referente aos compouts Que a gente usa bastante No dia a dia E aí Se você gostou Curte Comenta aqui o vídeo Se você quiser praticar mais Você tem um pdf Um mp3 Para você poder baixar Fixar melhor o conteúdo Se ficar na dúvida Coloca aqui nos comentários Que eu vou te ajudar E lembre-se De não se esquecer de se lembrar De se inscrever no meu canal Ok? That's it See you Bye bye E aí eu preciso também alertar uma coisa Para você poder fazer essa aula É muito importante Você saber Conjugar os verbos No presente No simple present Então se você não sabe Se você caiu aqui Sem paraquedas Você está começando No inglês Procura aqui Que tem uma playlist Aqui nessa playlist Tem uma aula Simple present Que aí você vai aprender A fazer frases Na afirmação Interrogação Negação Isso vai te ajudar bastante A fixar melhor esse conteúdo Porque aqui eu não vou te ensinar A conjugar os verbos Vou te ensinar A estrutura do have to E aí é importante Você saber Esse conteúdo prévio Para você poder realmente Tirar o máximo proveito Dessa aula aqui Neste caso Então vamos lá Eu trouxe aqui duas frases Para poder contextualizar I have to do the laundry Então do the laundry É lavar roupa E I don't have to wash the dishes Eu não tenho que lavar vasilhas Quem dera né Seria o sonho de todo mundo Vamos lá então O que você precisa observar Então Quando eu estou falando I, you, we and they E esse you aí no caso É you do singular e plural É muito simples É só você falar I have to work Eu tenho que trabalhar Você You have to study Você tem que estudar We have to travel Imagina alguém chegar Para você Fulano Imagina seu contatinho Nós temos que viajar Eu pago tudo Então é mais ou menos Essa a ideia We have to travel Nós temos que E they have to Não sei They have to go Eles tem que ir Ir para algum lugar Então observe que a estrutura Ela é muito simples Basicamente o que você está fazendo aqui É colocar o have to E aí o que você precisa notar O verbo que o segue No caso aqui Work Study Travel Não vou marcar todos não Mas aí você consegue já visualizar Work, study, travel, go Ele fica sempre na sua forma básica Ele não é conjugado Sempre na forma básica E aí é importante o seguinte Quando eu estou falando na negativa Então você não tem que trabalhar E eu não tenho que trabalhar Aí vai mudar um pouquinho E eu vou acrescentar o que I don't have to work Tá? Então fique atento a isso Quando é uma frase negativa Eu coloco o don't Aí ó I don't have to work Você não tem que estudar You don't have to study Eu acrescitei aí a partícula don't Que é o nosso auxiliar Para você sinalizar Que opa Essa frase aqui é negativa Então eu tenho que usar o don't Então isso aqui é para quem, gente? I, you, we and they Se você estiver se referindo na frase Se a frase for relacionada ao ele ou ela Que no caso é o he, o she e o it Para coisas e animais Vai mudar um pouquinho Você não vai usar o have Você vai usar o has Então se eu quero falar que ela tem que estudar She has to study Ok? Então a única coisa que vai mudar é esse has aqui Que ao invés de você usar o have Você vai usar o has E se a frase for negativa Ela vai mudar mais um pouquinho Ao invés O que você vai fazer? Você vai acrescentar o doesn't aqui Certo? Só que o has Ele não vai ser mais o has Você vai voltar para a forma básica Que é o have She doesn't have to study E gente Isso aqui é um erro muito comum dos alunos Muita gente associa tanto Que quando eu estou falando he, she, it Eu tenho que usar o has E aí quer falar She doesn't have Não Quando você colocou aí o auxiliar doesn't na frase O verbo volta a ser o verbo básico Ele volta a ficar na sua estrutura básica Que é o que? Have Então memoriza isso Quando eu usei o doesn't O verbo depois fica na forma básica Beleza? Bem simples Não tem segredo Não tem mistério Eu gosto muito de falar que gramática É como se fosse uma fórmula Um mais um é dois Então eu usei pessoa He, she Aí eu sei que depois eu tenho que usar o quem? O doesn't se for uma negação Ou se for uma afirmação O has E aí depois o resto segue To E o verbo principal aí da frase Ok? Bem simples Ó Complete the rule Have to and don't have to Are followed by the base form of the main verb O que que tá falando aqui? Que o have to You don't have You don't have to Ele é seguido do verbo na sua forma básica Ok? O verbo principal O verbo que vem depois Watch out We use have to Or has to To talk about Obligation Or necessity Então nós usamos Have to Has to Pra falar sobre coisas que são uma obrigação Ou uma necessidade Então ó I have to clean my room Cara Tem tantos dias que eu não lavo Que eu não limpo o meu quarto Que eu tenho que limpar Não necessariamente uma obrigação Mas é uma necessidade Tá tão sujo Que se tornou uma necessidade Beleza? Então aqui Para nós fixarmos mais o conteúdo E você realmente se tornar um aluno ativo Um aluno que vai atrás de aprender E não só um aluno osmose Que espera o conteúdo vir Acontecer mágicas aí no seu cérebro Vamos praticar um pouquinho aqui Então aqui você vai ter que usar A estrutura do have to E aí pode ser frases afirmativas Ou frases negativas Tá vendo? Aqui o exemplo é Don't have to Porque eu tenho um x aqui do lado Sinalizando que essa frase tem que ser negação E aqui vai estar sempre no final falando se é uma afirmação Check Ou um xzinho Uma negação E aí Então assim Além de você observar se é uma frase afirmativa Ou uma frase negativa Você precisa observar o sujeito da frase A pessoa Então Então por que isso? Porque lembra que eu tenho que usar o have to Com I, you, we and they E eu tenho que usar o has to Com he, she e it Aí então eu preciso saber Quem é a pessoa que eu saber se eu vou usar o have to ou o has to Assim como eu tenho que saber se eu vou usar o don't have to Ou o doesn't have to Ok? Que aí vai variar conforme a pessoa Então esse é um ponto que você vai dar pausa agora na aula No vídeo Você vai lá, vai fazer seus exercícios E aí só depois você volta pra conferir a correção Alright? Bem, acreditando que o senhor e a senhorenta aí fizeram o que eu acabei de falar Deu pausa e colocou a caixola pra pensar Bora fazer a correção aqui então Paul, tananã, do the vacuum once a week Então do the vacuum é aspirar, aspirar o Paul Então Paul, ele tem ou não tem que fazer? Ele tem porque é uma afirmação E Paul, ele é equivalente a qual pessoa, gente? Paul Paul é equivalente, opa, é equivalente a he, é ele Então por isso eu sei que como é uma afirmação Eu vou usar o has to Então Paul has to do the vacuum once a week A segunda frase, eu tô usando o we Não é? Então eu sei que nós eu uso o have to Ou o don't have to Então a gente precisa analisar se é uma frase afirmativa Frase afirmativa, então eu sei que tem que ser o have to We have to finish our project by tomorrow Nós temos que finalizar o nosso projeto amanhã Número 3 Kelly, tananã, do the ironing Na verdade é uma frase negativa, né? Então observe que é uma frase negativa e eu tô falando Kelly Ah, e do the ironing é passar roupa, tá? Então Kelly não tem que passar roupa, ok? Então se eu sei que Kelly é she Quem que eu vou usar aqui, uma negação? Doesn't have to Deixa eu botar o ozinho que faltou aqui Vamos lá Então doesn't have to do the ironing Então ela não tem que passar roupa Número 4 They, tananã, practice on Observe o seguinte, frase afirmativa e eu tô usando they Então they vai com quem? Have to Porque é uma frase afirmativa Então they have to practice the songs for the musical Então eles têm que praticar, têm que ensaiar as músicas para o musical Depois, o número 5 Eu tô falando eu, I E é uma frase negativa Então frases negativas eu uso o don't ou o doesn't E eu sei que é eu, então eu vou usar o don't Então I don't have to get up early on the weekend Eu não tenho que acordar cedo aos finais de semana Ou nos finais de semana Número 6 You, eu sei que é você que eu tô usando aqui na frase E a frase é afirmativa, né? Tem um checkzinho aí no final Então eu sei que é afirmação, eu vou usar o have to ou has to E aí no caso you, I have to You have to be at the train station by 7pm Você tem que estar na estação do trem às 7 horas da noite Número 7 Peter, tananam, go to soccer practice twice a week Então Peter, eu já sei que é Peter E eu sei que é frase afirmativa Então frase afirmativa eu uso o have to ou has to Como é Peter, Peter é he Então eu vou usar o has to Peter has to Então ele tem que ir ao treino de futebol duas vezes por semana Ok, agora a gente vai aprender então a fazer interrogações Fazer perguntas com essa estrutura aqui Você vai ver que essa estrutura Ela é basicamente a estrutura do Simple Present Por esse motivo eu te pedi, caso você não domine o Simple Present Procurar aqui a aulinha Pra você poder fixar melhor conteúdo E poder aproveitar mais dessa aula Então eu trouxe aqui como exemplo Uma frase, né? Do you have to take out the trash? Você tem que tirar o lixo, colocar o lixo pra fora? Yes, I do Então eu tenho a pergunta E eu tenho como responder isso de forma curta Porque você não precisa responder Alguém te pergunta Ah, Ronério, você tem que passear com o seu cachorro todos os dias? Sim, eu tenho que passear com o meu cachorro todos os dias Eu não preciso responder tudo de novo Eu faço uma resposta curta Sim, eu tenho E a gente faz isso em português Às vezes só sim No inglês também tem essa possibilidade E é isso que você vai aprender agora Vamos lá Então a estrutura é a mesma Então você sabe que quando você está fazendo uma pergunta No Simple Present Que é essa estrutura que você está aprendendo aqui Você tem que usar os auxiliares do ou does Não é? Então quando eu estou falando Eu uso o I, you, we, and they Eu uso o do Quando eu estou falando Quando a frase está relacionada ao he, ao she e ao it Eu uso o does Bem, vamos pegar uma frase aqui na afirmação I have to work Eu tenho que trabalhar Se eu quero fazer uma pergunta com isso daqui A única coisa que eu preciso fazer é colocar o auxiliar E o auxiliar vai antes do sujeito Quem é o sujeito aqui na frase? É o eu 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 tenho que trabalhar Então eu vou perguntar Eu tenho que trabalhar? Do Porque aí ele é auxiliar para fazer essa pergunta Para ele sinalizar Olha, essa frase aqui é uma pergunta Então eu preciso colocar ele na frase Do I have to work? Eu tenho que trabalhar? Então o que mudou nessa frase? Só acrescentei o do Se fosse uma pergunta relacionada a ela Ela tem que trabalhar? Na afirmação fica como? She has to work Então lembre que quando eu estou falando ela Eu uso o has Já na interrogação Eu vou usar o quem? Eu vou usar o does Que eu sei que o does vai com o he, she e o it E aí o ver Eu vou usar a pessoa E repete o resto da frase Só que aqui o has Ele não vai ser mais has Ele volta para a forma básica Que é quem? Have Does she have to work? Ela tem que trabalhar? Por que ele volta para a forma básica? Ele não é mais o has Porque está aqui O S O S que está sinalizado aqui Olha aqui o mouse Ele veio para cá Então aqui está sendo sinalizado Que é uma É que essa frase Era uma interrogação E é Está se referindo a terceira pessoa do singular He, she, you, it Beleza? Vamos ver aqui Deixa eu abrir Terminagem e abrir a tabela Como que você responde isso então? Se alguém perguntar Do you have to work? Você tem que trabalhar? Você vai responder Yes, I do Porque você que está respondendo Vamos imaginar Que eu estou perguntando para Joãozinho Joãozinho está aqui do meu lado Joãozinho tem que trabalhar? Does he have to work? Ele tem que trabalhar? E aí você vai responder Sim, ele tem Yes, he does Não, ele não tem No, he doesn't Ok? Então aí vai depender da pessoa da frase Para você saber se você vai falar Do ou does Don't ou doesn't Então olha aqui os exemplos Do we, do you, do they have to work? Nós temos Vocês têm Eles têm que trabalhar? Yes, you do We do They do Ou no We don't No, they don't E a mesma coisa para o Does he, does she, does it have to work? Yes, he does No Ou se for negação No, he doesn't Então aqui você tem que observar o seguinte Respostas curtas Yes, I do No, I don't We don't We do Então vai depender aí da frase afirmativa Ou negativa E aí você tem que saber a pessoa Para você saber se você vai usar o don't Ou doesn't O do ou does É a mesma regrinha do simple press Por isso que eu falei Reveja a aula Que ela é bem completa nesse sentido Beleza Watch out We use the auxiliary verb do With have to And yes or no questions And short answers Quem está falando aqui é o que eu acabei de falar Então nós usamos o verbo auxiliar do Com o have to Nas perguntas do yes or no Nas perguntas curtas E nas respostas também I do, I don't E assim vai Então Have to Yes or no questions And short answers Agora é a hora de nós praticarmos um pouquinho Vamos lá então Aqui o que você vai ter que fazer Eu tenho vários espaços aqui Você vai ter que observar Quem é a pessoa Se é ele, se é ela Se é nós, se é vocês Para você saber se você vai usar o do ou o does E aí na resposta Você vai observar se é uma afirmação Ou uma negação No, yes, no, yes Para você usar o don't ou doesn't Conforme for a pessoa Então nesse ponto é muito importante Que você dê pause Você realmente coloque a sua cabeça Para pensar Para raciocinar Para refletir Porque ele é um conteúdo mais denso Esse daqui eu lembro que eu falei no início Dessa nova fase dos vídeos Que a gente começaria a introduzir conteúdos mais densos Então essa é a hora Então você precisa realmente praticar Para garantir a fixação do conteúdo Então vamos lá Dê pause e realmente Posse sua mente aí a pensar nisso Então acreditando Que você realmente fez aí as atividades Vamos fazer as correções aqui Bem, o número 1 Eu sei que é Peter Go to school on Saturdays É uma pergunta Então você sabe que nas perguntas Você vai usar o do ou does Não é? E aí você precisa analisar a pessoa A pessoa é Peter A gente sabe que o do Ele vai com I, we, you and they E o does vai com he, she e it Bem, já que eu estou falando Peter Peter é equivalente a ele Então eu sei que é does Does Peter have to Aqui, como são todas as perguntas Você vai sempre usar o have to Sempre vai ser o have to Então aqui você não precisa pensar muito Você só precisa observar o auxiliar Se é o do ou does E aí eu estou negando Não, ele não vai Ele não vai para a escola aos sábados Então eu sei que Nas negações Eu vou usar o don't Para I You, we and they E eu vou usar o doesn't Para O he O she E o it Ok? Eu uso para essas três pessoas Como eu estou falando ele Mais uma vez eu vou usar o Doesn't No, he doesn't Númer 2 The children The children É equivalente a qual pessoa? As crianças É equivalente a elas A elas Então elas Vai com do ou com does Deixa eu dar um espaçozinho aqui Para você saber que um é afirmação Um é interrogação Um é negação Então elas They É do Então Do the children Have to go to bed At 9pm Então as crianças Tem que ir para a cama Às 9 da noite E aí eu estou confirmando Yes Sim E aí eu vou usar o que? They Porque é elas They do Então eu uso do Para I We You And they Beleza Número 3 Número 3 Alguma coisa We buy a new dishwasher Eu estou falando we E aí eu vou usar quem? We We Eu uso do Então do We have to buy A new dishwasher Nós temos que comprar uma nova Lava Vasilha Como que dá o nome? Lava louça Né? Acho que é esse o nome Enfim Ok E aí a pessoa responde Não Nós não temos Então se eu estou falando Nós É o don't No We don't Percebe que é um trabalho de análise Você tem que dividir a frase Tem que observar a frase É gramática gente A gente aprende ela Tem a parte inconsciente Que é essa parte que a gente aprendeu na infância Que a gente só fala Mas quando você quer fazer um exercício gramatical Quando você tem que fazer uma prova gramatical Aí você tem que trabalhar com o seu lado raciocínio Lógico Para você poder Identificar Analisar Então Responder corretamente Número 4 Alguma coisa You walk your dog everyday Então eu estou falando you Quando eu falo you Eu uso do ou does Eu uso do Do you have to walk your dog everyday Você tem que passear com o seu cachorro todos os dias E eu respondo Sim Eu tenho Yes I do Ou we do Se eu estiver perguntando para mais de uma pessoa Ao mesmo tempo Alright guys So that's it Nossa aula termina aqui agora Eu espero que você tenha gostado da aula E aí você sabe que você pode baixar o PDF Pode baixar o MP3 Você pode praticar Exercitar mais Assiste essa aula Mais de uma vez Porque o conteúdo é um pouquinho mais denso Se você não domina o Simple Present Procura aqui na playlist A aula do Simple Present Faz a aula também Se ficar na dúvida Coloca aqui nos comentários Que eu ajudo e respondo E tiro a sua dúvida Ok? Mais uma coisinha Se você não está inscrito no canal O que você está esperando? Vai lá Se inscreve Ativa o sininho Que assim eu vou ficar super mega Hiper ultra power Felizão Ok? That's it See you Bye bye Bem Vamos lá então Eu trouxe aqui alguns exemplos pra você Ó Washing the dishes is horrible Doing the vacuuming is hard work Então washing the dishes is horrible Então lavar vasilha é horrível Doing the vacuuming é aspirar Aspirar o pó é um trabalho pesado Bem, vamos lá então Se você não sabe como colocar os verbos no seu formato gerund Eu tenho uma aula aqui de Present Continuous Procura aqui na playlist Que eu ensino detalhadamente como fazer isso Não é o foco dessa aula Eu vou te ajudar aqui Mas não é o foco Se você não sabe como colocar o ing no final dos verbos Procura essa aula aí Present Continuous Que você vai conseguir aprender e dominar isso de uma forma bem fácil Bem, então vamos lá entender qual que é a diferença do gerund Do português e do inglês Os gerundes de português são os verbos que estão terminados em Ando Endo E indo Então por exemplo Eu estou andando Eu estou ensinando Eu estou falando Eu estou trabalhando Eu estou indo Eu estou comendo Enfim, são todos esses verbos com essas terminações Ando, endo e indo É isso que a gente chama de gerund em inglês Os gerundes em português Os gerundes em inglês São esses verbos terminados com ing Mas nem sempre essa terminação ing Significa, na tradução para o português Que seja o português Que seja igual a um português Washing Lavando Working Trabalhando Não Ele pode ser, às vezes, essas terminações Ando, endo e indo E às vezes pode ser as terminações Vamos ver isso aqui na prática? Então olha aqui os exemplos que eu trouxe para você Eu tenho aqui Washing the dishes Então esse washing Ele está querendo falar o que? Lavar as vasilhas Lavar as louças Então observa que aqui a terminação é essa terminação ar Que no português a gente chama de infinitivo Agora, olha isso aqui I am washing the dishes Eu estou lavando as vasilhas Observa que a palavra é a mesma Ambos são washing Ambos são washing Então só que a tradução é diferente Aqui, nesse caso, ele é o lavando E no outro, ele é o lavar Bem, como que eu sei quando que é lavar Quando que é lavando, no nosso caso? Todas as vezes que um verbo Ele é o sujeito da frase Quem é sujeito? Sujeito é a pessoa Ou é a coisa É o que está executando uma ação Ou que está sendo Está discriminando uma ação No caso aqui Washing the dishes is horrible Ele está falando o que? Que lavar é horrível Quem é aqui no caso? Quem é? Ó I am a horrible person Eu sou uma pessoa horrível Quem é a pessoa horrível aqui? Eu Nesse caso Washing the dishes is horrible O que é horrível nessa frase? Lavar as vasilhas Então, nesse caso O verbo Washing É o sujeito da frase Então, todas as vezes que você está falando Que um verbo Ele é alguma coisa Que ele faz alguma coisa Nesse caso Você está transformando o verbo Num substantivo Você está transformando Está substantivando o verbo Que a gente fala Você está transformando ele Num sujeito Então, por esse motivo Ele se transforma Ele precisa ter essa terminação em ing E isso é muito importante Porque como a gente faz a tradução como Lavar Muita gente quer falar o que? To wash the dishes Is horrible Isso está errado Porque nesse caso Ele é o sujeito da frase Todas as vezes que um verbo É um sujeito Eu preciso colocar o ing nele Então, olha aqui alguns exemplos Que eu trouxe a mais aqui Cirque the gerundes In the sentences Então, circule os gerundes Nas sentenças Taking out the trash Is a horrible chore Então, tirar o lixo É uma tarefa Um trabalho horrível Então, observa Quem é o sujeito aqui na frase? O taking O take Taking out Tirar o lixo É um trabalho horrível O que é um trabalho horrível? Tirar o lixo Então, observa que o verbo aqui É To take Na sua forma infinitiva Forma básica Take Forma básica Quando ele não está conjugado Quando não está nada Ele é só ele por um Por ele ser um verbo terminado em e Eu tiro o e E acrescento o ing Eu não vou trazer todas as regrinhas De como colocar o gerundio Como colocar os verbos gerundio Porque eu já tenho uma aula aqui É só você procurar Present Continuous Olha aqui o próximo exemplo Doing the irony Is boring Então, passar roupa É impediante É chato Então, mais uma vez Eu tenho o doing Que é, no caso aqui Está no sentido de passar Passar roupa É chato Visiting a foreign country Is exciting Então, visiting É o sujeito da frase Visitar um país estrangeiro É animador É excitante Tá? Então, fique de olho Nessas situações Todas as vezes que o verbo Ele é o sujeito da frase Então, ele ganha essa terminação ing Então, we use Watch out We use the gerund As the subject Of the sentence A gente usa ele como O sujeito da frase Skateboarding is fun Skateboarding é divertido Beleza, gente? Então, é bem simples Não tem muito mistério O que você precisa, então É ficar atento A você não falar Por exemplo Trabalhar é legal Work is nice Está errado E assim como To work Também está errado Como trabalhar é legal Eu estou transformando ele Em um sujeito Então, eu tenho que colocar o ing Working Working is nice Então, o que você precisa saber De verdade É como colocar os verbos Do ing Porque tem as regrinhas particulares Vamos praticar um pouquinho? Aqui eu tenho uma lista De frases O que você precisa fazer É pegar esse verbo Que está aqui entre parênteses E colocar ele ing Porque ele é o sujeito da frase Você coloca ele aqui na frente Com ing E aí tenta se lembrar Das regrinhas Como que você faz aí Beleza? Vamos lá Dê pause agora E busque fazer essa atividade Então, acreditando Que o senhor e a senhorita Realmente fez essa atividade Vamos fazer a correção aqui Então, o verbo é soem O verbo soem Ele é um verbo monossilábico Uma sílaba só Ele é terminado em consoante Logal consoante W-I-M Por esse motivo Eu dobro a última consoante Que é o M E acrescento em ing Swimming Swimming Is a good exercise Então, nadar É um bom exercício Depois eu tenho o it Que é o verbo comer O verbo comer It Ele é um verbo simples É só acrescentar em ing Eating fruits and vegetables Is healthy Então, comer frutas e vegetais É saudável Ok? Observa sempre Que esses verbos Estão sendo sujeitos da frase É eles Que estão sendo Discriminando uma ação Que está acontecendo alguma coisa aí Número 3 Tananã The laundry Is hard work Então, do the laundry É lavar roupa Então, como do Ele é um verbo simples É só acrescentar em ing Doing the laundry Então, lavar roupa É um trabalho pesado Número 4 Cozinhar É legal O verbo cook Ele é um verbo simples É só acrescentar em ing Número 5 O verbo é read O verbo read Também é um verbo básico Só acrescentar em ing Reading is more interesting Than watching TV Então, ler É mais interessante Que assistir TV Número 6 É o verbo listen Listen também É um verbo básico Simples Só acrescentar em ing Listening to music Is a good way to relax Ouvir música É um bom jeito De relaxar Número 7 Join O join também É um verbo básico Então, basta você acrescentar ing Joining a club Is a good way to meet new people Então, se inscrever Se reunir em um clube É um jeito É um bom jeito De encontrar novas pessoas Beleza, gente Percebe que isso é muito simples Não tem muito segredo Você só precisa ficar atento De não cometer esses erros Que eu acabei de falar aqui E realmente usar Todas as vezes que o verbo Ele for o sujeito da frase Colocar o ing Ok? Então, baixe o PDF Baixe o MP3 Pratique, estuda Porque isso vai te ajudar A fixar muito mais O conteúdo E lembre-se De não se esquecer De se lembrar De se inscrever No meu canal E aí, vocês chamam Os amiguinhos Os contatinhos Chamam todo mundo Para poder fazer parte Dessa nossa comunidade Da English Experience So, that's it See you Bye, bye Vamos lá, gente Então, eu trouxe aqui Duas frases Para poder contextualizar Para você conseguir entender Melhor esse assunto A primeira é I like doing housework Gente, que mentira Eu gosto de fazer trabalho De casa Mentira pura I hate cleaning In the toilet Eu odeio limpar O banheiro Bem, então aqui você pode ver Que eu tenho duas palavrinhas mágicas Que é a palavra like E a palavra hate Então, essa regra Ela se aplica Para algum Para um grupo De palavras específicos São as palavras Que a gente chama De preferência Quando você quer expressar Que você gosta Que você não gosta De alguma coisa Então, eu trouxe algumas aqui Para você poder conhecê-las Um pouquinho mais Então, ó Love, amar Like, gostar Enjoy, curtir Don't mind É não se importar Don't like Não gostar E hate Que é odiar Tá mais ou menos Numa escala, né Love é o que você mais gosta E hate É o que você odeia Então, o que você precisa observar aqui Todas as vezes Que numa frase Eu tenho uma dessas palavras De preferência Todas as vezes não Na maioria das vezes Porque a gente sabe Que tem algumas exceções Na maioria das vezes Que você tem essas palavras Que são palavras de preferência A palavra que vem depois dela Ela ganha o ing Então, exemplo A palavra é study A gente sabe que o verbo é To To study Que é estudar Certo? A sua forma básica é como? É o study Que é quando ele não está conjugado Então, ele é study Quando eu estou usando Essas palavras de preferência Quando esse verbo Vem acompanhado dessas palavras O que acontece? Ele ganha o ing Então, fica Estuding Ele ganhou o ing E aí, como que é essa tradução? I love studying Eu amo estudar Lembra da nossa aula anterior Do gerente? Que quando eu falei o seguinte Muitos casos Quando a palavra está terminada Com ing Em inglês Ela não tem Uma tradução em português Como seria o nosso gerúndio Estudando Working Trabalhando Traveling Viajando Dancing Dançando Nem sempre vai ser com essas terminações Muitas vezes A terminação Quando se traduz para o português São com terminações A Viajar é E Traveling Is nice Não é viajando É legal Viajar É legal Se você não assistiu a aula anterior Que eu falo sobre isso Assiste Porque essa aula Ela é um complemento Daquela aula Vai te ajudar A fixar Compreender o conteúdo Então, bora continuar aqui Então Então, você já viu os exemplos E aí eu posso usar qualquer um desses Não tem problema Conforme a sua O nível Do que você gosta Do que você não gosta E a regrinha aqui After verbs of preference Então, depois dos verbos de preferência We usually Nós normalmente Usamos The ing form Of the verb Então, normalmente Porque tem exceções A gente vai aprender as exceções também Então, vamos lá Essa atividade Ela é bem simples O que você precisa fazer é o seguinte Tá vendo que eu tenho alguns verbos Aqui dentro do chart Chat Do Eat Learn Play Run Talk And watch Você vai ter que pegar esses verbos Encaixar ele nessas frases De uma forma que faça sentido E aí lembre-se que é por eliminação Porque às vezes dentro de uma frase Até cabe mais de um verbo Só que lá no final Vai ter esse verbo Vai ser necessário Não tem um outro verbo Então, aí você tem que fazer por eliminação Para realmente você conseguir utilizar Todos os verbos O seu trabalho Ele é muito simples Os verbos já estão conjugados Catherine enjoys The boys don't lie Você só tem que pegar esses verbos E aplicar a regrinha do ing Colocar o ing Se você não sabe Como colocar os verbos com ing Essa aula não é para isso Eu não vou te ensinar isso nessa aula Eu já fiz uma aula sobre isso Que é a aula de present continuous É só você procurar aqui na playlist Essa aula E assistir ela Que você vai conseguir fixar Entender bem Bem melhor do que eu fosse explicar Aqui mais uma vez Tá bom? Então agora dê pause E vá fazer isso Que eu acabei de sugerir Bem, acreditando que você deu pause Você colocou sua cachola aí Para pensar Para funcionar Vamos fazer a correção então Cath enjoys O que ela curte no telefone? Ela curte Começar Enjoys talking O verbo é talk Só acrescentar em ing The boys don't like documentaries on TV Eles não gostam Documentários na TV O que eles não gostam? Watching Eles não gostam de assistir O verbo é watch Acrescita em ing Jake likes treinando games online O que ele gosta de fazer com jogos online? Jogar Então o verbo é play Basta que você está em ing Playing Número 4 Maria doesn't mind Ta-na-na Choice Ela não se importa de o que? Com as tarefas Bora ver? Doing Ela não se importa de fazer as tarefas Número 5 Mike and Tom Enjoy alguma coisa Em the park O que eles gostam de fazer no parque? Bora ver? Running Então aqui O verbo é run Por ele ser monossilábico Terminado em consoante Vogal consoante Eu dobro a última consoante E acrescento ing Se você não sabe Assiste a aula de press continuos Que eu explico detalhadamente Essas regrinhas E outras mais Número 6 I hate Ta-na-na Fish Então o que você odeia Em relação ao feixe? Ao feixe Em relação ao peixe Fish Com peixe Saiu feixe Ok I hate Eating Fish Eu odeio comer Peixe E por último O que sobrou Foi Chatting Chatting é Mandar mensagem Conversar online Com os amigos Então Kelly Likes Chatting online So her friends Ela gosta de conversar online Com os amigos dela Aí aqui Eu tenho a outra parte Da nossa aula Que é pra você aprender Quando usar o infinitivo E quando usar A forma com ing Porque tem uma pequena diferença Que é onde os alunos Normalmente se confundem Olha aqui o exemplo I hope To study Sound Engineering Eu espero estudar Eu espero O hope No caso Esperar Eu espero estudar Engenharia sonora Não sei como é o nome Disso em português Mas engenharia dos sons Whatever Vamos lá Então aqui eu trouxe Alguns exemplos I hope to write Eu espero escrever I want to write Eu quero escrever I'd like to write Eu gostaria de escrever Então observe o seguinte Quando você está usando Esses verbos aqui Hope, want, would like Você dá uma ideia De que você ainda não faz isso Que você gostaria de fazer Que você quer fazer Que você espera fazer Esses verbos Eles dão essa ideia Por esse motivo O verbo que o segue Ele vai Ele fica na sua forma infinitiva To write To write To write Ok? Ele está na sua forma infinitiva Que todas as vezes Que um verbo está na forma infinitiva Ele vai acompanhado do to Já esses outros exemplos Que eu trouxe aqui para você Olha aqui I love writing I enjoy writing I like writing I don't mind writing I prefer writing I hate writing Esses verbos Eles dão uma ideia De que você faz isso Então eu amo escrever Está vendo? Dá uma ideia De que você já escreve Poxa, eu amo escrever Eu curto escrever Eu gosto de escrever Eu não me importo em escrever Eu prefiro escrever Eu odeio escrever Então ele transmite uma ideia De que você já faz Que essas ações já estão acontecendo O outro Que é o hope Want Ele dá uma ideia de que você não faz Que você espera que isso aconteça Então essa é a diferença Olha aqui Complete the sentence With going or to go I like going to the movies Então dá uma ideia de que você já vai ao cinema Eu gosto de ir aos cinemas I'd like to go to the movies Dá uma ideia de que você não fala Eu gostaria de ir no cinema Então essa é a pequena diferença Notice the difference between like and I'd like I like going to the mountains E I often go to the mountains and I like it Então o que você está querendo dizer Quando você fala isso Eu frequentemente vou nas montanhas Eu vou para as montanhas E eu gosto disso Vamos ver um outro exemplo I'd like to go to the mountains Eu gostaria de ir para as montanhas In the future No futuro I want to go to the mountains No futuro eu quero ir às montanhas Significa que você não faz isso ainda Ok? Bora praticar um pouquinho disso? Então aqui eu trouxe algumas frases E você vai ter que escolher Se você vai usar a forma infinitiva To mais o verbo Ou se você vai usar o gerente form Que é com ing Beleza? Vamos praticar então? Então dê pause agora E busque responder essas atividades Que eu vou corrigir em seguida para você Vamos lá Acreditando então Que você fez as atividades Vamos analisar isso Jane enjoys tananã in summer Então ela curte surfar no verão Então se ela enjoys Se ela curte É porque ela já faz isso Então é surf him E ing Dá uma ideia de que você já faz isso Número 2 We don't mind tananã A later tram Então nós não nos importamos Em pegar o trem atrasado Aliás Não nos importamos em pegar o trem Mais tarde Então dá uma ideia De que você já faz isso Isso já acontece Você não se importa em isso acontecer Uma ideia de presente De continuidade Número 3 Beck hopes Tananã a famous singer One day Então Beck espera ser uma cantora famosa um dia Então hopes Hopes é uma ideia de futuro Ela não faz isso agora Então é to be Então ela espera ser Número 4 Peter would like tananã to New York Então would like também é uma ideia de futuro Você não faz isso agora Então would like to go Então Peter gostaria de ir para Nova York I like tananã Italian food Então eu gosto de cozinhar É uma coisa que você já faz nesse momento Por isso é cooking Número 6 I hate fazer tarefas de casa Eu odeio fazer tarefas de casa Então dá uma ideia de que você já faz Que você já odeia Porque você já faz isso Então I hate doing housework Número 7 Sarah prefers tananã to tananã TV Então ela prefere ler a assistir TV Já dá uma ideia de que ela faz isso no momento Então ela prefere ler a escrever Tá dando uma ideia de que já tá acontecendo ali no momento Gente, então é isso Essa é uma aula muito importante Porque eu vejo Eu decidi colocar aqui no nosso curso de gramática essencial Porque eu vejo que a maioria dos alunos erram muito Cometem muito e Eu quero usar o to pra tudo Porque como a gente fala Ela prefere ler Ela prefere trabalhar Acaba que acha que tem que usar sempre o to 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 She prefers to watch E não Isso é uma coisa que tá fazendo no momento Que ela já faz isso É com ing Então fique ligado com esses verbos terminados ing Porque nem sempre ele é o one, o end, o end Do nosso português Ok? E pra poder te ajudar Baixe o PDF Baixe o MP3 Pratique, estuda Faz essa aula Assiste essa aula mais de uma vez Pra poder fixar Se ficar na dúvida Coloque nos comentários Que eu te ajudo E vou responder as suas dúvidas Beleza? E aí você pode se lembrar Não se esquecer de se lembrar De se inscrever no meu canal É claro E te vejo na minha próxima aula Bye, bye Então vamos lá Essa estrutura é bem simples Mas eu recomendo Que você entenda Que você conheça A estrutura relacionada Ao verbo subir Como que você faz Frases afirmativas Interrogativas e negativas Com o verbo subir Caso você não saiba Como fazer isso Você caiu aqui Sem paraquedas Sem nada Me viu em algum lugar Deixa eu ver essa aula aqui Eu recomendo então Que você procure aqui Na playlist Que você procure em algum lugar Aqui nessa tela Onde que está a aula Falando sobre verbo to be É a primeira aula Tá? Então ela vai te dar uma base Por isso que eu falo assim Por que eu comecei o curso De gramática essencial Com o verbo to be Porque ela é a base Você vai chegar lá No avançado E você ainda vai usar Essa estrutura de verbo to be Seja no passado Seja futuro contínuo Enfim, então é preciso você entender E conhecer Porque é ali que vai Você vai desenvolver Todo o seu inglês Então se você não sabe Como fazer a afirmação Interrogação e negação Com o verbo to be Eu recomendo que Antes de assistir essa aula Você faça isso Beleza? Então vamos lá Eu trouxe aqui um exemplo Porque primeiro a gente vai estudar O be going to Com frases afirmativas e negativas Tá bom? Depois eu vou falar Como que a gente Eu vou te ensinar Como que a gente Utiliza essa estrutura Com interrogações Então ó I'm not going to go on vacation I'm going to help At a music festival O que você tem que observar? Esse I'm going Vou pegar esse segundo exemplo aqui I'm going to help Como que a gente traduz isso? Qual que é a ideia disso em português? Eu vou ajudar Se você fizer uma tradução Ao pé da letra Fica Eu estou indo ajudar A gente não fala isso Dessa forma em inglês Então quando você faz uma tradução Você pega a ideia A ideia é o que? Eu vou ajudar Tá bom? Se eu fosse falar Você You're Going to Travel Você vai Viajar Eu não vou falar Você está indo viajar Às vezes a gente até fala isso em português Mas quando você quer Dar uma ideia de futuro Você vai viajar É basicamente Essa forma que a gente traduz Então lembre-se disso Porque isso é importante Para você poder entender Toda essa estrutura Então deixa eu abrir Toda a tabela aqui Porque eu vou explicar Tudo de uma vez Para você Bem Como que então A gente constrói uma frase Falando disso Ela vai viajar Nós vamos viajar Vocês vão viajar Você primeiro tem que entender Como que isso é construído Eu tenho A pessoa Eu tenho Deixa eu diminuir o zoom aqui Para você conseguir ver melhor Espera aí Eu tenho uma pessoa Que essa pessoa pode ser eu Você Ele Que no caso é I, you, we, they Ok? Depois eu tenho O verbo To be Gente E esse verbo To be Ele vai conjugado Então a gente sabe Que o verbo To be Ele tem as suas conjugações Que é o am O is E o are Daqui a pouco Eu te relembro Isso daí também E aí depois que eu tenho O verbo To be Eu vou usar Essa estrutura aqui Going to E esse going to Ele vai ser o mesmo Independente da frase Se é afirmativa Interrogativa ou negativa Ele é o mesmo Para todas as frases Para todas as pessoas Depois disso Eu tenho O verbo Principal É o verbo É o verbo Que dá o sentido Na frase Eu vou Você vai o que? Eu vou viajar Eu vou cozinhar Eu vou estudar Então esse cozinhar Trabalhar Viajar É o que a gente chama De verbo principal E aí esse verbo principal Ele vai na sua forma básica O que é a forma básica De um verbo? Vamos pegar aqui Por exemplo O verbo to work O verbo to work Aqui ele está no infinitivo Quando eu falo Que ele está na forma básica É só ele Ele não está conjugado Ele não está acompanhado Do s Ele não está no passado Não está nada É só ele Ele porinho sem o to Então ele fica na sua forma básica Então essa estrutura aqui É a base Para você montar Esse tipo de frase No futuro Pessoa Mais verbo to be De acordo com a pessoa Então se eu estou falando eu Qual é? Como que fica o verbo to be com eu? Am I am Se eu estou falando você Como que fica o verbo to be? You are Se eu estou falando ela Como é que fica o verbo to be? Yes Ok? Então é pessoa Mais verbo to be Concordando com essa pessoa Depois eu tenho O going to Que ele vai o mesmo Para todas as pessoas Independente do tipo de frase Afirmação Interrogação Ou negação Beleza? E aí eu tenho O verbo principal Na frase Que aí pode ser qualquer um I am going to work Eu vou trabalhar Você vai dançar You are going to dance Ela vai cozinhar She is going to cook Ok? Então essa é a estrutura Das frases afirmativas Olha aqui Acompanha o mouse Afirmative I am going to play You are going to play Beleza? Quando eu estou fazendo Uma frase na negação O que eu tenho que fazer? É só acrescentar um not E aí onde que vai o not? O not ele vai depois Do verbo subir I am not going to work Deixa eu colocar aqui Vermelho para você perceber bem Então quando eu estou fazendo Uma frase afirmativa Eu vou usar Desculpa Uma frase negativa Eu vou utilizar A mesma estrutura Da frase afirmativa Só vou acrescentar um not Depois do verbo subir I am not going to work You are not going to dance She is not going to cook Ok? E aí eu tenho que chamar Duas atenções Eu tenho que chamar A sua atenção Para duas coisas A primeira delas Que é muito mais comum Você falar Contraído isso Então olha aqui na afirmativa Acompanha o mouse Ao invés de eu falar I am going to play Eu falo como? Contraído I am Ao invés de eu falar You are Eu falo your Ao invés de eu falar He is She is It is Eu vou contrair isso His She is It A mesma coisa We You and they We are You are There Ok? Então eu falo isso contraílo E aí a mesma coisa acontece Na forma negativa Eu não preciso falar I am not going to play Eu posso falar I am not Só que quando eu chego Nas outras pessoas No you He She We A contração vai acontecer Entre o verbo to be O verbo to be Mais not É aí que vai ficar a contração Não vai ficar entre o sujeito A pessoa E o verbo to be Não Agora a contração fica entre o verbo to be E o not Olha Acompanha o mouse You aren't going to play He She It Isn't Going to play We You They Aren't Going to play Então Nada mais é do que o is Not Ele vira isn't E o are not Vira o aren't É isso que vai acontecer Nas frases negativas É bem simples Essa estrutura Basicamente você está usando A estrutura de frases Com o verbo to be Só que agora você está acrescentando No going to Que vai ser o mesmo Para todo mundo E depois O verbo principal da frase Bem tranquilo isso daqui E aí você vai estar falando No futuro De coisas que você vai fazer Que as pessoas vão fazer Então ó Complete a regra We use be going to To talk about intentions Quando você tem uma intenção Quando você pretende fazer Alguma coisa Aquilo ela tem uma certa Existe uma certa Uma certa certeza Se é que eu posso falar assim De que aquilo vai acontecer Tá Então meio que é uma É algo É algo que vai acontecer No futuro Mas que você tem uma Uma certa certeza Em relação a isso Ó Watch out We use Sorry We usually use The short form of be With be going to É o que eu acabei de falar Então você vai falar contra ainda Ao invés de falar He is going to study English He is He is going to study English Beleza Bora praticar um pouquinho então Esse é aquele momento Que você precisa É Da pausa Da aula Buscar responder Essas perguntas Que estão aí Pra você poder ativar O conhecimento Você realmente resgatar A informação Queimar alguns neurônios aí Pra você poder É fixar isso De uma forma muito melhor Então o que que você Precisa fazer aqui Você vai completar as frases Usando a forma Short Short affirmative É aquela forma curta A forma contraída Ou negativa Do be going to Então quando tem o checkzinho Aí ó É afirmativo Quando tem o x É negativo Então ele já tá aqui No final da frase Falando se são frases afirmativas Ou negativas E aí você vai Completar com essa estrutura Going to Be going to E aí lembra que você tem Que conjugar o verbo Be Conforme a pessoa Ok Então dê pause agora E busque responder isso daí Então acreditando Que você deu pause E buscou fazer as atividades Bora responder isso daqui ó Número 1 A gente sabe que é uma frase afirmativa Ok Então Raquel Alguma coisa Go on vacation To San Francisco Então Raquel Ela é Equivalente a qual pessoa É equivalente a she Então eu sei que Como que fica O be going to Com she Is She is E o going to Você não precisa Queimar neurônios Porque vai ser sempre Going to O seu único trabalho aqui É você observar a pessoa E ver como que fica Essa pessoa Com o verbo to be Aliás Como que fica o verbo to be Com essa pessoa Ó Number 2 We Eu sei que é uma frase negativa Como que fica o verbo to be Com o we É o are Mas não é uma frase negativa Então é Aren't Bora ver como é que é Ah O 1 que eu não tinha dado a resposta É Raquel's Going to Porque ele está pedindo A forma contraída Então ao invés de eu falar Raquel is going to Eu contraio Raquel com o verbo to be Is Então fica Raquel's going to O número 2 Como é que fica isso We Aren't going to No caso aqui A contração A forma contraída Fica com o verbo to be E o not Ok Número 3 Maria Alguma coisa Tanana A frase é Negativa Então Maria É equivalente a qual pessoa Equivalente a ela Então eu sei que o verbo Que vai com she É o is Mas a frase Ela é negativa Então como é que fica isso She Isn't Going to Número 4 They E aí como que fica o verbo To be com they Sendo que a frase é afirmativa They are Aí eu vou falar contraído They're Going to have lunch Now Eles vão Almoçar Agora Número 5 I Eu E aí a frase é negativa Como é que fica o verbo To be Com eu Na negação I'm not Going to Lembre-se que a única exceção De contrair As frases negativas Entre o verbo To be E o not É a primeira pessoa Na primeira pessoa Você não tem como Contrair o Am not Então a contração Vai ficar com o sujeito Então eu não vou estudar chinês No próximo ano É muito difícil Número 6 É uma frase afirmativa E tá usando we Como é que fica o verbo To be Com we Bora ver We're We're Going to stay With our cousin In New York Nós vamos ficar Com os nossos Com o nosso primo Em Nova York Alright Número 7 Vanessa E a frase afirmativa Vanessa é equivalente Com a pessoa É ela Como é que fica o verbo To be Para ela Na afirmação Vanessa Going Porque Ele quer Como é uma frase afirmativa O verbo To be Vai ser contraído Com o sujeito No caso Vanessa Então fica Vanessa Going to compete Ok Agora vamos dar uma analisada Aqui Como que fica Essa estrutura Deixa eu apagar aqui Na interrogação Você vai ver Que não tem muito segredo Deixa eu abrir tudo Que aí eu mostro Para vocês Aqui Primeiro Essa parte O exemplo Que eu trouxe Are you going to go Are you going to go to college No I'm not Então primeiro Vamos comparar Com a afirmação You are going to go to college Você vai para a faculdade Se eu quero fazer uma pergunta Isso aqui é uma afirmação Se eu quero fazer uma pergunta Com essa estrutura aqui Be going to Que é uma estrutura Relacionada a futuro Basta você pegar o verbo subir Onde que está o verbo subir aqui? É o are Basta eu pegar ele E colocar ele no início da frase Antes do sujeito Quem que é o sujeito? É o you É o you Então eu tenho que colocar Antes do you Então fica Are you E aí eu repito Todo o resto da frase Are you going Opa Deixa eu só dar espaço aqui Porque não fica coladinho Are you going To go to college? Você vai para a faculdade? Então basicamente O que você faz É inverter a posição Do verbo subir Com o sujeito Você troca a posição deles E o resto da frase Continua igual E aí isso vai se repetir Com todas as pessoas Am I Am I going to play? Is he Is she Is it going to play? Are we Are you Are they Going to play? Tá vendo? É a mesma coisa Essa regra Se aplica para todas as pessoas Então quando alguém Te faz essa pergunta Você que está me assistindo Are you going to watch TV tonight? Você vai assistir televisão Hoje à noite E aí você vai responder Você não precisa falar Completinho Yes I am going to watch TV tonight Você vai responder isso De forma curta Como que você responde isso? Olha aqui Yes I am Se estiver perguntando para você Se estiver perguntando Sobre alguém Sobre ele Sobre ela Yes He is She is It is Ou se estiver falando Sobre nós Você E outras pessoas Yes We are They are Se for sobre eles Ou elas Ok? E aí se for negação É a mesma estrutura Só que aí você acrescenta o not No I am Not Ou I'm not Lembra sempre de contrair Porque fica mais americanizado Fica mais bonito Fica como um nativo realmente fala O brasileiro tem o costume muito De falar palavra por palavra E americanos Aliás Não só americanos Mas os nativos mesmo Eles juntam as palavras Tá bom? Essa é uma dica que eu te dou Então No He She It Isn't Se for vocês Nós Ou eles We You Aren't We aren't They aren't Então essa é o que a gente chama de Short answers Então respostas Respostas curtas Você não precisa falar Yes I'm going to travel Next year Você não precisa Yes I am Ok? É bem simples Vamos ver aqui Watch out In questions With be going to The subject goes After be É o que eu acabei de falar Você troca o sujeito Pelo verbo subir E aí o resto da frase Continua a mesma coisa Então bora praticar mais um pouquinho Aqui Olha Aqui eu tenho uma lista De frases E o que você tem que fazer É completar Com as perguntas De forma correta E já dar as respostas Então aqui eu tenho o exemplo Deixa eu fazer o seu mouse Is Lisa going to be a fashion designer? Yes She is Então observa que o verbo Está entre parênteses Be, it, go, play O que você precisa observar? Quem é o sujeito da frase O sujeito está aqui You, they, we, Joe, David You and Ben Kyle and Kath E aí antes disso daqui Vem quem? Vem o verbo subir Aí você precisa saber Qual é o verbo subir Como fica o verbo subir Com essa pessoa Como que fica o verbo subir Com you Com they Com we Com Joe E aí você coloca aqui Depois é só você repetir O going to Porque ele continua igual Para todas as pessoas E você Olha só como que é fácil, gente E aí depois você também Só precisa repetir esses verbos Porque aqui Ele já está na forma básica Você não precisa fazer nada Com esse verbo Você não conjuga esse verbo Ele fica na sua forma básica E aí depois Você vai responder no Ou yes E aí você vai colocar A pessoa que está aqui E aí você vai colocar O verbo subir Na afirmação Ou na negação Ok? Então dê pause agora Coloca sua cuca Para trabalhar aí Força sua mente E só volta da play Depois que aí Eu vou fazer a correção Junto com você Alright? Então vamos lá Acreditando, né? Estou confiando em você Que você deu pausa Forçou sua mente A trabalhar Porque é assim que a gente aprende Não adianta só ficar Assistindo um monte de vídeo Tem que colocar a mente Para trabalhar Estou acreditando Que você fez isso Vou corrigir com você Vamos lá Então número 1 Número 1 Eu sei que é you Como é que fica o verbo to be com you? É o are Então are you Depois é só repetir Going to eat that pizza Você vai comer aquela pizza? E aí se a pessoa está perguntando para você Você vai responder como? Não Eu não vou Então como é que fica isso? No I'm not Não Eu não vou Ok? Número 2 They Como é que fica o verbo to be com they? É o are Então are they Depois é só repetir Going to Que vai igual para todo mundo E o verbo go Então are they going to go to the zoo tomorrow? Eles vão ao zoológico amanhã? Yes Sim Qual é o sujeito da frase? Eles Yes They are Percebe? Não tem segredo É só você analisar a frase Perceber quem é o sujeito Como que fica o verbo com o sujeito? O que acontece nessa estrutura que going to se repete com todo mundo? O verbo que depois vai O verbo que vai depois do going to também fica na sua forma básica Se você consegue perceber isso Consegue memorizar Acabou Você aprende Você não vai ter mais dor de cabeça nunca mais com gramática Vamos lá Número 3 We Como é que fica o verbo subir com we? Are Então are we Estrutura básica Going to O verbo play Fica na forma básica Então Are we going to play baseball? Yes Então Nós vamos jogar Baseball? Yes We are Ou dependendo pra quem ele tá apontando Sim Vocês Vocês vão Ou nós vamos Se tiver incluindo a pessoa com quem você tá falando Por isso que tá We Ou you Depende um pouco da ideia que tá sendo transmitida Às vezes só a frase ela não dá ideia Então O contexto A pessoa apontando É que você vai saber a quem que ela tá se referindo De fato Número 4 Joe Joe é equivalente a qual pessoa? É o nome de uma pessoa Né? Equivalente a he ou she Perfeito? Então como é que fica he ou she com o verbo subir? Is Então Is Joe Estrutura básica Going to Arisha Arisha For the choir Repete a estrutura Ele não vai No He Isn't Tá negando? Seis You and Ben You and Ben Equivalente a qual pessoa? Vocês Se eu tô falando e tô apontando pra você You and Ben Então é vocês Como é que fica o verbo subir com você? Com vocês? Desculpa Are Então Are you and Ben going to go to the gym today? Você e o Ben e o Ben vão para a academia hoje? Não Nós não vamos Né? A pessoa já tá negando No We aren't Como eu tô falando você que vai me responder Quando você responde muda o sujeito Aí se torna We Por isso que não tá you Tem que ficar atento a esse tipo de coisinha também E por último Kyle and Kath Kyle and Kath É o que? É eles Como é que fica o verbo subir com eles? Are Então Are Kyle and Kath Going to get married? Kyle and Kath Vão se casar? Sim Eles vão Yes They are Talvez gente Não tenha muito segredo Você tem que ter Atenção Se concentrar E analisar a frase Pra você saber exatamente O que vai com cada um Aí aqui eu só trouxe mais uma observação Sobre o Be going to Porque lá atrás Eu falei que o Be going to É usado pra você falar de Intenção Coisas que você quer fazer Que você vai fazer E que meio que já tá A caminho de se realizar Só que o Be going to Também é usado pra Prediction Que é quando você supõe Que aquilo vai acontecer Aí você olha pra alguma coisa Hum Isso vai dar Entende? Aí você já tá vendo Que aquilo não vai funcionar Então é uma prediction We use Be going to For a prediction Based on Present Evidence Então baseado numa Uma evidência presente Você olha praquilo e fala Opa, peraí Cuidado que isso vai dar ruim Então ó He loves extreme sports He's going to be A stuntman Então o que é stuntman? É dublê Então ele ama Esportes radicais Ele vai ser Um dublê Então Ele já tá vendo aqui Pô, ele gosta tanto Daquilo que Muito provavelmente Ele vai ser um dublê Entende? Bora dar uma olhada Aqui no Watch Out We use Be going to When there is something In the present Which tells us About the future Então você usa O Be going to Também quando você Vê alguma coisa E aquilo pode Aquilo te contar Algo sobre o futuro Você já Já vislumbra ali Alguma coisa Acontecer a partir Daquilo Por isso que A gente falou Do prediction Ó o exemplo Watch out The cat Is going to steal the fish Então o gato vai Roubar o peixe Alright? Então você tá vendo Que a coisa ali Vai dar Vai acontecer Gente Então é isso Eu espero que você Tenha gostado da aula Baixe o arquivo em PDF MP3 Pratique Estude isso daí Beleza? Porque lembra que você Tem que fixar esse conteúdo Não adianta só assistir a aula E se você gostou Deixa seu like Se você ficar na dúvida Coloca nos comentários Aqui que eu vou te responder E se você ainda não tá inscrito No meu canal Meu filho Minha filha Tá esperando o que? Se inscreve aí Alright? See you Bye bye Vamos lá Primeiro eu vou explicar pra você Como que eu utilizo o eu Na forma afirmativa e negativa Aí a gente já começa aqui Com um negócio meio louco All design sustainable buildings I want to live in a big city Beleza Então vamos primeiro Esclarecer alguma coisa O eu Então ele é um verbo Que a gente chama de verbo modal Ele é um verbo Que quando você coloca ele na frase Ele não tem sentido nenhum Não tem como eu traduzir o eu O eu significa isso Ele não significa nada Mas ele tem uma função muito importante Porque ele muda a forma do verbo Quando a gente traduz para o português Então olha aqui Aqui deixa eu usar um mais fácil I will work Ok? Eu vou trabalhar Ou você pode traduzir como Eu trabalharei Eu gosto mais de traduzir como Eu trabalharei Eu vou explicar daqui a pouquinho Por que isso pra você Então observe aqui Que o verbo É o verbo To work Que significa Trabalhar Ok? O verbo significa trabalhar Mas como eu coloquei o danadinho do eu Aqui entre a pessoa Entre o sujeito E o verbo Esse verbo Work Ele não vai ser Como seria em português Né? Ó I É como seria no presente Desculpa I work Eu trabalho Não Ele vai se transformar em I will work Eu trabalharei Ou eu vou trabalhar Você escolhe como que faz mais sentido pra você Então note que esse will O que ele fez? No inglês não mudou nada Você só colocou ele lá Já deu uma ideia de que é futuro Mas em português Quando você vai traduzir Ele ganha o que? Essa terminação que a gente fala Que é a terminação de futuro Eu trabalharei Eu comerei Você dançará Eles viajarão Então essas terminações ÃO EI A É o que quando você faz a tradução Que se transforma no português Esse will Então se você me perguntar O que que o will significa? Ele não tem tradução Mas ele tem uma função de alterar o verbo E colocar a frase no futuro E é quando você traduz para o português É que o verbo passa a ganhar essa terminação de futuro Que é no nosso caso Mas no inglês Basicamente não acontece nada O que que é importante você observar? Ó Vou abrir aqui a tabelinha para você Ó O will Ele vai com todas as pessoas Ele não Eu não tenho uma variação do will O will é o mesmo para todo mundo Ó I Will You Will He Will Não vou colocar todas as pessoas aqui não Só para você ver ó They Will Ele é o mesmo para todas as pessoas Por isso que eu falo que em inglês é muito simples E depois do eu O verbo que o segue Pode ser qualquer verbo Eu Dançarei Eu viajarei Eu trabalharei Eu cantarei Pode ser qualquer verbo Esse verbo que vem depois do eu Ele fica na forma básica Por exemplo O verbo To cook Que é Cozinhar Quando eu falo To cook Ele está na sua forma infinitiva Que no português é esse Ar Er Ir Cozinhar Beber Dançar Falar Ok Só que quando eu falo que ele está na forma básica É porque ele não tem esse To Ele é só a palavrinha mesmo Cook Travel Dance Play Ok É só isso Então o verbo ele fica na sua forma básica I will cook You will travel He will dance They will play Percebe? Então o verbo ficou na forma básica E aí eu preciso chamar a sua atenção Porque é uma coisa que é muito usada É a short form Porque ao invés de eu falar You will They will She will Eu falo como? Eu falo com a forma contraída I will Fica All All Eu sei que é um pouquinho difícil de falar no início Porque é o Dark L Que a gente fala Quando a língua vai para trás Quando você pronuncia o L Não é igual o L do português L L A língua vai um pouquinho para trás Eu vou gravar um vídeo ensinando a pronunciar esse Dark L Mas se você pesquisar aqui no YouTube Tem um monte de professor que já ensinou isso Então pode pesquisar algum professor Coloca lá Dark L Que aí ele vai te ensinar a pronunciar corretamente Mas eu vou gravar também para vocês Daqui a alguns tempos eu grava para vocês Mas vamos lá Então ao invés de você falar I will Você fala all Assim como ao invés de você falar he will Você vai falar he'll Ok? E assim vai com todas as pessoas Então é muito mais comum eu falar essas formas contraídas dele Tá bom? Então beleza Vamos agora para a forma negativa Isso aqui que eu acabei de explicar Então foi a forma afirmativa A forma negativa basicamente o que você vai fazer é acrescentar o not O not Olha aqui ó You will travel You will not travel He will not dance They will not play Tá? Só que aí também é muito mais comum eu falar com a forma contraída Só que nesse caso a forma contraída É entre o will mais o not Que aí fica want E aí vai ser o want para todas as pessoas I want You want We want They want Fica igual para todo mundo E depois o verbo que o segue também fica na sua forma básica Ok? Então ó Complete the rule We use will or want to make predictions Então nós usamos will ou want para fazer previsões, suposições, coisas que você acha que vai acontecer E aí no próximo slide eu vou te explicar qual é a diferença do will para o be going to Beleza? Então vamos lá aqui Deixa eu acrescentar mais uma coisa Olha aqui o watch out We also use will or want to talk about future facts Então para você falar de fatos futuros Você também pode usar will They all arrive on the 11 a.m. tram Eles chegarão no trem das 11 horas Ou eles chegarão às 11 horas de trem Enfim, você escolhe aí como você quer traduzir Lembre que traduzir a gente pode brincar Não precisa ser essa coisinha quadradinha não Tá bom? Agora vamos ver então como que é a diferença do will para o be going to Gente, se você ficou na dúvida Essa aula está gravada Volta e assiste essa aula não sei quantas vezes Eu vou passar exercício para você também Você vai fazer o exercício comigo aqui durante a aula Tem exercício para você baixar e fazer E aí se você fizer tudo isso, assistiu a aula de novo, fez o exercício, ficou na dúvida Bota aqui nos comentários que eu vou te ajudar Mas o importante é você pegar a estrutura O will mais o verbo na sua forma básica Ou won't Quando ele for uma frase negativa E agora eu quero te explicar então Quando que você usa o will Quando que você usa o be going to Olha aqui ó There are more than 7 billion people on the planet And overpopulation is going to be a big problem Então ó Há mais de 7 bilhões de pessoas no planeta E a superpopulação is going to be Vai ser um grande problema Agora olha a outra frase A good education will help us make the world a better place Então observa que as frases, ambas estão falando de futuro Mas como elas foram construídas, a ideia por trás delas é diferente Ó We use will to make predictions based on an opinion Então quando você está dando uma opinião sobre o futuro Quando você está fazendo uma previsão Cara, eu acho que vai acontecer isso Você vai usar o will Então ó, olha aqui no segundo exemplo A good education will help us Então vai nos ajudar É uma opinião sua Você talvez não tem números Você não tem índice Como que você pode provar isso Você não tem isso Então você está dando uma opinião sua Agora quando você está falando Ó We use be going to make predictions based on evidence Então quando você está falando sobre o futuro Uma previsão para o futuro E é baseado em uma evidência Seja em estatística Seja em números Seja em alguma coisa que você está vendo ali Você vai usar o be going to Então basicamente é essa a diferença de um para o outro Quando eu estou falando de previsões sobre o futuro E você também pode usar o will ou want To express decisions take at the moment At the moment Então quando você acabou de tomar uma decisão aqui Agora você pode usar o will Olha aí ó It's raining hard Está chovendo pesado I'll wait until it stops Então eu vou esperar Eu esperarei até parar Porque foi uma decisão que você tomou aqui agora Pô, tomei aqui agora Então você pode usar o will Beleza? Então essa é a diferença do will Para o be going to E é importante você saber Para você realmente Não cometer alguns erros Que é muito clássico O aluno está dando uma opinião E ele está querendo usar o be going to Não, se você está dando uma opinião sua É o will que você vai usar Ok? Você só vai usar be going to Quando é baseado em uma evidência Uma coisa ali que você está vendo Um fato Pô, aqui é O gato vai roubar o peixe Se você assistiu na minha aula anterior Então é uma coisa que você está vendo Que vai acontecer Beleza? Então bora fazer um exercíciozinho aqui Para poder treinar um pouquinho melhor isso Você vai estar usando as estruturas Will Ou be going to Então você precisa analisar a frase Para você saber Qual dos dois você vai usar Lembrando que quando você usa o be going to Você precisa colocar o verbo Conjugar o verbo be De acordo com a pessoa Am, is ou are Beleza? Então vamos lá Então dê pause no vídeo Primeiro force sua mente A conseguir responder isso daqui E aí depois você volta E assiste a minha explicação A resposta que eu vou te dar Alright? Então lá, estou acreditando Que você deu pause e fez Vou lá Vou confiar em você Number one Our choir is hanging well Nosso coral está cantando bem We Win the competition Então é uma previsão de futuro Ele está prevendo que eles vão ganhar A competição Essa previsão é baseada Numa opinião própria Ou em algo que ele está vendo Que está dando um sinal Ele tem um sinal Ele está vendo alguma coisa ali Que está dando esse sinal De que eles vão ganhar Bem É um sinal que ele está ganhando Porque o grupo de coral Está cantando bem Então é um sinal Ele está tendo uma evidência De que eles vão ganhar Porque está cantando bem Ok? Se ele não tivesse evidência nenhuma Aí seria o eu Vamos lá Number two I don't think Adam likes cartoons E I don't watch Despicable Me Então Despicable Me É o meu malvado favorito É o filme, né? Então eu não acho Que o Adam gosta de cartoons É desenhos animados Então aí O que você acha? Ele está dando uma opinião própria Ou ele está dando Ou está falando Uma coisa que ele acha Baseada em nenhuma evidência Gente Não tem evidência nenhuma Ele só olhou e acha Ele não percebeu nada Não tem nenhuma evidência Você dando para ele Que o Adam não gosta de cartoons Então é uma opinião própria Por isso eu estou usando Want Vamos lá Number three It's Rainy today There aren't any clouds In the sky Então ele está falando Que não vai chover hoje Porque é uma frase negativa, né? Isso está sendo baseado Em uma opinião própria Ou em uma evidência? Não tem nenhuma chuva Desculpa Não tem nenhuma nuvem no céu Então ele olhou e não tem É uma evidência Então por ser uma evidência Você vai usar o Be going to Como eu estou falando It It isn't going to rain Number four Watch out That glass Fall off the table Então ele está falando Cuidado O copo vai cair na mesa Então ele está vendo Que alguma coisa vai acontecer Se ele está vendo Uma evidência Se é uma evidência É o Be going to Nesse caso That glass Is going to fall Number five I think Charles Don't not pass his exams Então ele está falando Que ele acha Que o Charles Vai passar nas provas Porque ele estudou Muito pesado He started very hard Isso é baseado Numa opinião própria Ou em uma evidência Só que eu preciso Chamar sua atenção Ele estudou muito pesado Estudou muito, né? Não é uma evidência Então fique ligado Que isso é uma pegadinha Se tivesse falado Assim, ah Ele fez vários simulados E tirou 80, 90% Aí sim seria uma evidência Nesse caso Isso aqui não é uma evidência Por isso eu vou usar o Will Cuidado com as pegadinhas Number six The score is three to zero To Ben and Anna Então o ponto Os gols aí Vai depender do tipo de jogo Que está acontecendo ali They Eles Alguma coisa Eles vão vencer o jogo Então eu estou vendo o placar Já está de três a zero Para Ben e Anna Então eu acho que eles vão ganhar Então isso é baseado Numa opinião própria Ou numa evidência É baseado numa evidência Já está lá três a zero Talvez já está acabando Falta um minuto para acabar Então por isso é uma evidência Por isso eu uso o Be Going To Number seven I think people Eu acho que as pessoas Usam Use only sustainable energy In the future Então eu acho que as pessoas Vão usar Apenas energia sustentável No futuro Então isso é baseado Numa opinião própria Ou numa evidência Numa opinião própria O Will Baseado em que? Se você tiver algum número Ou uma estatística De apresentar Aí você pode usar o Be Going To Senão é só uma opinião própria E agora vamos aprender aqui Como que a gente utiliza esse Will Para fazer frases no futuro Olha o exemplo que eu trouxe aí para você Will the world be a better place in the future? Yes, it will Então o mundo vai ser um lugar melhor no futuro? Então gente, vamos lá Se eu quero falar Eu quero dar a minha opinião O mundo vai ser um lugar melhor no futuro Opa, I will não, né? The world Ops The world will be a better place Então é uma opinião minha E aí eu estou usando o Will Agora se eu quero perguntar para você Eu quero saber da sua opinião O mundo vai ser um lugar melhor? Bem, o verbo modal Ele é um verbo que Ele tem uma função muito específica Ele sinaliza Não só o Will Mas todos os verbos modais Ele sinaliza que alguma coisa Está acontecendo naquela frase Seja para colocar a frase no passado Seja para você mudar o tempo verbal Como no caso do Will Como é o caso do Od Então quando eu estou usando o verbo modal E eu estou fazendo uma pergunta com ele A única coisa que você precisa fazer nessa pergunta É colocar esse verbo modal No início da frase Antes do sujeito Nesse caso O sujeito aqui É the world The world que é equivalente a it Que é coisas e animais Então O mundo será um lugar melhor? Então o que eu fiz? Eu coloquei o Will Antes do sujeito O sujeito é the world Eu simplesmente coloquei o Will Antes dele E isso vai ser para todas as pessoas Will she travel? Estou querendo saber a sua opinião Ela vai viajar mesmo? Ela viajará? Will they work? Cara, será que eles vão trabalhar mesmo? Eles trabalharão? Ok? Então é muito simples Só pegar o Will E colocar antes do sujeito Então olha aqui O meu chart Will Cadê o mouse? Aparece mouse Cadê você? Vamos lá Ok Will I Will she É o que eu acabei de falar E aí depois segue com o verbo Principal na frase E aí como é que você responde isso? Tanto na afirmação E negação Basta você responder Se for Eu Yes I Will Eu não preciso falar Yes, I will travel Não Yes, I will Ou se eu for falar não No I Won't E isso vai ser equivalente Para todas as pessoas Ele Ele vai viajar? Will he travel? Yes He will No He won't Ok? Então basicamente a estrutura é a mesma O Will E o Won't Você só vai mudar a pessoa sujeito Alright? Bora fazer alguns exercícios aqui Opa, já dei a primeira resposta Faz de conta que você não viu Bora praticar um pouquinho Porque a gente tem que fixar esse conteúdo Ele é simples Ele é tranquilo Mas tem que praticar Para poder fixar E garantir que essa informação Está sendo armazenada Na sua memória de longo prazo Vamos lá O que você precisa fazer? Você vai pegar essas palavras Que estão aqui no box Be, become, get, go, travel, use, wear, and win Be, seu, estar, become, se tornar, transformar Get é um verbo coringa Pode significar várias coisas Mas às vezes é no sentido de conseguir pegar Go, ir, travel, viajar, use, usar, wear, vestir E o win, vencer O que você vai fazer aqui É montar frases interrogativos Com o eu e esses verbos E aí você vai ter que responder aqui do lado Na afirmação ou negação Vamos lá Então dê pausa lá no vídeo E só volte a dar play Quando você realmente ter feito essa atividade Bem, acreditando Estou confiando mais uma vez em você Que você deu pausa E você forçou sua mente E sua cachorra A fazer algumas mágicas aí dentro Com seus neurônios Eu vou dar Vou explicar aqui pra você Vamos lá Número 1 Alguma coisa? There Tananã More technology in the future Yes, there Então ele está querendo saber se haverá mais tecnologia no futuro Bem, gente, aqui é muito simples Eu vou te falar já de cara aqui Como eu estou fazendo perguntas com o eu O eu, ele vai ser o mesmo pra todas as pessoas Você não precisa nem queimar neurônio O eu é o mesmo pra todas as pessoas Não tem variação E como é pergunta, ele vai no início da frase Então, o eu, there Que é no sentido de existir Existirá O eu, there Qual é o verbo que cabe aqui? Will there be, né? Porque there is Lembra do there is e there are? Eu já tive uma aula sobre isso aqui, hein? There is And there are Então existe e existem, né? Então todas as vezes que eu estou falando sobre existir Eu vou usar o verbo to be com there Só que nesse caso é uma pergunta Deixa eu colocar aqui É uma pergunta com o verbo modal will Então will there Eu não posso falar Will there is ou there are Por que que eu não posso? Lembra que quando eu uso o will O verbo fica na forma básica Qual é a forma básica do verbo to be? É be Então por isso que fica Will there be more technology Beleza E aí eu vou responder yes, there O que que você colocou? There will Porque quando eu estou respondendo Eu vou usar o sujeito Mais o verbo No caso o verbo modal will E aqui quem está fazendo o papel do sujeito É o there Que dá essa ideia de existir Beleza? Number two Eu já sei que é o will Que ele vai para todo mundo E aí eu acabei já dando a resposta para você Will you get a new car for your birthday? Você vai ganhar? Você vai conseguir? Você vai ter um novo carro para o seu aniversário? No Ai Como é que fica então? No I won't Eu estou negando E aí você vai sempre saber que aqui nessa segunda parte Ou é o will Ou é o won't Por que isso? Porque o will e o won't vai com todas as pessoas Não tem nenhum tipo de variação para eles Beleza? Número três A gente já sabe que é o will todo mundo Com todo mundo Logo no início da frase Will we The game Então o que que a gente faz com o jogo? A gente ganha o jogo Ou perde, né? Nesse caso não tem que perder Então vai ser o win Will we win the game? Nós vamos ganhar o jogo? Yes We Will Perguntas com o will Eu respondo com o will Número quatro Eu já sei que é o will Porque é uma pergunta com o futuro Will Maria Turn around to Paris next month O que que a gente faz em Paris? A gente viaja A gente vai para Paris E aí aqui pode Caberia duas possibilidades Go and travel E aí você precisaria analisar Para ver se outra frase Não cabe só um Porque aí é por eliminação mesmo Entende? Nesse caso a gente vai usar o go Porque lá embaixo a gente vai usar Aliás O travel já foi usado aqui em cima Já está eliminado o travel Por esse motivo Que não tem como usar o travel No caso é o go mesmo Will Maria go to Paris next month? Yes She Will Número cinco Will people A gente sabe que é o will Todo mundo Computers in a hundred years Então o que que a gente faz com o computador? A gente usa o computador Will people use As pessoas vão usar computadores em cem anos? Afirmação Yes They will Número seis Will you That blue dress To the wedding Wedding Então o que que a gente faz com um vestido azul? A gente veste o vestido Então wear Will you wear E aí você vai responder No I won't Número seis The last one Will Oliver Become O Oliver vai se tornar um jogador de futebol profissional? Não Ele não vai No He won't Poor Oliver He won't be a soccer player Guys Então é isso Eu espero que você tenha gostado da aula Lembre-se de baixar PDF MP3 Praticar Assiste essa aula mais uma vez Que essa é uma aula muito importante Se você ficar na dúvida Coloca nos comentários Que eu vou responder Eu vou tirar suas dúvidas E lembre-se De não se esquecer De se lembrar De se inscrever no meu canal Marca os amiguinhos Chama os contatinhos Pra poder curtir Se inscrever no canal Que aí eu vou ficar super feliz Beleza? Então é isso gente Um forte abraço Tchau, tchau Então vamos lá Eu trouxe aqui um exemplo aqui pra você If I get married I won't have more than one child Então se eu casar Get married I won't have Eu não vou ter mais do que um filho Então bora ver mais alguns exemplos Que eu trouxe aqui ó If I pass my driving test Se eu passar na minha prova de direção De carro My mom will be happy Então se eu passar na prova de direção Minha mãe ficará feliz Então o que você já pode observar aqui Esse conditional Esse first conditional Ele é composto pelo if E depois eu tenho o will Então basicamente a estrutura desse first conditional É isso daqui tá If will E aí eu vou esmiuçar um pouquinho mais pra você Vamos dar mais um exemplo aqui ó If I don't pass Ah não, aqui já tá negação Vamos continuar aqui na afirmação Que aí depois eu parto pra negação e interrogação Então o que você pode notar aqui Eu tô usando o if O if é que me dá o sinal de que é uma frase de condicional Tá bom? É ele que me sinaliza Ó, essa frase é um condicional Ou condicionante Enfim, do jeito que você preferir Vamos lá Então if É ele vai sinalizar Então eu tenho o if E aí depois eu tenho a pessoa Eu posso falar com qualquer pessoa If I If you If we Então vamos pegar algum exemplo aqui ó If we Se nós trabalharmos If we work Se nós trabalharmos Aí você tem a virgulazinha Nós seremos ricos Mentira né? A gente sabe que não é bem assim We will be rich Nós seremos ricos Então o que você tá percebendo aqui? Eu tenho o if Eu tenho a pessoa Tá? E aí eu poderia trocar esse o e Por i Eu poderia trocar por they Não importa Poderia ser qualquer pessoa E aí eu daqui a pouco vou te chamar a atenção Só pra uma coisinha E aí depois eu tenho o verbo Que aí esse verbo Ele tá o que? No presente Isso aqui é presente Eu tô falando de coisas nesse momento Que se acontecessem E vai resultar numa situação no futuro E aí por isso que na segunda parte da frase Tá vendo que eu tô separando essa frase pela vírgula Na segunda parte Que é o que a gente chama de man clause A primeira parte é if clause Olha aqui no mouse ó If clause Essa parte tem o if A man clause É a parte que tem Que é depois da vírgula Ou numa outra situação Vou explicar mais detalhadamente pra você Mas basicamente Uma frase de first conditional Ela se divide em duas situações If clause Que é o que eu gosto de chamar de uma possibilidade Possibilidade Vamos traduzir dessa forma Que vai ficar mais claro pra você If clause é uma possibilidade E o man clause É uma É um resultado É o resultado dessa possibilidade Se acontecer tal coisa Vai ter esse resultado Então memoriza dessa forma If clause Possibilidade Man clause É o resultado que vai vir A partir dessa possibilidade Essa possibilidade Se transformar em realidade Então If clause Essa parte tem o if If we work We will be rich Esse We will be rich Ele é então O nosso Deixa eu colocar o azulzinho aqui Não Tá muito Vou deixar o verde mesmo Ó Que é o verde já Né Pegaram a referência Né Verde Be rich Ok Então If we work Se nós trabalharmos Nós seremos ricos If Possibilidade Então É uma possibilidade Significa que você não faz isso agora Se nós trabalharmos E aí O resultado dessa possibilidade É Nós seremos ricos Como que isso foi construído? Muito simples Coloquei o if Coloquei a pessoa Coloquei o verbo Que fica no presente Depois Na parte do resultado Dessa possibilidade Eu tenho novamente A pessoa Só que agora Eu vou usar o que? Vou usar o eu Porque eu estou falando De uma ação no futuro De uma coisa Que pode acontecer É uma possibilidade É um resultado possível E aí depois Eu tenho o verbo Na forma básica Porque quando você já aprendeu Na aula do eu Quando eu estou usando o eu O verbo que vem depois dele É o verbo O verbo fica na forma básica Vamos pegar mais um exemplo aqui Se ela Vou colocar aqui Se ela viajar Eu não falei que a frase Ela está no presente Aqui Esse if If she travels Por esse motivo O verbo não é travel É travels Porque quando eu estou falando Ele e ela He, she E o it Eu preciso conjugar o verbo No presente Então If she travels Ela vai ficar feliz She will Be Happy Ok Ela vai ficar feliz Vamos mudar um pouquinho O ficar Vamos colocar que ela vai Conhecer novos lugares She will Know New Places Se ela viajar Ela vai conhecer Novos lugares Então Observa a estrutura Olha A estrutura She will Know Places She will She will Know New Places If she Travels É então A nossa Possibilidade E a outra Parte É então O resultado Dessa possibilidade Isso é o nosso First conditional Tá E aí a gente pode fazer Essas frases De outras formas Eu posso fazer ela Na negação Então ao invés de eu falar If we work Eu posso falar Se nós não trabalharmos Nós não seremos ricos Nós não seremos ricos Só que você sabe Que é muito mais comum Eu falar o que We won't Be rich Então se nós não trabalharmos Nós não seremos ricos Se ela não viajar If she doesn't travel E aí lembra que como eu usei o auxiliar Doesn't O verbo volta para a forma básica If she doesn't travel She won't Sai o eu E aí fica won't Porque eu estou negando Ela não vai conhecer novos lugares E aí eu posso Inclusive Olha aqui Eu posso inclusive fazer pergunta Se você passar na sua aula De carro De moto De direção Sua mãe vai ficar feliz O que aconteceu aqui? Eu fiz uma pergunta Olha a afirmação Afirmação My mom will be happy E aí é uma interrogação É só colocar o eu No início da frase Antes do sujeito Will your mom be happy? Então essa aqui É a forma mais comum De você construir A first conditional É quando você começa Uma frase Usando o if Tá vendo? Eu começo a frase com o if E aí depois Eu tenho o resultado Dessa possibilidade Mas é possível também Você fazer o contrário Começar a frase Com o resultado possível E depois Falar sobre essa possibilidade Olha aqui o exemplo My mom will be happy Minha mãe ficará feliz Se eu passar Na aula de direção O que mudou aqui? Mudou nada Aliás mudou uma coisinha Se você observar aqui Se eu começo a frase Com o if Eu tenho que colocar A virgulazinha Quando termina Essa primeira parte Da frase Que é uma parte De possibilidade Porque aí eu divido ela Para então eu falar Do resultado Dessa possibilidade Agora se eu começo A frase Falando do resultado Minha mãe ficará feliz É o resultado Qual que é a possibilidade Que vai gerar Esse resultado? Por que que ela vai ficar feliz? Se você Se eu passar Na prova de direção Na prova de carro Então eu posso inverter Eu posso começar Falando do resultado Que vai acontecer Se tal coisa acontecer Entende? É meio confuso isso Eu admito Por isso que essa aula Eu super recomendo Que você assista Duas vezes Três vezes Daqui a pouco Vai ter exercício Faça os exercícios Nesse caso Eu gosto muito De linkar o português Com o inglês Começa a pensar Em coisas no português E aí você joga Isso para o inglês Se eu viajar Se você viajar O que que vai acontecer? Se eu viajar Eu vou conhecer Novas pessoas Se eu ganhar O jogo Eu vou ficar feliz Você começa a pensar Isso em português E depois você joga Para o inglês Isso é uma técnica boa Que vai te ajudar A assimilar Com o português Porque o O first conditional É igualzinho Em português Não tem segredo Não tem segredo nenhum Então continuando aqui Eu tenho as mesmas possibilidades Você pode negar My mom won't be happy Minha mãe não ficará feliz Se eu não passar Na prova de direção Minha mãe ficará feliz Se eu passar Na prova de direção Will your mom be happy If you pass your driving test? Percebe? É a mesma coisa Você só mudou a ordem Da primeira Da possibilidade Do resultado Da possibilidade E aí lembrando Que se você começa Sua frase Isso eu estou falando De parte escrita Se você começa Sua frase Escrevendo com o If Você precisa então Colocar a vírgula Para separar esses dois Mas se você começa Já trazendo o resultado Não tem vírgula nenhuma Beleza? Então o que ele está falando? Que a gente usa A primeira condicional Para falar de ações Futuras De situações No futuro Que a pessoa Que está falando Acha que é possível Então é uma coisa real Uma coisa que você acha Que pode acontecer sim Vamos fazer alguns exercícios Aqui Olha Eu tenho essas frases E o que você precisa fazer É completar Esses espaços Usando a regrinha Que você acabou de aprender De primeira condicional E você vai usar Isso que está Entre parênteses O verbo E observe que às vezes Está negação Not to win Not to get up Às vezes está na afirmação Às vezes é a interrogação Olha aqui a interrogação Então você precisa se lembrar De todas as regras Está vendo por que eu falei Que agora a gente começa A entrar no conteúdo Um pouco mais denso? Porque não é só mais uma coisa Que está envolvida Você precisa se lembrar Como é que faz perguntas Na afirmação Frases da afirmação Interrogação Negação Você precisa se lembrar Como é que fica a pergunta Com o eu Como é que fica a frase Com negativa Com o eu Então se você caiu aqui Sem paraquedas Eu super recomendo Que você assista Desde a primeira aula Porque foi um conteúdo Atrás do outro Sequencial Que vai te ajudar muito A entender tudo isso daqui Tá bom? Então eu super recomendo Que você faça isso Antes de você fazer esse exercício Ou até mesmo Antes de você continuar essa aula Mas se você está dando show Se você está dominando Tudo isso daqui Bora fazer essa atividade O que você vai fazer aqui agora? Você vai dar pausa nessa aula Deixa eu apagar aqui Enquanto eu vou falando com você Dê pausa nessa aula Veja essas frases E busca responder aí Por sua conta E aí depois você só dá play Quando você terminar de responder Alright? Então vamos lá Confiando que você realmente fez Isso que eu te falei Bora começar a encontrar As respostas aqui O número 1 I Alguma coisa The dance competition If I don't practice Observe o seguinte O if já está aqui na frase Ele está no final Então se ele está no final Eu sei que na primeira parte Eu tenho que estar usando o que? O eu Porque o primeiro condicional Não é basicamente If Mais Vou colocar a fórmula aqui Mais pessoa Mais verbo No presente E depois eu tenho Aqui é a parte da possibilidade Aí eu tenho o resultado Da possibilidade Que é composto de quê? De pessoa Mais o eu Mais verbo Na forma básica Então essa aqui é a fórmula Vou deixar ela aqui Para te ajudar Então se você identificou Que o if já está aqui Então essa primeira parte Eu não vou usar Eu vou usar essa segunda parte Que é o quê? Pessoa mais o eu Então I O eu Só que a frase é negativa Então I won't O em O verbo é o em I won't o em Vamos analisar dessa forma Que vai ficar mais fácil para você Ó Número 2 Jump Get up Que é o que está aqui If he does Ó Observe que o if está aqui Já está o if Então essa primeira parte É essa parte Que tem pessoa Mais o eu Então é uma frase negativa Como é que fica O will not Contraído Won't get up Ó John won't get up If he doesn't set his alarm Então ele não se levanta O John não se levanta Se ele não configurar O alarme dele Número 3 Já o número 3 Aqui é uma pergunta É uma pergunta Vamos ver se tem o if aqui Ó Já tem o if Então se tem o if Você tem que fazer o que? Você vai ter que usar Essa outra parte Que é pessoa Mais o eu Mais verbo Na forma básica Só que é uma pergunta Então você sabe Que você começa a pergunta Usando o eu Will you E aí eu tenho O verbo travel Will you travel to America If you save enough money Você vai viajar Você vai viajar Para a América Para os Estados Unidos Estados Unidos Se você guardar Dinheiro suficiente Depois Número 4 Ray will be happy If he Tanana His project On time Então aqui Eu tenho Eu vou ter que agora Fazer diferente Ó Ray will be happy If he O que ele está pedindo É para eu completar Essa parte Que é do if Então como é que eu Completo a parte do if É if Mais pessoa Ó If Mais o he Já está aqui Depois eu tenho O verbo no presente O verbo é finish Como é que fica o finish No presente Conjugado para o re Fica finishes Então O Ray ficará feliz Se ele terminar O projeto dele Na hora certa No tempo certo Número 5 If you If you Se você Alguma coisa All the house works Se você fizer Todo o trabalho de casa Todas as tarefas de casa Eu vou cozinhar Beleza Observa aqui Que o que está sendo pedido É essa parte Da possibilidade Que é o if Como é que é essa parte Da possibilidade É if Mais pessoa Mais verbo no presente Então if Mais pessoa Já está aqui Falta o verbo no presente O verbo é do Como é que fica do Com you No presente Do Não tem segredo Número 6 If the boys play Computer games All night Se os meninos Brincar de jogos De computador A noite toda Eles Alguma coisa Aqui é o verbo be Eles ficarão muito cansados Para a escola Beleza Então o if Já está aqui Então o que ele está pedindo É essa segunda parte Que é a pessoa Mais o eu A pessoa já está aqui They Então eu tenho que colocar o eu They will E aí eu tenho que colocar o verbo Na forma básica Como é que é a forma básica Do verbo be Na verdade Já é o próprio be Então they will be Aí é contraído They'll be too tired For school Depois o número 7 Your health If you do 30 minutos Of exercise Every day Improve é melhorar Sua saúde Irá melhorar Bem Observa que o if Já está na frase Já está aqui Então observa que eu não vou usar A primeira parte Dessa condicional Eu vou usar Eu vou usar a segunda parte Da condicional Que é o que? É pessoa Mais o eu Então pessoa No caso de your health Na verdade é o sujeito As vezes eu falo pessoa Mas lembre disso Que é o sujeito Sujeito Que é o your health Já está aqui Eu vou colocar o eu Your health will E aí eu tenho o verbo Na forma básica Que é improve Como é que é a forma básica Do verbo improve? Improve Your health will improve If you do 30 minutes Sua saúde melhorará Ficará melhor Se você praticar 30 minutos de exercício Gente Então é isso Eu sei que a primeira condicional Se você nunca viu É um pouquinho complicada Dá um pouquinho De dor de cabeça Então você precisa praticar Você precisa assistir essa aula Mais de uma vez Você precisa baixar o PDF MP3 Escrever frases Escreva muitas frases Se tal coisa acontecer Se ela fizer tal coisa Se ele fizer tal coisa Faça frases na afirmação Interrogação Negação Coloca algumas frases aqui Nos comentários Que você mesmo criou Que aí eu corrijo pra você Aí eu vou te falar Ah você está errando nisso Está errando aquilo Beleza? Então eu aguardo Suas frases aqui nos comentários Para eu poder te ajudar E lembre-se de baixar o PDF MP3 E pelo amor de Deus Se inscreva no meu canal também Então forte abraço Tchau tchau Eu trouxe aqui alguns exemplos Para você Primeiro A pergunta é Qual é o esporte mais popular? E aí Alguém responde A lot of people have tried Kitesurfing Então muitas pessoas Experimentaram kitesurfing Kitesurfing é esse esporte Que você está vendo aí na tela Tá O present perfect A estrutura dele Como você montar a frase Na afirmação Interrogação Negação Não é difícil É algo simples Relativamente simples A gente só precisa ter alguns cuidados A questão mesmo Fundamental É quando você utilizar O present perfect E quando você utilizar O simple past Nessa aula Eu vou introduzir Esse conceito Essa ideia Mas na aula Na próxima aula Na aula 35 Do nosso curso de gramática essencial Eu vou esmiuçar Eu vou trazer detalhe por detalhe Vou trazer atividades Focadas nisso Para poder fixar Tá bom? Então essa aula e a próxima Elas são complementares Elas conversam entre elas Então vamos lá Olha aqui Subject Subject é um sujeito Então quando o sujeito for I, you, we, and they Você vai usar o have Ou o haven't Se a frase for afirmativa Você usa o have Se ela for negativa Você usa o haven't Importante O verbo que segue Ele vai ficar no participo Daqui a pouco eu vou falar Sobre o que é o verbo No participo Mas primeiro vamos focar Então nessa estrutura aqui Que é o have O haven't Ou o has E o hasn't Quando a frase for He, she e o it Você vai usar o has Ou o hasn't Has para afirmativa E has para negativa E o verbo também vai na sua forma básica Então se eu fosse colocar numa forma Seria esse daqui Pessoa Mais have Ou has Frases afirmativas Mais o verbo Verbo no participio Essa é a fórmula mágica Do present perfect Se for uma negação Eu vou fazer a mesma coisa Só que aí eu vou colocar quem Have, has Mais O not Mais O verbo no participio Tá? Então frase afirmativa E frase negativa Vamos pegar alguns exemplos aqui Ah, só lembrando gente Só lembrando O have Mais o not É muito mais comum Os nativos falam muito mais contraído Isso Conectados Haven't Assim como Has Not É mais comum eu falar Hasn't Então memoriza isso É muito mais fácil você aprender Falando haven't E hasn't Porque se você acostuma Falando have not Has not Depois pra você reprogramar Sua mente pra falar Haven't E hasn't Você vai ter mais dificuldade Quando que um nativo Ele fala Have not Has not Quando ele quer dar ênfase Eu não trabalhei naquela empresa I have not worked In that company Ok? Quando ele quer dar ênfase A isso Aí sim Ele vai falar separadinho Aí ele vai falar mais devagar Vai falar com mais ignorância Enfim Bem, então o que você precisa observar Basicamente é Se a frase é afirmativa Ou negativa Tá? Aí você vai saber Se você vai usar o have ou haven't Ou se a frase é Primeiro se ela é afirmativa ou negativa E depois Qual é o sujeito da frase Qual é a pessoa da frase Se for Are you We and they É have Ou haven't Se for he She It É has Ou hasn't Vamos pegar um exemplo aqui I Opa I Have Worked Eu trabalhei Eu não vou colocar o complemento Porque eu quero focar na estrutura do present perfect Eu trabalhei em tal empresa Se eu quero falar ela Ela trabalhou She Has Worked Ela trabalhou Então o que mudou aqui Então o que mudou aqui O que mudou foi isso daqui O have E o has Mudou a pessoa Eu vou mudar ela Observe que a estrutura continua a mesma Frase afirmativa Pessoa Have ou has Mas o verbo não participa Não mudou nada Se for uma frase negativa Eu vou falar como I haven't Eu não trabalhei I haven't worked Ela não trabalhou She Hasn't Worked Ok? Bem simples a estrutura Tá, agora vamos lá Uma informação importante Ao invés de eu falar I have É muito mais comum eu falar I've Então ao invés de eu falar I have worked Eu vou falar I've worked É muito mais comum Lembra que o americano Principalmente o nativo Ele gosta muito de linkar as palavras De conectar Ele vai fazer de tudo Para poder reduzir isso I have worked I've worked Mesma coisa se eu falar You have É mais comum você falar You've He Has His Aí aqui você tem que ter que cuidar Para você não confundir Com o verbo to be Eu vou fazer uma aula especial Comparando quando é verbo to be E quando é o present perfect Para poder deixar isso claro Eu gosto muito de ir por partes Eu gosto muito de citar Esse filósofo Esse grande filósofo Que é o Jack Stripador Vamos por partes Para não confundir tudo Então eu só chamei sua atenção Porque eu vou gravar Uma outra aula explicando Quando que é o present perfect Quando que é o verbo to be Então se eu quero fazer Se eu quero falar She has É mais comum eu falar She's It has It Vai anotando aí gente É importante anotar Para você poder memorizar Quando você escreve Ajuda a lembrar melhor Então aqui são as formas contraídas Beleza Vamos continuar aqui Choose the correct alternative To complete the rule We use the present perfect When we know Or don't know When a past action happened Então e aí O que você acha? Quanto que a gente usa o present perfect? Quando a gente sabe Ou quando a gente não sabe Quando a ação no passado aconteceu? O que que vocês acham? Chuta aí Bora ver? Quando nós não sabemos Essa é uma das diferenças Do presente perfeito Para o passado simples Quando você não sabe Quando uma ação aconteceu Você usa o present perfect Quando você sabe Quando aconteceu É o simple past Na próxima aula Eu vou explicar isso Mais detalhadamente Então a gente não usa o presente perfeito Para se referir a uma ação no passado Que foi concluída Isso também eu vou trazer Mais esmiuçado Na nossa próxima aula Vamos lá E aí aqui vocês viram Deixa eu voltar aqui a tela Aqui vocês viram que eu tenho A fórmula É o sujeito Have ou has Mais o participio dos verbos E aqui eu vou explicar um pouquinho Sobre os participios Para você Para você poder entender isso De uma vez por todas Aqui ó Linda hasn't done Ocean sports before Então Linda Não fez Não praticou esportes oceânicos Antes Bem O que você precisa saber Sobre o participio dos verbos Quando o verbo Ele é regular Olha aqui na tabelinha Para você ó Regular verbs E regular verbs Eu tenho ele A forma básica Então por exemplo Finish Ele está na sua forma básica Forma básica Quando ele não está conjugado O passado desse verbo Para ele ser regular Basta você acrescentar o ed Que aí foi para o passado Simples dele E aí o participio dele Ele é o mesmo do passado simples Por quê? Porque ele é um verbo regular A regra diz Quando o verbo é regular A forma que ele fica No passado simples É a forma que ele fica No participio O que eu recomendo a você? Você não sabe Como conjugar os verbos No passado simples? Tem uma aula aqui na playlist Procura aqui Simple Past Que aí eu explico detalhadamente Como colocar os verbos No passado simples Que por exemplo O verbo study Ele é um verbo regular Só que a regrinha É um pouquinho diferente Eu tiro o y E acrescento i a d Eu não vou entrar em detalhes aqui Senão a aula vai ficar muito grande E eu já expliquei isso anteriormente Então é só você procurar essa aula Simple Past Procura esse conteúdo Que você vai fixar Essas informações De uma forma muito melhor Mas bora continuar aqui Visit Verbo regular Aqui você tem a d Visire Visire Tanto para o passado simples Quanto para o participio Então a regra de participio É essa Verbos regulares O verbo fica no participio Da mesma forma que fica No Simple Past No passado simples Aí aqui nós temos Os danados Dos verbos Irregulares É por isso que as pessoas Às vezes elas reclamam Do Present Perfect Porque ele introduz Aí o participio Dos verbos E aí quando você tem Os verbos regulares Realmente você precisa Colocar mais energia Para você aprender Porque o regular Ele não tem regra Ele vai ser de um jeito Vai ser de outro Às vezes vai ser do mesmo jeito E aí só vai mudar A forma de pronunciar E o que você tem que fazer? Você tem que estudar Você tem que assistir Filmes, séries, músicas Ouvir músicas Você tem que ler E prestar atenção No presente perfeito No participio dos verbos Eu vou colocar uma lista Aqui dos principais verbos No participio Dos verbos irregulares Mas é importante Você memorizar isso Não memorize isolado Coloque isso em frases Que aí é uma forma melhor Do seu cérebro aprender Então olha aqui Ser Que é a forma básica do verbo Só Que é o passado simples E sem Que é o participio desse verbo Tá vendo que ficou totalmente diferente Das três formas Essa aqui é a mágica Do 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 Past participle It Que é comer Eit Que é comeu E iram Que é comido Então tá vendo que mudou completamente aí As três formas Watch out There are no rules Então não há regras Para o participio Dos verbos regulares Tente aprendê-los E aí como é que você vai aprender Por meio de frases Sentenças Tá bom Gente vamos lá O que a gente vai fazer agora Nossa atividade de fixação Eu trouxe algumas frases Prontas para você Você só tem que pegar Esses verbos que estão aí Nos charts Be Climb Do It Fly Go Here And See E aí você vai colocar ele Dentro Desses espaços em brancos Usando a regra Do presente perfeito Have ou has E observando Que você precisa colocar Os verbos no participio Lembrando que temos Verbos regulares Verbos irregulares E você também tem que observar Se a frase é afirmativa Ou negativa Xinho Frase negativa Check Frase afirmativa Tá vendo Que eu falei pra você Que a gente com essa volta As aulas Os conteúdos ia ser mais densos Você precisa então Ter um background Muito grande Você precisa saber Simple present Simple past Pra você poder realmente Conseguir desenvolver Se você não domina isso Eu super recomendo Que você volte lá Desde a primeira aula Nosso curso de gramática essencial Pra você fixar esses conteúdos Você tem que ter uma base sólida Pra você poder avançar E o present perfect Ele já começa a introduzir Aí um pouquinho de tudo E cada vez vai ficar mais Densos nossos conteúdos A partir de agora Tá Então dê pause na aula Busque responder E aí eu já faço a correção com você Vamos lá então O exemplo já tá feito I haven't heard that song before Eu não escutei aquela música antes É aqui Já tá feito Vamos partir pro 1 então Paul Ta-na-na To work Eu sei que é a frase afirmativa Se eu sei que é a frase afirmativa Eu vou usar o have Ou o has E aí o have e o has Vai depender da pessoa Como eu tô falando Paul Paul é ele Então eu uso o has Então basicamente Eu tenho que colocar Paul has gone Porque aí eu tô dando ideia Que Paulo foi ao trabalho E aí no caso o verbo é go E a forma do participo do verbo go é gone Jane and Rebecca Jane and Rebecca é elas Então é they Então se é they E a frase afirmativa Eu sei que basta eu colocar o have E aí Jane and Rebecca Pompeii é de cinema Pompeii é o filme né Pompeii eu acho que foi assim Que foi traduzida em português Então elas foram o que? Assistir Elas foram ver na verdade Jane and Rebecca Have seen O verbo se No participo é seen A gente viu até no exemplo anterior Número 3 Jake Ta-na-na Jake Eu sei que é he E a frase afirmativa Então eu sei que eu vou usar has Então é has E o que ele foi fazer lá no Mal do Kilimanjaro In Africa O que ele foi fazer? Bora ver He has climbed Ele foi escalar o monte Kilimanjaro Não sei como é que é isso em português Acho que é assim Kilimanjaro na África Beleza? Então has Climbed Climbed é um verbo regular Só que ele cita o ed Depois 4 I tananan to Paris Frase negativa Atenção Então você sabe que negação Você vai usar o haven't Ou hasn't Como eu estou falando eu Então é haven't I haven't O que você nunca fez em Paris? Você nunca? Eu no caso né Eu realmente nunca fui em Paris Eu nunca estive em Paris O verbo usado foi o be O participio do verbo be é been Depois 5 We tananan Lunch Frase afirmativa Estou usando nós Como é que fica o verbo? Have We have eaten Nós almoçamos We have eaten Depois Sarah Tananan In airplane Beleza Frase negativa Eu estou falando Sarah Sarah a gente usa o hasn't Porque é uma frase negativa Então hasn't flown O verbo fly Irregular Participio Fica flown Depois 7 Jack Tananan A bun jump Então frase afirmativa O que a gente faz Com bun jump Has done Porque a forma de falar esportes É um pouquinho diferente do inglês Eu vou gravar uma aula Falando sobre isso Que eu vejo muitos alunos Cometendo alguns erros Então é Has done A bun jump Ok? Ele fez Ele saltou De bun jump Beleza? Vamos lá Então aqui Dando continuidade Vamos fazer Vamos aprender Então como que a gente faz Perguntas com present practice É muito simples Não tem muito mistério não Como fazer pergunta Porque se você pegar O padrão da língua Esse padrão Ele se repete Tá? Se você entender isso Se você entender por exemplo Que o have E o has Ele é um auxiliar Na frase Ele não tem uma tradução Você não traduz Ele só está ali Para sinalizar Que a frase Está no presente perfeito Você entende Que ele é um verbo modal Assim como Will Can Could Would Que a gente já aprendeu Aqui nas nossas aulas anteriores Então se você entende isso É muito simples É você Todas as vezes que você tem um verbo modal Você tem um verbo auxiliar na frase É só você colocar ali no início da frase Olha aqui o exemplo Have you tried wakeboarding? Você já experimentou? Você já tentou wakeboarding? Yes, I have E aí é importante eu ressaltar o seguinte Que quando você faz perguntas Com present perfect Por exemplo Você não precisa dar uma resposta completa Ah, você já esteve em Paris? Sim, eu já estive em Paris Não, eu não estive em Paris Não Só você falar sim Eu estive Não, eu não estive Ok? Vamos trazer aqui os exemplos Ó Vamos lá A gente sabe então Se eu quero falar Eu trabalhei naquele lugar I have worked I have worked Eu trabalhei Aqui é uma frase afirmativa Se eu quero fazer uma interrogação O que eu preciso fazer? Só colocar Mudar a ordem Eu coloco o have Que é o meu auxiliar No início da frase Have I worked Have I worked Observe aqui que eu tenho Observe a estrutura O have No início da frase Antes do sujeito Ó O sujeito I, you, with, they E depois segue a mesma coisa O verbo no participio Worked Finished Traveled Danced Loved Não importa O verbo vai estar sempre no participio Agora se eu estou falando Ele ou ela Ou ele ou ela Para coisas animais Vai ser o has Então se eu quero falar She has been In the United States Por exemplo She has been Eu quero fazer uma pergunta Has she been Só troquei a ordem Igualzinho O mesmo padrão Have, has No início da frase Antes do sujeito E aí como é que você responde isso? Você não precisa responder tudo completinho Você esteve nos Estados Unidos? Sim, eu estive Então Have you been In the United States? Yes I have Está vendo? Essa é a mágica do inglês É bem simples Eles são bem curtos Eles são bem objetivos Na hora de responder Yes She has Você só precisa ter atenção Em relação a quando usar o have E quando usar o has A regra é a mesma De quando a gente viu Na forma afirmativa I, you, we And they Have He, she, it, has E aí também eu tenho as formas negativas No I haven't Não, eu não estive Yes Oh, desculpa No She Hasn't She hasn't Ok? Mesma estrutura não muda nada Percebe como que isso vai se repetindo Vai se complementando É muito tranquilo, gente É só você pegar o padrão da língua Então olha aqui Watch out We make present perfect Yes or no questions With have Or has Followed by the subject for now And the past participle O que que aqui está querendo dizer É o que eu já acabei de falar Quando você quer fazer uma pergunta De sim ou não Com o presente perfeito Você coloca O have Ou has No início da frase Coloca o sujeito E aí depois sim Você coloca o verbo Não participe Não tem mistério não Ah, gente Aqui é um conteúdo Muito importante Que muito está casado Com o presente perfeito Que é quando você usar O ever Ou never O que que é o ever De modo geral É Alguma vez em sua vida A gente pode traduzir isso Alguma vez você foi Para os Estados Unidos Alguma vez você trabalhou Naquela empresa E o never É um nunca Então eles usam Para você poder enfatizar Alguma coisa E normalmente ele é usado Com o present perfect Então olha aqui o exemplo Have you ever tried Custering Você alguma vez Experimentou o custering Custering é quando eles Sobem na costa E pula lá de cima E aí pula em direção Ao mar Com essa ideia Eu não sei se serve Também para rio Eu acho que não Acho que serve só para mar Quando você pula Em direção ao mar E aí a pessoa responde No, I haven't Então observa aqui Onde que veio parar o ever O ever veio parar Depois da pessoa Have you ever Have you ever E aí o ever Vai ser igual para todo mundo Eu poderia falar Have we ever Nós alguma vez Has she ever Ela alguma vez E aí você coloca o verbo Do jeito que você quiser Ela alguma vez voou de avião Has she ever flown In an airplane E aí essa é a estrutura Ó Complete the rules We use We use ever Am Yes or no Quest Então quando são perguntas De sim ou não Você usa o ever We use never Em afirmative sentence With a negative meaning Então nós usamos o nunca Nas frases afirmativas Com significado negativo A frase afirmativa Mas o significado É negativo Ó Watch out Ever means In your life Never means Not in your life Então have you ever Visited Canada Você alguma vez Na sua vida Ou você alguma vez Visitou o Canadá He has never Visited Mexico Ele nunca Em sua vida Ou ele nunca Vistou o México Eu não gosto muito De falar em sua vida não Eu só pergunto Você alguma vez Eu traduzo assim Você alguma vez Fez isso Ele nunca Fez aquilo Ok Eu gosto mais de usar Com essa ideia É mais simples Ok Bora praticar um pouquinho Que agora a gente vai fazer perguntas Usando essa estrutura Que você acabou de ver E também você vai responder Às vezes Usando o ever Ou never Ou às vezes Só o short answer Então aqui Eu já falei Desde a aula A gente está A gente está com um conteúdo Mais denso Um conteúdo mais intenso Você precisa praticar E treinar isso daqui Senão Você não vai conseguir fixar não Então é a hora De você ser um aluno ativo Então dê pause Copia essas frases Busque responder Ficou na dúvida Volta a aula Assiste a aula de novo Mas é muito importante Você responder Esses exercícios Para poder fixar o conteúdo De uma forma muito melhor Tá bom Então dê pause E faça isso Então acreditando Que você realmente fez Bora começar a fazer As correções Desses exercícios Aqui você tem que analisar Sempre o que Todas são perguntas Então se você sabe Que é pergunta Ou você vai usar O have ou o has E aí você tem que observar Sempre que você tem que colocar O verbo também No participio Então John E eu sei que a frase Vai começar com has Porque é ele Has John O verbo é go Como é que fica o verbo Go no participio Bora ver Has John gone Ele é um verbo irregular Has John gone scuba diving O Johnny fez mergulho E aí eu estou respondendo Que sim Yes he Opa Já dei a resposta anterior Da próxima Yes he has Sim Ele fez Então você vai sempre responder De forma curta Yes he has No I haven't E aí às vezes você vai usar O ever e o never Acho que nesses exercícios Não tem ever e o never Vamos dar uma olhada aqui Se tiver eu te explico Com mais detalhes Vamos lá Número 2 The move The move Eu sei que é it Que é uma coisa Então eu sei que quando eu falo it Eu uso quem? O has Has the move O verbo é start O verbo start no participio Fica started E aí se eu estou negando No it hasn't Depois 3 eu estou falando They They eu sei que vai com have E travel é um verbo regular Basta colocar o ed Have they traveled by boat to America? Eles viajaram de barco para América? Yes they have Afirmação Ah e aqui caiu ever Você alguma vez comeu comida indiana? Então eu estou falando de you Como que fica o verbo com you? Fica have Como é que é o verbo it no participio? Bora ver? Irã Aí você alguma vez comeu comida indiana? Yes I have Então você responde de forma simples Yes I have Número 5 Dennis Dennis eu sei que é ele Então eu sei que vai ser has Has Dennis Right Como é que é o verbo ride no participio? Written Has Dennis ridden a camel? No he hasn't Não Ele não andou de camelo Número 6 You are dead Your dad é ele Seu pai Então eu sei que eu vou usar o has Como é que fica o verbo fly no participio? Has your dad flown in an airplane? Seu pai viajou de avião? Yes he has Afirmação The boys The boys é eles Então como é que fica eles? Have Have the boys done Porque o verbo do no participio é done No they haven't E aí vocês viram? Não é difícil Present perfect Ele realmente exige um pouco mais do aluno Porque ele é uma estrutura diferente do que a gente utiliza no português Eu sei disso É uma estrutura diferente A tradução também é um pouquinho diferente E aí só tem uma forma de a gente aprender de verdade Fazendo uma aula topzera E eu espero que você tenha gostado dessa aula Se você gostou já deixa o seu like aqui no vídeo Se você não gostou você deixa também Mas deixa com joinha positivo E aí a outra forma é você praticar bastante Então o que você vai fazer agora? Baixe o PDF Baixe o MP3 Tem exercícios legais para você poder praticar e treinar mais isso E realmente fixar o conteúdo Ficou na dúvida Assiste a aula de novo Eu sei que é uma aula longa Mas é porque tem que ser um conteúdo completo Ficou na dúvida ainda Coloque aí nos comentários que eu respondo E fica ligado Porque tem a nossa próxima aula A aula 35 Que eu vou explicar a diferença Entre o Simple Past E o Present Perfect Então vai ser uma aula que vai complementar essa daqui Beleza? E aí você pode se lembrar De não se esquecer de se lembrar De se inscrever no canal Ativar o sininho Chamar os coleguinhas Chamar os amiguinhos Chamar os contatinhos Para poder também se inscrever no meu canal Ok? That's it guys See you Bye bye Se você observar É bem simples Não tem muito mistério não Olha aqui Eu trouxe o exemplo Have you been to the UK? Você esteve no Reino Unido? Yes I went there last year Então aqui você nessa frase Você já percebe que a primeira está sendo feita No presente perfeito E a segunda No passado simples Bem Resumindo assim De forma bem resumida Eu posso falar o seguinte Present Perfect Você quer evidenciar A experiência A experiência da pessoa O que ela fez O simple past É para você evidenciar O quando aconteceu Normalmente quando você não sabe Se a pessoa fez alguma coisa Por exemplo A personagem aqui da nossa imagem Ela não sabe se ela foi para o Reino Unido Alguma vez Então normalmente quando você não sabe Se a pessoa fez aquilo Você vai usar o present perfect O simple past É quando você quer saber O quando a pessoa fez aquilo Então já pressupõe Que você sabe que ela fez Você só precisa saber Quando que ela fez Essa é a diferença básica E a forma mais simples Que eu posso te explicar isso Olha aqui o O thing Complete the rules We use the simple past For past actions With a specific time reference Então a gente usa o passado simples Com ações no passado Em que elas estão sendo referenciadas Com alguma partícula de tempo Ah, ontem Ano passado Em 2007 Quando você evidencia Que foi em tal época Em tal momento Aí você usa o passado simples E nós usamos o presente perfeito Para ações passadas Quando o tempo não é referenciado Ou seja, quando você não fala Quando aquilo aconteceu Olha aqui o watch out We usually use time expressions With the simple past But we don't use them With the present perfect Então a gente normalmente usa Partículas Palavras que determinam o tempo No passado simples Já no presente perfeito não Ó, I went to Miami last year Eu fui para Miami ano passado Observe que eu falei o quando eu fui Você não pode falar I've been to Miami last year Não, porque você tem uma partícula de tempo Você tem uma palavra Que está falando quando aconteceu Foi ano passado Então aí nesse caso Quando eu tenho o quando Um período específico Eu vou utilizar então O present perfect Vamos lá Complete the dialogues Vamos lá fazer esse exercício aqui Você basicamente O que tem que fazer É analisar Se a frase Você tem o quando Aquilo aconteceu Ou não Se tiver o quando É passado simples Se você não tem o quando É presente perfeito Por isso que é importante Você saber Simple past Se você não sabe Você caiu aqui Sem paraquedas Procura aqui na minha playlist Que tem uma aula Simple past Aí lá é a aula completa Assim Eu ensino passado Presente Afirmação Passado presente não É tudo passado Só que eu ensino Afirmação Interrogação Negação Beleza? Bom lá Então agora é hora de você dar pausa Buscar responder essas perguntas Que aí eu vou te responder Vou te dar as respostas Ok Então imaginando que você fez isso Que eu acabei de falar Ah vamos lá Número 1 Tananã You E eu sei que o verbo que eu vou responder É it It O verbo que você vai utilizar Aí no estrutural é o it E aí eu tenho a resposta Yes Tananã Earlier Então earlier é mais cedo Então observa o seguinte Que a pessoa está respondendo Que sim Ela comeu mais cedo Então por isso Pela resposta Eu observo o seguinte Que esse tipo de exercícios Provas que você vai fazer de gramática É um trabalho de análise Você tem que analisar a coisa Para você entender O que está sendo pedido Então eu sei que está sendo pedido Ou é passado simples Ou é presente perfeito E aí eu preciso saber Se está sendo Se é uma pergunta Sobre o quando Ou sobre a experiência Ele perguntou Quando aí? Não Ele perguntou sobre a experiência Ou seja Se ele comeu Então se ele não quer saber o quando Ele quer saber se comeu A pergunta é com have Have you eaten? Yes I ate earlier Ele que responde o quando Então ele fala Sim Eu comi mais cedo Então por isso que ele responde Com o passado simples Porque é ele que está falando o quando Mas a pergunta não foi sobre o quando A pergunta foi se ele comeu Ok? Número 2 Tananã You ever Tananã A horse E aí o verbo é ride Que é cavalgar Montar E aí ele fala Yes I Horse on vacation last year Bem Aqui eu sei que mais uma vez A pergunta está sendo relacionada A se a pessoa Andou de cavalo alguma vez Está vendo? Ever Alguma vez Então eu sei que Have you ever Ridden a horse Você alguma vez Andou de cavalo E aí ele fala que sim E que foi nas férias Do ano passado Então se eu falei Nas férias do ano passado Eu falei o quando Por isso é passado simples Como é que fica o verbo ride No passado simples Rude Ok? Se você não sabe como conjugar os verbos Assiste a aula do simple past Assiste a aula anterior do present perfect Porque eu explico tudo isso Beleza? Número 3 Alguma coisa The boys Ever Trunam A circus skills Course Beleza Eu sei que é o verbo do Se ele já fez algum curso De habilidades circenses Alguma coisa nesse sentido Então É uma pergunta sobre experiência Se as pessoas já fizeram Os meninos Ever Alguma vez Então é Have Have the boys Ever done Eles fizeram alguma vez Eles tiveram alguma vez Aulas de habilidades circenses Não Eles Nunca No They haven't Resposta por Não Eles nunca Né Não tem como eu colocar uma partícula de tempo Porque a resposta é negativa Não Eles nunca fizeram aulas Ok? Número 4 Jessica Ever A lion Mais uma vez eu tenho o ever Então todas as vezes que eu tenho um ever Todas as vezes não Na maioria das vezes Ele dá uma ideia de que Se a pessoa fez aquilo alguma vez Se eu estou perguntando se a pessoa fez aquilo alguma vez É uma ideia de experiência Então todas as vezes que uma pergunta for de experiência Uma frase for de experiência E eu não tenho uma partícula do quando ali Não falo quando aconteceu Eu vou usar o present perfect Então é Has Jessica Ever Sendo A lion Então a Jessica alguma vez viu um leão Has Porque é she Né Por isso que eu te falei assim É importante agora Principalmente a partir de agora A gente vai trazer muito conteúdo das aulas anteriores Então é importante que você tenha feito todas as aulas anteriores Para que tudo isso faça sentido para você Senão você pode ficar perdido Beleza? Na letra B Yes, she Tananã One at the zoo yesterday Então ela foi no zoológico Ela viu um no zoológico ontem Estou falando quando Então o verbo fica no passado simples Só Gente, é isso Não é difícil Às vezes a gente cria uns monstrinhos na nossa cabeça De que é difícil Present perfect Quando usar Não Não é Se você entendeu a aula Se você praticar Você vai internalizar isso Você vai conseguir usar isso de uma forma bem tranquila De uma forma bem fácil Mas como eu sempre falo Você tem que ser um aluno ativo Então essa é a hora De você Baixar o PDF Baixar o MP3 Praticar Fazer exercício Ficou na dúvida Assiste a aula de novo Ficou na dúvida Coma nos comentários Que eu respondo E tiro todas essas dúvidas Alright E lembre-se De não se esquecer De se lembrar De se inscrever no meu canal Ok? Conto com você See you Bye bye Present perfect Plus yet And already Como que você vai usar então O presente perfeito Com essas duas palavrinhas mágicas Eu trouxe aqui um exemplo Pra poder contextualizar Pra você Ah O rapazinho pergunta Have you seen the latest Singing dog video yet? Você já viu O último O último vídeo Do cachorro cantante É O último vídeo Do cachorro cantante Ah Aí alguém responde It's been online For a week And it's already gone viral Então Já está online Há uma semana Esse for com uma ideia de a Eu vou falar sobre ele também And it's already Então ele já se tornou viral Ele já é viral Mais ou menos essa é a tradução Dessas duas frases Bem, aqui o que eu trouxe pra você O yet E eu trouxe o already Observe então Vamos analisar Porque a gramática a gente aprende muito Analisando, observando Ficando atento A primeira frase É o seguinte Have you seen the latest Singing dog video yet? Observe que o yet está em uma frase Interrogativa Interrogativa E observa a posição dele Ele está onde? Final da frase Agora observa o already O already está em uma frase Afirmativa Afirmativa E ele está indo depois do que? Depois do verbo It's It's Depois que é o has It has It has already Observa a posição Dessas partículas Porque é algo importante Onde os alunos normalmente Se confundem Então Complete the rules We usually put In yes or no questions In negative sentences Qual que vai com perguntas E frases negativas? É o yet Então quando a frase for negativa Ou for uma pergunta De sim ou não Você coloca o yet Depois We usually put Already In afirmative sentences Então nas frases afirmativas Você coloca o already Watch out Yet comes at the end of the sentence Or question Então O yet Ele vai no final Das frases Das perguntas Olha aí Mais um exemplo Que eu trouxe I haven't finished my homework yet Eu ainda Não terminei Meu dever de casa Você não pode falar I haven't finished yet My homework Tá? Então é isso que você tem que ficar atento Que a posição do yet É no final Da frase E ele é usado Com frases afirmativas Frases negativas E interrogativas Olha aqui Acompanhe o mouse Essa primeira aqui Ela é uma frase interrogativa Essa segunda aqui É uma frase negativa Haven't yet Então yet Already Não tem mistério Não tem segredo É só isso mesmo Que você precisa saber E agora a gente vai praticar Um pouquinho Eu tenho algumas frases Aí pra você poder treinar O que você vai fazer? Você vai observar Se é uma frase afirmativa Interrogativa ou negativa Só isso E aí se for afirmativa Already Se for interrogativa Ou negativa Yet E aí é só você colocar ele aí Então dê pausa E responde esse exercício Que tá bem simplesinho Bem rápido Você vai responder Ok? Então acreditando que o senhorito E a senhorita Realmente responderam Vamos fazer a correção Ó Number one I've done 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 David and Luke Já enviou Hobbit Eu vou observar aqui I've done I've done I've done I've done Acabei de fazer tal coisa Entende? Então complete the rules We use We use just Em afirmativas Nós usamos o just Nas sentenças afirmativas E o just comes after After Ele vem depois do have Ou do has Observe a posição dele aqui I've just watched it Beleza? Tranquilo? We use just To talk about something That happened A short time ago Então a gente usa Just em frases Pra falar de coisas Que acabou Há pouco tempo A short time ago Our team Has just scored a goal Nosso time acabou De marcar um gol Alright? Bora continuar aqui Que agora a gente tem o For and the sense Aí a nossa amiguinha fala aí The new video Has been online For a week O novo vídeo Está online Há uma semana Então observa que nesse caso O for Ele tem essa ideia de Há Faz tanto tempo Está há tanto tempo E aqui observa outra frase It's had over Two hundred fifty thousand hits Since last Monday Então ele foi visto Ele teve mais de Duzentas e cinquenta mil visualizações Desde 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 Então o sense Ele dá essa ideia de Desde Então é por isso que muito aluno Confunde o for E o sense Observe aqui Nas regras Complete the rules We use We use for Nós usamos o for With the present perfect To talk about The duration Of A Steering Or Action Então quando você quer falar Sobre a duração Daquilo Então por exemplo Eu estudo inglês Há tanto tempo Eu trabalho nessa empresa Há tantos anos Você vai usar o for Quando você está falando Quando você está falando Quando aquilo começou Eu trabalho nessa empresa Desde 2012 Eu trabalho Eu moro nos Estados Unidos Desde tal tempo Você vai usar o sense Então we use sense With the present perfect To talk about Quando a steady Or action Began Para falar sobre um estado Ou uma ação Que começou Quando você fala O quando foi Entende? O quando no sentido De quando começou Watch out We use for With a period of time Então a gente usa o for Com período de tempo E they've worked In St. Louis For Four years Eles trabalham em St. Louis Há quatro anos É só você memorizar Que ele tem o sentido De a O for E o sense Com a ideia De desde Ok Bora praticar um pouquinho Aqui então Então eu tenho essas frases E basicamente O que você tem que fazer É escolher Se você vai colocar O just O for Or O sense Então aí você tem que se lembrar De tudo que eu acabei de explicar agora E lembrar também Que você precisa colocar os verbos Na sua forma de participar Porque você está construindo O present perfect Você está construindo sentenças Com o presente perfeito E aí você precisa conjugar E fazer tudo certinho Ok? Então dê pause agora no vídeo E faça essas frases E a gente volta daqui a pouquinho Para poder fazer a correção Bem Acreditando que você realmente fez Essas atividades Bora corrigir aqui então Bom lá Número um Bele Em América Five years Então você está falando Que o Billy Ele vive na América Há cinco anos Então Billy Eu sei que é o has E o verbo é live Ele é um verbo regular Então fica lived Billy has lived In América Por cinco anos Ou há cinco anos Qual que a gente utiliza O for Então o for Ele também pode ser Por ou há As duas possibilidades Há essas duas possibilidades Número dois We At this school 2011 Beleza Então eu sei que a frase É com o verbo Be Está vendo aqui Então ele está falando Que nós estamos Que nós estivemos Nessas escolas Aliás Nós estamos nessa escola Desde 2011 Então eu sei que é We have been E aí contraído We've been At this school E aí quando eu quero falar Desde O que a gente usa? Since Three You can't use the laptop now Você não pode usar O notebook agora I Start Start Using It Então ele quer falar Que você não pode usar O notebook agora Porque eu acabei De usá-lo Então I've Just Started Então lembra que eu tenho Just Depois do have Ou do has No caso aqui é o have E aí eu tenho o verbo Start Que ele vai para o participio Que é uma terminação É D Número 4 I My grandparents September Ok o verbo aqui é se Eu Aí aqui você tem que pensar Um pouquinho mais Porque ela é uma pegadinha Porque ela quer dizer Que ela não vê Ela ou ele Não sei né Ele ou ela não vê Os pais Os avós Desde Setembro Então é uma frase negativa I haven't seen Eu não vejo meus avós Desde Since Observa que o se Ele é um verbo irregular Por isso que aqui Ele veio para Sin Número 5 The girls Tananã At the beach Tananã Three hours Então as garotas Be Então é estar Então as garotas Estão na praia Há três horas Há três horas Então the girls The girls Have been At the beach Have been Porque o have Eu estou falando As garotas Que é elas They At the beach For Porque há Três horas Número 6 Look The airplane Tananã Lens Lens É pousar Então observa Você tem que entender Sempre o contexto Por isso que eu falo Que é um trabalho de análise Olha O avião Pousou O avião Acabou de pousar Qual que a gente utiliza Para falar que acabou É o just Has just landed Ok Acabou de pousar Número 7 My parents Tananã Married Tananã 20 years Então meus pais São casados Há 20 anos Ou desde 20 anos Então é o a My parents Have been Porque o verbo be No participio É been Married E a A gente usa o for Ok É bem simples isso Você realmente precisa Ter um pouquinho mais de atenção Para você poder Saber se você vai usar O a Ou desde E aí às vezes Vai usar o acabou Também O acabei Ele acabou Ok guys Então minha dica é Baixe o pdf Baixe o mp3 Estuda Treina Pratica Assiste essa aula de novo Porque o conteúdo é densa A gente está entrando Nos conteúdos mais densos Cada vez vai ficar mais denso Então assim Se você não tiver base Se você não tiver feitas Aulas anteriores Você vai ter dificuldade Então faz tudo Porque não tem como Também eu ficar toda hora Explicando como conjugar os verbos Eu estou seguindo com o conteúdo E eu estou contando com você Que você está fazendo As aulas anteriores Está aprendendo a ficção Que a gente vai conseguindo Prosseguir naturalmente Tá? Então baixa tudo isso Faz Fica na dúvida E sim Você coloca nos comentários Que eu tiro as suas dúvidas Alright? E aí Você sabe né? Lembre-se De não se esquecer De se lembrar De se inscrever No meu canal Curtir o vídeo Chamar os coleguinhas Amiguinhos Contatinhos Chama todo mundo aí Para se inscrever no canal That's it See you Bye bye Bom lá Deixa eu abrir aqui Aí eu trouxe Essas duas sentenças Essas duas frases aí Para poder contextualizar Bem Vamos poder entender Qual que é a função Do passado progresseu Para que a gente utiliza ele Vamos pensar um pouquinho No português Vamos linkar isso Com o português Quando você está falando De uma coisa Que você estava fazendo no passado Por exemplo Eu passei a tarde Eu passei ontem a tarde Todinha Assistindo TV Eu fiquei assistindo TV Primeiro vamos entender O que é o passado progressivo O past progressive Ou passado contínuo No português Esse tipo de passado É para você falar De coisas que você estava fazendo Em determinado momento Normalmente Ele é conectado Com um outro verbo E aí eu vou explicar isso Para você detalhadamente Mas vamos pensar o seguinte Eu estava trabalhando Ontem à tarde Eu estava trabalhando Sexta-feira passada Eu estava viajando Então percebe Tudo isso que você fala Que você estava fazendo O que alguém estava Ela estava comendo Nós estávamos bebendo Eles estavam conversando Então é sempre essa estrutura De que alguém estava fazendo algo Então memoriza isso Esse é o equivalente Em português E no inglês Não tem diferença nenhuma É a mesma ideia Olha aqui as frases Que eu trouxe como exemplo Eu estava andando Na rua de trás Quando eu vi dois garotos Por isso que eu te falei Que normalmente O passado progressivo Ou ele está relacionado A uma hora específica A um momento específico Ontem à tarde Eu estava estudando Está vendo? Ontem à tarde Ou ele está relacionado A uma outra ação Também no passado Eu estava andando De bicicleta Na rua de trás Quando eu vi Dois garotos Então esse Eu estava andando Está relacionado Ao quando eu vi Mas a gente vai trabalhar Mais isso Para você poder fixar Esse conteúdo melhor Depois eu falo Eles não estavam fazendo Nada ameaçador Ok? E aqui eu já tive Frase na afirmação E na negação Mas vamos entender Isso daqui Nessas estruturas básicas Que eu trouxe para você Aqui Deixa eu abrir tudo Que eu te explico De uma vez só Qual é a fórmula mágica? Eu gosto muito de falar Que gramática Ela é uma fórmula Se você entender O padrão da língua Se você entender O padrão da fórmula Acabou Você memoriza Você aprende Você vai conseguir usar Em qualquer momento A fórmula do presente Do passado progressivo É o que? É uma pessoa Olha aqui Nesses charts Que eu trouxe para você I, you, you, she, it, we Depois eu tenho Was ou were Aí é o passado Do verbo to be Eu tenho uma aula aqui Se você não sabe Usar o passado Do verbo to be Procura aqui na minha playlist Que tem lá O verbo to be no passado E aí esse Was ou were Vai variar conforme a pessoa Está vendo aqui I, quando eu falo I, você usa o was Quando você fala You, você usa o were Quando você fala He, she, it Você usa o was Quando você fala We, you, and they Você usa o were Então esse was ou were Vai variar conforme a pessoa Depois Eu tenho o verbo Que é o verbo Que a gente fala Que é o verbo principal Da frase Com ing Esse verbo Ele tem que estar com ing Porque é ele que vai dar Essa ideia Essa ideia de Ando, indo, indo Eu estava caminhando Eu estava conversando Nós estávamos bebendo Ok Então você precisa colocar O verbo com ing E aí é importante você saber As regrinhas de como colocar verbos Com ing Que não é só colocar o ing Às vezes você tem que tirar o e Colocar ing Então você precisa conhecer E aqui também na playlist Você vai ver Present Continuous É uma das primeiras aulas Em que eu ensino Como colocar os verbos Com essas terminações ing Que é o gerente Que a gente fala Beleza? Então é isso Se você observar I was walking You were talking He was running We were biking Percebe? Todos Essa estrutura se repete Essa é a forma Quando eu quero falar Na negativa É a mesma coisa É pessoa Mais Was Ou were Mais Opa Mais O not Mais O verbo Com ing Então você vai colocar o not Depois do was Ou do were Só que Há um porém aí É muito mais comum Eles não vão falar assim I was not Studying Eu não estava estudando É mais comum falar Ao invés de você falar Was not É mais comum você falar Wasn't Assim como É mais comum ao invés de você falar Were not Você falar Weren't Então as formas contraídas São muito usadas no inglês Olha os exemplos Que eu trouxe aqui I wasn't walking You weren't talking His shit wasn't raining We weren't biking Percebe? Essa é a estrutura então Para afirmação e negação Complete the rule We use the past progressive To describe in action In progress in the past Então a gente usa Para poder escrever Uma ação Que estava em progresso Que estava acontecendo no passado Então eu estava trabalhando Sempre uma ação Que estava acontecendo Em determinado ponto Do passado Vamos ver aqui o Watch out We sometimes use Time expressions With the past progressive To show The length Of time That has passed Então o que ele está falando aqui? Que nós Algumas vezes Usamos expressões de tempo Com o passado progressivo Para a gente falar A duração Daquela ação Olha o exemplo Camila was playing tennis From 3pm To 4pm Então Camila estava Jogando tênis Das 3 às 4 da tarde Então ali eu falei A duração da atividade Então o passado progressivo Muitas vezes ele é usado Como esse objetivo também É muito comum também Nós usarmos While While O que que significa O while? Deixa eu escrever aqui Para você Deixa eu escrever aqui É muito legal Você A medida que eu vou explicando Você vai anotando também Pega um caderninho Vai anotando isso Para poder ajudar A fixar o conteúdo E também servir como Como uma fonte de pesquisa Depois para você Então anota aí While Significa enquanto Ó Observe a pergunta A policial perguntou What happened? O que que aconteceu? I was looking outside While I was standing at the register Então ela fala Que ela estava Olhando para fora Enquanto ela estava esperando No Esse register Tem várias possibilidades Significadas Aqui eu imagino Que tenha sido Um daqueles dispositivos De você pegar comida Ou de você pagar Alguma coisa São dispositivos eletrônicos Entende? Aí depende do contexto Às vezes pode ser até A fila do caixa Para pagar Mas vamos imaginar Que seja alguma coisa A fila do caixa Para pagar Alguma coisa desse sentido Então ela estava Na fila Esperando Aliás Ela estava olhando Para fora Enquanto Ela estava nessa fila Esperando Ok? Então Você observa o seguinte Esse while Ele tem esse sentido Ele tem esse sentido De enquanto Enquanto Tá? E aí Se você observar Ele está conectando Uma parte da frase Com a outra Eu estava olhando Para fora Enquanto Eu estava Esperando Ok? Então uma ação Está ligada A outra Ou a outra O passado progressivo Usa muito isso Na minha próxima aula Eu vou ensinar Exatamente Essa estrutura Que é o While E o When A gente vai focar Muito nelas Porque são duas São duas palavras Que são muito usadas Com o passado progressivo Porque ela dá Uma conexão Ela conecta Uma frase Com a outra E dá essa ideia Então de Passado progressivo Então olha aqui o think Complete the rule We use while To link Two simultaneous Actions In the past Foi o que eu acabei de falar A gente usa while Para conectar Duas ações Que aconteceram Simultâneas Elas aconteceram Ao mesmo tempo Isso é importante Reforçar E aconteceram No passado Óbvio Watch out While can go Between two actions Are at the beginning Of the sentence Então ele pode vir Entre duas Frases Ou pode vir No início Da frase mesmo The teacher Was writing On the board While The students Were reading Então o professor Estava escrevendo No quadro Enquanto Os alunos Estavam lendo Então observa Que o while Está bem no meio Da frase Ele conecta Duas partes Da frase Podemos dizer assim E depois While Vem no início While The teacher Was writing On the board Enquanto o professor Estava escrevendo No quadro The students Were reading Estavam lendo Então você pode usar Das duas formas E agora chegou aquele momento Que você tanto gosta Aquele momento De fazer atividade Você colocar a mão na massa Forçar a sua cachorra A pensar Então bora fazer Esse exercício maroto E o que você precisa fazer Então é basicamente Construir o passado Progressivo A pessoa Já vai estar aqui Na frase Está vendo With the It's angry Já está a pessoa Então você precisa saber Quando que você vai usar Was Quando que você vai usar Were Em seguida Você precisa observar Se é uma frase Afirmativa ou negativa Também se tiver o not É uma frase negativa Então você vai usar contraído Wasn't Ou weren't Em seguida Você vai colocar o verbo Que é o verbo Que está aqui Entre parênteses Wait Watch Play Você vai colocar ele Na sua forma gerúndica Com ing Beleza? Então dê pause agora no vídeo E faça essa atividade aí Vamos lá Acreditando e confiando Que o senhor e a senhorita Realmente deram pause E fizeram a atividade Bora corrigir aqui então Vamos lá O number one Ele fala With the last night Bem Aqui você pode ver Que é uma frase negativa Porque tem o not Então como é que Então você sabe que é negativo Você vai usar wasn't Ou weren't Se eu estou falando we Então é weren't We weren't E aí como é que fica o watch Com ing We weren't Watching TV last night Nós não estávamos Assistindo TV ontem à noite Depois O número dois The boys Soccer in the yard Então Not play E eu estou falando os garotos Os garotos é eles They Então they Como é que ele fica É weren't Ou wasn't Weren't They weren't Playing Play é simples Só que eu disse Da ING Depois eu tenho It Last week Bem A frase afirmativa Então você sabe que você vai usar Was ou were E como eu estou falando It Vai was Então It was Snowing Last week Não Estava Levando na semana passada Sandra Her bike In the park Então Frase afirmativa Right Sandra Sandra Eu sei que eu vou usar Was E right Eu tiro o ezinho E acrescento ING Número cinco The police The shoplifter Os policiais Entrevistaram Estavam entrevistando Desculpa O ladrãozinho O maloqueiro Que a gente fala no Brasil Né The shoplifter Bem Os policiais Eu sei que é eles They Então eu sei que eu vou usar Were They were interviewing Eles estavam entrevistando Entrevistando não É Como é que a gente fala isso em português Questionando Esqueci a palavra em português Mas é quando o policial está Convençando Esqueci de verdade a palavra Gente Mas é quando o policial está lá Interrogando Lembrei Interrogando O maloqueirozinho lá Número seis Kelly And Anna On their project Yesterday Então Frase negativa Not work Kelly And Anna Kelly And Anna É Elas Então elas É They They Were Weren't Porque é uma frase negativa They weren't Working Então Kelly And Anna Não estavam trabalhando No projeto Ontem No projeto delas Na verdade Número seis I Turned on to the new Beyoncé album Então Listen Frase afirmativa Eu estava escutando I was Listening Ok Então ele é bem simples Só por isso Ter atenção de você saber Qual é a pessoa E depois colocar Aplicar a regrinha do ing Que alguns verbos Vai ser um pouquinho Diferente Vamos lá Agora a gente vai aprender Como fazer perguntas E responder de forma curta Com o passado progressivo Was he doing anything wrong? Eles estavam fazendo algo de errado? Yes He was Então se você observar Vamos lá Deixa eu abrir tudo aqui pra você Que eu explico de uma vez O que você tem que observar? Se eu falo uma afirmação Eu vou falar assim Deixa eu colocar nós Nós estávamos vendo televisão Se eu quero fazer uma pergunta Com essa estrutura De passado progressivo É só você pegar O verbo de subir Que no caso é o were Colocar ele no início da frase Você vai trocar De lugar Ele e o sujeito No caso o sujeito é o we Então ele vai trocar de lugar Were we Watching Opa Tá agarrando tudo aqui Watching TV E nós estávamos vendo TV Tal dia, tal hora Então a estrutura é essa Se você observar Olha aqui no quadro Was I Were you Was he She It Were we You And they É só você trocar de lugar Coloca o we To be No passado Na frente E coloca o sujeito No lugar do we Só você inverter Ok? É bem simples a estrutura de perguntas Lembrando que são perguntas Para sim ou não Você estava conversando Você estava trabalhando E aí como é que você responde isso Em inglês? Você não precisa falar Ah, eu estava trabalhando Ontem à noite Sete horas Não precisa falar Você só vai falar Sim, eu estava E aí a forma curta Você vai usar o que? O verbo de subir No passado Então, yes Se eu te pergunto Se eu pergunto para você Eu bati a cabeça e esqueci Was I talking? Eu estava conversando? Aí você responde para mim Sim, você estava Yes, you were Sim, você estava Se você quer falar não No, you weren't Não, você não estava Então, o que você precisa ter ideia é Yes Você vai responder yes na afirmação E você vai falar a pessoa Mais o was ou o were Por que o was ou o were? Porque vai variar conforme a pessoa I was He was She was We were They were Ok? Ou no Mais a pessoa Mais o wasn't Ou o weren't Tá, gente? É bem simples essa estrutura Olha aqui, ó Yes, I was Yes, he shit was Yes, we, you, they were Então, se eu quero perguntar Was he sleeping? Was he sleeping? Ah, ele estava dormindo? Yes, he was Sim, ele estava Então, você precisa observar A pergunta foi direcionada a quem? Ah, foi direcionada sobre ele Então, você vai responder sobre ele Sim, ele estava Ou no, he wasn't Então, não tem mistério aqui no passado progressivo Para você fazer perguntas curtas Perguntas e responder de forma curta, tá? Então, é bem tranquilo Vamos praticar um pouquinho aqui Então, tem aquele exercíciozinho marotinho Para você praticar Você, o que você tem que fazer aqui? As pessoas já estão na frase, ó Tom, the dog, you, they, the students, Anna E, you Aqui na frente, você sabe Que como é uma pergunta Eu tenho que colocar o verbo de subir no passado Então, você sabe que você vai usar Was ou were Aí, você tem que lembrar Com quem você usa cada um, tá? E aí, depois, você vai colocar aqui nesse espaço Depois do sujeito O verbo O verbo já está aqui, ó Do, chase, drive, swim, study, wear, practice Só que você tem que colocar ele com ing Aí, você tem que lembrar das regrinhas do ing Que não é só colocar ing Alguns casos mudam um pouquinho, tá bom? E aí, depois que você fez isso Você vai responder Então, olha aqui o exemplo Were you working on your project last night? Você estava trabalhando no seu projeto ontem à noite? Sim, eu estava Aí, você vai responder E aí, você vai responder Afirmação ou negação? Yes? Então, afirmação Se for no, negação As pessoas já estão na frase Então, ó He, it, I, they Então, você só vai ter que saber Se você vai colocar Was ou were Weren't ou wasn't Ok? Então, dê pausa agora no vídeo E pratique com esse exercício aqui Vamos lá Acreditando que você realmente deu pausa Vamos responder aqui Ó, o número 1 é Tom Tom é ele É he Então, a gente sabe que a gente vai usar Was, não é? Was Tom Aí, já trouxe a resposta do outro O verbo é do Do é um verbo simples Só que você está em ing Was Tom doing the laundry Do the laundry É lavar roupa No, he Então, eu estou falando que não Ele Qual que eu vou usar? Se eu estou falando ele He wasn't Ok? Númer 2 Alguma coisa é the dog The dog Eu sei que o cachorro O cachorro é it Se eu estou falando it É was Was the dog chasing the cat Então, o cachorro estava perseguindo Caçando o gato E aí, chase Terminado em é Eu tiro esse é e acrescento em ing No, it wasn't Se é was A negação dele é wasn't Número 3 You All night Então, you A gente usa was ou were A gente usa were Were you Driving Drive termina em é Eu tiro o é e acrescento em ing Yes, I was Você está perguntando para mim Você estava dirigindo ontem à noite? E aí, como eu que vou responder Eu vou falar sim Eu estava Por isso que mudou Eu fiz uma pergunta You E a resposta foi I Porque a pergunta foi direcionada para mim Aí, na hora que eu vou responder Eu uso I Número 4 They They eu sei que é eles Então, eu vou usar were Were they Swimming O verbo é swim Ele é monossilábico Terminado em consoante O vocal consoante Eu dobro a última consoante E acrescento em ing Se você não sabe dessas regrinhas Assiste a aula lá Present Continuous Porque eu ensino tudo lá detalhadamente E aí, eu vou confirmar Yes, they were Sim, eles estavam Número 5 The students The students são os alunos Os estudantes Então, os estudantes é eles Como fica o verbo to be com eles? Were Were the students studying? Basta verbo simples Basta que ele está em ing No, they were Isso é uma negação Então, é o worried que eu uso aí Número 6 Anna Anna é she Então, como é she Eu vou usar was Was Anna Were Were É um verbo simples Só acrescentar ing Yes, she was Sim, ela estava Número 7 You Eu sei que é Eu vou usar o were Were you Practicing Practice É um verbo terminado em yeah Eu tiro o ezinho E acrescento ing Practicing Ok? E aí, eu vou confirmar Yes, I was Porque eu estou perguntando para você E na hora que você vai me responder Você usa eu Gente, vocês viram O passado progressivo Ele não é difícil Você só precisa realmente Ter atenção Cuidado E para você poder saber Usar o verbo subir Na verdade Porque o x da questão Do passado progressivo É o verbo to be No passado Que é você tem que saber Se você vai usar Was ou were Wasn't ou warrant E quando é uma interrogação Você precisa colocar No início da frase Então, é basicamente isso Que você precisa fazer Ter um trabalho mais de atenção De concentração mesmo Tá bom? E vamos lá, gente Lembrando que tem PDF e Q3 Para você poder baixar Então, baixe Faça os exercícios Pratica Ficou na dúvida? Deixa aqui nos comentários Que eu vou te responder Eu, pessoalmente, respondo Cada um de vocês Assiste essa aula Mais uma vez Para poder fixar o conteúdo Mas seja um aluno ativo Anota Dê pausa Pesquisa se for necessário Enfim O importante é você ir atrás Do conhecimento da informação Alright So, that's it, guys Ah, eu preciso te perguntar Mais uma vez Você já está Você já se inscreveu no canal? Lá no início da aula eu perguntei Mas você deu pausa E foi lá se inscrever Se você não fez Faz isso agora Vai lá rapidinho Se inscreve no canal Assina o sininho Ok? See you Bye bye Ok, mas sem delongas When I got outside Quando eu saí Então eu tenho duas ações No passado I got outside Quando eu saí E aí tem uma outra ação Também no passado The guy was riding away fast My bike O cara estava correndo rápido de bicicleta Entende? Então são duas ações Eu saí E o cara estava andando rápido de bicicleta Estava fugindo rápido de bicicleta Duas ações no passado Então o passado progressivo Ele conversa muito com o passado simples Quer ver um exemplo? When my mom arrived Quando minha mãe chegou I was cleaning the house Então quando minha mãe chegou Eu estava limpando a casa Então eu tenho duas ações no passado Ela chegou e eu estava limpando Ok? Qual que é o objetivo então De eu usar essas estruturas? Vamos aqui no think Complete the rule We use the simple past Nós usamos o passado simples Que nesse caso aqui é o arrived Deixa eu marcar aqui para você Nós usamos o passado simples Para uma ação curta Que interrompe uma ação mais longa Qual que é a ação mais longa aqui? Was cleaning I was cleaning Ok? Essa é a ação longa Dá uma ideia de que está acontecendo há algum tempo O presente contínuo O passado contínuo Ele dá essa ideia de que é uma ação Que está acontecendo já há algum tempo E ela foi interrompida Por uma outra ação curta Poxa eu estava lá limpando Já tinha um tempinho Que eu estava limpando a casa E pá Mamãe chegou E aí Virou bicho Porque eu não tinha tempo Na rádio de limpar ainda E tal Alguma coisa nesse sentido Então você percebe Que é uma ação longa Sendo interrompida Por uma ação curta Ok? Ó We use the past progress for the longer action Então nós usamos o passado progressivo para uma ação mais longa Então é só isso que você precisa saber Passado progressivo ele dá uma ideia de uma ação mais longa Passado simples é uma ação mais curta Que começou e terminou muito rápido Entende? Então essa ação curta interrompe essa ação longa Beleza? Bora continuar aqui para você poder fixar melhor isso que eu estou explicando Watch out While must always come before the longer action in the past Isso aqui é muito importante gente Porque eu vejo muito aluno errando O que que está falando aqui? While While porque são duas palavras que a gente está aprendendo agora Deixa eu colocar aqui When Que é o nosso quando E o while Que pode ser traduzido como enquanto Significa enquanto Essas duas palavras são muito usadas com o passado progressivo Elas conectam duas ações no passado Elas ajudam a conectar Então o que que está sendo dito aqui? Que o while O enquanto Deve sempre vir antes da ação longa no passado Quer ver exemplo? Olha aqui While Está vendo que ele está vindo nem isso They were watching a video Então a ação longa é They were watching a video Então a regra diz o seguinte Que esse while tem que vir antes dessa ação longa E aí só depois vem a outra parte Someone burglarized the house Alguém roubou Então enquanto eles estavam assistindo vídeo Alguém roubou a casa Você não pode fazer do jeito que está aqui no notes While someone burglarized the house They were watching a video Enquanto alguém roubava a casa Eles estavam assistindo um vídeo Você não pode Porque o while O while Ele tem que vir Antes da Do passado progressivo Antes do Passado progressivo Então anota aí no seu Seu caderninho No seu bloquinho de notas Porque é essa a construção While Plus While Mais o passado progressivo Nunca você pode colocar o while Mais o passado simples Porque observe que Essa frase While someone burglarized É passado simples Então o while não vai com o passado simples Ele vai junto Ele vai antes Da ação contínua Do passado contínuo Ou do passado progressivo Como você preferir Beleza? Bora praticar um pouquinho Então pra isso fixar melhor Eu tenho aí Esse exercíciozinho Top das galáxias Que é o exercício maroto Pra poder te ajudar a fixar mais Mas esse você sabe Que você tem que colocar a mão na massa Você tem que praticar realmente Pra poder fazer sentido pra você Vamos lá então Complete the sentences With the past progressive Or simple past Form of the verbs And parentheses O que você tem que fazer? Completar essas frases Com o passado simples Ou o passado progressivo De acordo com os verbos Que estão entre parênteses Tá bom? Olha aqui o exemplo O verbo aqui é watch E aqui é hear Então I was watching TV When I heard a strange noise outside Aqui gente Você tem que fazer um trabalho de análise Você tem que perceber o seguinte Qual que é a ação longa? O que que tá acontecendo há mais tempo? Qual que é a ação curta? Que só serviu pra poder interromper a ação longa E aí se você sabe Se você identificou a ação longa Você sabe que é passado progressivo Was ou were Mais o verbo em ing Se você sabe que é uma ação contínua É passado simples Só ir lá e conjugar o verbo No passado simples Lembrando que se o verbo for regular Basicamente se acrescenta é D Ou I é D Conforme a variação Ou D Se for irregular Você tem que se lembrar então Como que esse verbo fica No passado simples Por ele ser irregular Vou lá então Então dê pause nesse vídeo E aí realmente coloque a mão na massa Pra você poder entender E fixar melhor esse conteúdo E aí daqui a pouquinho Eu já volto pra poder explicar pra você Como que fica essa estrutura aí Alright? Então vamos lá Acreditando que você realmente Deu pausa aí Fez o exercício Vamos fazer as correções aqui Ó Número 1 Então enquanto nós jantávamos O telefone tocou Então a gente consegue Traduzindo mesmo em português Você consegue perceber Qual que é a ação longa Qual que é a ação curta O jantar Estar jantando Demorou mais tempo Então por isso fica Enquanto nós jantávamos O telefone tocou Então aí o RAN Ele é um verbo irregular E aí no passado ele fica RAN Ok? Número 2 They TANANAN Surfando Surfar Surfar Vamos dizer When they TANANAN See the dolphin Então qual é a ação longa? Eles estavam Surfando Eles estavam surfando Quando eles viram Um golfinho When they saw The dolphin Você sempre tem que fazer Uma análise da frase Observar Cara Isso aqui é uma ação longa Ou uma ação curta Pra você poder identificar Então qual que vai Com o passado progressivo E qual que vai Com o passado simples Tem que analisar Não tem jeito E aí é só por meio Da prática Do estudo Tem que fazer Bastante exercício Pra você poder entender E pegar o jeito aqui De responder esses exercícios Número 3 Karen Stand Outside The bank When the robbers Ran Out With The money Então a Karen Estava Esperando Do lado de fora Do banco Quando os Assaltantes Os ladrões Ran Out É fugiram Com o dinheiro Então aqui a gente já sabe Que o was standing Né? Ela estava esperando É uma ação contínua E o ran Out Que é o fugir Lembrando que o ran É um verbo irregular Quando ele vai para Passado simples Ele vira ran Número 4 Jason Play Video games When Call him Então o que ele estava fazendo? Ele estava jogando videogame Jason Was playing Video games When I Called him Quando eu liguei para ele Call É um verbo irregular É só colocar o ed Número 5 While the children Am An 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 Então Enquanto as crianças O que as crianças estavam fazendo? Dançando Enquanto as crianças Estavam dançando M M Sent An e-mail Então ela A M Enviou o e-mail Observe sempre Ação longa E ação curta Ok? Ação As crianças estavam Dançando Algum tempo Ela só foi lá E enviou o e-mail 6 I Tana Nã The car When Dad Tana Home Então qual que é a ação longa aí? Was washing Eu estava lavando o carro Quando Papai Chegou em casa When that came home Come Verbo regular Quando ele vai para o passado Fica came Gente Eu sei o seguinte Que Se você nunca fez exercício de gramática Principalmente nessas pegadas aqui Começa a embolar um pouquinho o cérebro Porque você tem que separar a frase Tem que analisar Qual que é passado contínuo Qual que não é E aí você tem que praticar mesmo Por isso que eu falei É importante você colocar a mão na massa Não é só assistir a aula E esperar acontecer o aprendizado Aí você precisa ser um estudante ativo Igual aqui A gente terminou a nossa aula Você precisa do seguinte Baixar o PDF Baixar o MP3 Treinar Praticar Não foi suficiente? Volta para essa aula Assiste mais uma vez Força o seu cérebro Mais uma vez Baixe o PDF de novo Faz de novo exercício Não ficou claro? Coloca aqui nos comentários Que eu vou responder Vou tirar suas dúvidas Ainda não ficou claro? Procura no Google Procura atividades De passado progressivo em inglês Tem vários outros professores também Deixam disponíveis aí Nosso blog mesmo Da English Experience Tem várias atividades Para você poder baixar Não é só isso que tem Então tem muito conteúdo Mas assim Você precisa assumir uma postura De autorresponsabilidade Ir atrás do aprendizado Do conhecimento E não só esperar ela Sei lá Milagrosamente cair do céu aí E você aprender isso daí Então assim Esse é o meu principal conselho Eu falo isso para todo mundo Você quer aprender uma língua nova? Então tira da sua cabeça Que vai ser um professor Que vai ser um curso Que vai te ensinar É você que vai te ensinar Eu acredito muito no auto aprendizado É você sempre se ensinar O professor Ele só é um mediador Ele vai facilitar algumas coisas Ele vai te dar o material pronto Ele vai te auxiliar Mas no final das contas Quem vai aprender mesmo É você É você que vai se ensinar Tá bom? Então essa é a minha dica E o meu conselho de hoje E aí Lembrando Não se esquecer de se lembrar Se você não está inscrito Corre lá Se inscreve no canal Ativa o sininho Chama o coleguinho Os priminhos O paizinho A mãezinha Os contatinhos Os contatinhos Sempre dá certo Manda lá no whatsapp E convida aí Para poder se inscrever No meu canal Ok? So that's it guys See you Bye bye Então Os relative pronouns Em inglês Nada mais é Do que o Who O which E o that Tá? São esses daqui Que a gente utiliza Com esse sentido do que Do português A gente pode traduzir Então um pouquinho diferente Eu vou mostrar para vocês aqui Como que seria uma tradução Um pouquinho diferente Aí eu tenho aqui essa frase Que eu trouxe de exemplo Marie Curie Acho que ela é francesa Was the scientist Who discovered Polonium and Radium Então observa aqui Que eu estou usando Nesse caso O R Que aí Maria Currie Foi a cientista Que descobriu O Polonium E o Radium Radium Que é um elemento químico Rádio Que seria o elemento químico Em português Então beleza Observe o seguinte Que aqui como eu estou falando Ela Uma pessoa Eu estou usando O R Então bora ver aqui Entender como que funciona A utilização dos três Porque a gente pode usar Utilizar os três Ó The relative pronoun R Refers to people Então quando você está se referindo A pessoas A fulano Foi aquele fulano ali Que comprou a minha casa Ou Foi aquele fulano Quem comprou a minha casa Normalmente em português A gente fala que né Foi aquele ali Que comprou a minha casa Foi aquele cara ali Que me demitiu Mas assim você pode também falar Quem me demitiu Quem comprou a minha casa Quem roubou o banco Tá E aí quando eu estou falando The relative pronoun Which Refers to animals Or things Então quando você está se referenciando Quando você está se referindo A animais Ou coisa Você vai usar O which Quer ver um exemplo aqui? Deixa eu colocar aqui para você Ó That is the house House Which I bought Então você está passando Com o seu amigo E apontou Aquela ali A casa Que eu comprei Tá Então aí quando você está se referindo A uma coisa Ou animal Você vai usar Which E aí quando você está se referindo Aí eu tenho aqui O coringa de todos O that O that você pode usar Tanto para pessoas Quanto animais Ou coisas Tá Você pode usar O that para tudo Por isso que na maioria das vezes As pessoas usam O that Principalmente quem não é nativo É mais comum ele usar o that O who e o which Mostra que você tem mais domínio da língua Que você tem um background bem maior da língua Então fica mais bonitinho Você usar who e which Para quando é coisas Coisas e animais Which e who Para se referenciar a pessoas Alright? Vamos lá Watch out We can use that instead of which or who Emma is the new student who started last week Emma é a nova estudante que começou Semana passada Aí depois A mesma frase Só que trocando who por that Mudou nada Em português é a mesma coisa Que Emma é a nova estudante Que começou semana passada Alright guys Então bora praticar um pouquinho aqui Vamos lá Eu trouxe esses exercícios Para te ajudar Lembrando que a gente pode usar um ou outro Mas sempre coloque os dois Que são possíveis Porque aqui vai caber that Para todo mundo Eu não quero que você só fique no that Eu quero que você fique no that E realmente saiba que who É para a pessoa E o which É para Coisas e animais Beleza? Existe também uma outra possibilidade Que é para lugar Que é o where Mas eu não vou explicar essa aula não Deixa em uma próxima aula eu explico Tá? Vamos lá Então agora você vai dar pausa Vai buscar fazer aí por sua conta E aí depois você volta a dar play Para você poder conferir a correção Então vamos lá fazer a correção Então eu estou falando sobre uma pessoa Então se é uma pessoa Eu vou usar quem? E aí você sabe que você pode usar o that Com todo mundo That vai caber aqui em todos Mas eu quero que você foque no who e no which Quando usar um e outro An iPad is an electronic device Is very popular Eu estou falando sobre um dispositivo Uma coisa Então eu vou usar o which Então o iPad é um dispositivo eletrônico Que é muito famoso Número 3 The Mona Lisa is a famous painting Is in the Louvre Museum in Paris Ok, estou falando que a pintura Mona Lisa é famosa Então se eu estou falando de uma coisa Eu vou usar o which Número 4 Cricket is a sport Comes from the UK Então eu estou falando de um esporte É uma coisa Which Número 5 Anthony Goddy was the Spanish architect Pessoa Anthony Então eu vou usar who Por último 6 This is the new cell phone I bought it yesterday Esse é o celular que eu comprei ontem Celular é uma pessoa ou é uma coisa? É uma coisa Então eu vou usar which Gente, viu? Essa aula é bem simples, bem básica Mas eu vejo que todo mundo só usa o that That, that all the time Então assim, é bom você saber quando você usar um Quando você usar o outro Pra poder Sua linguagem fica mais bonita Você soar mais com um native speakers Um nativo, né? Beleza? Então baixa o PDF Baixa o MP3 Pratica, treine isso daí Pra poder fixar melhor Assiste a aula de novo E claro Lembre-se de não se esquecer De se lembrar De se inscrever no meu canal Alright? So That's it See you Olha o exemplo que eu trouxe aqui pra você She went to Paris To study mathematics and physics Ela foi para Paris Para estudar matemática e física Então você percebe que tem um propósito Por que que ela foi? Para que que ela foi para Paris? Ela foi para estudar matemática e física Então todas as vezes Que você tem aí Uma ação E você tá falando que aquela ação É para tal outra coisa Para uma outra ação Ou seja Quando você tem um verbo E depois tem um outro verbo Que dá uma ideia de propósito Por exemplo O verbo aqui Acompanha o mouse É o went Ela foi Então esse é o verbo inicial E aí eu tenho outra situação Conectada pelo outro aqui Pelo to study Então você percebe uma conexão De um verbo com o outro Então isso é o que a gente chama De infinitive of purpose Vamos abrir aqui mais Pra isso fazer mais sentido Pra você ir entendendo melhor Read the sentence Then check the correct answers Então vamos ler as sentenças aqui E você vai me falar Qual que é a opção correta Olha aqui as duas frases Que eu trouxe de exemplo I went to the store To buy clothes Eu fui para a loja Para comprar roupas Depois I use the internet To find information Eu uso a internet Para encontrar informação Observe que o infinitivo Do propósito Aqui ó É esse to buy E esse to find Tá bom? Então vamos lá Responde aí pra mim What is the function Of the bold phrase Qual é a função Dessas frases em negrito? A To describe an event Ele está descrevendo um evento Ou B To describe a reason Or purpose Ou para descrever Uma razão Ou um propósito E aí Qual que você acha Que é a resposta certa? Bora conferir aqui To describe a reason Or purpose Então ele está descrevendo O motivo que ele está fazendo Por que que ele foi Por que que ele foi na loja? Para comprar roupas Por que que ele usa a internet? Para encontrar informação Beleza? Number two What form does the verb In the phrases take? Qual é a forma Que o verbo Nas frases Toma? Como que ele fica? Ele fica no infinitivo Ou ele fica na forma Básica dele? E aí O que você acha? Vamos ver? Aqui é o infinitivo Gente Por que? Vamos lá O que que é a forma básica Do verbo? Vamos pegar o verbo To walk To walk Que é caminhar Aqui todas as vezes Que um verbo Ele vem acompanhado Do to Ele está na sua forma Infinitiva Quando ele está Acompanhado de nada Ele é sozinho Ele é puro É o que a gente chama De forma básica Tá bom? Então essa é a diferença De um para o outro Bora continuar aqui Que aqui as coisas Vão fazendo mais sentido Para você Watch out Então nós usamos o infinitivo De propósito Para falar sobre As razões de uma pessoa Para fazer alguma coisa Olha aqui o exemplo Que eu trouxe She's studying medicine To become a doctor Ela está estudando medicina Para se tornar uma médica Ok? Percebe que o to become Por que que ela está estudando medicina? Para se tornar uma médica Então você não pode falar She's studying medicine For becoming a doctor Então por que que você não pode Usar o for Nessa situação? Porque todas as vezes Que uma frase Ela é uma frase de propósito Uma frase para que e por que E depois dela Vem um outro verbo Então se depois vem um outro verbo Você tem que usar o to O for ele só é usado Quando for um substantivo Quando for alguma outra coisa Aliás ele pode ser usado Com verbos também Mas quando a frase Ela for uma frase de propósito Que representa um porquê Que representa um motivo Uma razão Ela vai ser conectada com o to E então com esse verbo Que aí fica na sua forma básica Na verdade não é que fica na forma básica Ele fica na sua forma infinitiva Tá bom? Então isso é muito importante Mas eu vou fazer uma aula completa Só falando sobre a aplicação do to E do for Mas só para poder clarear É isso que você precisa entender Em frases de propósito Então é uma frase Que a pessoa está fazendo algo Para alguma outra coisa E aí essa outra coisa É um outro verbo Então você tem que usar o to Beleza? Vamos praticar um pouquinho Que aí isso vai fazer mais sentido para você Vamos lá Eu tenho essas frases aí E o que você vai precisar fazer É usar então Esses verbos Que estão dentro do chart Become, borrow, buy, chat, clean, learn, make and report Ok? E aqui dentro desses espaços Você vai colocar esses verbos Na sua forma infinitiva É um exercício meio simples Mas é só para você fixar e garantir Que você entendeu o mesmo Então dê pausa agora na aula E busque responder isso daí para mim Vamos lá Acreditando que você respondeu Vamos te dar as respostas aqui Went to the mall A new washing machine Então nós fomos para o shopping Para fazer o quê? Para comprar Então observa sempre a conexão Nós fomos para comprar Ok? Então por isso que eu estou usando o to buy Sempre na sua forma infinitiva Kelly uses the internet online with her friends Então para que ela usa a internet? Para conversar Para falar online com os amigos dela Então to chat Number three Matt is studying law Por que ele está estudando law? Law é direito, né? To become a lawyer Para se transformar Para se tornar um advogado Number four The woman went to the police station To the burglary Então para que a mulher foi na delegacia de polícia? Para reportar To report Number five I go to the library Para que você vai na biblioteca? Para To borrow Para pegar emprestado livros To borrow Number six Nance got up early Nance levanta cedo Para que ela levanta cedo? Para limpar a casa To clean the house Number seven We got some ham and cheese Para que você comprou um pouco de presunto e queijo? Para fazer um sanduíche To make a sandwich Então assim, não tem muito mistério não O que você precisa observar é que, tá vendo? Ele sempre está vindo depois de uma frase A frase anterior Ela te dá a base Para você fazer aquilo Ela te dá um motivo para fazer aquilo Para que você foi no shopping? Para comprar uma máquina de lavar Nova Para que você usa a internet? Para que a Kelly usa a internet? Para conversar com os amigos Então é só você internalizar isso Que você usa essa estrutura Para você dar um propósito Para você dizer um motivo Uma razão Beleza? Então gente Ficou na dúvida? Assiste essa aula de novo Baixe o PDF O MP3 Pratica isso Que isso vai te ajudar A fixar mais o conteúdo Tá bom? E lembre-se De não esquecer de se lembrar De se inscrever no canal Deixar o seu like aqui no vídeo E aí nos vemos daqui a alguns Vamos Espero não demorar muito não Não vou prometer quanto tempo não Mas espero não demorar E trazer mais vídeos para vocês aí Do nosso curso de gramática essencial So that's it See you Então vamos começar a nossa aula Aqui eu quis trazer para vocês O Cam E o TUT com o sentido de permission De permission A gente já viu ele no sentido de possibilidade Quando você pode fazer alguma coisa E agora eu vou trazer também Com o sentido de permissão Um é usado em um tempo verbal O outro é usado em outro tempo verbal Bora esmiuçar isso Para vocês poderem entender um pouquinho melhor Eu trouxe aqui então primeiro Uma frase para a gente contextualizar E aí eu explico para vocês O que isso quer dizer O circo Provavelmente o circo de Soler Eu acredito Apresentou um show especial Local Ali talvez na cidade Em que todas as pessoas Puderam assistir de graça Então aqui eu quis trazer para vocês O CUT Certo Com esse sentido de permissão Ou seja Eles puderam Eles conseguiram Eles tiveram a permissão De assistir a essa apresentação Gratuitamente Então aqui vocês podem ver Que eu traduzi como Como Puderam Ou seja Passado Então memoriza isso Que o CUT É usado para passado E o CAM É usado para presente Quando você quer falar Que você pode Que alguém pode fazer tal coisa Presente Quando você quer falar Que alguém pode fazer Alguma coisa No passado É o CUT Então essa é a ideia A base do CAM Do CUT Tá CAM Presente CUT Passado Mas vamos entender isso Aplicando isso nas frases Em estruturas Vamos fazer igual Nosso amigo Jack Vamos por partes Bem aqui eu trouxe então Primeiro Uma frase Com o CAM E o CAM Mais vezes FORM O que isso quer dizer? Anyone can join the CIRC Então qualquer pessoa Pode se juntar Se unir Fazer parte Do CIRCO Então qual que é a estrutura aqui? Eu vou usar A pessoa Mais o CAM Mais o verbo Na sua forma básica Gente Na sua forma Básica Opa O acento aqui nunca funciona Eu sempre esqueço isso Enfim Então é a pessoa Mais o CAN Mais o verbo Na sua forma básica Ou seja Por exemplo Eu posso nadar Então vamos imaginar Que a piscina estava proibida E o guarda-vida Deixou eu nadar na piscina Então eu tive a permissão Então I CAN SOEM Observa que Eu tenho uma pessoa Que no caso sou eu O I Depois eu tenho o CAM Que aí o CAM Vai ser o mesmo Para todas as pessoas Todas as pessoas Então eu vou falar I CAM You CAM He CAM She CAM It CAM We CAM They CAM Todas as pessoas Você vai usar o CAM Ou seja Ele não é conjugado Ele vai ficar sempre o mesmo E o verbo Que vem depois dele Por exemplo Aqui eu usei o Aqui eu sei que ele está no infinitivo Porque ele está com o TU E aí então Eu vou usá-lo na sua forma básica Sua forma básica é o que? Sem o TU E sem nenhum tipo de conjugação Sem colocar S no final Enfim É ele simplesinho Então essa é a estrutura Para você poder montar uma frase Usando o CAM Vamos dar uma olhada agora Na forma negativa Que a base que é a mesma coisa Students can't miss lessons Então os estudantes não podem perder as aulas O que você percebeu aqui de diferente? Aqui está na negativa Então ao invés de eu falar cannot Eu vou falar can't Can't Então essa é a forma contraída E negativa Então estudantes não podem Ou seja Eles não têm a permissão De perder as aulas De faltar as aulas E a estrutura é a mesma Pessoa No caso aqui a pessoa São os students Depois eu tenho o can't Depois eu tenho o verbo Na sua forma básica O verbo do seu miss Que é perder Nesse caso faltar as aulas Ele vai para a forma básica E ele fica só o miss E aí sabe o que é o melhor de tudo? O could E o could antes Funcionam da mesma forma Everyone Todo mundo Could watch Eu tenho a mesma estrutura Eu tenho aqui Eu acompanho o mouse Everyone Faria o papel da pessoa Ah you No caso Todo mundo Seria eles Everyone Could watch Eu tenho o could Fazendo o papel do can't E depois eu tenho o watch Que ele é a forma básica Do verbo to watch E mais uma vez Eu reforço que o could Ele também é o mesmo Para todas as pessoas Igualzinho o can't Então eu vou falar I could You could He could She could They could Enfim Todas as pessoas Você vai usar o could E reforçando mais uma vez O verbo que vem depois O could Fica na forma básica Ou seja Nada de botar o to Nada de botar o s No verbo Para poder conjugar Não É a forma básica dele Ah e lembrando Que o couldn't Certo? I couldn't stay there anymore O couldn't Nada mais é Opa O couldn't Nada mais é Do que a forma contraída Do could not Então ao invés de eu falar I could not stay there anymore Eu vou falar I couldn't Que é uma forma muito mais Natural Mais americanizada Mais bonitinha de você falar Beleza? Então o ponto importante aqui Deixa eu trazer aqui Para você mais um pouco Think Complete the rules With can Or can't Or could Or couldn't Vamos pensar um pouquinho aí We use Tanana Plus base form To talk about permission In the present Então qual Que a gente utiliza Para falar de permissão No presente O can e o can't Ou o could ou couldn't Se lembram? Vamos dar uma olhada? Então É o can e o can't Presente Can e o can't O de baixo We use Espaço Plus base form To talk about permission In the past Para a gente falar De permissão no passado Então a gente vai usar O could ou couldn't Vamos dar uma olhada Aqui no watch out We make the negative Of can Or could With And Então fica Can't And couldn't E aqui eu quis chamar A sua atenção Que a gente não fala We don't Can't Eu já vi Alguns alunos Escrevendo dessa forma Não pode Se você tem o can't Tem o could Se você quer colocar Essa frase na negação Você não pode botar O don't Aí não Esquece o don't Você vai usar Então o can't Ou couldn't Então ó Watch out Cuidado Por isso que eu Destaquei aí Para vocês Beleza? Bora praticar um pouquinho Aqui então Vamos fazer alguns exercícios Deixa eu trazer Para vocês aqui ó Complete the sentence With the Affirmative Or negative Form of can Or could In the verbs Em parentheses Então observa aqui Eu tenho sete frases Acompanhe o mouse Eu tenho essas sete frases Tenho esses espaços Em branco Que é onde você vai colocar O can't Could Can't Or couldn't Você precisa olhar Aqui então No final da frase Eu tenho o verbo Que é o verbo Que você vai usar E depois eu tenho O x Que é para simbolizar Que essa frase é negativa E eu tenho esse check Para simbolizar Que essa frase é afirmativa O que você vai fazer Aqui agora então? Dê pausa no vídeo Copia essas frases Ou então só responde Pega o caderninho Pega o seu celular Responde Porque assim É uma coisa que eu falo Muito para os meus alunos Gente O aprendizado Ele tem que ser um aprendizado Ativo Ativo Ou seja Você tem que ir atrás Da aprendizagem Não fique esperando Sentar e Igual um memezinho Do menino Passando lá Lendo o livro Pegando as informações Do livro E colocando aí Na cabeça Não é assim Que você vai aprender Entende? Você precisa ir atrás Da aprendizagem Você precisa fazer os exercícios Porque na hora do exercício Que você vê Onde você tem dúvida Eu vejo muita gente Só sentando no sofá E olhando para a aula Na verdade nem está Olhando Mas está pensando Em outras coisas Não é assim Que você vai aprender não Me desculpa De falar isso Mas aprendizagem Não é assim Eu te falo Por conhecimento próprio Eu sou pós-graduado Em neuroaprendizagem Então eu sei Como que o cérebro Aprende Como que as pessoas Se comportam Então Você precisa Dar essa pausa Fazer esses exercícios E aí depois Você volta E acompanha as correções Que eu vou fazer aí Com você na tela Então acreditando Que o senhor E a senhorita Fez isso Bora fazer as correções Deixa eu apagar aqui primeiro Então vamos lá Exercício 1 You Tananã Here It's dangerous Beleza Eu tenho o verbo Swim Que é nadar E a frase Ela é negativa Perfeito Então eu já sei Que é negativo E aí Está querendo falar Que a pessoa Não pode nadar E aí Você tem que analisar Então essa frase Primeiro Ela afirmativa ou negativa Eu já sei Que é negativa Então se é negativa Eu vou usar o can't Ou o couldn't Certo Beleza E agora eu preciso analisar Se essa frase Ela é no presente Ou no passado O que vocês acham Essa frase Ela é no presente Porque olha depois It's dangerous It's dangerous Então it is Que é Isso é Aquele lugar É esse lugar Que é perigoso Então observe Que eu estou falando No momento presente Então a estrutura correta É You can't swim Você não pode nadar Eu estou falando De uma situação No momento presente Mais uma vez Agora vamos para dois Uma coisa que eu falo assim É A gente tem que analisar Sempre como que a gente Faz as perguntas Para nós mesmos Para a gente poder Acertar as perguntas As respostas Então olha dois Students A calculator During the math test Então a primeira coisa Que você tem que analisar É A frase é afirmativa Ou negativa Aqui tem o check É afirmativa Então você sabe Que você vai usar O can't Ou o could Beleza Então você já eliminou Metade dos seus problemas Então você sempre Começa se perguntando A frase é afirmativa Ou negativa Identificou que a frase É um ou outro Beleza Agora você vai identificar Qual é o tempo verbal Qual é Ai nunca cabe Nunca dá certo O acento Qual é o tempo verbal Então qual que é o tempo verbal Aí nessa frase Students A calculator During the math test Então os estudantes Não podem usar uma calculadora Durante o teste de matemática Gente aqui Caberia os dois Aqui caberia tanto o could Quanto o can't Porque a frase é muito pequena Ela não dá a entender Se os estudantes puderam Eu não tenho nenhum elemento Aqui O que eu trouxe para vocês aqui É o can Can use Ok Can use Mas poderia ser o could use Também Porque a frase lá ficou muito curta Não trouxe nenhum outro elemento Então as duas formas Caberiam aqui Então bora para o três Primeira coisa que eu faço É analisar se a frase é afirmativa ou negativa X Então é negativa Eu vou usar o can't ou couldn't E agora a gente analisa Se essa frase é no presente Ou no passado Então o que ele está querendo falar aqui Que ele não pode Ou não podia ficar Até tarde A noite na escola Observe que aqui Mais uma vez Não está claro o tempo verbal Mas você entende Que é uma ação Que acontece no decorrer da vida dele Então é como se fosse Uma ação que é recorrente Então Como é uma ação recorrente Eu não estou falando Eu não estou trazendo Um ponto específico do passado Aqui eu vou usar O can't Porque eu estou falando De situações Olha Eu não posso Ficar até tarde da noite Na escola Está entendendo Que é uma coisa assim Que ele está falando Da vida dele Ah, meus pais não me deixam Ficar tarde Até tarde na escola Entende? Então essa ideia Que está por trás da frase É que leva a entender Que é o can't E não o couldn't Se você observar O dois também Se você analisar Por esse ponto de vista O can Seria o mais indicado também No dois Estudist can use Porque eu estou falando De coisas Que não são permitidas De modo geral Então Seguindo essa linha de raciocínio No dois também O can caberia mais Do que o could Então É importante a gente Ficar atento A esses detalhezinhos Que é isso que Talvez se você for fazer Um teste proficiência Se você for fazer Um vestibular Alguma coisa assim São esses detalhezinhos Que vai Pesar Entre o seu acerto Ou o seu erro Então é importante Pensar como um americano Pensa E não como Nós brasileiros Pensamos Porque talvez As nossas ideias Na hora de falar o idioma É um pouquinho diferente Então fiquem atentos A esses detalhes Bora fazer o quatro A hundred years ago Woman Tananã Em América Então ele está querendo falar Que centenas de anos atrás As mulheres Tananã Votaram Na América Então Gente A frase é negativa E eu estou falando no passado Então A resposta certa é Couldn't vote Perfeito Bem simples Essa daqui Número cinco Negativo Negativo Ok Então já sei que é Can't You couldn't E aí A bike On the sidewalk Eu estou falando De uma coisa Que não é Permitida E mais uma vez É seguindo aquela linha De raciocínio do três São coisas assim Que acontecem no geral Como é uma coisa Generalizada Por exemplo É uma coisa que sempre Está acontecendo Eu vou usar o presente Então Você Não pode andar De bicicleta Na calçada Então percebe Que é uma coisa Que é Que acontece No dia a dia As pessoas não podem andar De bicicleta Na calçada Teoricamente Na maioria das cidades É assim Então Por essa ideia De que é uma coisa Que é proibido sempre Você vai usar o Can't E não o couldn't Número seis He Tananã He doesn't have A driver's license Então He doesn't Have a driver's license Frase negativa Já sei que é Can't Seu couldn't E está falando Que ele não tem Uma carteira de motorismo Uma carteira de habilitação Como eu já tenho Doesn't have Eu já sei que é presente Gente Tem o doesn't have Estrutura de presente Então vai ser Can't He can't drive Depois Seven Anyone Tananã Tennis at this club It's open to the public Então O Vex vai usar o play E a frase é afirmativa Beleza Como que a gente vai analisar Se é passado ou presente Anyone At this club It's open to the public Mais uma vez Você percebe que A frase Ela está falando de uma coisa Que acontece no dia a dia Uma coisa generalizada E também está falando It's open to the public É aberto ao público Mais uma vez É uma coisa no presente Então se é no presente Eu vou usar o can Anyone can play Qualquer pessoa pode jogar tênis Neste clube É aberto ao público Gente Então é isso Terminamos a nossa primeira aula Da retomada Do nosso curso de inglês Essencial Inglês de gramática Aí que a gente vai ter Ainda mais umas 20 aulas Aí pela frente Que vai te levar Até o avançado Advanced Saindo do Upper Intermediates E chegando até o Advanced E aí vai colocando nos comentários O que você está achando Dessas aulas Porque você sabe É assim que eu me motivo Você colocando nos comentários Falando que está legal As aulas Pedindo mais dicas Tirando suas dúvidas Enfim Lembrando Que tem PDF Para você poder baixar MP3 Com chave de correção Enfim Naquele padrão de qualidade Você sabe Que a minha marca É como eu gosto De produzir os meus conteúdos Então procura aqui Na descrição do vídeo Esses links E baixe o material aí Para poder complementar Os seus estudos Alright guys So that's it See you E aí nos vemos No nosso próximo vídeo Tchau tchau Bora começar então Gente Vamos lá Para a nossa primeira tela Eu trouxe aqui Essa frase Para poder contextualizar E aqui está falando No one is allowed To be late for class Então ninguém é permitido Ninguém pode Se atrasar Ficar atrasado Para as aulas Então aqui a gente já consegue Pegar assim De uma forma bem clara A ideia Do be allowed to A ideia do be allowed to Gente É falar exatamente De permissão Só que essa permissão Ela é um pouquinho Diferente daquela permissão Que a gente viu No can E no could Essa permissão Do be allowed É quando você Precisa ter a permissão Seja de uma pessoa Seja da lei Seja de alguma situação Diferente do can E do could Que poderia ser Qualquer tipo de permissão Qualquer Você se permitir Fazer tal coisa Aqui não Ela está associada A alguém Te dar uma permissão Tá Não é só uma permissão Que você se dá Que você pode fazer tal coisa Porque você quer fazer Ou etc Aqui não Ela está associada A uma lei Ou alguém Por exemplo Meus pais Não me deixam sair Entende? Meus pais Não me permitem sair Então observe que Eu não posso sair Porque os meus pais Não me deixam sair Essa é a grande diferença De um para o outro De forma geral Tanto o can E o could Também pode ser usado Em uma frase Que o be allowed Está sendo usado Então aqui eu poderia Falar com o can Ou could Então aqui eu poderia falar No one can't Be late for class Também está certo Então Se os dois são permitidos Qual que é a diferença De um para o outro Basicamente A diferença é que O be allowed Ele é mais formal Já o can't O could O couldn't Ele é mais Coloquial Uma linguagem Mais do dia a dia Mas quando você quer Dar muita ênfase Com essa ideia De que Alguém tem que te dar Uma permissão É mais usado O be allowed Quando você quer Dar essa ênfase O be allowed Então memoriza isso É no sentido De alguém te dar Uma permissão Ou uma lei Te dar uma permissão Alguma coisa Com essa ideia De te dar uma permissão E ele também É para dar mais ênfase Do que o can't O can't O could Ou couldn't E ele também Ele passa essa sensação De ser mais formal Ele é um pouquinho Mais formal Do que o can't Do que o can't Principalmente O couldn't Nem tanto O couldn't Também já é Formal E aí ele é mais usado No sentido do passado Mas comparando Can't Can't Com be allowed Seria basicamente Essas as diferenças Mas aí você me pergunta Mas como que eu utilizo Isso numa frase Como é que fica Essa estrutura Na frase Vamos dar uma olhadinha Aqui que eu já trouxe Essa tabelinha Para você Vamos olhar aqui No presente No one is allowed To be late Red students Aren't allowed To stay Ah e uma informação Importante gente A gente sabe Que o can't Ele é usado Para o presente Certo O could't Ele é usado Para o passado E aí aqui Se vocês observarem O be allowed Eu posso usar Tanto no presente Tanto no passado Quanto no futuro Essa também é uma particularidade Do be allowed Eu não tenho isso Como can't Me could't Ou é presente Ou é passado Um ou outro E no futuro Não tem Então quando eu quero Falar de futuro Eu vou usar O be allowed Uma informação importante Para você poder pegar A diferença de um Para o outro Então o que eu quero Que você observa Aqui nessas frases No one is allowed To be late Então ninguém é permitido Ninguém pode Se atrasar A estrutura É o seguinte É Pessoa Mais O verbo To be Aqui eu estou falando De presente Então é o verbo To be A gente sabe Que é o Ele conjugado É o am O is Ou o are Certo? Então se você não sabe Como que é essa conjugação Do verbo Lá na nossa primeira aula Do nosso curso de gramática Eu vou falar Vou explicar exatamente Como que é a estrutura Do verbo to be I am You are He is Eu não vou ficar voltando Esses assuntos Porque se você chegou Aqui na aula 42 Você já domina isso Você já conhece isso Você não sabe ainda Volta lá do início Vamos lá Então eu sei que aqui Eu vou usar a pessoa Mais o verbo to be E aí essa estrutura É o allowed To Mais O verbo Principal Da frase Gente Essa é a estrutura Essa daqui Pessoa Vou até mudar aqui A cor dele Tirar uma diminuída Aqui também nele Pera aí gente Olha lá Pessoa Verbo to be Conjugado Am Is Ou are Mais o allowed To Mais o verbo Principal na frase Então vamos dar uma olhada aqui No one Então ele faz o papel de pessoa Ninguém Verbo to be Conjugado Que no caso aqui é o Is Porque no one Ninguém Seria ele ou ela He is Depois eu tenho o allowed To Que é a nossa estrutura básica Depois eu tenho o be Porque o be É o nosso verbo principal Ninguém pode estar Atrasado Ficar atrasado A gente pode fazer uma tradução Mais natural E depois se precisar Algum complemento Vamos ver mais Uma situação parecida Com essa aqui Eu estou permitido Eu posso sair Agora Então talvez eu estou lá Na portaria da escola O porteiro me barrou E aí eu quero falar Que eu posso sair agora Eu estou permitido Eu estou autorizado A sair agora Ou seja Porque alguém O coordenador O professor O diretor Alguém me permitiu sair Tá vendo Que está associado A alguém ter me dado Essa permissão Então qual é a estrutura Aqui ó Eu I Verbo to be conjugado Com a pessoa Que no caso Eu estou falando eu É o am Depois eu tenho O allow to Que é a nossa estrutura Que a gente está aprendendo E depois eu tenho O verbo principal Na frase Qual é o verbo principal Na frase Live Que é sair E ir embora Nessa situação Então observa a estrutura Se você entender a estrutura Como ela é construída Gente Não tem mistério Não tem dificuldade É muito simples I am allowed to live now E é o mesmo A gente tem aqui Na próxima frase Rude students Aren't allowed to stay Então estudantes ignorantes Rudes Não são permitidos Ficarem Mais uma vez Eu tenho A pessoa Que é o rude students Que seria eles Ou elas Eu posso fazer Essa transformação Digamos assim Depois eu tenho O verbo to be Que no caso Eu estou falando Que não é Então se não é A forma negativa É só eu pegar o verbo to be E fazer ele negativo E aí depois Eu tenho o allow to Que é a minha estrutura básica E depois o stay Que é o meu verbo principal Observa a estrutura Então o que eu quero Chamar a sua atenção Aqui nessa segunda frase É que se eu quiser Fazer uma frase negativa Então é basicamente Eu colocar o not Eu fazer ele Colocar o not E eu fazer ele De forma contraída Vamos pegar esse exemplo Que eu acabei de fazer aqui I am allowed to Eu estou autorizado Eu estou permitido A sair agora Se eu quisesse fazer isso Que eu não estou É só eu falar I am not Coloquei o not Aquela mesma regrinha De você fazer Frases negativas Com o verbo to be Só colocar o not Se eu quisesse falar Que ela não está autorizada A sair agora She is not Ou se eu quiser fazer Contraído She isn't allowed To live Now Ok Então a estrutura É a mesma Show Vamos partir para o passado E você vai ver Que não vai mudar nada Aliás Vai mudar uma coisinha só Observe que agora O que que mudou Eu vou usar o verbo Deixa eu aparecer o mouse aqui Eu vou usar o verbo Então to be Só que agora no passado Aqui eu não estou falando I am Agora eu vou colocar o verbo to be no passado I was Então o que vai mudar aqui Nessa estrutura Gente É o verbo to be Está vendo que aqui É be allowed to Então a base Do tempo verbal É o be Então é o be Que eu vou conjugar Tanto no passado Quanto no presente Ou no futuro O allowed to Ele fica nessa estrutura Basicona aí Vai ser allowed to Independente da pessoa Independente do tempo verbal Passado, presente e futuro Então o que vai mudar É o be Então se eu estou querendo falar Que eu era permitido Eu era autorizado Eu vou falar I was allowed to live Eu era autorizado a sair Né? Estou falando lá no passado Ou eu fui autorizado Também poderia ser com essa ideia Então ó I was allowed to take extra lessons Eu fui autorizado a ter aulas extras Né? Aí aqui I wasn't Já na forma negativa Mais uma vez É só eu pegar o verbo to be Né? Was not Eu vou fazer ele contraído O wasn't Então vamos imaginar aqui Que eu estou falando eles Eles Eram Ou eles foram autorizados Aí eu tenho que colocar o verbo to be Conjugado com they No passado Como é que fica? Were They were allowed to live Eles foram autorizados Né? Então observa Mais uma vez Eu tenho aqui ó Pessoa Eu tenho o verbo to be Conjugado com essa pessoa Deixa eu mudar as cores Pra vocês verem aqui Eu tenho o allow to Que é a minha estrutura básica E aí eu tenho o verbo principal da frase Conjugado É... Na sua forma básica Né? To Até por causa do to Ele fica no infinitivo Na verdade To live Tá? Então essa é a estrutura Para o passado Se você for olhar o futuro Mais uma vez Eu tenho aí Essa situação De que eu vou pegar o verbo to be E vou colocar o verbo to be No futuro Então ó Next year Ano que vem I'll be allowed to join the circle on tour Então aqui Observe o seguinte Se eu tenho o be E eu quero falar aí no futuro Então basta eu colocar O will I will be allowed to live Eu estarei Eu serei autorizado a sair Usando aquele exemplo que eu trouxe logo lá no início Então aqui Eu coloquei o meu verbo modal Will Pra sinalizar que é futuro E a gente sabe Quando a gente utiliza o eu Aqui a gente já teve a aula do eu Se você não viu essa aula Volta lá e procura aqui Nas aulas de gramática Seja no básico ou no intermediário E aí você vai ver Que esse will Quando eu coloco ele na frase O verbo que vem depois dele Fica na forma básica Então o be Ele não é mais conjugado Ele fica Normalzinho aí Aí vai ser a mesma coisa pra todo mundo You will be She will be They will be Vocês percebem agora Por que que eu falo assim Quando a gente vai chegando no avançado Não é nem que o conteúdo ele é difícil Mas como agora a gente vai juntar Tudo que a gente já viu Passado, presente Futuro, verbo modal Afirmação, interrogação, negação Contração, tudo Aí parece que é mais difícil Então por isso que eu falo assim Cara, você precisa ter uma base Muito sólida no inglês Porque assim Verbo to be é uma coisa Que olha A gente tá indo pro avançado A gente tá vendo o verbo to be de novo Se você não aprender verbo to be Se você não aprender presente simples Se você não aprender A construir frases com o eu Chega que agora Trava tudo Mas não é porque esse conteúdo é difícil É porque lá atrás Você não aprendeu de forma satisfatória De forma sólida mesmo Aí agora Você vai ter dificuldade Se você não realmente Fez todo o nosso curso de gramática Essencial aqui Mas acreditando que o senhor e a senhoreita Fizeram Bora continuar, tá? Se você não fez Volta que as aulas estão todas aí Liberadas pra vocês gratuitamente Então aqui, gente Aí, obviamente Eu vou falar isso contraído É muito mais bonitinho Eu vou falar I'll be You'll be Enfim Então essa é a forma contraída O que eu quero chamar a sua atenção Mais uma vez É por estrutura Pessoa Mais O eu Mais o be Aí o be vai estar com todo mundo aí Não vai sofrer alteração O allowed To Também vai sofrer Não vai sofrer alteração Vai ser o mesmo pra todo mundo E aí eu vou ter o verbo principal Na frase Vamos pegar mais um exemplo aqui You will be allowed to do the test again Você vai ser autorizado Você vai ser permitido a fazer a prova de novo Pessoa You Will Meu verbo moral pra poder sinalizar futuro Be na sua forma básica Allow to Que é a minha estrutura básica Que também pode eu sinalizar essa ideia de permissão Depois eu tenho o do Que é o meu verbo principal da frase Né? Que aí ele vai na sua forma básica também Ah, mas eu quero fazer isso na negação Sem problema Só eu colocar o not Então você não será permitido You Will Not Be allowed to do the test again Lembrando que aí é muito mais usado Ao invés de eu falar Will not Eu vou falar Won't Que é a sua forma contraída Né? Muito mais bonitinho E também fica parecendo mais americano, né? Vamos dar mais uma olhada aqui No watch out Remember We need Be allowed to Então lembre-se Que a gente precisa colocar o to Depois do be allowed Tá, gente? Tem que vir juntinho Então, ó We are allowed to eat snacks in class Então nós somos autorizados a comer Salgadinhos, né? Em sala E não Não é E tá errado se você falar We allowed to eat snacks in class Então você precisa dessa estrutura De colocar o verbo to be, né? We are Tá faltando o are aí We are allowed to eat Gente Então essa é a explicação Vamos fazer agora os nossos exercícios, tá? Então aqui eu tenho sete frases Pra vocês colocarem isso Na forma afirmativa ou negativa, tá? Então olha aqui, ó Do lado, no finalzinho da frase Vai ter o xzinho Pra sinalizar que é uma frase negativa E ou um checkzinho Pra sinalizar que a frase é afirmativa E aí você vai ter que analisar Qual é a pessoa E qual é o tempo verbal, né? Eu tô falando de passado, presente e futuro Se é passado, você sabe que você vai usar o was Ou o were Se é presente, você sabe que vai usar o when O is Deixa eu escrever aqui pra você deixar essa colinha E o were Se for futuro, é o el be com todas as pessoas E aí, depois disso Eu vou colocar Allowed to E aí segue a frase Lembrando também, né? Que se for negativo Eu tenho que colocar o not Então was, not Contraído, wasn't Were not, weren't E assim vai com todas as pessoas Beleza? Então dá uma pausa aqui agora Faça esses exercícios Coloca aí a cachorra pra pensar Raciocina um pouquinho Porque assim que a gente aprende A gente tem que transformar a aprendizagem Em uma aprendizagem ativa Não adianta só ficar sentado Bonitão, bonitona aí E esperar Uma mágica acontecer aqui Não, você tem que parar Tem que colocar a cachorra pra pensar Fazer os exercícios E aí logo em seguida Eu vou fazer a explicação pra você Tirar suas dúvidas Beleza? Tô confiando que você vai fazer isso, hein? Então vamos lá Acreditando que o senhor e a senhoreta fizeram Bora te seguir aqui então In the past Cara, já deu a ideia aqui É passado Então se é passado Eu vou usar o was, were Ou sua forma contraída Negativa, né? In the past Children younger than 13 Work Então no passado Crianças menores que 13 anos Ó, afirmação Então eram permitidas a trabalhar Então como é que fica isso? Passado Eu tô falando crianças Crianças Se eu for substituir pelo sujeito lá Vai ser o they Então they were Então, opa Já dei a resposta do segundo aí Faz de conta que você não viu Aqui então fica Were Allow to Por que que é o were? Porque crianças É referente a they E o they Qual é o verbo? Como fica o verbo to be com they No passado? Were Então they were Allow to Work Segunda frase, gente Ó, vamos analisar Futuro In the future Ele já tá dando um sinal aqui In the future E a frase é Negativa Então já é negativa E eu tô falando futuro Então futuro a gente sabe Que a gente utiliza Will be Ou Won't Be Se for negação E aí o will Vai ser o mesmo pra todas as pessoas Então não importa se é ele Ela Então aqui eu já sei que vai ser Won't Won't Be Allow to Certo? O futuro é um dos mais fáceis Porque você só precisa identificar Se é afirmação ou negação Se for afirmação Will be allowed Allow to Se for negação Won't be allowed to Então eu não preciso me preocupar Com quem é a pessoa Diferente do Presente do passado Que eu preciso analisar Quem é a pessoa Pra eu saber qual é a conjugação Correta Depois Terceiro In the UK People Smoking restaurants In the UK Aqui gente Como eu não tô falando Não dá um sinal Se é passado ou futuro E eu tô falando Tá dando uma ideia De uma regra No Reino Unido Pessoas Fumar no restaurante Eu consigo entender Que é uma coisa Do presente Uma situação No presente Ele não tá dando uma ênfase Ao passado Ou no futuro Então eu sei que ele dá uma ideia De que nesse momento atual As pessoas Frase negativa Não são permitidas A fumarem No restaurante Então beleza Eu sei que é presente E eu sei que a frase É negativa Agora eu preciso saber Quem é o sujeito da frase Então eu tô falando No Reino Unido Pessoas Tananã Fumar No restaurante Então eu tô falando Que as pessoas São permitidas Ou não são permitidas Então o sujeito da frase É pessoas E o sujeito Referente a pessoas O pronome lá É o they Então pessoas They Que eu posso substituir Por they E aí como fica o verbo To be com they É o are Só que aí negativo People aren't allowed To smoke in restaurants Então observa sempre Quem é o sujeito da frase E substitui esse sujeito Pelo pronome correspondente Se eu falo pessoas É eles ou elas Eles ou elas É o they E aí como é que fica o verbo To be conjugado Para they É o are Só que eu tô falando negativo Aren't Número 4 Next year Já sei que é futuro E aí eu só preciso olhar então Deixa aparecer o mouse aqui Se a frase é afirmativa Ou negativa Afirmativa Eu sei que é Will be allowed to Porque Will Quando é no futuro É a mesma estrutura Para todo mundo Will be allowed to Ou won't be allowed to Então aqui é Will be allowed to Cinco Em Singapura People Throw litter Underground Então em Singapura Pessoas Frase negativa Olha aí o check O xzinho aí Então eu sei que a frase é negativa E eu tô falando Pessoas Já sei que é They Aí você precisa analisar Se a frase é passado Presente e futuro Não tem estrutura De futuro Não tem nada Sinalizando que é no futuro Nem nada Sinalizando que é passado Então eu sei que é Presente É uma regra Que tá acontecendo ali agora Então pessoas não são permitidas Então É o Aren't allowed to Depois Número 6 Beleza Frase afirmativa Precisa analisar Se é passado Presente e futuro Watch TV For one hour Every day Todas as vezes Que eu tenho essa estrutura Every day Every month Every year Eu tô falando De uma coisa Que acontece no presente Uma situação Corriqueira Uma coisa que acontece Sempre no presente Então É presente Aí eu só preciso Identificar então Quem é a pessoa Lisa É referente a she O verbo to be Conjugado pro she É o is Então Lisa Is Allow to Depois Seven Next summer Next summer Futuro No próximo verão I Go to Europe On my own Frases Essa frase Tá no futuro E eu só preciso ver Se é afirmativa Ou negativa Checkzinho Afirmativo Então eu vou usar Will be Allowed Gente Então É isso É uma aula Simples Mas que A gente precisa Ficar atento Pela estrutura Não é complexa Não é difícil Mas Acaba que Esse be allowed Ele não é muito Ensinado Nas escolas Eu vejo que Não é muito Ensinado Não é muito Transmitido E eu acho Importante Trazer ele Até pra gente Fazer um contraponto Com o can E o could E principalmente Pra gente poder Ver ele no futuro Que a gente As vezes fala Tanto do presente E a gente Não fala do futuro E também não fala Muito do passado Então é uma estrutura Legal pra poder Você prestar atenção Bem Eu espero Que você tenha gostado Tem pdf MP3 Pra você poder baixar Se você ficar na dúvida Assiste a aula de novo Faz as atividades Do pdf Lá tem chave de correção Tem o mp3 Pra você poder trabalhar O seu listening Melhorar também E Coloque aqui nos comentários O que você achou da aula Tá legal a aula O que você está achando Desse retorno aí Do nosso curso de Avançado O que você está achando Disso daí Tá bom Tô contando com você Gente Mas bora então Ao que interessa Que é a nossa aula Agora que a gente vai falar Sobre used to O que significa esse used to Talvez você já tenha visto Algumas vezes Em filmes, livros Eu vou explicar tudinho Pra você hoje Bora lá então Aqui eu trouxe só Uma imagem Com um diálogo Uma frase Pra você poder contextualizar E entender melhor Então 5 anos atrás 5 anos atrás Things used to be Very different Então 5 anos atrás As coisas Costumavam ser Muito diferentes Então gente Eu gosto Na verdade eu gosto Não A tradução do used to É costumava Sabe Pra você falar aqui De coisas que você fazia No passado É o used to Que você usa Eu costumava acordar cedo Eu costumava Malhar todos os dias Isso é verdade Eu costumava malhar todos os dias Domingo a domingo Não faço mais Então sempre quando você Tá falando de coisas Que você costumava fazer É essa estrutura Que você vai usar O used to Mas como é que é Essa estrutura na frase Como é que é Na afirmação Na interrogação E na negação Bora aprender aqui então Não tem muito mistério Agora que a gente Já conhece muito Da estrutura do inglês Você vai perceber Que essas estruturas Se repetem Então depois que você Pegou a base Você vai ver que Tudo é uma repetição A ideia tá ali É só você repetir Aquele padrão da língua Que você sempre tá vendo Desde lá da nossa aula 1 Então aqui olha só Eu vou ter a pessoa Deixa eu escrever Uma frase aqui ó I use it to Work out Work out É malhar né Every day Eu costumava Malhar todos os dias Então qual que é A estrutura É pessoa No caso eu Dessa frase Que eu trouxe pra você O used to Ele é o mesmo Gente Pra todas as pessoas Tá Então ele vai ser Igualzinho pra todo mundo E aí depois Eu tenho o verbo Principal Na frase Então ó Pessoa Deixa eu colocar as cores Aqui pra você ver ó I Opa Isso O used to Ele é igualzinho Pra todas as pessoas Então eu vou colocar ele aqui Deixa eu só destacar Pra vocês perceberem A estrutura E o verbo principal Que é o work out Ele continua Ele não sofre Nenhum tipo de conjugação Ele não sofre nada Tá gente Então ele vai ficar Na sua forma básica Ó Então pessoa I Used to Igualzinho pra todas as pessoas E depois eu tenho O verbo principal Na frase Na sua forma básica Então Bem simples Agora Quando eu faço a negação Aí muda um pouquinho Vamos dar uma olhada aqui Na tabelinha Aí eu tenho todas as pessoas I You She It 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 Quando eu coloco todas as pessoas Juntas Nessa tabela Significa que É a mesma estrutura Pra todo mundo A gente não tem aquela coisa De conjugação Eu costumava Tu costumava Ele costumava Nós costumávamos Não tem isso Então vai ser a mesma estrutura Pra todo mundo E aí eu tenho o que? Agora você não vai falar mais Used to Você vai falar Didn't use Deixa eu abaixar aqui Você vai falar Didn't use to Então essa aqui gente É negativa Deixa eu só diminuir o zoom aqui Pra ficar melhor Isso É negativa Afirmativa Used to Afirmativa Mas aí você vai me perguntar Mas Ronelio Por que? Se você fez as aulas do passado Lá A aula de passado simples Afirmação Interrogação Negação Você sabe que Quando eu estou falando Alguma coisa Na afirmativa no passado Por exemplo Eu trabalhava I worked I worked Ô gente E eu trabalhei Eu estou falando Eu trabalhei Agora se eu quero falar Que eu não trabalhei Eu coloco meu auxiliar Na frase I didn't work E aí o verbo Volta pra sua forma básica Então o que acontece Com used to Nada mais é do que isso Quando eu falo Used to Eu estou falando De uma coisa no passado Então se é afirmação Ele ganha o ed no final O verbo é o use Passado Ele ganha o dzinho Então used Afirmação Mas se eu estou falando Que eu não costumava Ou seja Uma frase no passado Mas na negação Eu tenho que usar O meu auxiliar Qual que é o auxiliar Do passado? Didn't Então fica Didn't Use to E aí pelo fato De eu ter usado O meu auxiliar Aqui o didn't O use Ele volta então Pra sua forma básica Tá Então a Pra você compreender O que aconteceu Por que aconteceu isso A resposta é essa Use to É uma estrutura De passado Na afirmação Se eu quero usar Essa estrutura Essa ideia De costumável Só que na negação Eu preciso colocar O meu auxiliar De passado Que é o didn't Por eu colocar O meu auxiliar De passado O didn't O verbo Que vem depois Volta pra sua forma básica Que no caso Use it A forma básica dele É o use Não entendeu? Ficou na dúvida? Volta Alguns minutinhos aqui Desde quando eu comecei A explicar sobre isso Ouve de novo Assiste de novo Essa minha explicação Ficou na dúvida ainda Coloca aqui nos comentários Que eu vou te responder Tá bom? Pode ter certeza Que você colocando aí A sua dúvida Eu tento responder O máximo de pessoas Eu acho que eu tenho 99% de Resposta Índice de resposta Pra galera Que manda as suas dúvidas É muito difícil Eu não responder Talvez só se Sumiu o comentário Às vezes se perde Muito comentário Mas eu busco Responder todo mundo Mas bora lá Então aqui é a afirmação E negação Agora vamos dar uma olhada Como é que fica Essa estrutura Na interrogação Você costumava Fazer tal coisa? Gente, a regra é a mesma Basta eu colocar O meu auxiliar Na frente Então você costumava Acordar cedo? Did you Use to Wake up Early? Mais uma vez O que eu estou fazendo Aqui? Eu estou fazendo Eu estou usando Aquela estrutura Do passado Gente, esse use to Nada mais é Do que uma frase No passado Se é uma frase No passado E eu quero fazer Uma pergunta O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar O auxiliar Ele é o meu auxiliar Para sinalizar Que a frase Está no passado E aí se eu quero Fazer uma pergunta Eu coloco ele No início da frase Olha aqui O exemplo Did Did I Did You Did He E aí depois Eu tenho O resto da frase Que é com Use to Que aí ele volta Para a forma básica Ele não é mais Use it Por que que não é mais Use it? Porque eu tenho O meu auxiliar Did ali Fazendo esse papel De sinalizar Que a frase Está no passado E aí depois Eu tenho o verbo Principal Que no caso aqui É o live Beleza Mas então Como é que eu respondo isso? Basta eu falar Yes I did Ou yes you did Você costumava acordar cedo? Yes I did Eles costumavam acordar cedo? Yes they did Então é o short answer Que a gente fala São as respostas curtas Você não precisa falar Yes I used to wake up early every day Você não precisa mais usar essa estrutura Você pode fazer isso de forma curta Que é só falar com um auxiliar Yes I did Ou se você for negar Você vai falar No I didn't Ou no they didn't No we didn't Tá? Então a estrutura é essa Yes Pessoa did No pessoa didn't Ou didn't Se você preferir Beleza gente? Então é bem simples Vamos dar mais uma olhada Aqui nesses exemplos Que eu trouxe Olha só At first I used to make a lot of mistakes No começo A princípio Eu costumava cometer muitos erros A outra frase I didn't use to wake up early Eu não costumava Eu não era acostumado A acordar cedo E aqui eu trouxe o thing Read the sentence And complete the rule Então leia a sentença E complete a regra Marco used to live on the streets But he doesn't He doesn't now Então Marco costumava viver nas ruas Mas agora ele não faz isso He doesn't now É uma forma curta de eu falar Que ele não faz He doesn't use to do it now Eu não preciso repetir tudo aqui Eu boto auxiliar Eu simplifico isso E aí depois He didn't use to go to school But he does now Ele não costumava ir pra escola Mas agora ele tá acostumado Ele vai pra escola Enfim Então ó We used to For Então a gente usa We used to Para que tipo de hábitos? Para hábitos do passado Então só pra chamar sua atenção Em relação a isso Ó Depois watch out Nós usamos used to Para coisas que aconteceram Regularmente no passado Coisas que eu costumava Coisas que você costumava fazer Ou costumava acontecer Então I used to practice the guitar Every evening Eu costumava praticar guitar Todas as noites E é essa estrutura que você vai usar E não I used to practice the guitar yesterday Então Ah Eu costumava praticar Guitarra Guitarra não gente Violão Desculpa Violão ontem Não É coisas que você costumava fazer Regularmente Não só uma vez Você costumava praticar Violão Tocar violão Todas as noites Não E não só ontem Isso é um ponto importante Beleza Bora aqui para as nossas atividades A gente tem sete exercícios Que é para você construir Essas frases Tanto na afirmação Quanto na interrogação E quanto na negação Lembrando que você vai usar Essa estrutura do use to Ou você vai fazer as short answers Que é Yes I did No I didn't Tá bom Ah Dê pausa no vídeo Busca responder isso Observe que aqui no final Está sinalizando Se a frase é É afirmativa Negativa Ou interrogativa Tá Então dê pausa Busca responder isso daí Para você botar sua cachola Para funcionar mesmo E você entender E aprender de verdade Como que é essas estruturas Vamos lá Acreditando que o senhor E a senhorita Responderam essas atividades aí Vamos fazer a correção Ó O número 1 Eu sei que é uma frase negativa Tem um x aí no final Então aqui é bem simples Né gente Se eu estou falando Uma frase negativa Eu sei que quando eu estou Fazendo uma frase negativa Eu vou usar o Didn't Didn't use to Por quê? Porque o use Volta para a forma básica Quando eu estou com um auxiliar Na frase Então I didn't use to watch Número 2 A primeira parte Da número 2 Gente Eu sei que é uma interrogação Tá vendo aqui Interrogação E depois eu vou responder Com short answer A negação Porque ele já começa falando No Então como é que fica isso Gente Vamos lá Como é uma interrogação Eu começo sempre Colocando o meu auxiliar Na frente Que é o did Did you E aí o verbo Use Used to Que é o que a gente está aprendendo Ele volta para a forma básica Did you Used to read comics E aí a resposta é No I Didn't No I didn't Se eu estou negando Então é Didn't Número 3 Peter Frase afirmativa Afirmativa Basta colocar Used to Já o número 5 É uma frase negativa Se é negativa Eu tenho que usar o Didn't E o Used to Volta para a forma básica E ele fica Use Use Ele perde então O desenho ali no final E volta para a forma básica O 6 Eu sei que é uma interrogação Tá vendo Olha aqui Acompanha o mouse Eu tenho uma interrogação É uma pergunta E depois Eu tenho uma short answer Uma resposta curta Afirmativa Com yes Então se é uma interrogação Gente Eu sempre vou começar Com o meu auxiliar Então aqui vai ficar o Did Did your dad E aí We use to Volta para a forma básica Fica só use Did your dad Use to work here Seu pai Costumava trabalhar aqui Yes He Did Short answer Resposta curta Depois 7 There Be a movie theater In my town Negação Eu estou falando Que não Alguma coisa Que não Costumava Ter um teatro Um cinema Na minha cidade Então Como é que fica isso There Didn't Use To be A movie theater In my town Então não costumava Existir Que é esse No sentido de existir Se there Be There be Então there Didn't Use To be A movie theater In my town Estrutura é a mesma Negação Didn't Use To Use Volta para a sua forma básica Gente É uma estrutura simples É uma estrutura fácil Não tem muito segredo Não tem muito mistério Você precisa ter Atenção Tá Você precisa Analisar a frase Observar se é uma frase afirmativa Se é uma frase interrogativa Se é uma frase negativa E lembrar Se for uma frase Afirmativa Se for uma frase Interrogativa Ou negativa Coloquei o auxiliar na frase Use it Não é mais use it Ele volta para a forma básica Que é o use Então esse é aquele momento Que agora você Baixa o pdf O mp3 Tá aqui na descrição Dos vídeos Baixa Esse material Faça as atividades Complementos Daí para poder te ajudar A fixar esse conteúdo Assiste essa aula De novo Se você ficou na dúvida Se você ainda tá na dúvida Coloca nos comentários aqui Que eu vou tirar a sua dúvida Vou te ajudar E se você também tem Alguma sugestão de vídeo Alguma coisa que você ainda não sabe No inglês Que você ainda não domina Coloca nos comentários Que eu vou preparar Uma aula super legal Para você E claro Lembre-se de não se esquecer De se lembrar De se inscrever no canal Caso você ainda não esteja inscrito So That's it guys See you Bye Mas bora lá então Para a nossa aula de past perfect Nossa primeira aula Eu trouxe aqui uma situação Para vocês By the time the vacation ended I'd made friends for life Beleza Então quando as férias terminaram Chegaram ao fim Eu tinha feito amigos Para a vida Então a estrutura do past perfect Na afirmação Nada mais é do que Pessoa Mais O head Mais O verbo Principal No participio Gente Essa é a estrutura Do past perfect Mas pode ficar tranquilo Que eu já vou trazer Mais informações para vocês O que eu quero chamar A sua atenção aqui É para quando Utilizar o past perfect Quando que a gente utiliza ele Você utiliza ele Quando você está falando De coisas no passado Óbvio né Mas que essas coisas no passado Você está falando De uma série de coisas no passado E você quer sinalizar Que uma coisa Aconteceu antes De todas as outras Ou seja Quando eu estou falando Assim uma série de coisas Do passado E teve uma coisa Que foi a primeira de todas Essa coisa Essa ação Que foi a primeira de todas É que a gente utiliza O past perfect Então o past perfect É a ação no passado Mais antiga É aquela ação no passado Que foi a primeira A acontecer Então quer um exemplo? Vamos imaginar Que você está indo para casa E você vai assistir um filme Lá na televisão Um filme que vai passar Em canal aberto Não sei Na HBO Algum lugar assim HBO não é canal aberto Não é canal fechado Mas enfim Vocês entenderam É um filme que está com o horário Marcado para começar Vai começar 10 horas da noite E aí você chega 10 e 5 da noite 10 horas e 5 minutos da noite Como é que você vai falar isso Em inglês? Então o que eu estou falando aqui? Quando eu cheguei em casa O filme tinha começado Qual que é a ideia dessa frase? O que aconteceu primeiro? Você chegou primeiro em casa Ou o filme começou primeiro? Aqui a ideia é exatamente Que o filme já tinha começado Quando eu cheguei em casa Então o filme começou E só depois do filme começar Eu cheguei em casa Então a ação mais antiga do passado É que o filme tinha começado Então essa é a estrutura Normalmente ele vai vir Vai vir o past perfect E vai vir uma outra ação no passado Muito provavelmente o simple past O passado simples Então observa aqui When I arrived É um passado simples Então ele vai estar casado Com um outro tempo verbal Normalmente o simple past Para poder identificar Que foi uma ação no passado E que essa ação é a mais antiga De todas essas ações Que talvez estejam Que talvez tenham acontecido no passado Beleza Então você aprendeu o quando Mas bota dar mais uma olhadinha aqui Nessas estruturas Vamos olhar aqui o afirmativo Olha Aqui eu tenho todas as pessoas Então lembra Quando eu coloco todas as pessoas juntas Significa que a estrutura Da frase é a mesma Para todas as pessoas Ou seja Não tem conjugação É igualzinho Então eu vou falar I had You had She had We had They had Enfim Todo mundo Você vai usar o had Depois eu tenho o verbo No participio Aqui ó Ben Ben Deixa eu colocar aqui Ele vem do Be Então Ben É a forma no participio Do verbo be Então I had been to Equador Before Eu estive no Equador Antes Talvez Aqui em uma frase isolada Às vezes fica esquisito Da gente analisar Mas imagino que tem Outras frases Depois outros complementos Então ele está querendo falar Que foi a primeira coisa Que ele fez Talvez nessa viagem Ele viajou pela América do Sul E o Equador Foi o primeiro Foi o antes de tudo Enfim O que eu quero chamar Sua atenção aqui Então é para a estrutura I had You had They had Tudo com had E o be Que é irregular Ele vira ben Importante Se você não sabe Como é o participio dos verbos Tem uma aula aqui também Que eu ensino Como que fica o participio dos verbos Tanto regulares Quanto irregulares E aí é por isso que eu falo o seguinte Não é que o avançado Tem um conteúdo difícil Não é isso O conteúdo é simples do avançado O problema do avançado É que você começa a trazer Conteúdos antigos Então se você não sabe O que é um passado Se você não sabe O que é um participio Se você não sabe O que é um simple past Um present perfect Um past progressive Você confunde Embaralha tudo Então se você caiu aqui Nessa aula Sem paraquedas Apareceu do nada Que faça Essas aulas anteriores Porque agora Eu também não vou Mais ficar explicando Cada pontinho da gramática Porque eu entendo Que você está acompanhando Essas aulas E aí você já Tem uma base Então eu já vou direto No ponto do conteúdo Da aula Que no caso É o nosso past perfect Então o que você precisa saber Aqui nessa estrutura É o seguinte Pessoa Mais o head Head com todo mundo Depois o verbo de participio Só lembrando uma coisa Quando eu estou Eu posso fazer isso De forma contraída Também Então ao invés de eu falar I had been Eu posso falar I'd been I'd been You had been Eu posso falar You'd been She had been Eu posso falar She'd been Então essa forma contraída Serve para todo mundo Had You'd You'd They'd Um Que mais falta With With Tá? Então essa forma contraída Você pode aplicar ela A todas as pessoas No problem E agora vamos para a forma negativa Seguindo aquela mesma lógica Nada mais é Do que eu colocar o not Então I had Not Been Eu não estive no Equador Então Eu não tinha estado Talvez uma tradução mais Aproximada Das palavrinhas Então eu Eu não tinha estado No Equador Antes Posso fazer uma tradução Mais ou menos assim E aí ao invés de eu falar Had Not Eu posso contrair isso E falar Hadn't Hadn't Ou Hadn't Hadn't Então I hadn't been To Equador Before Então Observe isso Forma contraída Hadn't E aí A estrutura é a mesma Ao invés de eu falar I had not Eu vou falar Hadn't Beleza Então essa é a estrutura básica Tá gente Pra essa aula Que a gente precisa analisar Vamos só trazer mais alguns pontos Importantes aqui Pra gente poder observar Think Complete the rules We form the past perfect With had Or hadn't Que é a forma negativa Plus past participle Então nós formamos O passado perfeito Com had Ou hadn't Depende se é afirmativo Ou negativo Mas O participe do verbo Aqui a gente falou Sobre o been Que é o participe do be The contract form of had Is O apóstolo Fuzinho aí A virgulazinha flutuante Como diz minha aluna Com d E aí eu tenho Watch out We make the negative With had not Muito importante isso Gente Cuidado Porque a forma contraída É hadn't Porque eu vejo Muitos alunos fazendo o que? Olha aqui no not Acompanha aí o mouse We did not Take any pictures Eu já vi muita gente Errando por isso Não gente Isso é past Perfect A estrutura é We had not Taken any pictures Então a estrutura é Had not Ou hadn't Nunca você vai falar We did not Take Nossa isso é muito errado Então muita atenção Por isso que eu coloquei no watch out Para você não cometer esse erro Beleza Então Aqui é a nossa hora Da gente fazer As nossas atividades É a hora de você Realmente fixar o conteúdo De você Colocar a cabecinha Para pensar Para funcionar E você ter certeza Se você aprendeu Se você não aprendeu Onde você está tendo dificuldade E aí você poder voltar A aula Fazer Colocar aqui nos comentários Qual foi a sua dúvida Sua dificuldade Que eu vou te ajudar Basicamente o que você vai precisar Fazer aqui é o seguinte Você vai analisar Se a frase é afirmativa Ou negativa Está vendo que tem um checkzinho No final da frase Ou tem um xizinho Quando é negativo Aqui eu tenho os verbos Esses verbos estão Na sua forma básica Ou seja Eles não estão conjugados Aí você precisa Conjugar esses verbos No participio Aí você precisa saber Como é que conjuga O verbo no participio Se você não sabe Você tinha que ter feito A aula de passado simples Antes de começar essa aula Para você entender Essas estruturas E aí Se você sabe Beleza Agora Lembrando também Que a gente tem verbos Regulares e irregulares Alguns verbos aqui Por exemplo Forget Go Have A maioria aqui É tudo irregular Acho que só travel É só travel Que é regular Todos os outros São irregulares Então quando o verbo é regular Você tem que saber exatamente Como é a forma desse verbo No participio Bem, então Você primeiro identifica Essa frase afirmativa Ou negativa Depois Identificou isso Você sabe que vai ser O had ou hadn't Depois você vai colocar O verbo no participio E aí é só você se lembrar Como é que você coloca Esses verbos aí no participio Se você não se lembra Dá uma pesquisada no Google E aí você pelo menos Força a sua cabeça A trabalhar um pouquinho E não só Dar play e pause Aqui nessa aula Então vamos lá Estou contando que vocês vão fazer isso Então acreditando Que vocês deram pausa Na aula Respondendo as atividades Bora fazer a correção Aqui então Vamos lá O primeiro Deita Eu sei que a frase é afirmativa Quando a frase é afirmativa Basta eu colocar o had Mais o verbo No participio Então você tem que colocar Deixa eu só colocar Essa colinha aqui para vocês Verbo no participio Ou hadn't Mas verbo também No participio No participio Beleza Então aqui ó They To the airport By the time I got home Então desses verbos Que estão aqui O que que cabe melhor O que que faz mais sentido Nessa frase Eles No aeroporto Na hora que eu cheguei em casa Então eu estou falando Que eles já Provavelmente eles tinham ido Para o aeroporto Quando eu cheguei em casa Então aqui cabe o gone Então They had gone Então go Ir No participio Vira gone Então você tem que analisar a frase Para ver o que que faz sentido Você colocar Qual verbo faz sentido Você usar aí nessa frase Número dois We The movie before Então eu sei que é uma frase negativa Né Ó o xizinho aqui E eu estou falando aqui Nós O filme antes Tá Então aqui De acordo com os verbos Que a gente tem aqui Eu estou falando alguma coisa de ver Né Então nós Não Tínhamos visto O filme O filme antes Nós não tínhamos visto O filme antes Então o verbo Principal da frase É o se Né No participio Ele vira sim E o três John Tana Breakfast So he was very hungry Frase negativa E eu estou falando alguma coisa De café da manhã Ele Estava Com muita Fome Estou negando Então provavelmente Estou falando alguma coisa De ele Não ter tomado café da manhã Então Have Como é que fica o have No participio Had Então aqui é uma coisa Que fica meio estranha John Had Had É isso aí mesmo Gente Porque aqui Esse primeiro Had Ele é o auxiliar O auxiliar do past perfect E aqui o had Ele é o verbo principal No sentido de tomar De comer Tomar café Com essa ideia De comer Ou de tomar café Depois eu tenho quatro Alex Tanana Under A waterfall Before Então eu estou falando Uma frase negativa Eu estou falando De uma Que provavelmente Alguma coisa Na cachoeira Antes Então desses verbos Aqui o que cabe melhor É swim De nadar Então Alex Hadn't Swam Então ele Ele não tinha Nadado Em uma cachoeira Antes Número 5 We Tanana Are Sandwiches So we Had To buy Lunch Frase afirmativa Eu estou falando Alguma coisa Sobre os nossos Sanduíches Então nós Tínhamos que Comprar O nosso Almoço Então desses Verbos Que ficou Aqui Provavelmente Eu forget Nós tínhamos esquecido Nosso sanduíche Vamos ver O que colocou Aqui Isso aí Nós tínhamos esquecido Nosso sanduíche Então nós tivemos Que comprar O nosso almoço É aquilo Você tem que analisar Sempre a frase Para ver O que está fazendo Sentido Principalmente Nesses que você tem Palavrinhas Para você colocar Você tem que usar Uma daquelas palavras Você tem que Analisar O que cabe melhor O que encaixa melhor As vezes até encaixa Mais de um Faz sentido Mas como é por eliminação Eu tenho que usar Todos Eu só posso usar Uma vez As vezes lá Embaixo Só cabe Um verbo Específico E aí talvez Você já usou Ele lá em cima Então você traz Aquele verbo Que você usou Lá em cima Para embaixo Não tem problema Por isso que a gente Faz tudo Depois revisa Para poder ter certeza Que são esses verbos Aí mesmo Número 6 Sally was nervous Because she I came up before Tá Eu estou falando Uma frase negativa Então Camelo Antes Então o que a gente Faz com o camelo A gente Cavalga o camelo Cavalgar É assim que fala As vezes o português Trapa também Então Sally was nervous Because she Hadn't Written A came up before Então Sally estava nervosa Porque ela Não tinha Cavalgado Um camelo Antes Número 7 A frase negativa Eu já olhei Aí no final When I When I saw The Harry Potter movies I The books Então eu estou falando Uma negação E eu estou falando Sobre livros O único que sobrou Que é o Read Certo? Então eu vou falar Que eu não tinha Lido os livros Então I Hadn't Read The books Bem gente É isso então É uma O Passed Perfect Na verdade Eu não acho Nenhuma Estrutura Do inglês Difícil As estruturas Não são difíceis Se você conseguir Ter uma base Legal Essas estruturas Elas vão se encaixando Se você observar É o mesmo padrão Da língua Se você tem um auxiliar Quando é negativo Você coloca o noto Normalmente você contrai Se é uma interrogação Vai pra frente O auxiliar Então a estrutura É muito similar Ela está sempre se repetindo É o padrão do idioma Todo idioma tem um padrão O inglês também tem Então por isso que eu não acho difícil O que eu acho que é o problema É que normalmente os alunos Não praticam Assistir a aula uma vez Só uma vez Só é o suficiente Você tem que fazer essa aula Você tem que fazer as atividades Depois você volta Assiste a aula Porque isso vai Vai se solidificando Entende? É como se fosse Uma massa de concreto Que ela está mole E aí se você não colocar no sol A massa de concreto Ela vai demorar muito Pra secar E às vezes nem Vai ter resistência suficiente Então você precisa Voltar a assistir Essa aula de novo Fazer os exercícios novamente Pra isso E se solidificando Até mesmo antes de você Partir para os próximos conteúdos Então essa é a minha dica E lembrando que você tem PDF Pra você poder baixar MP3 Faça as atividades Assista a aula novamente Se você ficou com dúvida Coloque os comentários Que eu vou te ajudar Lembrando que a gente tem As outras aulas ainda De Pass Perfect Pra poder te ajudar E a solidificar ainda mais O seu conhecimento E lógico Lembre-se de não esquecer De se lembrar De se inscrever no canal Caso não esteja inscrito Deixe seu curtir aqui no vídeo Coloque nos comentários também Alguma dúvida que você tem Algum conteúdo que você Gostaria que eu tenha acesso Pra você Essa mesa vive caindo Gente Um dia ainda vou derrubar essa mesa So that's it guys See you Mas sem mais delongas Vamos ao que interessa Que é a nossa aula De Pass Perfect Na verdade essa aula Que eu vou botando um pouco O slide Ela vai também tratar De Simple Pass Porque na verdade Pass Perfect Ele está muito associado A Simple Pass Para o Pass Perfect Existir Ele tem que ter Algum outro tempo verbal Na frase Que indica Que o Pass Perfect É o nosso tempo mais antigo Porque lembra Na aula passada Que eu falei O Pass Perfect Ele sinaliza Que é a ação mais antiga De uma série de ações Então tem várias coisas Que aconteceram no passado E aí você quer sinalizar Qual foi a coisa mais antiga A ação mais antiga Então você vai lá E coloca o Pass Perfect Que aí ele é o mais antigão E tudo que você falar depois Vem depois dele Então essa é a ideia Do Pass Perfect E aí por isso que ele está Normalmente associado Como Simple Pass Então nessa aula A gente vai entender Isso claramente É uma aula Para a gente poder fazer Essa comparação De um tempo verbal Com o outro E vai ter atividade Também para a gente Poder exercitar isso Vamos lá Vamos dar uma olhada Nessa frase Que eu trouxe para vocês Ó Então olha só Aqui a gente também Tem que ter muito cuidado Com a forma Que a gente traduz Faz essa tradução Se a gente for fazer Uma tradução ao pé da letra Por exemplo I went I went A gente traduz como Deixa eu escrever aqui Para vocês Opa Ó I went A gente traduz como Eu fui Não é assim Que a gente aprende Pois é Mas dentro do contexto Principalmente quando ele está Associado ao Pass Perfect Ele muda um pouquinho Não só o went Não só esse tempo verbal Em geral As palavras elas ganham Um outro sentido Além daquele que a gente Está acostumado Então por isso que eu sempre Chamo atenção Em relação à tradução Para a gente não seguir Uma tradução literal Ao pé da letra Sabe A gente entender o contexto Para aquilo fazer mais sentido Assim como Olha só Essa é a primeira parte Ó I'd never traveled Bem Aqui eu tenho então A estrutura do Pass Perfect Que é I'd traveled Que nada mais é Esse I's Ele é a contração Né I had traveled Beleza Vamos deixar o never de lado Depois a gente fala sobre ele Eu quero só Fazer essa tradução Para vocês poderem entender Esse contexto melhor Ó Então ele falou assim I had traveled Né Eu viajei Eu tinha viajado Se você fosse fazer Uma tradução literal A gente traduz como Eu tinha viajado Essa é a tradução literal Mas nessa frase Até porque tem um never ali E ele está nessa estrutura De past perfect Depois tem I went A tradução mais natural Para você fazer É a seguinte Ó Eu nunca viajei Você até poderia falar Eu nunca tinha viajado Também faz sentido Mas é mais comum a gente Falar em português Eu nunca viajei Eu nunca viajei Para fora dos Estados Unidos O States aqui é Estados Unidos Antes Before I went Antes De eu ir Olha só O I went Aqui Ganhou esse sentido De eu ir Antes de eu ir Para o Equador Mas aí você me pergunta Mas Né Por que Por que Que eu traduzi Para eu ir E não eu fui Antes de eu fui Para o Equador Gente Porque é o seguinte A gente tem que analisar A estrutura em inglês Quando eu quero falar Em inglês Que eu nunca tinha feito Tal coisa Antes de fazer outra Tal coisa A estrutura é o que Past perfect É esse tempo verbal É essa estrutura Que a gente utiliza Para falar que Você tinha feito Tal coisa Antes né Antes de você fazer Uma outra coisa Então Isso é um ponto importante Então aí Na hora de você Traduzir isso Para o português Você não vai fazer Essa tradução Literal Porque vai ficar Estranho Eu nunca tinha Viajado para Fora os Estados Unidos Antes de Antes de eu Fui para o Equador Não Então aí você joga Para o português De um modo Que faça mais sentido Então é isso Que a gente fala De uma tradução natural Uma tradução mais leve Para fazer mais sentido Mas a gente vai analisar Mais frases E isso vai fazer Mais sentido Para você O que é importante Você analisar É o seguinte Então Quando eu estou falando Past perfect Por exemplo I'd Work it Eu posso falar Como eu trabalhei Eu posso traduzir Na verdade Ou eu tinha Trabalhado Nessas duas traduções Fazem sentido E se encaixam Aí depende Da outra parte Da frase Depende do que está Sendo falado antes Para você ver Qual dessas duas Fica mais bonito Faz mais sentido Em português Então Aqui na hora A tradução é o que faz sentido Para o português Mas na hora De você falar em inglês Você usa essa estrutura Do past perfect Para você sinalizar Que é uma ação Que é a ação Entre várias A mais antiga Ponto importante Isso Vamos dar mais uma olhada Aqui no que eu trouxe Para vocês Think Vamos pensar um pouquinho Complete the rule We use the past perfect To talk about A past action That happened Então nós usamos O passado perfeito Para falar sobre Uma ação Do passado Que aconteceu O que? Que aconteceu Antes Before Another past Action É isso que eu estou Batendo a tecla Então você está Falando de várias ações E tem uma ação Que é a mais antiga De todas Você precisa Você obrigatoriamente Precisa colocar Essa ação Mais antiga De todas No passado perfeito Então Mentaliza isso Memoriza isso Anota aí no seu caderninho Watch out Cuidado Compare the sentence With when Compare essas sentenças Com o when O quando Vamos ver a primeira When we went to the park It started raining Quando nós fomos ao parque Começou a chover Agora vamos dar uma olhada Na próxima When we went to the park It had started raining Beleza Então as duas ações A gente sabe que está falando Sobre coisas no passado Vamos pegar a primeira When we went to the park It started raining Quando nós Fomos ao parque Começou a chover Olha aí o que está Entre parênteses O que está sendo dito Primeiro Nós fomos ao parque E então Começou a chover Então qual foi a ação Mais antiga Nesse caso aqui Primeiro Chegou no parque E aí depois Começou a chover Agora se eu quero Dar uma ênfase Que a chuva Começou primeiro Olha como é que eu escrevi Aqui When we went to the park Quando nós fomos ao parque It had started raining Então quando nós chegamos no parque Quando nós fomos ao parque Desculpa Tinha começado a chover Aí a gente pode fazer Essa tradução um pouquinho Indiferente Está vendo Tinha começado a chover Que aí dá essa ideia Dá essa ênfase Que a chuva começou primeiro E depois que a chuva começou Que nós chegamos no parque Ou que nós fomos ao parque Então observe essa estrutura Acompanha aí o mouse Gente, olha Nessa primeira sentença It started raining Eu não tenho um past perfect Por eu não ter um past perfect Eu entendo que essa frase É uma sequência Nós fomos ao parque Começou a chover Já nessa outra frase de baixo A frase está fora de sequência E eu quero dar uma ênfase Que tinha começado a chover Então tinha começado a chover Quando nós fomos ao parque Então percebe essa diferença De um passado sequenciado Que é a primeira Nós fomos ao parque Começou a chover E uma outra frase Que ela não é sequenciada Ela não tem uma linha cronológica Mas que eu quero dar uma ênfase Que aquela outra ação Ela é a mais antiga de todas Então, ó Nós fomos ao parque Tinha começado a chover Então percebe essa ênfase Que eu dou de uma frase para o outro Eu sei que past perfect Ele não é um tempo verbal difícil A estrutura dele é bem simples Mas é uma coisa Que você precisa se familiarizar Porque às vezes a gente foca Tanto no simple past No present perfect E a gente acaba esquecendo Do past perfect Então tem que estudar Tem que treinar Por isso tem que assistir A aula anterior Assistir essa aula Assistir a próxima Fazer dever Fazer atividade Para você assimilar Esse conteúdo Fazer sentido para você Mas bora continuar aqui Então Agora a gente tem um exercício Para vocês poderem praticar Um pouquinho isso Importante Então aqui você tem a frase Olha aqui Deixa eu colocar o mouse para vocês A gente tem a frase Olha o exemplo E aqui entre parênteses A gente tem o verbo O verbo está na forma básica Não dá para você saber Se você vai colocar no past perfect Ou simple past Você vai ter que analisar a frase Para você ver O que está sinalizando Qual que aconteceu primeiro Qual que aconteceu depois E aí você lembra Aconteceu primeiro Passado mais antigo Past perfect Lembrando também Que aí se for verbo irregular Você precisa Por exemplo Live Live é um verbo irregular Você precisa se lembrar Como é que é o participio Desse verbo irregular Então você também tem que se recordar Do participio dos verbos Então bora lá Dá uma pausa agora Copia essas frases Busca responder E só volta a dar play Quando você realmente Fazer esses exercícios Porque o aprendizado Tem que ser ativo Como eu sempre falo Não adianta sentar E ficar esperando o milagre Do aprendizado acontecer Vamos lá então Acreditam que o senhor E senhorita seguiu Essa minha recomendação De dar pausa Fazer o exercício Vamos fazer a correção então Então todas as vezes Que você pega um exercício Igual esse Você precisa analisar A frase E observar Qual dessas ações É a mais antiga Então nessa 1 aqui Dá pra gente perceber Que ó Lara By the time By the time Seria na hora Ai que eu Cheguei Eu tinha chegado Na festa Então a Lara Saiu Quando eu cheguei Na festa A Lara Tinha saído Percebe? É a ação mais antiga Então a Lara Saiu E depois Que o Que em caso Eu Cheguei na festa Então a gente sabe Que a primeira parte É Past perfect Essa é a nossa ação Mais antiga Lara Had left Lembrando que Live Irregular Fica left By the time I arrived Ó Number two John Tananã Anyone That he Tananã A writing A writing Competition Gente aqui Eu acabei não mencionando Com vocês na hora De fazer o exercício Mas algumas frases Elas são negativas Então você precisa analisar Isso pra você poder Construir a frase De uma forma correta Então aqui O que ele tá querendo dizer É que John Não contou pra ninguém Então Eu tenho duas ações Qual que é a ação Mais antiga Primeiro ele se inscreve Numa competição Então essa é a ação Mais antiga Depois que ele se inscreve Ele não conta pra ninguém Que ele se inscreveu Ou seja A primeira parte É o simple past Didn't tell Anyone that he had won Que ele venceu Então percebe Ele se inscreveu Ele ganhou a competição E ele não contou pra ninguém Que ele ganhou essa competição Então o ganhar a competição É a ação mais antiga E aí só depois E aí esse não contar É uma consequência disso Ele ganhou E não contou pra ninguém Então a ação mais antiga É o vencer Ou ganhou Ó Número 3 After I Ta-na-na My choice I ta-na-na For a walk Aqui também tá muito simples Porque eu tenho o after Então depois Que eu Do No caso de fazer Depois que eu fiz As minhas atividades Eu fui passear Eu fui caminhar Então qual que é a ação mais antiga A ação mais antiga É terminar As atividades Então ele termina As atividades Depois que ele termina Ele vai caminhar Então After I had done Past perfect A ação mais antiga E depois I went Que seria a ação posterior Ao ele terminar As atividades Número 4 When they Ta-na-na The new school The town Ta-na-na A big celebration Então quando eles Construíram A nova escola A cidade Teve Uma grande Comemoração Uma grande celebração Qual que é a ação mais antiga Então primeiro Eles construíram A escola E aí a celebração Só aconteceu Depois que eles Construíram a escola Então When they Had built Had built É a minha ação mais antiga Past perfect Depois que eles construíram Então eles fizeram A comemoração Que no caso Have Ele é irregular Fica had O build Aí também A maioria aqui É irregular Do é irregular O go é irregular O build Ele vira built Sai o d e fica o t Então fiquem muito ligados Ao participe dos verbos Porque é a parte crucial Aqui da nossa aula De past perfect Número 5 We Ta-na-na The exam Difficult Because we Aí negativa Tá vendo Enough For it Então assim Nós achamos a prova Difícil Porque nós não Estudamos suficiente Para a prova Para isso Então qual que é a ação Mais antiga Então a ação mais antiga É o ato deles Não terem estudado Eles tinham a prova Eles fizeram a prova Eles acharam a prova antiga Então achar a prova antiga Antecede O ato De eles não estudarem Então observa Essa sequência Primeiro eles não estudaram Por eles não terem estudado Eles acharam A prova difícil Um é consequência Do outro Entende? Então por isso Eu sei que o primeiro É we found Que o find É irregular E depois We hadn't Studded Lembra da nossa aula passada Que ao invés de eu falar Deixa eu colocar aqui Ao invés de eu falar Had not Eu vou falar Hadn't Ou hadn't Que é a forma contraído Depois Número 6 After I Ta-na-na Com make Dinner I ta-na-na My friend Mais uma vez Essa daqui é tranquila Porque todas as vezes Que você tem After Você tem Before Ele já deixa claro Qual que foi antes Qual que foi depois Então ele ta falando Depois que eu fiz O meu jantar Que eu fiz a janta Eu liguei para O meu amigo Então qual é a ação Mais antiga Dessas duas A ação mais antiga É fazer a janta Então só depois Que eu fiz a janta Que eu liguei Então primeiro eu faço a janta Depois eu ligo Então fica I had made Make Verbe irregular Se torna made After I had made Dinner I Cloud My friend Cloud Regular Ganha só o E Gente então isso daqui Foi uma aula que eu preparei Assim para a gente focar Nessa diferença do simple pass Para o pass perfect E para a gente poder conectar Um tempo verbal ao outro Porque eles estão Completamente relacionados Interligados E também para vocês Poderem observar Que o jeito que a gente fala Em português Não é o jeito que você vai falar Em inglês Igual Logo lá no início Lembra do primeiro exemplo I went Que é Deixa eu só voltar aqui Que eu vou mostrar para vocês Vou mostrar exatamente Aqui ó I'd never traveled outside the states Before I went to Ecuador Então assim Esse Antes de eu ir para o Equador Não é por eu falar assim Antes de eu ir para o Equador Que eu vou falar Before I To go I to go Porque a gente sabe Que o to go É o ir no infinitivo Né Então Não é porque a gente fala Assim em português Que a gente vai fazer Essa tradução literal Para o inglês Então você precisa entender Essa particularidade Cada língua E entender Que quando você está falando Coisas assim Do passado Que uma foi depois da outra É o past perfect Que a gente precisa utilizar E não usar o infinitivo Por exemplo Nesse caso Então assim Essa é a minha dica Para você poder Realmente assistir essa aula Com atenção Se você não assistir Se você só foi passando Se você não fez a atividade Porque o past perfect Seria um tempo Muito importante Que as pessoas falam errado Por não estudar Porque as vezes Fica tão focado No present perfect E esquece aí Desse nosso amiguinho Danadinho Então gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que tem PDF E MP3 Para você baixar Praticar Estudar Né Isso é ponto importantíssimo Não só ficar assistindo Um monte de vídeo No YouTube Já deixa seu curtir Aqui no vídeo Teve alguma dúvida Coloca nos comentários Qual conteúdo Você ainda não domina De inglês Coloca nos comentários Também que eu prometo Que eu vou preparar Um vídeo exclusivo Específico aí Para quem colocar Nos comentários Então bora começar Nossa aula Né gente Lembrando também Que você tem PDF E MP3 Para você poder baixar Para você poder Exercitar suas cacholas Aí né Colocar sua mente Para trabalhar Porque é aquilo que eu falo A aprendizagem Tem que ser ativa Vamos dar uma olhada Aí nessa frase Que eu trouxe para vocês Olha só que legal Essa daqui Olha Então olha só que massa Essa frase A gente tem os três tempos verbais Que a gente vai utilizar Que a gente vai estudar Aqui nessa aula Então deixa eu escrever aqui Para você Deixar claro É o nosso simple past Lembrando que ele vem Do verbo get Deixa eu diminuir aqui o zoom Para que acabe Todo mundo no mesmo lugar Isso Então olha É simple past Esse got vem do verbo get Depois eu tenho I was feeling Que é o nosso Past progressive Ou past continuous Ok E esse feeling Vem do to feel Ele está no passado progressivo No passado contínuo Aí ele ganha esse ing Se você não sabe disso Você precisa voltar Essas aulas O passado progressivo O passado Para você poder entender Porque agora As pecinhas se encaixam O quebra-cabeça se encaixa E aí é o que eu falo Avançado não é difícil O problema é que ele vai juntar Tudo aquilo que você já viu Se você não dominou Essas aulas anteriores Agora você sente dificuldade mesmo E depois eu tenho I had made Que é o nosso past perfect E aí tem o nosso Make Que vem do verbo make Então deixa eu explicar Para vocês essa frase Para você entender Essa sequência de ações Tudo isso aqui está no passado Para você entender Essa sequência de ação E entender como Que você utiliza isso No seu diger Tudo bem Eu sei como é que eu uso Mas como é que eu falo isso Pensando em inglês Quando eu estiver me comunicando em inglês Então é isso que eu quero trazer Para você nessa aula When I got in the helicopter Então quando eu entrei no helicóptero Esse got in pode ser Com esse sentido de entrar Ou chegar Quando eu entrei no helicóptero I was I was feeling so scared Eu estava sentindo Tanto medo Que eu imaginei I wondered If I had made a mistake Que eu imaginei Se eu tinha feito Se eu tinha feito Um erro Se eu tinha cometido um erro Fazer uma tradução mais bonitinha Mais natural Português Se eu tinha feito Um erro Então qual é a sequência de ação Então ele A pessoa chega no helicóptero E quando ela chega no helicóptero Ela está sentindo medo Então esse passado progressivo I was feeling Ele dá essa ideia De uma ação que está acontecendo No caso foi no passado Ele estava sentindo medo No decorrer daquela ação Que ele entrou no helicóptero Então ele estava sentindo medo Um pouquinho antes E estava sentindo medo No momento que ele Entra dentro do helicóptero Então percebe que Esse passado progressivo É para falar De uma coisa que estava Acontecendo Em determinado ponto do tempo Qual é o ponto desse tempo Quando ele entra no helicóptero Ele entrou no helicóptero Ele está se sentindo com medo Importante isso Memoriza isso Aí depois ele fala Que ele imaginou Se ele tinha feito um erro Se ele tinha cometido um erro Então essa é a ação Mais antiga de todo O Pass Perfect Se ele cometeu um erro Essa ação é a mais antiga Qual foi esse erro Que ele quer dizer É o erro dele decidir Entrar no helicóptero Então ele decide Entrar no helicóptero Ele entra no helicóptero A nossa segunda ação E aí quando ele entra No helicóptero Enquanto ele entra No helicóptero Do lado aqui Tem uma outra ação acontecendo Que é o que? Sentir medo Consegue ver essa sequência? Vou ficar de lado Para vocês entenderem O que eu quero falar A ação mais antiga Ele tomou uma decisão A decisão foi o que? Entrar no helicóptero Voar de helicóptero Então essa é a nossa ação mais antiga Imagine que aqui é uma linha do tempo Essa é a ação mais antiga Eu decidi entrar no helicóptero Decidi entrar no helicóptero Eu entro no helicóptero É a minha segunda ação Eu entrei no helicóptero O que que acontece? Eu estou sentindo medo Eu tenho uma ação do lado Que acontece ao mesmo tempo Que essa que acontece Então essa aqui Eu entrei no helicóptero Sentindo medo Então são duas ações Que acontecem paralelas E essa minha ação aqui É a mais antiga Então essa aqui É a melhor explicação possível Para você poder entender Como que eu construo uma frase Com esses três tempos verbais No passado É só você memorizar o que? Qual é a minha ação mais antiga? Qual é a minha ação posterior Minha ação posterior seguinte A essa ação mais antiga Que no caso é entrar no helicóptero E como você estava se sentindo Ou se tinha alguma coisa acontecendo Quando você estava entrando no helicóptero Gente, mas pode ficar tranquilo Que a gente vai ter uma série de exercícios aqui Para você poder entender Internalizar isso mesmo Se é a primeira vez Que você está vendo Ouvindo falar sobre o Pass Perfect É normal, né? Dar uma travadinha Então, just relax Se você acha difícil Trabalha sua mente aí Porque tudo no início Ele tem um desafio maior Se você nunca viu o Pass Perfect É super normal Você achar um pouquinho mais difícil Mas é com a prática É com o estudo É com o treino Que isso vai, né? Vai ficando mais fácil para você Então tem que praticar Tem que treinar Não é fechar a aula E ah, isso é muito difícil Não Continua assistindo Faz o exercício Depois volta Volta o passado simples Volta o passado contínuo As aulas Que estão aqui no meu canal Faz aquelas aulas de novo Depois volta para cá É assim que a gente aprende Entende? Você tem que ter Essa proatividade Essa iniciativa Mas bora continuar Que a gente tem mais coisas Para fazer aqui Então eu trouxe aqui Essa frase Simple past Nessa Deixa eu colocar o mouse aqui Acompanha o mouse aí Simple past When I got on the airplane Quando eu entrei no avião Passado progressivo Uma ação que estava acontecendo No mesmo momento Que eu entrei no avião Qual foi essa ação? I was feeling scared Quando eu entrei no avião Eu estava sentindo medo Ou eu estava com medo Então quando eu entrei no avião Eu estava sentindo medo Observa que o passado progressivo Está acontecendo no mesmo momento Daquela ação no passado simples Bora analisar então Em past perfect I'd never traveled Outside the states before Eu nunca tinha viajado Para fora dos Estados Unidos Antes Ou seja Você está falando Que isso é a coisa mais antiga Talvez você está falando De uma viagem que você fez Igual na nossa aula passada A gente falou do Equador Que ele nunca tinha viajado Para fora dos Estados Unidos Antes de ir para o Equador Então às vezes você está falando De uma série de coisas E aí você está querendo falar Que isso é a coisa mais antiga Eu nunca viajei Nunca tinha viajado Para os Estados Unidos Quando eu fui para tal lugar Exemplo Entende? Então o past perfect É para sinalizar Que é a nossa ação mais antiga De todas Vamos dar uma olhada Aqui no think Complete the rules Então The Describes a completed Action The past Então Qual desses tempos verbais Aí É usado para descrever Uma ação completa No passado Pensa um pouquinho aí Bora ver a resposta Passado simples Então passado simples Ele é usado Para você falar De uma coisa Que aconteceu no passado Concluiu Foi resolvido Acabou Aconteceu Fulano morreu Então morreu Pronto Ação concluída Nossa Eu fiquei meio Dark agora Enfim É só um exemplo Para você poder entender Que aconteceu Acabou Entende? Então passado simples Normalmente ele é usado Com essa ideia De que é uma ação Pontual Que aconteceu Só ali naquele momento Ó O próximo The Describes a Continuous Action In the past Qual o tempo verbal Que descreve Uma ação contínua No passado? É o nosso Past Progressive Passado Progressivo Ou contínuo E por último The Describes a Past Action That Happened Before Another Past Action Então qual é o tempo verbal Que descreve Uma ação No passado Que aconteceu Antes de uma outra Ação Qual é o tempo verbal Mais antigo de todos? Past Perfect Gente Então bora treinar um pouquinho Porque é o que eu falei Tem que treinar Senão vocês não conseguem Assimilar todo o conteúdo Então aqui você vai ter Sete frases Você tem esses espaços Em branco E aqui no final Você tem o verbo Na sua forma básica O verbo não está conjugado Então você vai ter que Completar essas sentenças Usando A forma correta Do passado Qual desses três verbos Que a gente estudou É o correto Para colocar aqui nessa frase Então você tem que analisar A frase Observar Se é passado progressivo Se é simples Se é perfeito Para então você construir A frase De forma correta Lembrando que você tem que Conjugar esse verbo Então se for progressivo E ing Se for simples Aquela regrinha do simples Ou se for irregular Se for perfeito Tem que colocar o red Ou Eu não sei se tem notes Aqui Tem um notes Que tem negativa também Então fica ligado Que pode ter frases negativas Também E aí se for perfeito Tem que colocar o red Depois o verbo seguinte Na sua forma de participio Então dê pause nessa aula Pega leve Faz Exercita sua mente Para você poder assimilar Esse conteúdo Então só volto na play Quando você terminar De fazer essas atividades Aqui Então vamos lá Acreditando que você está Fortalecendo nossa parceria Que eu mando a coisa para você A atividade que você faz Vamos fazer a correção aqui Vamos analisar então A gente sempre começa as frases Analisando O que está acontecendo nessa frase Vamos olhar um aqui Então nós Sail é navegar Nós navegamos Estávamos navegando Nós tínhamos navegado No nosso bar Quando nós vimos Os golfinhos O que faz mais sentido Aqui gente O que faz mais sentido É que Enquanto a gente estava navegando Quando a gente estava navegando A gente viu o golfinho Então São duas ações Que aconteceram ao mesmo tempo Estávamos navegando Nós olhamos E vimos o golfinho Então a gente sabe Que é o nosso past progressive Past progressive É o verbo de subir No passado Então o verbo de subir É o word Eu não vou ficar explicando Tudo isso daqui Porque eu já falei Já tem todas as aulas gravadas aqui Você não pode fazer A aula de avançado Se você ainda não dominou O básico intermediário Então eu não vou explicar Eu vou focar em realmente Quem está no avançado E já sabe que Passado do verbo de subir É o was or were Se eu estou falando o we Então é o were Beleza? Bora continuar então Depois Número dois I had a big meal After I I work out At the gym Então do É o verbo que eu vou utilizar Então gente Aqui eu tenho Se você observar São duas frases em uma Então eu falo I had a big meal Eu comi uma grande refeição Eu posso traduzir dessa forma Então se eu comi É meu simple past E aí depois eu tenho o after Então depois Então observa que ele comeu Depois que ele fez alguma coisa Ou seja Se foi depois que ele fez alguma coisa Essa ação Que foi antes É a minha ação mais antiga Então a ação mais antiga É malhar na academia Então Fica Head done Depois que eu Fiz um workout Na academia Depois que eu fiz o meu treino Posso traduzir dessa forma Então Eu comi uma grande refeição Depois que eu Malhei Na academia Então Ou depois que eu tinha malhado Mas lembra que essa coisa de tradução Eu até falei na aula anterior É Para fazer mais sentido em português Então Eu tinha malhado Ou eu malhei Qual que faz mais sentido em português Aqui para mim fez mais sentido Depois que eu Malhei Para mim é o que faz sentido Então eu traduzo dessa forma Ó Número 3 We Tornanand Scar Last month Nós Aqui eu sei que é o buy Então nós compramos Nós tínhamos comprado Nós estávamos comprando Observe que eu não tenho nada Nada nessa frase Que nenhuma outra situação Nenhuma partícula de tempo Eu tenho last month Normalmente quando eu tenho Uma partícula de tempo assim Determinando o momento Eu falei que não tinha Mas tem esse last month Ele é uma partícula de tempo Ele está determinando Que tal coisa aconteceu no passado Então todas as vezes que eu tenho Essa partícula de tempo Determinando Por exemplo Yesterday Last year Last week Eu já sei que é passado simples Então Como é que fica? We bought O buy é irregular Então ele vira we bought Então nós compramos Esse carro mês passado Last month Partícula de tempo Que define um momento Do passado que aconteceu Se definir um momento Do passado que aconteceu Passado simples Eu falo isso na aula De passado simples Não assistiu? Corre lá e assiste Número 4 My brother Tananã To Brazil Three years ago Então move É de mudar Então meu irmão Se mudou para o Brasil Três anos atrás Então mais uma vez Eu tenho uma partícula de tempo Three years ago Três anos atrás Eu estou falando Um momento Do tempo Quando isso aconteceu Todas as vezes que eu estou falando Quando isso aconteceu É passado simples Então move it Número 5 The family Tananã Vacation Last year E aqui eu sei que é Not go Então é uma frase na negação Mais uma vez Eu tenho partícula do tempo Last year Eu estou falando Quando isso aconteceu Ou melhor Quando não aconteceu Então se eu estou falando Quando isso aconteceu Ou não aconteceu Passado simples Então como é negativo Fica didn't Didn't go Número 6 Quando Sarah Tananã Her art diploma She applied for a job As an art teacher Então quando Sarah Completou o seu diploma de artes Ela aplicou Para um trabalho Como professora de arte As candidatou Desculpa Applied for As candidatou Então observe o seguinte Eu tenho aqui Uma frase grande Mas se você for analisar São duas frases dentro de uma Então quando Sarah Tananã She applied for Duas ações no passado Então ela Ela se candidatou Então ela se candidatou Aconteceu depois de uma outra ação Qual foi a ação primeira? Foi ela concluir Completo né Completou Concluiu O seu diploma de arte Então eu sei que esse complete Ele é o meu Passport Porque foi minha ação Passada mais antiga Então ela Terminou a faculdade Depois que ela terminou a faculdade Ela se candidatou A uma vaga de emprego Como professora de arte Então percebe Essa sequência Terminou a faculdade Depois que termina a faculdade Ela se candidata A uma vaga de emprego Número 7 Jake Tananã Outside the bank When he saw the robbery Stent Né O verbo que eu vou utilizar Então ó Jake No caso é esperar né Jake esperou Esperava Tinha esperado Estava esperando Fora do banco Quando ele viu O bandido O ladrão O que que faz mais sentido Pra mim aí Pra você também Né Jake estava Esperando Passado contínuo Então São duas coisas que aconteceram Então ele Ele estava esperando Quando ele viu O bandido O ladrão Percebe Então Ele estava esperando Uma ação que estava acontecendo Ele estava lá parado Por mais que não seja uma ação Né Você ficar parado Mas ele é considerado uma ação Então ele estava lá parado Esperando Quando ele viu O bandido Então são duas ações Que estavam acontecendo Simultaneamente Então gente É isso Tem que analisar as frases Se você está fazendo Um teste por oficiência Se você está fazendo Alguma prova Na escola Na faculdade Não sei Tem que analisar a frase Tem que ter calma Observar O que que essa frase Quer dizer Qual é o tempo verbal Porque as vezes tem uma frase E aí lá naquela frase Já tem alguns verbos Nessa frase Então se você consegue analisar Quais são os verbos Qual é o tempo verbal Desses verbos Você consegue perceber Que aquilo ali É tal tempo verbal Progressivo Perfeito Enfim É um trabalho de análise Eu falo muito assim Que quem estuda gramática Que é o nosso objetivo Nesse curso aqui Que a gente está fazendo Você tem que ser um analista Você tem que parar Analisar a frase Observar Pensar Para você poder achar A resposta correta Então assim A bola agora está com você Baixe o PDF Baixe o MP3 Faça as atividades Ficou na dúvida Assiste tudo de novo Desde a nossa primeira aula De passado perfeito Eu recomendo também Você assistir a aula De passado simples Passar É present perfect E past progressive Assiste tudo Sobre passado Volta e faz Uma maratona gigante Aqui também Desses outros Dessas outras três aulas Aqui de past perfect Porque é para você Fortalecer o seu aprendizado Beleza gente Então é isso E lembre-se de não esquecer De se lembrar De se inscrever no canal Se você não está inscrito Estou contando com vocês Mas então bora Ao que interessa Nossa aula sobre should Não é difícil Eu acho que agora Que você já está Na quadra da 27ª aula Aqui do curso Se você não fez As outras aulas Eu recomendo que você faça Para poder fazer mais sentido Então a partir de agora Muito conteúdo Você observa que existe Um padrão na língua Então muitos desses conteúdos Eles vão apenas se repetindo E mudando os elementos Mas a ideia Continua sendo a mesma E o should Ele é um verbo modal Vou até escrever aqui Para vocês Should Opa Should Ele é um verbo modal Gente Ele é da família Do will Do can Do could Do would Então Todos esses verbos modais Ele tem o mesmo padrão linguístico A mesma estrutura gramatical Na frase Então quando você aprende um Você acaba aprendendo os outros também Mas a gente É bom estudá-los individualmente Para você poder Compreender qual é a função deles O que ele quer dizer Naquela frase Então bora analisar aqui Porque a gente vai aprender ele Tanto na forma afirmativa Interrogativa e negativa Olha o exemplo Que eu trouxe aí para vocês You shouldn't spend Too much time Sitting still Então você não deveria passar Esse spend seria passar Você não deveria passar Muito tempo Sentado quieto Então aqui A gente já pode pegar A ideia do should O should Ele é usado Para você dar um conselho A alguém Sabe quando você está dando um conselho Mas é um conselho Sem julgamento Sem crítico Você só está dando um toque na pessoa A gente fala muito isso Vou te dar um toque aqui Então esse toquezinho Que a gente fala em português Seria o should É um conselho leve Um conselho de amigo Sem sermão Sem nada Existem outras formas De você dar conselho Ou até mesmo Falar que alguma coisa É obrigação E é por isso Que eu trouxe o should agora Porque a gente vai estudar Todas essas formas Aqui nas próximas aulas Tá bom? Então bora dar mais uma olhada aqui Olha Então aqui eu tenho A tabelinha na forma afirmativa E aí olha só que legal Eu tenho todas as pessoas I, you, he, she, it, we, you and they Todas as pessoas Vão com o should Ou seja Os should Não sofrem nenhum tipo de conjugação Ele permanece o mesmo Assim como o verbo Opa Assim como o verbo Que vem depois dele O verbo que vem depois dele Fica na forma básica O que é forma básica? Eu sempre esqueço Que não vai o acento Né gente? Mas eu não aprendi Tem anos que eu dou aula Aqui no Codigo Gramado Essencial Que eu tenho que usar esse negocinho E eu nunca lembro Que ele não aceita acento Mas enfim Só lembrando que eu sei acentuar Tá bom? Então o problema é o computador mesmo O que é que eu quero trazer aqui pra vocês? Que o verbo fica na forma básica O verbo na forma básica É quando ele não está conjugado Por exemplo O verbo To it To walk Tá vendo? Ele aqui tá no infinitivo Porque ele tá com o to Quando eu falo que ele tá na forma básica Ele fica sozinho Walk It Independente da pessoa Ele vai ser sempre o mesmo Então A estrutura do should Diz isso O should É o mesmo Pra todas as pessoas Então eu vou falar I should You should He should E o verbo que vem depois do should Que seria o verbo principal da frase Fica na forma básica Independente da pessoa Então eu posso falar I should live Eu deveria sair You should live Você deveria sair Ele deveria sair He should live Tá vendo? Todas as pessoas continuam igual E aí Eu tenho a forma negativa A forma negativa A ideia é a mesma Todas as pessoas Só que agora Você não vai usar o should Você vai usar o Shouldn't Cadê? Sh Opa Shouldn't Que nada mais é Do que o nosso Should Not Só que ao invés de você falar Should not Você vai falar Shouldn't Que é muito mais Comum você falar dessa forma E aí gente Mais uma vez A estrutura se repete Ou seja, shouldn't Com todas as pessoas E o verbo Que vem depois Também na forma básica E aí nós temos As perguntas E as respostas curtas Então como é que a gente Faz pergunta Usando o should Da mesma forma Que você faz com Will Com can Com would Por isso que eu falei Que ele é um verbo modal Basta você colocar ele Aqui ó Should Na frente do sujeito Ou seja No início da frase Então se a frase É afirmativa Por exemplo I should go Eu deveria ir Ou eu devo ir Eu quero fazer uma pergunta Eu devo ir Eu coloco o should Antes do sujeito O sujeito aqui é o I E aí eu coloco Should I go Should I Aí é mais comum Eu linkar né Uma vez eu falar Should I Should I Should I go Eu deveria ir Então percebe Aí isso vai ser igual Com todo mundo Should You Should He She Antes Depois A estrutura Continua a mesma E aí como é que ficam as respostas As respostas curtas né Porque no inglês é muito comum você falar Tipo assim Eu pergunto pra você Ah Você Você devia Acordar cedo E aí Eu vou responder Ah Eu acho que eu não devia acordar cedo Eu não preciso responder tudo Ah Eu acho que eu não Eu não devia acordar cedo Eu não preciso repetir Esse acordar cedo Então eu respondo isso de forma curta Curta Yes I should Ou No I shouldn't E aqui eu tenho um exemplo Should I go Eu devia ir E aí alguém responde Yes You should Ou se for negativa No You shouldn't Tá Então o que eu quero trazer aqui pra você É que você não precisa responder Yes You should Go Não tem essa necessidade Você não precisa repetir esse verbo Colocou É só você Só você responder com o sujeito da frase No caso aqui é o you E o verbo modal que no caso aqui é o should Yes You should Ou no You shouldn't Bora ver mais aqui E aí só mais um exemplo né Where should I go Why should I go Observe o seguinte Quando eu tenho uma partícula interrogativa Como é o caso do where Do why Do who Do what É essa partícula que vai no início da frase Então observa quem tá no início da frase aqui gente É o where e o why E só depois vem o should Estudo toda básica do inglês Eu não vou ficar focando nisso porque Se você chegou até aqui Eu acredito que você já aprendeu tudo isso Lá nas nossas aulas anteriores Então basicamente só pra poder reforçar Que o should na verdade Ele vem antes do sujeito O sujeito é I You, he, she Independente de quem seja o sujeito Ele vai vir antes desse sujeito E se tiver uma partícula interrogativa É essa partícula que fica no início da frase Beleza? Então bora lá Complete the rule Então a gente usa o should e shouldn't Com mais o que? Of the man verb to give advice Então como é que fica essa resposta? Com a forma básica do verbo Então você usa should ou shouldn't Mais a forma básica do verbo Que é essa forma sem conjugar É pra você dar um conselho Bora dar uma olhada aqui Watch out Cuidado We do not use auxiliary verbs with should Então a gente não usa auxiliar Tipo do, does, did A gente não usa Então olha o exemplo A forma correta de eu perguntar é Should they stay in bed? Eles devem ficar na cama? E eu já vi aluno falando dessa forma Do, they, should stay in bed? Tá errado O should já faz esse papel do auxiliar Já faz o papel do do Do, does, do did Então atenção a isso Pra você não cometer essa falha Bora fazer uns exercíciozinhos aqui então Então aqui basicamente Você vai completar as frases Usando should ou shouldn't Gente esse assunto é muito tranquilo né Então você só vai usar o should ou shouldn't De acordo com o sentido da frase De uma forma que faça mais sentido pra você Tá bom? Então analisem as frases Deem pausa no vídeo agora E busquem responder cada uma dessas frases aí De acordo com o sentido pra ver Se é um conselho afirmativo ou negativo Bora lá fazer a correção Tô acreditando que você deu pausa E fez as atividades hein Deixa eu só apagar aqui do lado A primeira frase então é You ate too much junk food It isn't healthy Então ele tá falando assim Que você devia ou não devia comer Muita comida besteira, porcaria né Junk food seria comida porcaria Chips, essas coisas assim né It isn't healthy Ele tá falando que não é saudável Então ele tá dando um conselho pra pessoa Provavelmente não comer né You shouldn't Você não devia comer né Você não vai dar um conselho pra pessoa Ficar comendo uma coisa que faz mal pra da saúde Número 2 The children Do some exercise Instead of playing video games Então as crianças Deviam ou não deviam Fazer alguns exercícios Ao invés de ficar Jogando jogos no videogame Então você tá dando um conselho pra pessoa fazer Pra as crianças fazerem isso Então é afirma to you The children should Número 3 We should Our children work On our project tonight Então nós devíamos Ou nós não devíamos trabalhar No nosso projeto à noite Então muito provavelmente é should né Você tá dando um conselho pra pessoa Pra vocês fazerem isso Quatro You don't go to bed late the night before your exam Você devia ir para a cama tarde Na noite anterior ao seu exame Ou você não devia ir pra cama tarde Na noite anterior ao seu exame Você não devia né You shouldn't You look very ill Você parece muito doente You don't go to the hospital Então se a pessoa tá parecendo muito doente Você provavelmente vai dar um conselho pra ela aí You should go Número 6 We don't eat all this ice cream We'll be sick Nós devíamos ou nós não devíamos comer todo esse sorvete Nós ficaremos doentes Passando mal O que vocês acham? We shouldn't Nós não devíamos Número 7 Peter Go visit his grandma Então você tá dando um conselho Falando que Peter devia ou não devia Ir visitar a avó Devia né gente Não sei se você não é muito social Socializável né Então se você for Você vai dar um conselho pra pessoa aí Gente como eu falei É uma aula muito simples É uma aula muito tranquila Mas as próximas aulas vão estar conectadas com essa né Nesse sentido de dar conselho Falar um pouco mais sobre obrigação etc E aí eu decidi trazer pra nossa lançada Porque eu acho que vai fazer mais sentido Você vai entender o que eu tô falando Nas nossas próximas aulas Por isso Lembre-se de não se esquecer de se lembrar De se inscrever no canal Pra você não perder nenhuma aula Ativar o sininho Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo A gente tem uma série de links Né Pro meu curso De inglês com texto Pra os materiais em PDF MP3 Pra você poder baixar Pra você me seguir no Instagram No Twitter Sei lá Dá uma olhada aí Que tem bastante conteúdo legal Pra você poder aproveitar E dar um upgrade Aí no seu inglês Ok Então bora lá gente Porque o assunto dessa aula É importante A gente precisa ter mais atenção Do que nas demais aulas Porque é post um pouquinho mais É mais desafiador Vamos então olhar esse exemplo aí Que eu trouxe pra vocês If we had exams this year We'd be nervous too Beleza Vamos entender então O que que tá sendo dito E eu vou esmiuçar tudo pra vocês Se nós tivéssemos exames esse ano Nós ficaríamos nervosos também Bem Então aqui eu sei que eu tenho a estrutura If plus If mais o verbo no passado E aí depois eu tenho o sujeito We Que eu tô com ele contraído Esse we'd Gente Nada mais é do que we would We would be Então eu tenho Deixa eu só abaixar aqui Eu tenho o would Mais o verbo na forma básica Beleza Então a estrutura é essa É o if mais o verbo no passado E aí a segunda parte da frase É o would mais o verbo na forma básica Beleza Memoriza essa estrutura Anota aí Que a gente vai utilizar isso várias vezes hoje E pode mudar a ordem também Mas vamos primeiro então entender O que que a segunda condicional trata As condicionais Elas tratam de situações hipotéticas Coisas que poderiam ser Que tá relacionada ao passado Ah se eu fosse tal coisa Eu seria tal coisa hoje Então ela tá associada ao passado Ou presente E o resultado disso No presente mesmo Ou no futuro Vamos entender melhor isso? Vamos ver aqui Deixa eu ver se eu trouxe alguns exemplos pra vocês Trouxe aqui ó If clause Então aqui eu tô começando Observe que eu tenho duas tabelas aqui né Ó Deixa eu só colocar o mouse aqui Olha Acompanha o mouse aí ó If clause Man clause Aqui nesse primeiro exemplo que eu tô trazendo pra vocês A estrutura tá sendo construída Começando a frase com if Observa que quando eu começo a frase com if Tem a vírgula E daqui a pouco vocês vão ver que no próximo exemplo Não tem vírgula Então If you rested more Se você descansasse mais Cadê? You wouldn't feel tired Você não se sentiria cansado Observa como que eu estou traduzindo isso Que isso é muito importante Então eu tenho aqui o if Pessoa Mais o verbo No passado simples É passado simples Essa estrutura tá gente Segunda condicional É passado simples Mais Would No caso ele tá negando Que é o Wouldn't Wouldn't Aí eu vou falar Wouldn't Fail E o verbo principal aqui Tá na sua forma básica Então observa Que ele tá falando de uma situação hipotética Ó Se você tivesse É Descansado mais Você Não estaria Se sentindo Cansado Então ele tá analisando Uma coisa lá no passado Que a pessoa não fez E que se ela tivesse feito É Ocasionaria um outro resultado No momento presente Ou Do presente Para o futuro Essa é a ideia Memoriza isso Essa é a base Da segunda condicional Por isso que eu falei Se você não assistiu A aula da primeira condicional Assiste Porque lá tá mais Desmiuçado Pra poder fazer sentido Agora na segunda E na terceira E na terceira É ainda mais desafiador Então Faz essas aulas certinho Pra você não se perder É só procurar aqui no canal Tem uma playlist lá Segunda condicional Tá lá no inglês intermediário Beleza Bora analisar mais uma frase aqui então Ó If you didn't have exams Se você não tivesse provas What would you do? O que você faria? Então vamos imaginar que Poxa Essa semana Eu tô super Cheio de coisa pra fazer Eu tô revisando Todas as minhas aulas Tô revisando tudo Que eu tenho pra fazer Porque eu tenho prova Aí meu amigo fala Vira pra mim e fala Renato Se você não tivesse provas Essa semana O que você faria? Então observa Eu tô me relacionando Eu tô relacionando a uma coisa Do passado Se você não tivesse provas Né? Essa semana tá sendo Uma semana de provas E se lá na segunda Lá na terça Eu não tivesse tido provas Agora se eu não tivesse Tendo prova O que eu faria? Então é uma coisa do passado Que tá refletindo no presente E ainda reflete no futuro É uma hipótese Uma possibilidade Lembra disso Então observem aqui Que eu estou falando o seguinte If clause Começando a frase E depois a même clause Aqui embaixo Já mudou a ordem Eu tô falando da même clause O resultado Tá? O resultado Dessa situação hipotética Então aqui eu começo Com a situação hipotética Que é o if clause E o resultado Dessa situação hipotética Agora na próxima frase Eu já começo com o resultado E depois que vem A situação hipotética Vamos dar uma analisada então You wouldn't feel tired Você não se sentiria cansado Se você descansasse mais Cara, a frase é a mesma Observa aqui Vamos pegar separado You wouldn't feel tired Aqui em cima You wouldn't feel tired If you rest more If you rest more Beleza Eu posso falar das duas formas A diferença É o seguinte Se você estiver escrevendo Se você começar a sua frase Com o if Você tem que colocar a vírgula É só isso que muda Gente Sim É coisa de Insane É crazy o negócio Mas é assim que funciona Então se você começa Com o if Antes de você ir Pro manclass Você tem que colocar a vírgula Tá? Então é uma frase Dividida em duas partes Se eu começo com o if Tem vírgula Se eu começo com o would Com manclass Não tem vírgula É só isso que muda Olha, vamos dar mais um exemplo Aqui ó What would you do? Acompanhe o mouse What would you do? Aqui na frase de cima What would you do? Não mudou a frase É a mesma Depois If you didn't have exams If you didn't have exams Tá vendo? É a mesma frase Só que mudou a ordem E aí por consequência Você tira a vírgula Quando você começa Com manclass Cara, assim Não tem dificuldade Não é difícil A estrutura Ela é muito simples É o if Mais o verbo No passado Depois Na segunda parte É o would Mais o verbo Na sua forma básica Ponto final É só isso Não tem mistério É só você saber Que eu tô falando De uma situação hipotética Relacionada ao passado Que pode trazer consequências No momento presente Ou para o futuro Então você aprender isso Gente É praticar É treinar É fazer as atividades Essa aula Eu super recomendo Que você assista Mais de uma vez Que você também assista A aula da primeira condicional Quando tiver a terceira condicional Também Vai fazer mais sentido ainda Porque as peças Vão se encaixando Tudo Então Não é assistir uma vez E falar Não aprendi Não entendi Não consegui Não A gente vai ter atividade Para fazer agora Daqui a pouquinho Você também vai ter PDF Para você poder baixar Praticar Entende? É tudo isso Que vai somar Para você realmente entender Não é fazer uma aula E achar que Nossa Aprende tudo Tem que praticar Principalmente se você nunca viu Esse tema aqui antes Ó Bora dar uma olhada aqui No think Complete the rules If clause Use Então O if Clause Que é esse daqui Usa o que? O verbo Pera aí O verbo No passado simples Já o man Clause Usa Would Perfeito? Então So we use The second conditional To talk about Imaginary Or improbable Situations Então a gente usa Para falar de situações Hipotéticas Imaginárias Ou improváveis Tá bom? Olha aqui Watch out We use The simple past Not Would In the if Clause Of second conditional Sentence Aqui é mais para poder dar uma ênfase Que qual é a sequência Quando eu falo If O verbo vai no passado If I ate a whole cake I would feel sick Só para você ter cuidado Para você não inverter Então não é If I would eat a whole cake I would feel sick Não Nesse caso É o passado Que vai dar Essa ideia De segunda condicional É essa estrutura Ficou na dúvida Assista essa aula de novo Faz os exercícios Ficou na dúvida ainda Coloca aqui Os comentários Que eu respondo para vocês Vamos lá para as atividades Então gente Complete the sentence With the second conditional Form of the verbs In parentheses Então eu tenho um exemplo Aqui If I Espaço em branco O verbo Entre parênteses É o em Como é que fica o em Se eu estou usando o if Vou deixar aqui If Mais verbo No passado Então se eu estou Falando com o if Qual é o passado Do verbo win Ele é irregular Então ele fica o won E faz o won The lottery Se eu ganhasse Na loteria I Aí eu espaço Em branco Eu tenho o buy Se eu sei Que o primeiro É o if É o verbo passado O segundo É o would Mais O verbo Na forma Básica Tá Então essa é a estrutura É só você seguir Essa fórmula Onde que está o if Eu tenho que colocar o verbo No passado E a segunda parte É o would Mais o verbo Na forma básica Beleza Então dê pausa No vídeo Faça com calma Faça uma análise Observa a colinha Que eu deixei aqui do lado É só prestar atenção Fazer com calma Com tranquilidade Que tudo vai dar certo Tá bom Então faz devagarzinho Mas tem que fazer de verdade E só volta da play Quando você terminar de responder Que eu vou fazer a correção com vocês Vamos lá então Estou acreditando Que o senhor e a senhorita Deram pausa E fizeram os exercícios Porque não adianta Só ficar olhando a aula Assistindo E esperando uma mágica acontecer E cair o conhecimento No seu colo Não A gente tem que colocar Cachola para pensar Estou acreditando Que você fez isso Bora fazer a correção Então Vamos analisar aqui What Espaço em branco E espaço em branco Eu sei que É uma interrogação É uma pergunta Tá vendo lá no final É uma interrogação E eu estou usando O do O do Ou seja O meu verbo é o do If you Verbo se Que vai ser usado A tiger In your yard Eu assim Eu sempre gosto De começar respondendo Pelo if Que é onde eu consigo ver Mais claramente Tá Então eu sei que o if Tá aqui ó If you Eu sei que se eu tenho o if O verbo vai na forma básica Não é? If you O verbo aqui então Se no passado É só Então pode colocar só aqui E aqui como é uma pergunta Eu sei que Qual é a estrutura Acompanha o mouse O do Mas verbo na forma básica E aí sabendo que Quando eu estou fazendo uma pergunta O auxiliar vai para o início da frase Então What Would You Do Então What would you do Eu sei que O auxiliar Para ser uma pergunta Vai na frente do sujeito Então What would you do Se você não sabe isso É porque você não fez as aulas anteriores Né? Danadinho Danadinha Então Você precisa fazer as aulas lá do básico Intermediário Se você não se lembrou Que aqui o would viria na frente Porque isso é conteúdo básico Acho que é básico intermediário aí Do que eu ensinei o would Mas enfim Continuamos Então What would you do If You saw Então O que você faria Se você visse um tigre No seu quintal Tá? Então essa é a estrutura Número 2 Eu já olhei aqui gente Eu já vi que é uma pergunta Tá vendo? Então a estrutura vai estar um pouquinho diferente Aqui eu também começo logo pelo if Eu acho mais fácil Então If Paul Ask É um verbo regular Então fica If Paul asked Então if Mais o verbo no passado simples If Paul asked Helen to marry him Então se Paulo Pedisse a Helen Pra casar com ele E aí eu sei que mais uma vez É uma pergunta E eu sei que a outra parte É o que? Com would E o verbo na forma básica Então o verbo não vai sofrer alteração nenhuma Would she say? Yes Então olha a estrutura aí Pergunta O would vem antes do sujeito Se fosse uma afirmação Seria She would say Afirmação Interrogação Would she say? Ok? Vamos lá Número 3 Aí eu vou usar o by A new car If I Enough man Então aqui eu vou pelo if Vamos acompanhar o if If I O verbo aqui que eu vou usar O have Então ele vai pela sua forma No passado simples Que é Had If I had E aí se eu aqui usei o had Eu sei que aqui na primeira frase Eu tenho que usar o would Mas o verbo na forma básica Então I would buy a new car If I had Enough man Eu compraria um novo carro Se eu tivesse dinheiro suficiente Tá vendo? Não é difícil É só você analisar Onde que tá o if Achei o if Verbo vai pro passado simples Depois eu sei que Depois que eu achei o if A outra parte da frase É com would Bem simples Depois Número 4 If Tananã Not be So close with Tananã To the beach Beach Então eu achei aqui que Logo no início já tá O it Então ele tá negando Observa isso É uma frase negativa Então If it Would it Qual que é o passado Do verbo subir Aí você tem que lembrar Também das nossas aulas De inglês básico É was Ou were Só que ele tá negando Então seria Wasn't Ou Weren't Tá? Ou é o was Ou é o warrant Como é que eu sei qual é dos dois? Porque o sujeito aqui é o it If it Então se é it Eu vou usar o wasn't If it wasn't So cold Se não estivesse Tão frio We Aí se eu sei que eu usei O if Lá na frente Agora eu vou usar o Would Mais o verbo Na forma básica We Would go To the beach Show? Número 5 I Tananã More books If Tananã More time Então eu achei onde que tá o if O if tá na segunda parte If I If Mais o verbo Passado simples Passado simples O have Had If I had Então se eu sei que aqui tá o passado simples Aqui vai tá o would Então I Would Mais a forma básica do verbo Read I Would Read More books Eu leria Mais livros If I had More time Se eu tivesse Mais tempo Número 6 If You Tananã Not Stay up Late You Tananã So Tired Então beleza Aqui eu já achei o if Que tá logo no início da frase Mas observa que é uma frase Negativa Vamos lá A gente sabe quando eu tô falando if O verbo vai na forma No passado Se eu tô negando Como é que fica o verbo? Como que eu nego frases No passado? Por exemplo Eu trabalhei I worked Ok? O verbo work Foi pro passado Ficou no Na forma afirmativa No passado Agora se eu quero falar Que eu não trabalhei I Didn't Work Então tá vendo? Por isso que eu falo Ser um avançado Não é difícil Mas se você não tiver Uma base boa Do básico E do intermediário Você sente dificuldade Porque chega agora Mistura tudo Não tem mais um conteúdo Separado É segunda condicional Mas eu estou estudando Eu tô falando sobre Verbo te vir No presente Na afirmação Presente Passado Afirmação Interrogação Negação Passado simples Afirmativo Negativo Interrogativo Então tá tudo misturado Então não é que é difícil Se você não tem uma base Você sente mais dificuldade Então se eu tô negando Esse not stay up Fica como? If you didn't Stay up Então eu tenho que colocar o auxiliar aí Se eu coloquei o auxiliar O verbo fica na forma básica Aulinha de intermediário E Aqui também tá negando E aí eu sei que eu tenho que usar o Would Deixa eu subir aqui em cima Eu tenho que usar o Would Mas o verbo na forma básica Mas como é uma negação Eu não vou usar o Would Eu vou usar quem? Wouldn't You wouldn't feel so tired E a última A gente tem aí mais uma interrogação Where? You? If you visit any country Olha aqui é meio que uma pegadinha Vamos lá Achei onde que tá o if Ok é o you E aqui eu tenho o verbo Entre parênteses Que é o nosso verbo can Qual que é o passado verbo can? Gente Lembram-se Could É o could Então eu sei que aqui eu vou usar o could E aqui Eu sei que essa primeira parte Então é com Would Where Would Onde você iria se você pudesse visitar any country Qualquer país Então é uma questão assim de análise De calma Ficar tranquilo Fazer essas análises Observar a frase Perceber o que tá querendo ser dito Enfim Então bora lá o que realmente interessa pra nossa aula Vamos lá Should have Na forma afirmativa e negativa Então eu trouxe um exemplo de uma frase aqui They shouldn't have worn flip-flops Então eles não deviam ter calçado Calçado, vestido, né? Chinelos Vestido não Calçado mesmo, né gente? Às vezes buga, né? Essa tradução de português pra inglês Mas bora lá Então assim Qual é a ideia do should have? É pra você dar Um conselho De uma coisa que a pessoa deveria ter feito De forma diferente no passado Então o should have Tá relacionado ao passado Ah, você não devia ter comprado aquele carro Você não devia ter falado assim com ela Então observa que é uma coisa que já aconteceu Você tá falando Ó, tá dando toque na pessoa Olha, você não deve ter feito isso Porque a ideia é o quê? Que na próxima vez a pessoa aprenda com esse erro E aí ela não cometa esse erro novamente Então a ideia do should have Ou shouldn't have Afirmativo ou negativo É exatamente essa Você falar de uma coisa que aconteceu Que deveria ter sido feito diferente Por exemplo Então should have Tá referente ao passado Diferente do should Que é relacionado ao presente Você devia acordar cedo Ok? Então essa é a diferença de um para o outro Vamos entender a estrutura Pra isso fazer mais sentido pra você Vamos lá Trouxe a tabelinha aí de afirmativo e negativo Ó, então eu tenho todas as pessoas Então isso é uma coisa legal Que eu gosto muito dos verbos modais O should have É o mesmo para todas as pessoas Então você não tem aquele negócio De ficar conjugando igual em português, sabe? Você não precisa conjugar Você vai usar o should have com todas as pessoas Então você vai falar I should have You should have He should have Enfim Não vai sofrer nenhum tipo de alteração E ele continua igual com todo mundo Então qual que é a estrutura aqui? Vamos focar na estrutura É a pessoa Mais o should have Que ele é igual com todo mundo Mais o verbo no participio, gente Verbo no participio Se você não sabe o que são os verbos no participio Significa que você não está no nível avançado Então volta lá no intermediário Que eu ensino sobre verbos no participio Passado simples É lá que você vai aprender E entender tudo isso Então aqui nessa frase A gente pode ver Acompanhe o mouse aí Left Esse left Ele é o participio do live Que é sair Então você Por exemplo You should have left Você devia ter saído Ter ido embora Com esse sentido Então gente Foca aqui nessa estrutura aqui A estrutura é Pessoa I, you, he, she Depois should have Que é igual com todo mundo E depois o verbo no participio Essa é a estrutura Isso é afirmativo Se for negativo O que vai mudar Ao invés de eu usar Should have Eu vou usar o shouldn't have Gente, é só isso que muda Deixa eu botar aqui vermelhinho Isso É só isso que muda Um vai ser should have O outro é shouldn't have A estrutura continua a mesma Pessoa Mais shouldn't have Mais o verbo no participio Beleza? Então ó You shouldn't have gone Então observa que a estrutura foi a mesma Vamos aqui ó Think Bora pensar um pouquinho Complete the rule We use should have Então nós usamos o should have E o shouldn't have Plus Mais o que? A gente usa essa estrutura com o que? O que que a gente tem aqui ó Na minha formulazinha Verbo no participio Past participle Então essa é a estrutura que a gente utiliza Ó Watch out Cuidado We use the past participle After should have Not the base form of the verb Então o que que tá sendo dito aqui Nós usamos Depois do should have O verbo no participio Não a forma básica Por exemplo Olha aqui o exemplo que eu trouxe He should have packed sunscreen Ele deveria ter trago Ter guardado né O protetor celular E não He should have packed sunscreen Por que que eu tô trazendo isso? Porque olha só Lá no should A gente aprendeu por exemplo You should wake up Wake up early Bem Aqui Eu tô usando o que? O verbo na forma básica Tá? Então o should É verbo Na forma básica Mas quando eu tô falando You should Have Woken Up Early Então você devia ter acordado Então observa aqui Que o meu verbo Ele foi para a sua forma participio Participio do wake up É Woken up Ok? Então é Esse watch out Esse watch out Eu trouxe só pra você ficar atento Que no should have O verbo que vem depois Ele fica no participio Até porque a gente tá falando de passado né Beleza gente Bora fazer um exercício aqui Pra gente poder fixar esse conteúdo Então aqui você tem sete frases E você vai preencher com Should have Ou shouldn't have Então você precisa analisar a frase Pegar o contexto Pra você entender A que que está se referindo Então Dê pausa nesse vídeo Coloca a cachola aí Pra trabalhar Pra pensar Pra você poder Fixar esse conteúdo Vamos lá então O exemplo já tá feito Vamos na um You Let me know That you'd be late Você Alguma coisa Devia ter Ou não devia ter Me deixado saber Me avisado Que você chegaria late Então o que que faz mais sentido? Afirmativo né gente Você devia ter Me avisado Me deixado saber Que você chegaria atrasado Número dois We Bought that sofa last week It's more expensive now Então ó Ele tá falando que Nós Devíamos ter comprado Ou nós Não devíamos ter comprado Sofá semana passada Ele tá mais caro agora O que que faz mais sentido? Devia ter comprado Ou não devia ter comprado? Devia ter comprado Afirmação né Porque agora tá mais caro No passado Tava mais barato Então observe sempre Que eu tô me referindo A coisas no passado Ó Ai tananã Eram so much ice cream I have a stomach cake now Então eu devia ter comido Muito sorvete Ou eu não devia ter comido Muito sorvete Aí você tem que olhar A parte seguinte Eu estou com dor no estômago agora Dor na barriga agora Então o que que faz mais sentido? Então é um conselho Negativo né Eu não devia ter comido Tanto sorvete Agora eu tô com uma dor na barriga Então as vezes Só a frase sozinha Ela não vai fazer sentido Ela não é suficiente Pra você dizer Que é uma coisa ou outra Então você tem que analisar O que vem depois Pra isso fazer sentido Você saber exatamente A ideia que tá sendo passada Naquela frase Ó Número 4 Carol tananã Shouted at Paul He's really upset Então Carol devia Ou não devia ter gritado com Paulo Ele está muito triste agora Ele está realmente triste Então o que que faz mais sentido Gente Aqui faz mais sentido Que ela não devia ter gritado Olha a frase depois Ele tá realmente triste Ó Número 5 They missed their flight Eles perderam o seu voo They tananã Got into the airport earlier Então eles deviam ter chegado No aeroporto mais cedo Ou eles não deviam ter chegado No aeroporto mais cedo Se eles perderam o avião É porque eles deviam ter chegado Mais cedo Então afirmativo Número 6 You tananã Laughed the food cooking For so long It's burnt Ó Você devia ter deixado a comida Cozinhando por tanto tempo Ou você não devia ter deixado A comida cozinhando por tanto tempo Tá queimada Queimou Então o que que faz mais sentido Aí Shouldn't have Eu tô dando um conselho negativo Você não devia ter deixado A comida cozinhando Número 7 The view from here is amazing I tananã Broke my camera Então a paisagem Daqui é incrível Eu devia ter trago a minha câmera Ou eu não devia ter trago a minha câmera Acho que have Um conselho afirmativo Agora o que interessa Que é estudarmos Sobre a terceira condicional Bem A terceira condicional Com todas as condicionais Ela tá falando de uma coisa Que poderia ser diferente Você tem uma situação E aquela situação Se tivesse acontecido Ou se não tivesse acontecido Resultaria Em outro Resultado A terceira condicional Ela tá querendo dizer De coisas que Se tivessem acontecido No passado Teria tido um outro resultado Também no passado É basicamente como se Tivesse só falando do passado Digamos assim Tenta internalizar dessa forma Então um exemplo Assim em português mesmo Olha Se eu tivesse guardado dinheiro Eu teria comprado um carro Ou eu teria comprado uma casa Percebe? Então eu tô falando de uma estrutura De tudo no passado Se eu tivesse guardado dinheiro No ano passado Eu teria comprado um carro No ano passado Então é tudo relacionado ao passado Então a terceira condicional É pra falar de coisas Que aconteceram no passado Ou que não aconteceram no passado Que resultaria em algo diferente Também no passado Então essa é a diferença Entre a primeira E a segunda condicional Olha o exemplo aí If we hadn't acted quickly The fire would have killed Many plants and animals Qual que é a tradução? Se nós não tivéssemos agido Rapidamente O fogo teria matado Muitas plantas e animais Ou seja As duas situações aconteceram no passado Se eles não tivessem agido Teria matado muitos animais e plantas Vamos dar uma olhada aqui Nas estruturas Pra você entender O que eu coloco Quais são os elementos Que estão presentes Numa frase que contém A terceira condicional Então acompanha aí a tabelinha Olha Eu tenho aqui If they had worn boots Se eles tivessem calçado Tivessem vestido botas Eles não teriam pego Não teriam tido bolha Blisters é bolha They wouldn't have gotten blisters Então se eles tivessem calçado botas Eles não teriam tido bolhas Beleza Qual que é a estrutura aqui No if clause É o que? É o if Mais pessoa Mais Had Mais Verbo No participio Então gente Foca nisso daqui É had Mais Verbo no participio Muito importante isso Depois No man clause Que é tipo assim Aqui é a situação E o man clause Seria a consequência Dessa situação Ou a não consequência No caso que aqui é uma negativa They wouldn't have Então é o would Mais O have Mais O verbo No participio Tá gente? Aqui também é o verbo No participio Se você não sabe o que é participio Significa que você não está no avançar Então volta para as aulas intermediárias E dá uma revisada lá Que lá eu ensino tudinho Sobre isso daí Então beleza Essa é a estrutura Tá? Foquem na estrutura E claro Além de você focar na estrutura Focar na ideia O que está querendo falar O que a gente quer falar Quando a gente utiliza A terceira condicional Vamos dar mais uma olhada aqui Ah, aqui está Udant Então ao invés de eu falar Ud Seria Udant Aqui Na verdade Em qualquer uma dessas situações A frase poderia ser afirmativa Ou negativa Vai depender do que você quer passar Pode ser interrogativa também Que eu vou trazer o exemplo Mas assim Eu estou querendo mostrar para vocês Só a estrutura Como que é construído Então eu tenho no if clause É o if Mais o had Mais o verbo no particípio Tá? E depois eu tenho o main clause Que é o would Ou wouldn't Mais o have Mais o verbo no particípio Vamos dar mais uma olhada aqui Se eu tivesse seguido o seu conselho Would I have been happy Eu teria sido feliz Então aqui gente A estrutura é mesmo Olha Acompanha o mouse Estrutura é mesmo Estrutura é o verbo no particípio Que ele vem do verbo follow E aí no main clause Eu tenho o mesmo Só que eu observo Que é uma interrogação Por ser uma interrogação A gente sabe o que? Que a gente coloca o auxiliar No caso o auxiliar Dessa frase aí Dessa segunda parte da frase É o would Então eu coloco o would Na frente da pessoa Would I have been happy? Então eu só inverti As estruturas aí Porque por ser uma pergunta Eu coloquei o would Antes do sujeito Mas se você observar A construção é a mesma É o would Aqui está o would O have O have também está aqui E depois o have Eu tenho o verbo no particípio No caso bem É o particípio do be Importante Um ponto importante gente Observa que aqui Eu estou começando a frase Com if clause E aí por eu começar com if clause Olha aqui O que a gente tem Nosso amiguinho vírgula Nosso karma O karma está aí Que é o nosso vírgula Agora se eu começo Essa mesma frase Essa mesma frase Só que eu quero Falar primeiro da consequência No caso o man clause Observe o que acontece Ele não tem mais vírgula Tá bom? Eu vou abrir aqui os dois Para vocês verem Que é a mesma frase A única diferença É que eu coloquei A consequência O man clause Primeiro E depois o if clause A situação A possibilidade A probabilidade Daquilo No final Mas a frase é a mesma If clause If they had worn boots If they had worn boots É a mesma coisa Man clause They wouldn't have gotten blisters They wouldn't have gotten blisters Os dois Então é a mesma frase Eu só mudei a ordem Por eu ter mudado a ordem Então eu não Quando eu começo com man clause Com a consequência daquilo Eu não preciso colocar então A vírgula É só isso que muda Mas na hora de você falar De verdade assim É Nem tem diferença A gente não fica pensando O que ele falou aí Tem vírgula Tem pouco Tem exclamação Não Você só fala Mas isso é importante Você saber Se você precisar Fazer uma redação Escrever alguma coisa Então lembra disso Começou a frase Com o if clause Depois quando você terminar A parte do if clause Bota aí A vírgulazinha Vamos dar mais uma olhada Aqui no próximo Por exemplo Would I have been happy If I had followed his advice A mesma frase Né Would I have been happy Would I have been happy Would I have been happy If I had followed his advice If I had followed his advice A mesma frase Só mudou a ordem E por começar com man clause Ele não tem mais a vírgula Mais um exemplo aí If we hadn't followed him Then He would have died Se nós não tivéssemos encontrado ele Ou encontrado Então ele teria morrido Outro exemplo If Ah interessante aqui Olha Esses exemplos que eu trouxe Aqui o if we hadn't Ele está negativo Então olha aqui Acompanha o mouse aqui Olha Está vendo If mais pessoa Mais had Esse had pode ser o Hadn't também Tá gente Importante isso Então ele pode também Estar negativo O if E aqui o would Deixa eu só botar aqui Para vocês poderem anotar Pode ser o wouldn't Mas a ideia é a mesmo Tanto afirmação Ou negação Aqui outro exemplo If I'd Esse I'd Também tá Importante Ao invés de eu falar I had Eu posso falar I'd Então a forma contraída É muito usado Também Então If I'd Followed His advice Would I Have been happy Então só esses termos Importantes Para vocês observarem O had Pode vir na forma negativa Que aí fica Hadn't E O had Ele pode ficar contraído Também Tá Então fiquem atentos a isso A gente vai ter exercício Daqui a pouco Para poder fixar mais Esses conteúdos Também Ó Think Complete the rules If clause Então falando um pouquinho Sobre if clause Use the Perfect Então o if clause Ele usa o que? O if é a primeira parte Ó Ele usa O past perfect Lembram do nosso aula De past perfect Past perfect É o que? É o had É o had Mais o verbo no participio Então O if clause Ele é construído Com o past perfect Por isso que eu tenho O had Ou had Ou had Mais O verbo no participio E o man clause É construído como? Nós usamos Tananã Plus past Participle A gente utiliza Would have Então o man clause É would have Mais O verbo no participio Ó We use the third conditional To talk about things that Nós usamos a terceira condicional Para falar sobre coisas Que não aconteceram We can use the contractions Apóstolo for De Apóstolo for Gente Eu esqueci o nome disso Eu sempre falo Virgulazinha flutuante Por causa da minha aluna Que fala virgulazinha flutuante Eu acho que Eu não sei Essa virgulazinha flutuante Então a gente usa Virgulazinha flutuante Com o D Que é o had Ou hadn't Para poder Contrair o had not O virgulazinha flutuante Com o D Que pode ser o would Também E o would Então a gente pode fazer Todas essas formas Contraídas Durante a terceira condicional Show Bora aqui Watch out Cuidado Então O que ele está falando aí Que na terceira condicional O if clause Nós usamos o had Mais o participio E não é o would Have mais o participio Então é um erro Que as pessoas cometem Olha aqui onde Normalmente está o e Olha Acompanha o mouse Not Você não vai falar If I would have worn a hat I would have gotten a sunburn Então não é If I would have worn If I had worn a hat I wouldn't have gotten a sunburn Então foca aqui If I had worn Essa é a estrutura do if clause E não If I would have worn Tá? Ponto importante isso Mas vamos rapidificar um pouquinho mais Bora agora gente Fazer os nossos exercícios Lógico né Então esse é aquele momento Que separa meninos de homens E meninas de mulheres A galera que quer aprender mesmo Vai fazer o seguinte Vai dar pausa agora Vai olhar essas atividades aí E vai responder aí no seu caderninho No seu celular Onde você tiver possibilidade de responder Essas perguntas que estão aí Então você vai completar as sentenças Com a terceira condicional né Dos verbos que estão em parênteses Então observa o exemplo Olha If I Espaço em branco Earlier I Espaço em branco The buzz Os verbos que estão em parênteses Seria arrive Que seria na primeira parte E o not miss Que é uma negação Na segunda parte E aí O que que eu falo pra vocês sempre Assim É uma dica que eu dou Sempre que você vai Tá trabalhando condicional Observa primeiro Onde que tá O if Porque você achou O if Você sabe que é o que Had Mais Participio E aí depois a outra parte Fica fácil Que seria o que Would Ou Lembrando que pode ser afirmativo Ou negativo Você tem que olhar a frase Tá Eu tô botando a afirmação Mas saiba Saiba que pode ser É Negação E pode ser interrogação também Então O would seria Would Have Mais Participio Tá Então essa é a estrutura Gente Então sempre foca Em encontrar primeiro o if Ó Aqui no exemplo Eu achei o if Então eu sei que aqui É o que O had Mas o verbo no participio O verbo no participio Arrive Arrived Depois eu tenho Então se eu achei o if A outra parte vai ser o would Então o would seria o que Como é negação Não vai ser o would Vai ser wouldn't Have Porque é obrigado E aí o verbo no participio Miss Que fica missed Então galerinha Dá pausa agora no vídeo E bota a cachorra Pra pensar Pra trabalhar E responder isso daí Só volta da play Quando você terminar De responder tudo isso Então bora lá Acreditando que O senhor e a senhorita De fato Seguiram as minhas recomendações Bora fazer as correções Aqui ó Então o primeiro Gente então foca no if Ó Achei o if Então eu sei que é if Jo Qual que é a estrutura? Had Mas o verbo no participio O verbo no participio Do go é gone If Jo had gone Depois eu sei que é a estrutura Would have E aí a afirmação Become Então would have Become Participio do become É become Ó Número 2 Our team If the goalkeeper That go Então onde está o if O if está aqui na segunda parte Então if the goalkeeper Qual que é a estrutura? Had Ah mas é not safe Então se é not safe É hadn't É negativo If the goalkeeper Hadn't Verbo no participio Save Saved E aqui então eu sei que a estrutura Would have Então Our team Would Have lost O participio de luz É lost If the goalkeeper Hadn't Negativo Save it Ó Número 3 Team Tananã You are present If he Tananã It was your birthday Então beleza Eu sei que as frases São afirmativas A frase é afirmativa By and no Então eu sei que a segunda parte É onde está o if If he Estrutura qual é? If he had Qual que é o participio do no? É o known Ok Então a primeira parte Isso aqui é team Afirmação Would Have Bought Né O participio do by É bought You are present If he had known It was your birthday Beleza? Então é fácil gente Só você achar o if Olha o quarto Onde está o if? Está lá no início Então If I Ok Eu tenho que usar o had Porque é a afirmação If I had Qual que é o participio do have? Had If I had Had Aí ele contraiu né If I'd Had More time I Já usei o if Então agora você quer Would have Would have Visited More museums In Paris Então se eu tivesse tido mais tempo Eu teria visitado Mais museus Em Paris A frase toda é afirmativa Número 5 Luiz Exams If He As duas frases As duas partes da frase São negativas Not past Not study Eu sei o que? Que o if está lá atrás Então se o if está lá atrás Aqui vai ser would Não vai ser would Porque é negativo Então vai ser wouldn't Então Luiz Wouldn't Have Past A estrutura Wouldn't have Mais verbo Participe do past Past The exams If He Negação Então é Hadn't Studied Participe do study Studied Dereço